Matthew Quick O Lado Bom da Vida Tradução de Alexandre Raposo Dedicatória Para Alicia, Larraizo Capítulo 1 Um número infinito de dias até Meu inevitável reencontro com Nick Não preciso olhar para cima para saber que mamãe está fazendo outra visita. Surpresa! Suas unhas dos pés estão sempre cor de rosa nos meses de verão. Eu reconheço o motivo floral impresso em suas sandálias de couro, ela as comprou na última vez em que me tirou do lugar ruim e me levou ao shopping. Mais uma vez, mamãe me encontrou de roupão, exercitando-me sozinha no pátio, e eu sorrio por saber que ela vai gritar com o Dr. Timbers, perguntando por Que preciso ficar preso aqui se vou ser deixado sozinho o dia inteiro? Quantas flexões exatamente você vai fazer, Pet? Pergunta mamãe Quando começo a segunda série de Sem Sem Falar Com Ela Nick gosta de homens com peitoral forte, respondo Pronunciando uma palavra a cada flexão, saboreando as gotas salgadas de suor Que escorrem para dentro de minha boca O calor de agosto é forte, ideal para queimar gordura Mamãe me observa por cerca de um minuto e, então, ela me choca Sua voz Vacila ao dizer Quer vir para casa comigo hoje? Para as flexões, viro o rosto para minha mãe, sou ofuscado pelo sol intenso Do meio-dia, e vejo imediatamente que ela está falando sério, porque parece Preocupada, como se estivesse cometendo um erro, que é como minha mãe Fica quando está falando sério de verdade, em vez de apenas falar sem parar por Horas a fio sempre que não está preocupada ou com medo Desde que prometa que não vai procurar Nick outra vez, acrescenta Você pode finalmente voltar para casa e morar comigo e com seu pai até ali Arranjarmos um emprego e o instalarmos em um apartamento Volto para minhas flexões, mantendo os olhos fixos em uma formiga preta e Brilhante escalando uma folha de grama embaixo de meu nariz, mais minha Visão periférica captura as gotas de suor que escorrem pelo meu rosto e pingam No chão Pat, só diga que vai voltar para casa comigo, e eu vou cozinhar para Você e você poderá visitar seus velhos amigos e finalmente dar continuidade A sua vida Por favor Eu preciso que você queira isso Por mim, Pat Por favor Flexões duas vezes mais rápido, meu peitoral ardendo, crescendo, dor Calor, suor, mudança Não quero ficar no lugar ruim, em que ninguém acredita no lado bom das Coisas, no amor ou em finais felizes, e onde todo mundo me diz que Nick não Vai gostar de meu novo corpo, nem vai querer me ver quando acabar o tempo Separados Mas também tenho medo de que as pessoas de minha antiga vida Não sejam tão entusiásticas quanto estou tentando ser agora Ainda assim preciso me afastar dos médicos deprimentes e das enfermeiras Feias, com seus intermináveis comprimidos em copinhos descartáveis Se quiser começar a pensar direito, e já que mamãe será muito mais fácil de enganar do que os profissionais Eu me levanto e digo Só vou morar com vocês até o fim do tempo separados Enquanto mamãe Assino os documentos Tomo um último banho em meu quarto e em seguida Encho a mochila com roupas e o porta-retratos com a foto de Nick Eu me Despeço de meu colega de quarto, Jack, que apenas me olha de sua cama como Sempre faz, a baba escorrendo de seu queixo como um fio de mel claro Pobre Jack, com seus tufos de cabelo aleatórios, sua cabeça de formato estranho E seu corpo flácido Que mulher poderia amá-lo? Ele pisca para mim Encaro isso como um adeus e boa sorte, então pisco de Volta com os dois olhos O que significa boa sorte em dose dupla para você Jack, o que eu acho que ele entende, já que grunha e bate a cabeça contra o Ombro, como sempre faz quando entende o que alguém está tentando-lhe Dizer Meus outros amigos estão na aula de relaxamento musical, a qual não Compareço porque o jazz suave me faz ficar muito bravo às vezes Pensando Que talvez eu devesse me despedir dos sujeitos que me protegeram enquanto Estive internado, olho pela janela da sala de música e vejo meus colegas Sentados como indianos em tapetes roxos de yoga, cotovelos apoiados nos Joelhos, palmas das mãos unidas à frente de seus rostos, olhos fechados Por sorte, o vidro da janela impede que o jazz suave penetre em meus ouvidos Meus amigos parecem realmente relaxados, em paz, então decido não Interromper a sessão Odeio despedidas Trajando jaleco branco, o doutor Timbers está esperando por mim quando Encontro com minha mãe no saguão, onde se erguem três palmeiras em meio a Sofás e poltronas reclináveis Como se o lugar ruim estivesse em Orlando e não em Baltimore Aproveite a vida, diz ele com aquela sua expressão de sobriedade, e Aperta minha mão Assim que acabar o tempo separados, digo, e sua expressão fica Taciturna, como se eu tivesse dito que ia matar a mulher dele, Nathalie, e suas três Filhas louras, Kristen, Jane e Beck, porque ele não acredita nem um pouco no Lado bom da vida, ocupando-se incessantemente em entregar a apatia, a Negatividade e o pessimismo Mas faço questão de que ele compreenda que não conseguiu me infectar com Suas deprimentes filosofias de vida, e que estarei esperando ansiosamente Pelo fim do tempo separados Assim, digo para o doutor Timbers Vou deitar e rolar Isso é exatamente o que Dani, meu único amigo negro no lugar ruim, me Disse que falaria para o doutor Timbers quando saísse Eu me sinto um pouco Culpado por roubar a frase de despedida de Dani, mas funciona Sei disso Por que o doutor Timbers faz uma careta como se eu tivesse dado um soco na Boca do estômago dele Enquanto minha mãe dirige, deixando Maryland e atravessando Delaware Passando por todas aquelas lanchonetes e centros comerciais, ela explica que o Doutor Timbers não queria me deixar sair do lugar ruim, mas que, com a ajuda de Alguns advogados e do terapeuta de sua amiga, o homem que será o meu Novo terapeuta, ela deu início a uma batalha judicial e conseguiu convencer Algum juiz de que podia cuidar de mim em casa, então eu lhe agradeço Na ponte Delaware Memorial, ela olha para mim e pergunta se eu quero Melhorar, dizendo Você quer melhorar, Pat? Não é? Eu concordo com a cabeça e digo Quero Então voltamos para Nova Jersey, voando pela 295 Enquanto descemos a Addon Avenue em direção ao coração de Collinswood, minha cidade natal, vejo que a rua principal está Diferente Tantas boutiques novas, novos restaurantes caros e estranhos Bem vestidos caminhando pelas calçadas que eu me pergunto se essa é mesmo A minha cidade natal Começo a me sentir ansioso, respirando com dificuldade Como às vezes me sinto Mamãe me pergunta o que eu tenho e, quando digo, ela volta a prometer que Meu novo terapeuta, o Dr. Patel, vai fazer com que eu me sinta normal rapidinho Quando chegamos em casa, desço imediatamente até o porão e parece que é Natal Encontro o banco supino que minha mãe havia me prometido tantas Vezes, um no estante com os pesos, a bicicleta ergométrica, os halteres e o Stomach Master 6000, que eu tinha visto na televisão de madrugada e cobiçado Durante todo o tempo, não sei quanto, em que estive no lugar ruim Obrigado, obrigado, obrigado Digo para mamãe, e lhe dou um enorme Abraço, erguendo-a e dando um giro no ar Quando a ponho no chão, ela sorri e diz Bem-vindo ao lar, Pat Começo a malhar com avidez, alternando séries de supinos horizontais Flexões, abdominais no Stomach Master 6000, levantamentos com as pernas Polichinelos, horas na bicicleta, sessões de hidratação Tento beber 15 litros De água por dia, ingerindo séries intermináveis de porções de H2O em copos de Doses, para hidratação intensiva, e há também meus escritos, que são em sua Maioria notações diárias como esta, para que Nick possa ler sobre a minha Vida e saber exatamente o que eu andei fazendo desde que começou o tempo Separados Minha memória começou a falhar no lugar ruim, por causa dos Remédios De modo que comecei a escrever tudo o que acontece comigo Registrando o que vou precisar dizer a Nick quando terminar o tempo Separados, para atualizá-la sobre minha vida Mas os médicos do lugar ruim Confiscaram tudo o que eu escrevi antes de voltar para casa, então tive que Recomeçar Quando finalmente saio do porão, percebo que todas as minhas fotos com Nick foram retiradas das paredes e do consolo da lareira Pergunto a minha mãe onde foram parar as fotos Ela me diz que nossa casa Foi assaltada algumas semanas antes de eu voltar e que as fotos foram roubadas Pergunto por que um ladrão iria querer fotos minhas com Nick, e minha mãe diz Que sempre coloca suas fotos em porta-retratos muito caros Por que o ladrão não levou o restante das fotos da família? Pergunto Mamãe diz que o ladrão roubou todos os porta-retratos caros, mais que ela Tinha negativos das fotos de família e as substituiu Por que você também não substituiu minhas fotos com Nick? Pergunto Mamãe diz que não tem os negativos daquelas fotos, sobretudo por quê? Foram os pais de Nick que pagaram as fotos do casamento e só lhe deram Cópias das que ela mais gostou Nick dera para mamãe as outras fotos de nós Dois que não eram do casamento e, bem, no momento não estamos em contato Nem com o Nick nem com a família dela porque estamos no tempo separados Digo para minha mãe que, se aquele ladrão voltar, vou quebrar as rótulas Dele espancá-lo até ele ficar a um fio da morte, e ela diz Acredito que você faria isso mesmo Meu pai e eu não nos falamos nenhuma vez durante a primeira semana Que estive em casa, o que não é assim tão surpreendente, visto que ele Está sempre trabalhando Ele é gerente distrital de todos os Big Foods de South Jersey Quando o papai não está trabalhando, ele está em seu escritório Com a porta fechada, lendo ficção histórica, geralmente romances sobre a Guerra Civil Mamãe diz que ele precisa de tempo para se acostumar com Minha presença em casa outra vez, e eu lhe dou esse tempo de bom grado Principalmente porque de qualquer forma tem um pouco de medo de falar com Ele Eu me lembro dele gritando comigo na única vez em que me visitou no lugar Ruim, e disse coisas terríveis sobre Nick e sobre o lado bom das coisas em Geral Encontro com papai nos corredores de nossa casa, é claro, mas ele não Olha para mim ao passar Nick gosta de ler, e, como ela sempre desejou que eu lesse Livros de literatura Começo a fazer isso, principalmente para poder participar daquelas Conversas durante o jantar nas quais eu costumava ficar calado Conversas com Os amigos literatos de Nick, todos professores de inglês que acham que sou um Buffão e letrado, que é como um dos amigos dela me chama quando eu o provoco Por ele ser um homem tão minúsculo Ao menos não sou um buffão e letrado Responde Philip, e Nick cai na gargalhada Minha mãe tem um cartão da biblioteca e pega livros para mim agora aqui Estou em casa e posso ler o que quiser sem ter de passar pela análise do doutor Timbers, que, por acaso, é um fascista no que diz respeito à censura de livros Começo com o grande Gatsby, que termina em apenas três noites A melhor parte é o ensaio introdutório, que afirma que o romance trata Principalmente do tempo e do fato de que a pessoa não pode nunca recuperá-lo, que é exatamente como me sinto em relação a meu corpo e a meus exercícios Mas, então, eu também sinto como se houvesse um número infinito de dias Até meu inevitável reencontro com Nick Quando li a história propriamente dita, que conta como Gatsby ama Daisy Embora não consiga nunca ficar com ela, por mais que tente, tive vontade de Rasgar o livro ao meio, ligar para Fitzgerald dizer que o livro dele está todo Errado! Embora eu saiba que Fitzgerald provavelmente já morreu Em especial Quando Gatsby é baleado mortalmente em sua piscina na primeira vez em Que vai nadar naquele verão? Daisy nem mesmo vai ao enterro dele, Nick e Jordan se separam e Daisy acaba com o racista do Tom, cuja necessidade de Sexo basicamente mata uma mulher inocente, dá para ver claramente que Fitzgerald nunca se deu o trabalho de olhar para a parte brilhante que há por trás Das nuvens ao pôr do sol, por que não há nenhum lado bom no fim daquele? Livro, vou lhe contar Eu entendo por que Nick gosta desse romance, já que é muito bem Escrito Mas o fato de ela gostar do livro também me deixa preocupado agora Pensando que Nick não deve acreditar muito em finais felizes, porque ela diz Que o grande Gatsby é o maior romance já escrito por um americano, Inu Entanto ele termina de modo tão triste De uma coisa eu tenho certeza, Nick Vai ficar muito orgulhosa quando eu lhe disser que finalmente li seu livro Favorito Eis outra surpresa, vou ler todos os romances do programa de seu curso de Literatura americana, só para ela ficar orgulhosa, para que ela saiba que Realmente me interesso pelas coisas que ela ama e que estou fazendo um Verdadeiro esforço para salvar nosso casamento, especialmente porque agora Poderei conversar com seus sofisticados amigos literatos, dizendo coisas Como, tenho 30 anos Tenho 5 anos a mais do que deveria ter para Mentir para mim mesmo e chamar isso de honra, que é o que Nick diz lá para o Final do famoso romance de Fitzgerald, mas a frase funciona para mim também Porque eu também tenho 30 anos, de modo que, quando eu disser isso Vou parecer muito inteligente Provavelmente estaremos conversando durante o Jantar, e a citação fará Nick sorrir e então gargalhar, porque ela ficará muito Surpresa por eu realmente ter lido o grande Gatsby Isso faz parte do meu Plano, em todo caso, dizer essa frase bem casualmente, quando ela menos estiver Esperando que eu derrame sabedoria, para usar outra das falas do meu Amigo negro Dani Meu Deus, mal posso esperar Ele não prega o pessimismo Minha sessão de exercícios é interrompida no meio do dia, quando mamãe Desce a escada e diz que eu tenho uma consulta com o Dr. Patel Pergunto-se Posso ir mais tarde, à noite, depois da minha série diária de levantamento de Pesos, mas mamãe diz que terei de voltar ao lugar ruim em Baltimore se não Comparecer às consultas com o Dr. Patel, e ela chega a fazer referência à Decisão do tribunal, dizendo que posso ler a papelada caso eu não acredite Nela Então tomo banho e mamãe me leva de carro até o consultório do Dr. Patel Que fica no primeiro andar de uma casa enorme em Vuoles, perto da estrada A Dom Fiel de Berlim Quando chegamos, eu me sento na sala de espera enquanto mamãe preenche Mais papelada A essa altura, dez árvores já devem ter sido derrubadas só Para documentar minha saúde mental, coisa que Nick detestaria ouvir, uma vez Que ela é uma ambientalista entusiástica que me dava pelo menos uma árvore da Floresta tropical todo Natal, na verdade era apenas um pedaço de papel Atestando que eu possuía árvore, e agora eu me sinto mal de verdade por ter Zombado desses presentes, e quando Nick voltar, eu nunca mais vou Debochar do desmatamento das florestas tropicais Enquanto estou sentado folheando uma revista Sports Illustrated, ouvindo Uma estação de música ambiente que o Dr. Patel sintoniza em sua sala de Espera, subitamente começo a escutar acodes sensuais de sintetizador, pratos Suaves ao fundo, a caixa marcando um erótico batimento cardíaco, o rebrilhar de Poeira de fada, e, então, o devasso saxofone e soprano Você conhece a música? Songbeard Então eu me levanto da poltrona, berrando, chutando cadeiras Derrubando a mesa de centro, pegando pilhas de revistas, jogando-as contra As paredes e gritando Não é justo Não tolerarei nenhum truque Não sou um rato de laboratório Emocional Então um pequeno homem indiano, com cerca de um metro e meio Vestindo um suéter de tricô em pleno verão, calça social e tênis Impecavelmente brancos, calmamente me perguntam o que há de errado Desliguem essa música Grito Desliguem isso Agora Ó Homenzinho é o doutor Patel Logo noto Porque ele manda a secretária desligar a Música E, quando ela obedece QNG sai de minha cabeça e eu paro de gritar Cubro o rosto com as mãos para que ninguém me veja chorar E, após alguns Minutos Minha mãe começa a afagar minhas costas Muito silêncio Então, o doutor Patel me pede para acompanhá-lo até o Consultório Eu o sigo, relutante, enquanto mamãe ajuda a secretária a arrumar A bagunça O consultório dele é agradavelmente estranho Duas poltronas reclináveis de couro, uma de frente para a outra, e plantas Parecidas com aranhas, longas trepadeiras repletas de folhas brancas e Verdes, penduradas no teto, emoldurando uma grande janela voltada para Uma banheira de pedra para pássaros e um jardim repleto de flores coloridas Mas não há mais nada na sala, exceto uma caixa de lenços de papel no estreito Espaço entre as duas poltronas O chão é de madeira de lei amarela e o teto e As paredes foram pintadas para parecerem o céu Nuvens bem realistas Flutuam por todo o consultório, o que tomo por um bom sinal, já que adoro Nuvens Uma única luminária ocupa o centro do teto e parece um bolo brilhante Com cobertura de baunilha de cabeça para baixo, mas o teto em torno da luz Foi pintado para parecer o sol Raios amigáveis projetam-se do centro Devo admitir que me sinto calmo assim que entro no consultório do doutor Patel, nem me lembro mais de ter ouvido a música de Kenny G O doutor Patel pergunta em qual poltrona eu gostaria de relaxar Escolho a preta Em vez da marrom, imediatamente me arrependo, pensando que escolher A preta me faz parecer mais deprimido do que se eu tivesse escolhido a Marrom, na verdade, não estou nem um pouco deprimido Quando o doutor Patel se senta, puxa uma alavanca no lado de sua poltrona, o Que faz o apoio de pé se erguir Ele se recosta e entrelaça os dedos atrás de Sua cabeça diminuta, como se estivesse prestes a assistir a um jogo de futebol Relaxe, orienta ele E nada de doutor Patel Pode me chamar de Cliff Gosto que minhas sessões sejam informais Amigáveis, certo? Ele parece bastante gentil, de modo que puxo a minha alavanca Recostando-me, e tento relaxar Então, começa ele Aquela música do Kenny G realmente o Perturbou Também não sou fã dele, mas Fecho os olhos Murmuro uma única nota e conto silenciosamente até 10 Esvaziando minha mente Quando abro os olhos, ele diz Quer falar sobre Kenny G? Fecho os olhos Murmuro uma única nota e conto silenciosamente até 10 Esvaziando minha mente Muito bem Quer me contar um pouco sobre Nick? Por que você quer saber sobre Nick? Pergunto, de modo muito Defensivo, devo admitir Se eu quiser ajudá-lo, Pat, preciso conhecê-lo, certo? Sua mãe me disse que Você quer reatar com Nick, que esse é o seu maior objetivo na vida Então Achei melhor iniciarmos por aí Começo a me sentir melhor porque ele não diz que um reencontro está Fora de questão O que parece sugerir que o doutor Patel acha que uma Reconciliação entre mim e minha mulher ainda é possível Nick? Ela é ótima, digo Sorrio Sentindo o calor que enche meu peito Sempre que pronuncio o nome dela Sempre que vejo o rosto dela em minha Mente Ela é a melhor coisa que já me aconteceu Eu a amo mais do que a Própria vida Mal posso esperar pelo fim do tempo separados Tempo separados? É, tempo separados O que é o tempo separados? Há alguns meses eu concordei em dar um pouco de espaço para Nick Ela concordou em voltar para mim quando sentisse que tinha trabalhado as Próprias questões o bastante para que pudéssemos voltar a ficar juntos Então Estamos meio que separados, mas apenas temporariamente Por que vocês se separaram? Principalmente porque eu não dava atenção a ela e trabalhava o Tento inteiro Presidindo o departamento de história da Jefferson High School E trabalhando como técnico de três esportes Eu nunca estava em casa E ela Passou a se sentir solitária Também descuidei de minha aparência A ponto de Ficar de uns 5 a uns 35 quilos acima do peso Mas estou Trabalhando nisso tudo estou disposto a fazer terapia de casal Como ela queria Que eu fizesse Porque sou um homem mudado Vocês estabeleceram uma data? Uma data? Para o fim do tempo separados? Não Então o tempo separados é algo que pode se prolongar indefinidamente? Teoricamente Acho que sim Especialmente porque não tenho permissão De entrar em contato com a Nick ou com a família dela Por que? 1 Não sei bem Quer dizer Amo os meus sogros tanto quanto amo Nick Mas não importa Por que estou achando que Nick vai voltar antes do Esperado Então ela vai ajeitar tudo com os pais dela Em que você baseia tal ideia? Pergunta a ele Mais gentilmente Com Um sorriso amigável nos lábios Acredito em finais felizes Digo para ele E acho que esse filme já Durou o bastante Filme Questiono o doutor Patel E acho que ele seria igual a Gandhi Se Usasse aqueles óculos de amação de metal E tivesse a cabeça raspada O que? É estranho Especialmente porque estamos reclinados em poltronas de couro Em uma sala iluminada e alegre Enquanto Bem Gandhi está morto Certo Sim Você nunca percebeu que a vida é como uma série de filmes? Não Conte para mim Bem A pessoa tem aventuras Todas começam com encrencas Mas logo Você assume seus problemas e se torna uma pessoa melhor Trabalhando duro Que é o que fertiliza o final feliz e permite que ele floresça Como o final de Todos os filmes de rock Hood Karate Kid As trilogias de Star Wars Indiana Jones E os Goonies Que são os meus filmes favoritos Embora eu tenha jurado Me abster de filmes até a volta de Nick Porque agora minha vida é o filme Que vou assistir e Bem Está sempre passando Além disso Eu sei que está Quase na hora do final feliz Quando Nick vai voltar Por que progredi muito com A ajuda do fisiculturismo Dos medicamentos e da terapia Ah Entendi Diz o doutor Patel em meio a um sorriso Eu também gosto De finais felizes Pet Então você concorda comigo Acha que terei minha mulher de volta? O tempo dirá Diz o doutor Patel E vejo na hora que Cliff e eu vamos nos Dar bem Por que ele não prega o pessimismo Como o doutor Timbers e o pessoal do Lugar ruim Cliff não diz que devo encarar O que ele acha que é minha realidade É engraçado Por que todos os outros Terapeutas com quem estive disseram Que Nick não vai voltar Mesmo depois de lhes contar Sobre as melhorias que Venho fazendo em minha vida Sobre como estou me aperfeiçoando Eles Continuam invejando o que é meu Que é uma expressão que aprendi com o meu Amigo negro O Dani As pessoas podem ser cruéis Comenta o doutor Patel com um olhar Solidário que me faz confiar ainda mais nele É então que me dou conta de que ele não está anotando todas as minhas Palavras em um arquivo E eu realmente gosto disso Preciso dizer Digo a ele que gostei da sala E conversamos sobre meu gosto por nuvens Sobre como a maioria das pessoas perdeu a habilidade de ver o lado bom das Coisas Embora a luz por trás das nuvens seja uma prova quase diária de que ele Existe Faço perguntas sobre a família dele Apenas para ser simpático E descubro Que ele tem uma filha que estuda em uma escola Cujo time de hockey sobre Grama está em segundo lugar em South Jersey Ele também tem um filho no Primário que quer ser ventríloco e pratica todas as noites com um boneco De madeira chamado Grover Cleveland Que, por acaso, também foi o único Presidente dos Estados Unidos a ter dois mandatos não consecutivos Não entendo Muito bem porque o filho de Cliff batizou seu boneco de madeira com o nome De nosso vigésimo segundo e vigésimo quarto presidente Mas não digo nada Em seguida, Cliff diz que tem uma mulher chamada Sonja Que foi quem pintou Tão lindamente a sala onde estamos O que nos leva a conversar sobre como as Mulheres são maravilhosas e como é importante valorizar sua mulher enquanto Você a tem porque, se não Você pode perdê-la de uma hora para outra, já que Deus realmente quer que valorizemos nossas mulheres Digo para Cliff que Espero que ele nunca tenha de passar pelo tempo separados E ele diz que espera Que meu tempo separados termine logo O que é uma coisa bem gentil de si Dizer Antes de eu ir embora, Cliff diz que vai alterar minha medicação O que Pode levar a alguns efeitos colaterais indesejáveis E que devo relatar Imediatamente para minha mãe Caso sinta qualquer desconforto, insônia ou ansiedade Porque pode Demorar algum tempo até ele descobrir a combinação certa de remédios E eu Prometo fazer isso No caminho de volta para casa Digo para minha mãe que gostei muito do doutor Cliff Patel e que estou me sentindo muito mais esperançoso quanto a terapia Eu Lhe agradeço por ter me tirado do lugar ruim Dizendo que é muito mais Provável que Nick venha a Collins-Vold Duke a um hospital psiquiátrico E Quando digo isso, mamãe começa a chorar O que é muito estranho Ela até Para o carro no acostamento Descansa a cabeça sobre o volante Com o motor Ligado Chora por um longo tempo Fungando, tremendo e fazendo ruídos de Choro Então eu afago as costas dela Como ela fez comigo no escritório do doutor Patel quando ouvi aquela tal música Após uns 10 minutos mais ou menos Ela simplesmente para de chorar e me leva para casa Para compensar a hora que passei sentado com Cliff Eu me exercito até tarde E quando vou para a cama Meu pai ainda está em seu escritório com a porta Fechada De modo que mais um dia se passa sem que eu fale com ele Acho Estranho morar com alguém com quem você não pode falar Especialmente Quando esse alguém é seu pai E o pensamento me deixa um pouco triste Como mamãe ainda não foi à biblioteca Não tenho nada para ler Então fecho Os olhos e penso em Nick Até que ela venha se juntar a mim e meus sonhos Como sempre Um fogo laranja entra na minha cabeça Sim, realmente acredito no lado bom das coisas Principalmente porque eu Tenho visto quase todos os dias Quando saio do porão Enfio a cabeça e os Braços em um saco de lixo De modo que meu torso fique embalado em Plástico e eu suio mais E então corro Sempre tento coordenar os 17 Quilômetros de corrida das minhas 10 horas de exercícios diários com o Pordu Sol Para que eu possa terminar correndo para oeste através das quadras Esportivas do Knits Park Onde, quando criança, eu jogava beisebol e Futebol Enquanto corro pelo parque, olho para cima e adivinho o que o dia tenha Oferecer Se as nuvens estão bloqueando o sol, sempre tento ver aquela luz por trás Delas, o lado bom das coisas E me lembro de continuar tentando Porque eu Sei que, embora as coisas possam parecer sombrias agora, minha esposa logo Voltará para mim Ver o contorno brilhante desses tufos brancos e Acinzentados é eletrizante E você pode até recriar o efeito Erguendo a mão a Poucos centímetros de uma lâmpada e acompanhando o contorno de sua mão Com os olhos até ficar temporariamente cego Dói olhar para as nuvens, mas Também ajuda Como a maioria das coisas que causam dor Então eu preciso Correr À medida que meus pulmões queimam, minhas costas se rebelam Contra aquela sensação de punhalada e os músculos de minha perna endurecem E o centímetro e meio de pele solta ao redor de minha cintura balança Sinto que Minha penitência diária está sendo cumprida e que talvez Deus fique Satisfeito o bastante para me conceder alguma ajuda Que acho ser o motivo de Ele ter me mostrado nuvens interessantes ao longo de toda a semana Desde que minha mulher pediu que passássemos um tempo separados, eu Perdi mais de 25 quilos E minha mãe diz que em breve vou estar com O mesmo peso que eu tinha quando jogava futebol no time do colégio no ensino Médio Que é também o peso que eu tinha quando conheci Nick E estou Pensando que talvez ela tenha ficado aborrecida com o peso que ganhei durante Os 5 anos em que estivemos casados Ela vai ficar surpresa de me ver tão Musculoso quando o tempo separados terminar Se não há nuvens no pôr do sol, que foi o que aconteceu ontem, quando? Eu olho para o céu, um fogo laranja entra na minha cabeça, me cega, e é Quase igualmente bom, porque também quem me faz tudo parecer divino Quando corro, eu sempre finjo que estou correndo em direção a Nick, e isso Me dá a impressão de que estou diminuindo o tempo que terei de esperar para Vê-la novamente O pior fim imaginável Sabendo que Nick leciona uma disciplina sobre Hemingway todos os anos Eu peço um dos melhores romances de Hemingway Um com uma história de amor, se possível, porque realmente preciso Estudar o amor, para que eu consiga ser o marido melhor quando Nick voltar Explico para minha mãe Quando volta da biblioteca, minha mãe me conta que o bibliotecário disse Que Adeusas Armas é a melhor história de amor de Hemingway Então eu abro O livro, ansioso, e me sinto Mais inteligente à medida que viro as primeiras páginas Enquanto leio, procuro frases citáveis para que eu possa derramar Sabedoria na próxima vez que Nick e eu sairmos com seus amigos literatos Para que eu possa dizer para aquele quatro olhos do Philip, um bufão E letrado conheceria esta frase? E, então, derramar um pouco de Hemingway casualmente Mas o romance não passa de um truque O tempo todo você torce para que o narrador sobreviva à guerra e, depois Tenha uma vida agradável ao lado de Caterine Bartley Ele escapa de todo tipo De perigo, chega a sobreviver a uma explosão E finalmente foge para Suíça com Caterine grávida, que ele tanto ama Eles moram nas montanhas Durante algum tempo, apaixonados e vivendo uma boa vida Hemingway deveria ter terminado por aí Porque esse era o final feliz que Essas pessoas mereciam depois de lutarem para sobreviver à guerra sombria Mas não Em vez disso, ele cria o pior fim imaginável Hemingway faz Caterine Morrer de morragia após dar à luz um bebê natimorto É o final mais Torturante que eu já vi E que provavelmente jamais verei na literatura No Cinema e até mesmo na televisão Termino o livro chorando Um pouco pelos personagens Sim, mas também Por que Nick ousa dar aula sobre esse livro para crianças? Não posso imaginar Por que alguém gostaria de expor adolescentes impressionáveis a um final tão Terrível Por que ela simplesmente não diz para os alunos do ensino médio que Sua luta para se tornarem pessoas melhores não vai dar em nada? Tenho de admitir que, pela primeira vez desde que o tempo separados Começou, estou furioso com Nick por ensinar tal pessimismo em sala de Aula Não vou citar Hemingway tão cedo, nem quero ler outro de seus livros E Se ele ainda fosse vivo Eu escreveria uma carta para ele agora mesmo e Ameaçaria estrangulá-lo até a morte com minhas próprias mãos Só por ele ser tão Deprimente Não é à toa que ele se matou com um tiro na cabeça Como diz-o Ensaio introdutório Só tenho amor por você A secretária do Dr. Patel desliga o rádio assim que me vê entrando na sala De espera O que me faz rir porque ela tenta parecer casual Como se eu não Fosse perceber Ela parece assustada Girando o botão com cuidado Do Modo como as pessoas fazem as coisas depois de terem assistido a um de meus Episódios de crise Como se eu não fosse mais humano Mas um enorme animal Selvagem Depois de uma breve espera Encontro Cliff para minha segunda consulta Como farei toda sexta-feira daqui em diante Escolho a marrom dessa vez E nós Nos sentamos nas poltronas reclináveis de couro entre as nuvens Falando Sobre quanto gostamos de mulheres e tirando uma onda Que é outra das Expressões de Dunning Cliff me pergunta se eu gostei de meus novos remédios E digo que sim Embora eu realmente não tenha notado qualquer efeito e tenha tomado apenas Cerca da metade dos comprimidos que minha mãe me deu na semana passada Escondendo alguns sob a língua e cuspindo-os na privada quando ela me Deixava sozinho Ele me pergunta se eu tenho experimentado qualquer efeito Colateral indesejado Falta de ar Perda de apetite Sonolência Sentimentos Suicidas Sentimentos homicidas Perda de virilidade Ansiedade Coceira Diarreia E eu digo que não E alucinações? Pergunta Cliff E se inclina um pouco para a frente Estreitando os olhos Alucinações? Pergunto Alucinações Dou de ombros Digo que não acho que tenho tido alucinações E ele me diz Que eu saberia caso as tivesse Avise sua mãe caso você veja alguma coisa bizarra ou horripilante Diz ele Mas não se preocupe, porque provavelmente você não terá Alucinações Apenas uma pequena porcentagem de pessoas alucina quando Toma essa combinação de remédios Confirmo com um gesto de cabeça e prometo que relatarei quaisquer Alucinações para minha mãe Mas de fato não acredito que eu vá ter alucinações Não importa o tipo de remédios que ele me dê Especialmente porque sei que ele Não vai me dar LSD nem nada parecido Imagino que pessoas mais fracas Talvez reclamem de seus medicamentos Mas eu não sou fraco e posso controlar Minha mente bastante bem Asterisco, asterisco, asterisco Estou no porão tomando doses de água No meu intervalo de 3 minutos Entre abdominais nos Tomás Master 6 mil levantamentos Com as pernas no Banco de supino Quando sinto o inconfundível aroma amanteigado dos petiscos De caranguejo de minha mãe e começo a salivar impiedosamente Como adoro petiscos de caranguejo Deixo o porão, entro na cozinha e vejo Que minha mãe não apenas está assando petiscos de caranguejo Que são Feitos de carne de caranguejo amanteigada e queijo cheddar sobre pães Ingleses Mas também está fazendo a sua pizza caseira de 3 carnes Hambúrguer, linguiça e frango E aquelas asas de frango apimentadas que ela Recebe do Big Foods Por que você está assando petiscos de caranguejo? Pergunto Esperançoso Porque sei por experiência que ela só faz petiscos de caranguejo Quando vamos receber visitas Nick adora petiscos de caranguejo e comeria um prato inteiro se você o Colocasse na frente dela E então reclamaria ao voltar para casa mais tarde Dizendo que está se sentindo gorda por ter comido demais Quando eu era Emocionalmente abusivo Costumava dizer que não queria ouvir as queixas dela Toda vez que ela comia demais Mas, da próxima vez que Nick comer Petiscos de caranguejo demais Vou dizer que ela não comeu muito e que De Qualquer forma Ela está magra demais Vou dizer que ela precisa ganhar Alguns quilos Porque eu gosto que minhas mulheres pareçam mulheres de Verdade e não a madame seis da tarde Um espeto para cima Outro para Baixo Que é mais uma expressão que aprendi com Dani E eu espero que o fato de minha mãe estar fazendo petiscos de caranguejo Signifique que o tempo separados acabou e que Nick está a caminho da casa Dos meus pais O que parece ser a melhor surpresa de boas-vindas que minha Mãe poderia organizar E como uma mãe está sempre tentando fazer coisas Legais para mim e para meu irmão Eu me preparo mentalmente para meu Reencontro com Nick Meu coração bate ao menos 50 vezes durante os poucos segundos Que minha mãe demora para responder a minha pergunta Os Eagles vão jogar contra os Steelers hoje à noite em um amistoso dia Pré-temporada Informa minha mãe O que é estranho Porque ela sempre Odiou esportes e mal sabe que a temporada de futebol americano é no outono Muito menos quais equipes estarão jogando em determinado dia Seu irmão Virá assistir ao jogo com você e seu pai Meu coração começa a bater ainda mais rápido porque não vejo meu irmão Desde pouco depois que o tempo separados começou E assim como meu pai Ele disse algumas coisas realmente terríveis sobre Nick na última vez Em que conversamos? Jake está ansioso para vê-lo E você sabe quanto seu pai ama os Eagles Mal posso esperar para ver os meus três homens reunidos no sofá outra vez Como nos velhos tempos Minha mãe abre um sorriso tão largo para mim que acho que ela vai irromper Em lágrimas novamente Então me viro e volto ao porão para fazer flexões com Os punhos fechados até meu peitoral começar a queimar e eu não conseguir Mais sentir os nós dos dedos Sabendo que provavelmente não permitirão que eu saia para correr mais tarde Porque vamos ter uma noite em família Visto um saco de lixo e vou correr mais Cedo, passando pelas casas de meus amigos do ensino médio por Sante Joseph Que é a igreja católica que eu costumava frequentar pela Collingswood High School Viva a turma de 89 E pela casa perto do parque que era dos meus A voz antes de eles morrerem Meu antigo melhor amigo me vê quando eu passo em frente à sua nova casa Na Virginia Avenue Rony está acabando de chegar em casa após o trabalho Caminhando do carro até a porta da frente Quando passo por ele na calçada Ele me olha nos olhos e depois de eu ter passado grita Petty Peoples? É você? Petty? Ei! Corro ainda mais rápido porque meu irmão Jake está vindo falar comigo Jake não acredita em finais felizes E eu não tenho recursos emocionais para Lidar com Rony agora Porque ele nunca veio nos visitar em Baltimore Embora tenha prometido várias vezes Nick costumava chamar Rony de pau-mandado Dizendo que a esposa dele, Verônica Guarda a agenda de Rony no Mesmo lugar onde guarda os colhões dele Na bolsa Nick me disse que Rony nunca viria me visitar em Baltimore E ela Estava certa Ele também nunca me visitou no lugar ruim Mas costumava me escrever Dizendo como sua filha, Emily Era ótima E eu imagino que ainda seja Embora não tenha conhecido Emily ainda Para confirmar o que diziam as Cartas Quando volto para casa O carro de Jake está lá Um elegante BMW Prateado Que meio que significa que agora meu irmão está se dando bem no Quesito Encher o bolso de grana Como diz Dani Entro sorrateiramente pela Porta dos fundos e subo a escada até o chuveiro Depois de tomar banho e vestir Roupas limpas Respiro fundo e sigo o som de vozes que vem da sala Jake se levanta quando me vê Veste uma calça elegante com risca de giz Uma camisa polo num tom de azul ovo de tordo Justa o bastante para mostrar Que ele ainda está em forma Ele também está usando um relógio coberto de Diamantes O que Dani chamaria de balangandando Jake O cabelo do meu Irmão também ficou um tanto mais ralo Mas a cabeça está coberta de Gel e tem uma aparência chique Pet? Chama ele Eu não disse que você não o reconheceria? Diz mamãe Você está parecendo o Arnold Schwarzenegger Ele apalpa meus Bíceps Coisa que eu odeio de verdade Porque não gosto de ser tocado por Ninguém Exceto por Nick Mas como ele é meu irmão Não digo nada Você Está super sarado Acrescenta ele Olho para o chão Porque me lembro do que ele disse sobre Nick Ainda Estou bravo Mas ao mesmo tempo estou feliz Por rever meu irmão depois de Não vê-lo por um tempo que me Parece uma eternidade Ouça Pet Eu deveria ter ido vê-lo mais vezes em Baltimore Mas esses Lugares me assustam E eu 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 simplesmente não podia vê-lo daquele Jeito Está bem? Você está bravo comigo? Eu ainda estou um pouco bravo com Jake Mas então me lembro de outra Frase de Dani Muito apropriada para deixar de ser dita Então falo Só tenho amor por você Jake me olha por um segundo Como se eu tivesse dado um soco no Estômago dele Ele pisca algumas vezes quase como se estivesse a ponto de Chorar E então me abraça com os dois braços Desculpi-me Diz ele e me retém por mais tempo do que eu gosto O que não é muito tempo A menos que seja Nick quem esteja me abraçando Quando Jake me solta Diz Tenho um presente para você Ele puxa uma camiseta dos Eagles de um saco plástico e a joga para mim Eu Aseguro e vejo que é a de número 84 Que é o número de um wide receiver do Qual não lembro o nome Aquele jovem receiver Fred Mitchell Usava o Número 84 Penso isso, mas não digo nada porque não quero insultar meu Irmão que foi muito gentil ao me comprar um presente Quem é Basque? Pergunto Já que é o nome que vejo escrito na Camiseta O novato que é a sensação Ankh Basque Ele é o grande nome da pré-temporada Essas camisetas estão bombando nas ruas da Filadélfia E agora? Você tem uma para usar nos jogos deste ano? Usar nos jogos? Agora que voltou para casa, vai querer seu lugar de volta, certo? No vet? No vet? Jake riu e olha para minha mãe Ela parece assustada Não No Lincoln Financial Field O que é Lincoln Financial Field? Eles não deixavam vocês assistirem a TV naquele lugar? É a casa dos Eagles O estádio no qual seu time já jogou três temporadas Eu sei que Jake está mentindo para mim Mas não digo nada Enfim, você tem um lugar ao lado do meu e ao discote Ingressos para a temporada, mano Você está empolgado ou o quê? Eu não tenho dinheiro para comprar ingressos para a temporada Explico porque deixei Nick ficar com a casa, com os carros e com as contas Bancárias quando começou o tempo separados Deixa comigo Jake me dá um soco no braço Posso não ter sido um bom irmão nos últimos anos Mas vou compensar tudo isso agora que você está Em casa Agradeço a meu irmão Então mamãe começa a chorar novamente Ela Chora tanto que tem de sair da sala O que é estranho Já que Jake e eu estamos Fazendo as pazes e ingressos de temporada para os jogos dos Eagles São um Belo presente Sem contar a camiseta Vista a sua camiseta do Basque, mano Eu a visto E é bom estar usando o verde dos Eagles Sobretudo por ser Uma camiseta que Jake escolheu especialmente para mim Você vai ver como esse menino Basque vai se dar bem este ano Diz Jake de uma forma estranha Como se meu futuro estivesse de algum modo Ligado ao wide receiver novato dos Eagles Hank Basque Eu tenho mais medo dele do que de Qualquer outro ser humano Depois que voltei para Nova Jersey Pensei que estava em segurança Por que eu não achava que QNG pudesse deixar o lugar ruim O que agora? Percebo que é bobagem Por que QNG é extremamente talentoso Cheio De recursos e uma força poderosa a ser considerada Tenho dormido no sótão porque é muito quente aqui em cima Depois que Meus pais vão para a cama Subo as escadas Desligo o ventilador Entro em Meu velho saco de dormir de inverno Fecho o zíper para que apenas meu rosto Fique exposto e Em seguida Sua meus quilos Sem o ventilador A temperatura Sobe rapidamente E logo meu saco de dormir Fica encharcado de suor e eu sinto Que estou ficando magro Venho fazendo isso há várias noites e nada de Estranho ou incomum aconteceu até agora Entretanto Hoje à noite No sótão Estou suando Suando e suando E Na Escuridão De repente ouço os acodes sensuais de sintetizador Mantenho-os Olhos fechados Murmuro uma única nota e conto até dez em silêncio Sabendo Que só estou tendo alucinações Como o doutor Patel disse que eu poderia ter Mas Kenny me dá um tapa no rosto E quando abro os olhos lá está ele no sótão Dos meus pais A juba de cabelos encaracolados formando uma auréola ao Redor de sua cabeça Como Jesus A testa perfeitamente bronzeada Aquele nariz Aquela eterna barba por fazer e o maxilar proeminente Os três primeiros botões De sua camisa estão abertos De modo que dá para ver alguns pelos no seu peito O Sr. G pode não parecer malvado Mas eu tenho mais medo dele do que de Qualquer outro ser humano Como? Como você me encontrou? Pergunto Kenny G pisca para mim e depois leva seu brilhante saque soprano aos Lábios Eu estremeço Mesmo estando encharcado de suor Por favor Imploro Me deixe em paz Mas ele inspira profundamente e seu saque soprano começa a tocar as notas Brilhantes de songbird e logo eu estou de pé no meu saco de dormir Batendo Repetidas vezes com o punho de minha mão direita na pequena cicatriz branca Acima da minha sobrancelha direita tentando fazer aquela música parar Os Quadris de Kenny G estão balançando bem diante de meus olhos E a cada Solavanco no cérebro eu grito Pare 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 A extremidade de seu instrumento está bem na minha cara Agredindo-me com jazz suave Eu sinto sangue subindo a minha testa Ó Solo de Kenny G atinge o clímax Bum 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 Então minha mãe e meu pai estão tentando conter meus braços Mas eu Continuo gritando Parem de tocar essa música Apenas parem Por favor Quando minha mãe Cai no chão Meu pai me chuta forte na barriga O que fazendo a Kenny G? Desaparecer e a música parar E no instante em que eu recuo com falta de ar Papai pula no meu peito e me dá um soco no rosto E de repente minha mãe está Tentando tirar papai de cima de mim e eu estou chorando como um bebê Minha Mãe está gritando com meu pai Dizendo para ele parar de me bater E então ele Me larga e ela me diz que vai ficar tudo bem Mesmo depois de meu pai ter me Dado um soco na cara com toda a força Já chega Gianni Ele vai voltar para o hospital amanhã de manhã Logo que Acordar Diz meu pai E depois dessa escada pisando com força Mal consigo pensar De tão alto que estou chorando e soluçando Minha mãe senta-se ao meu lado e diz Está tudo bem, Pat Eu estou aqui Deito a cabeça no colo dela e choro até dormir enquanto mamãe acaricia Meu cabelo Asterisco, asterisco, asterisco Quando abro os olhos, o ventilador está ligado outra vez, o sol atravessa a Cortina da janela mais próxima e mamãe ainda está acariciando meu cabelo Dormiu bem? Pergunta Forçando um sorriso Seus olhos estão Vermelhos e as faces riscadas de lágrimas Por um segundo eu me sinto bem Deitado ao lado da minha mãe O peso de Sua mãozinha pequena sobre minha cabeça A voz suave Persistente No meu Ouvido Mas logo a lembrança do que aconteceu na noite passada me obriga a mim Sentare, em seguida, meu coração está batendo forte e uma onda de pavor Atravessa meus membros Não me mande de volta para o lugar ruim Me desculpe Eu sinto muito Por favor, peço, implorando com tudo que tenho Porque esse é o tanto que Odeio o lugar ruim e o pessimista do Dr. Timbers Você vai ficar aqui mesmo, conosco, diz mamãe olhando-me Nos olhos Como faz quando está dizendo a verdade Em seguida, me dá um beijo na Bochecha Descemos para a cozinha Onde ela prepara para mim ovos mexidos com Queijo e tomate E eu engulo de verdade todas as minhas pílulas Porque sinto Que devo isso à minha mãe depois de tê-la feito cair no chão e de ter deixado Meu pai furioso Fico chocado quando olho para o relógio e vejo que já são 11 horas da Manhã, de modo que começo a malhar assim que meu prato fica vazio, dobrando O tempo de todos os exercícios apenas para manter minha série O jantar formal Rony finalmente vem me visitar no porão e diz Eu estava a caminho de casa, então só tenho alguns minutos Quando termino minha série de supinos sorriu porque sei o que é essa Afirmação significa Verônica não sabe que ele veio me ver E Rony precisa ser Rápido se não quiser ser pego fazendo algo sem a permissão dela Como dizer Olá para seu melhor amigo Que ele não vê há muito tempo Quando eu me sento ele pergunta O que aconteceu com seu rosto? Eu toco a minha testa Ontem as minhas mãos escorregaram e eu deixei a barra cair em cima de Min E isso fez seu rosto inchar desse jeito? Dou de ombros porque realmente não quero dizer para ele que meu pai me Deu um soco Cara, você realmente emagreceu e ficou bombado Gostei da sua Academia Diz ele, olhando para o meu banco de halteres e para o estomaz Master 6000 Então ele me estende a mão Acha que eu poderia vir aqui malhar com você? Levanto-me, aperto a mão Dele digo Claro Sei que essa é apenas mais uma das falsas promessas de Rony Ouça, me desculpe por nunca ter ido visitá-lo quando você estava em Baltimore Mas tinha Emily e bem Você sabe como é Mas acho que as cartas Nos mantiveram próximos E agora que você está em casa Podemos nos ver o Tempo todo, certo? Até parece Começo a dizer Mas mordo a língua Até parece o quê? Nada Você ainda acha que a Verônica o odeia? Eu fico quieto Ele sorri e diz Bem, se ela o odiasse mesmo Ela o convidaria para jantar amanhã à noite? Olho para Rony Tentando avaliar se ele está falando sério ou Não Verônica vai fazer um grande jantar de boas-vindas para você Então Você vem ou não vem? Claro, respondo Ainda não acreditando nos meus ouvidos Porque as Promessas de Rony geralmente não vêm acompanhadas de palavras Específicas como Amanhã Ótimo Esteja em minha casa às sete horas para tomarmos um drink Ó Jantar será às oito E vai ser um jantar formal à luz de velas com três pratos Portanto, vista algo bonito, está bem? Você sabe como é a Verônica quando se Trata de jantares formais, diz Rony Então ele me abraça, mesmo eu estando Suado, o que tolero apenas por estar tão chocado com o convite de Verônica Com uma mão no meu ombro, Rony me olha nos olhos e diz É bom ter Você de volta, Pet Ao vê-lo subir correndo a escada, penso na quantidade de coisas ruins Que Nick e eu falaríamos a respeito de Rony e Verônica caso o tempo Separados tivesse acabado e Nick fosse ao jantar formal comigo Jantar formal, diria Nick Ainda estamos no primário? Meu Deus, como Nick odeia Verônica Se eu tiver uma recaída Sabendo que se eu usar a roupa errada Verônica vai dizer que eu estraguei sua Noite Como ela disse certa vez, quando fui de bermuda e sandálias a um Jantar formal Não consigo parar de pensar no que vou vestir para o jantar Tanto que nem lembro que é sexta-feira e, logo, dia de ver o Dr. Patel, até minha Mãe me chamar no meio do meu treinamento, dizendo Vamos sair em 15 minutos Já para o chuveiro Na sala das nuvens, escolho a poltrona marrom Cliff e eu nos reclinamos Sua mãe contou que você teve uma semana e tanto Quer falar sobre isso? Pergunta a ele Então eu conto sobre o jantar formal de Verônica e sobre como minhas Roupas velhas não cabem em mim, porque perdi muito peso e não tenho roupas Chiques, fora a camiseta que meu irmão me deu recentemente e estou muito Estressado por ter de ir a um jantar e gostaria apenas de poder passar algum Tempo sozinho com Rony, levantando pesos, para não ter que ver Verônica, que até mesmo Nick diz que é uma pessoa má Dr. Patel faz gestos positivos com a cabeça algumas vezes, daquele jeito Dele, e então diz Gostou da camiseta que seu irmão lhe deu? Sente-se à vontade usando dor? Digo que adorei minha camiseta nova Então use isso e eu tenho certeza de que Verônica também vai gostar Você tem certeza? Pergunto Por que Verônica tem uma ideia muito Particular sobre o que se deve vestir em jantares formais? Sim, tenho certeza, diz ele, e eu me sinto muito melhor E quanto à calça? O que há de errado com a calça que você está vestindo agora? Olho para a calça khaki que minha mãe comprou para mim na Gap outro dia Por que ela disse que eu não deveria ir de moletom às consultas com o meu Terapeuta, e embora a calça não seja tão elegante quanto minha nova camiseta Dos Eagles, ela me parece boa o bastante, então dou de ombros e paro de mim Preocupar com o que vestir no jantar de Verônica Cliff tenta me fazer falar sobre quem me gê, mas eu só fecho os olhos, murmuro Uma única nota e conto até dez em silêncio toda vez que ele diz o nome do Sr. G Então Cliff diz que sabe que eu fui rude com minha mãe, sacudindo Ana Cozinha e atirando-a no chão, no sótão, o que me deixa muito triste porque eu Amo muito minha mãe, que me resgatou do lugar ruim e até assinou todos Aqueles documentos, e, no entanto, não posso negar o que Cliff disse Sinto-a Culpa aquecer meu peito até eu não aguentar mais Verdade seja dita, eu desabo E choro, aos prantos, por pelo menos cinco minutos Sua mãe está arriscando muito, porque ela acredita em você Suas palavras me fazem chorar ainda mais Você quer ser uma boa pessoa, não é mesmo, pet? Confirmo Choro Quero mesmo ser uma boa pessoa Quero de verdade Vou aumentar a dosagem dos seus remédios, diz Dr. Patel Talvez Você se sinta um pouco lento, mas deve ajudar a conter os seus ímpetos Violentos Você precisa saber que são suas ações que fazem de você uma boa Pessoa, não sua vontade E se você tiver outro episódio de crise, talvez eu tenha De recomendar que volte à unidade de saúde mental para tratamentos mais Intensivos, que Não Por favor Eu vou me comportar, digo rapidamente, sabendo que é Menos provável que Nick volte se eu tiver uma recaída e voltar para o lugar Ruim Confie em mim Eu confio, responde o Dr. Patel com um sorriso Não sei como isso funciona Depois de malhar mais um pouco no porão, visto o saco de lixo e corro meus Dezessete quilômetros Depois, tomo banho, gorrifo um pouco de uma das Colônias do meu pai e entro no meio da névoa, como uma mãe me ensinou a fazer No ensino médio Passo um desodorante debaixo do braço e visto minha nova Calça caque e minha camiseta de Antibasque Quando pergunto à minha mãe como estou, ela diz Muito bonito Muito bonito Mas você realmente acha que deve vestir a Camisa dos Eagles em um jantar? Você pode vestir uma das camisas da Gapke Eu comprei para você Ou pode pedir emprestada uma camisa polo de seu pai Não, tudo bem, digo, sorrindo com confiança O Dr. Patel disse que Seria uma boa ideia vestir esta camiseta Ele disse isso? Pergunta minha mãe, rindo, e então pega um arranjo de Flores e tira uma garrafa de vinho branco da geladeira O que é isso? Dê essas flores para Verônica e diga a ela que eu agradeço Rony tem Sido um bom amigo para você Então minha mãe parece que vai chorar outra Vez Despeço-me com um beijo e Com as mãos cheias de flores e vinho Dei sua Rui atravessa o Knigtspark até a casa de Rony Rony abre a porta vestindo uma camisa social e uma gravata O que me faz? Pensar que o Dr. Patel estava errado Afinal de contas, e que estou mal vestido Mas Rony olha para minha camiseta nova Verifica o nome nas costas Provavelmente para se certificar de que não estou vestindo uma camisa Desatualizada de Fred Mitchell E diz Ant Basque é o cara Onde você conseguiu essa camisa tão no início da Temporada? É ótima Isso me faz sentir muito melhor Nós seguimos o cheiro de comida por sua elegante sala de estar e sua Elegante sala de jantar até a cozinha Onde Verônica está dando de comer a Emily E me surpreendo ao ver que ela parece muito mais velha do que um bebê Recém-nascido Ant Basque chegou Informa Rony Quem? Pergunta Verônica Mas ela sorri quando vê as flores e o vinho Por moi? Ela olha por um segundo para meu rosto inchado Mas não diz nada E fico Agradecido Eu lhe entrego o que minha mãe mandou E Verônica dá um Beijo na minha bochecha não inchada Bem-vindo de volta Pet Cumprimenta ela O que me surpreende Por quê? Ela parece sincera Espero que você não se importe Mas convidei mais uma Pessoa para jantar Acrescenta Verônica Ela pisca para mim e Em seguida Abre a tampa da única panela sobre o fogão Liberando um aroma quente de Tomate e manjericão Quem? Pergunto Você vai ver Diz ela sem levantar os olhos do molho que está mexendo Antes que eu reaja Rony tira Emily de sua cadeira de bebê Dizendo Venha conhecer o tio Pet E isso me soa estranho Até eu perceber que ele Está falando de mim Digo olá para o tio Pet Emily Ela cena a mãozinha para mim E então estou com Emily nos braços Seus Olhos escuros examinam meu rosto E ela sorri como se aprovasse Papi Diz ela Apontando para meu nariz Viu como minha menina é inteligente Tio Pet? Diz Rony Acariciando o cabelo preto e sedoso de Emily Ela já sabe seu nome Emily tem o cheiro do purê de cenouras Que cobre as suas bochechas até Rony limpá-lo com um lenço umedecido Eu preciso admitir que Emily é Uma bela criança Imediatamente entendo por que Rony me escreveu tantas Cartas falando sobre a filha E por que ele a ama tanto Começo a pensar em Ter filhos com Nick um dia e fico tão feliz que dou um beijo na Testa da pequena Emily Como se o bebê fosse de Nick e eu fosse o pai É Então beijo a testa de Emily de novo E de novo Até que ela ri Cerveja? Pergunta Rony Eu realmente não deveria beber Porque estou tomando remédios Cerveja Diz Rony E então estamos tomando cervejas em sua varanda enquanto Emily está Sentada no colo do pai sugando uma mamadeira cheia de suco de maçã É bom poder tomar uma cerveja com você Diz Rony Pouco antes de Bater sua garrafa de wingling lager na minha Quem vem para o jantar? A irmã de Verônica, Tiffany Tiffany e Tony? Pergunto, lembrando-me do marido de Tiffany que Conheci no casamento de Rony e Verônica Só Tiffany Onde está o Tommy? Rony toma um longo gole de sua cerveja Ergue o olhar para o pôr do sol E Diz Tommy morreu há algum tempo O quê? Pergunto Por que eu não sabia? Meu Deus Sinto muito Apenas lembre-se de não falar sobre Tommy esta noite Está bem? Claro Bebo alguns goles grandes de cerveja Então, como ele? Morreu? Como foi que quem morreu? Diz uma voz de mulher Oi, Tiffany Cumprimenta Rony E de repente ela está de pé conosco Na varanda Tiffany está usando um vestido de noite preto Sapatos de salto 1 Colar de diamantes E sua maquiagem e seu cabelo parecem perfeitos Demais Para mim Como se ela estivesse tentando com muito afinco ficar atraente Como as velhas senhoras fazem às vezes Você se lembra de Patty? Eu me levanto e, enquanto apertamos as mãos O modo como Tiffany olha-nos Meus olhos me fazem sentir realmente estranho Voltamos para dentro de casa e, depois de alguma conversa afiada, Tiffany Eu estamos sozinhos em extremos opostos do sofá da sala enquanto Verônica Termina de preparar o jantar e Rony leva Emily para a cama Você está muito bonita, digo, quando o silêncio se torna constrangedor Antes de o tempo separados começar Eu nunca elogiava a aparência de Nick E acho que isso realmente feria a sua autoestima Imagino que agora Posso praticar Elogiando a aparência das mulheres De modo que isso me Venha naturalmente quando Nick voltar Embora Tiffany esteja de fato bonita Mesmo tendo usado muita maquiagem Ela é alguns anos mais velha que eu, mas Tem um corpo esbelto e um cabelo preto comprido e sedoso O que houve com seu rosto? Pergunta Tiffany sem olhar para mim Acidente com levantamento de pesos Ela fica olhando para as próprias mãos Que estão juntas sobre seu colo As Unhas foram recentemente pintadas de vermelho sangue Então, onde você está trabalhando agora? Pergunto, pensando que Essa é uma pergunta segura O nariz dela fica franzido Como se eu tivesse soltado um pum Fui demitida do meu emprego há alguns meses Por quê? Isso importa? Pergunta Então se levanta e vai até a cozinha Vira o resto de minha segunda cerveja E espero Rony voltar Asterisco, asterisco, asterisco O jantar é elegante Com velas acesas Pratos sofisticados e talheres Especiais Mas desconfortável Visto que Tiffany e eu ficamos incompleto Silêncio enquanto Verônica e Rony falam de nós Como se não estivéssemos lá Pat é fascinado por história Ele sabe tudo sobre todos os presidentes dos Estados Unidos Vá em frente Pergunte a ele qualquer coisa Incentiva Rony Quando Tiffany não ergue a cabeça de seu prato Verônica diz Minha irmã faz dança moderna e se apresentará em um concurso daqui Há dois meses Você deveria vê-la dançar Pat É tão lindo Meu Deus Queria eu Saber dançar como minha irmã Se ela permitir Este ano vamos todos assistir a Sua apresentação E você realmente deveria vir conosco Confirmo com um gesto cuidadoso de cabeça Quando Tiffany ergue os olhos Do prato para ver qual será minha resposta Pensando que irei apenas para Treinar um pouco de gentileza Além disso Nick provavelmente gostaria De ir a uma apresentação de dança E eu quero fazer as coisas que Nick Gosta de fazer de agora em diante Pat e eu vamos malhar juntos Informa Rony Veja como o meu Camarado está em forma Ele me põe no chinelo Preciso descer aquele porão Com você Pat Tiffany adora a praia Não é mesmo Tiff? Nós quatro deveríamos levar Emily à praia durante um final de semana em setembro Depois que os turistas Forem embora Poderíamos fazer um piquenique Você gosta de piqueniques Pat Tiffany adora piqueniques Não é mesmo Tiff? Rony e Verônica trocam informações sobre seus convidados por quase Quinze minutos seguidos Finalmente Há uma calmaria Então pergunto-se Algum deles ouviu falar da implosão do Vette E Para minha surpresa Rony e Verônica confirmam que ele foi demolido há anos Exatamente como meu pai Disse O que me preocupa muito Porque não tenho nenhuma lembrança disso Nem dos anos que supostamente transcorreram desde então Penso em Perguntar há quanto tempo Emily nasceu Porque eu me lembro de ter recebido Uma carta de Rony com uma foto logo após o nascimento Mas fico com Medo e não pergunto Odeio o futebol Diz Tiffany Mais do que tudo no mundo Então Todos nós comemos sem dizer nada durante algum tempo Os três pratos que Rony prometera eram cerveja Lasanha guarnecida com Aspargos assados e torta de limão Todos os três estão ótimos E digo isso para Verônica Novamente praticando para quando Nick voltar Ao que ela Responde Você achou que minha comida seria ruim? Sei que ela disse isso de brincadeira Mas Nick usaria a pergunta para Provar quão malvada Verônica pode ser Penso que Se Nick estivesse Comigo ao irmos para casa Ficaríamos acordados na cama Conversando Como costumávamos fazer Quando estávamos um pouco bêbados Sentado Agora a mesa de Rony Tal pensamento me deixa triste e feliz ao mesmo tempo Quando terminamos nossos pedaços de torta Tiffany se levanta e diz Estou cansada Mas mal terminamos de comer Diz Verônica E temos o trivial Pursui para jogar e Eu disse que estou cansada Há um silêncio Bom, diz Tiffany afinal Você vai me acompanhar até minha casa ou Não vai? Leva um segundo para me dar conta De que Tiffany está falando comigo Mas respondo rapidamente Claro Já que estou praticando ser gentil O que mais eu poderia ter dito? Certo? Asterisco 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 A noite está quente Mas não muito abafada Tiffany e eu andamos um Quarteirão antes de eu perguntar onde ela mora Com meus pais Está bem? Diz Sem olhar para mim Ah Percebo que a casa dos Webster fica apenas umas quatro quadras De onde estamos? Você também mora com seus pais, não é? Sim Portanto, não tem nada de mais Está escuro, acho que devem ser umas nove e meia Com os braços cruzados Sobre o peito Tiffany caminha muito rápido com suas sandálias de salto E logo Estamos em frente à casa dos pais dela Quando ela se vira para mim Eu acho que simplesmente vai dizer boa noite Mas diz Olha, eu não marco um encontro com ninguém desde a faculdade Então Não sei como isso funciona Como que funciona? Notei o jeito como você estava olhando para mim Não me venha com Essa Tete Moro em um anexo nos fundos Que é completamente separado da Casa Então não há nenhuma chance de meus pais nos pegarem juntos Odiei-o Fato de você ter usado uma camiseta de futebol no jantar Mas você pode me Comer Contanto que apague as luzes primeiro Está bem? Estou chocado demais para falar E por um longo tempo apenas ficamos Parados Ou não Acrescenta Tiffany pouco antes de começar a chorar Estou tão confuso que começo a falar Pensar e me preocupar Tudo ao mesmo Tempo Sem saber realmente o que fazer ou dizer Olha Gostei de passar um tempo com você E acho que você é realmente Bonita Mas sou casado Digo E mostro meu anel de casamento como prova Eu também Diz E mostra o anel de diamantes em sua mão esquerda Eu me lembro do que Rony me falou sobre o marido dela ter morrido O que Faz dela uma viúva e não uma mulher casada Mas não digo nada Porque estou Praticando ser gentil em vez de ter razão Coisa que aprendi na terapia e de que Nick vai gostar Fico realmente triste ao ver que Tiffany ainda usa o anel de casamento E, de repente, Tiffany está me abraçando de modo que seu rosto está entre Meus peitorais E ela está chorando e enchendo de maquiagem minha camiseta Nova de Antibasque Não gosto de ser tocado por ninguém Exceto por Nick E realmente não quero que Tiffany mancha a camiseta que meu irmão foi tão Legal em me dar Uma camiseta com letras e números bordados de verdade Mas me surpreendo ao ver que estou retribuindo o abraço dela Descanso meu Queixo em seu cabelo preto sedoso Sinto o cheiro de seu perfume e... de Repente Também estou chorando O que me assusta um bocado Nossos Corpos estremecem juntos E viramos dois chafarizes Choramos juntos por pelo Menos dez minutos E depois ela me larga e corre para os fundos da casa de Seus pais Quando chego em casa Meu pai está assistindo a televisão Os Eagles estão Jogando com os Jets em um jogo de pré-temporada que eu não sabia que Estava passando Ele nem sequer olha para mim Talvez porque agora eu seja Um torcedor tão desleixado dos Eagles Minha mãe me avisa que Rony Ligou Dizendo que era importante que eu deveria ligar de volta para ele Imediatamente O que aconteceu? O que é isso em sua camisa? É maquiagem? Pergunta Minha mãe Quando eu não respondo Ela diz É melhor você retornar à ligação de Rony Mas eu só deito na cama e fico olhando para o teto do quarto até o sol nascer Cheios de lava derretida A foto que tenho de Nick é um retrato de seu rosto E hoje me arrependo de Não ter dito para ela quanto eu gostava dele Ela pagou um fotógrafo profissional para tirar a foto E chegou a fazer o Cabelo e a maquiagem no salão de beleza local antes de ir para o estúdio Além Disso também fez sessões em cabines de bronzeamento na semana anterior a Que a foto foi tirada Já que meu aniversário é no final de dezembro e a foto foi Meu presente de 28º aniversário O rosto de Nick está virado De modo que se vê mais a bochecha esquerda Do que a direita É moldurada pelo seu cabelo encaracolado Louro acobreado Dá Para ver sua orelha esquerda E ela está usando os brincos de pingente de Diamante que eu dei para ela em nosso primeiro aniversário de casamento Ela só Fez sessões em cabines de bronzeamento para que aparecessem as sardas de seu Nariz Que eu amo E das quais sinto falta todo inverno Dá para ver claramente As pequenas sardas na foto E Nick disse que essa era a ideia principal E que Ela até tinha dito ao fotógrafo para focar nelas Porque eu adoro suas sardas Sazonais Seu rosto é como uma espécie de triângulo de cabeça para baixo Visto Que seu queixo é meio pontudo Seu nariz é como o focinho de uma leoa Longo e régio E seus olhos são da cor da grama Na foto ela está fazendo aquela Cara moada que eu adoro Não é bem um sorriso amigável Não é bem um Sorriso debochado E os lábios são tão brilhantes que eu não consigo evitar Beijar a imagem cada vez que olho para ela Então eu beijo a foto novamente Sentindo a frieza do vidro Deixando uma Mancha em forma de beijo Que eu limpo com a minha camisa Meu Deus Eu sinto tanta saudade Nick Digo Mas a foto permanece Silenciosa como sempre Desculpe-me por não ter gostado dessa foto Princípio Por que você não acreditaria no quanto eu gosto dela agora? Sei que Disse a você que esse não era um presente muito bom Antes de eu começar a Praticar ser gentil em vez de ter razão Sim, eu havia pedido especificamente Uma nova churrasqueira Mas estou feliz por ter a foto agora Porque me ajudou A passar por todo aquele tempo no lugar ruim e me fez querer ser uma pessoa Melhor, e eu estou mudado agora Então não apenas me dou conta como Também sou grato pela reflexão e pelo esforço por trás deste presente É a Única imagem que eu tenho de você desde que uma pessoa malvada roubou Todas as nossas fotos que estavam na casa de minha mãe Porque as fotos Estavam em porta-retratos caros E De repente Por algum motivo Lembro-me de que há um vídeo do nosso Casamento E nesse vídeo Nick está andando Dançando e falando E há Até uma parte em que Nick fala diretamente para a câmera Como se estivesse Falando comigo E ela diz Eu amo você Pet Peoples Meu bolinho garanhão E sexy O que me fez rir muito na primeira vez em que assistimos ao vídeo com Os pais dela Bato na porta do quarto dos meus pais E então bato novamente Pet Chama minha mãe Eu tenho que trabalhar amanhã de manhã Sabia? Diz meu pai Mas eu Ignoro Mãe? Digo para a porta O que foi? Onde está o vídeo do meu casamento? Há um silêncio Você se lembra do vídeo do meu casamento Certo? Ela continua sem dizer nada Ainda está na caixa de papelão dentro do armário da sala de Starcom Todos os outros vídeos? Através da porta ouço ela e meu pai sussurrando E, em seguida, minha Mãe diz Acho que demos nossa cópia desse vídeo para você, querido Deve Estar na sua antiga casa Sinto muito O quê? Não Está lá embaixo No armário da sala de Star Esqueça Eu Mesmo vou encontrá-lo Boa noite Digo Mas quando abro o armário da sala De Star e procuro na caixa de vídeos A fita não está lá Eu me viro e vejo que minha mãe me seguiu Ela está de camisola Ela está Roendo as unhas Onde está a fita? Nós a demos para Não minta para mim A gente deve ter esquecido em algum lugar Mas vai aparecer mais cedo Ou mais tarde Esquecido em algum lugar? Esse vídeo é inesquecível É apenas uma Fita de vídeo Mas não posso deixar de ficar com raiva O que eu sei que é um dia Meus problemas Como você pôde perdê-la quando sabe quanto era? Importante para mim? Como? Acalme-se Pet Minha mãe ergue as palmas das mãos de módua Ficarem bem diante de seu peito e Em seguida Dá um passo cuidadoso em minha Direção Como se estivesse tentando chegar perto de um cão raivoso Relaxe Pet Apenas relaxe Mas eu sinto que fico cada vez mais irritado e Por isso Antes de dizer ou fazer Qualquer coisa estúpida Lembro que estou a ponto de ser enviado de volta Para o lugar ruim Onde Nick nunca vai me encontrar Passo correndo por Minha mãe Desço até o porão e faço 500 abdominais nos Tomás Master 6000 Quando termino Ainda estou com raiva Por isso pedalo a bicicleta Ergométrica durante 45 minutos e depois tomo doses de água até Me sentir hidratado bastante para tentar 500 flexões Somente quando Sinto como se meus peitorais estivessem cheios de lava derretida Posso-me Considerar calmo o suficiente para dormir Quando subo Tudo está silencioso e nenhuma luz está vazando por Debaixo da porta do quarto dos meus pais De modo que pego minha foto de Nick Levo-a para o sótão Desligo o ventilador Entro em meu saco de dormir Ponho a foto ao lado de minha cabeça Dou-lhe um beijo de boa noite e então Começo a suar mais alguns quilos Não venho ao sótão desde a vez em que Kenny G me visitou Tenho medo de Que ele volte Mas também me sinto um pouco gordo Fecho os olhos Murmuro uma única nota Conto silenciosamente até 10 diversas vezes E na Manhã seguinte Acordo ileso Errando como Dimasdara errou Talvez os puritanos fossem simplesmente mais burros do que as pessoas Modernas Mas não consigo acreditar no tempo que os habitantes de Boston do Século XVII demoraram para descobrir que seu líder espiritual engravidara Safada local Resolvi o mistério já no capítulo 8 Quando Esther se volta Para Dimasdara lhe diz Falai por mim A letra escarlate De Althorne Era leitura obrigatória no ensino médio e Se eu soubesse que o Livro tinha tanto sexo e espionagem Talvez eu o tivesse lido aos 16 anos Meu Deus Mal posso esperar para perguntar a Nick se ela enfatiza o lado Picante do livro em suas aulas Porque sei que os adolescentes realmente Leriam o livro se ela o fizesse Não gostei muito de Dimasdara Porque ele tinha uma mulher incrível e Ainda assim negou-se a ter uma vida ao lado dela Agora entendo que não teria Sido fácil para ele explicar como engravidar a esposa adolescente de outro Homem Especialmente considerando que ele era membro do clero Mas se há Um tema que Althorne faz questão de abordar é que o tempo cura todas as Feridas Lição que Dimasdara aprende Embora tarde demais Além disso Acho que Deus gostaria que Per tivesse tido um pai E provavelmente Considerou o desprezo de Dimasdara Para com a filha um pecado maior do que Ele ter feito sexo com a esposa de outro homem Agora Me solidarizo com Schillingvort E muito Quer dizer Ele Mandou a jovem noiva para o novo mundo Tentando dar-lhe uma vida melhor E ela engravidou de outro homem O que foi um belo de um tapa na cara Certo? Mas ele era muito velho e desagradável E não tinha nada que ter se casado Com uma menina tão jovem Quando ele começou a torturar Dimasdara Psicologicamente Dando-lhe todas aquelas raízes e ervas estranhas Schillingvort me fez lembrar do Dr. Timbers e sua equipe Então percebi que Schillingvort jamais tentaria ser gentil De modo que desisti de torcer por ele Mas eu simplesmente amei Esther Porque ela via o lado bom das coisas Mesmo quando aquela multidão desagradável de barbudos com chapéus e gordas Estava contra ela Dizendo que ela também deveria ser marcada na testa Esther Manteve suas convicções Manteve suas convicções Costurou Ajudou as pessoas como podia e fez seu Melhor para criar a filha Até quando Pero provou ser um tanto diabólica Embora Esther não tenha conseguido ficar com Dimasdara no final O Que, para mim, é um defeito do livro Tenho a impressão de que ela viveu uma Vida plena Viu a filha crescer e se casar bem O que foi legal Mas me dei conta de que ninguém realmente deu valor a Esther até que Fosse tarde demais No momento em que ela mais precisava de ajuda Foi Abandonada E somente quando ofereceu ajuda aos outros foi amada Isso Meio que sugere que é importante dar valor às boas mulheres em nossa vida Antes que seja tarde demais O que é uma mensagem muito boa para si Transmitir aos alunos Eu gostaria que meus professores tivessem me ensinado Isso Porque certamente teria tratado Nick de forma diferente Mas talvez Esse seja o tipo de coisa que você tenha de aprender vivendo a sua vida Errando como Dimasdara errou E como eu também errei, suponho Aquela passagem em que Dimasdara e Esther finalmente estão juntos na Cidade pela primeira vez me fez desejar que o tempo separado já tivesse Terminado para que eu pudesse ir com Nick a algum lugar público e pedir Desculpas por ter sido tão idiota no passado Então eu diria a ela o que penso Sobre o clássico de Autorne O que certamente a deixaria muito feliz Meu Deus, ela vai ficar tão impressionada quando souber que eu realmente Cheguei a ler um livro escrito em inglês arcaico Você gosta de filmes estrangeiros? Cliff me pergunta sobre o jantar formal de Verônica e eu percebo que minha Mãe já discutiu o assunto com ele, provavelmente, em um esforço para mim Fazer usar as camisas de colarinho que ela comprou para mim na Gap, que minha Mãe adora e eu não adoro Assim que me sento na poltrona marrom, Cliff aborda O assunto, segurando o queixo do modo como ele faz toda vez que pergunta algo Que minha mãe já respondeu Mesmo percebendo o ardil de Cliff, fico feliz em informá-lo de que ele estava Certo ao me aconselhar a vestir a camiseta que meu irmão me deu Surpreendentemente, ele não quer falar sobre a roupa que eu vesti, mas sobre Tiffany, perguntando o que penso a respeito dela, como ela me fez sentir, e se Eu gostei de sua companhia No começo, sou educado e respondo dizendo que Tiffany estava bonita, muito Bem vestida e que tinha um belo corpo, mas Cliff continua insistindo em Descobrir a verdade, como fazem os terapeutas, porque todos eles têm algum Tipo de habilidade psíquica que lhes permite ver através das mentiras, e Portanto, sabem que você acabará se cansando desse jogo e colocando a verdade Para fora Finalmente digo Bem, eu não gosto de dizer isso, mas o fato é que a Tiffany é um pouco Safada Como assim? Pergunta Cliff Quero dizer que ela é meio que uma vadia Cliff inclina-se um pouco para frente em sua poltrona Ele parece surpreso E também desconfortável o bastante para me fazer sentir desconfortável Em que você baseia essa sua observação? Ela estava vestida de modo Provocativo? Não Eu já disse Ela estava usando um vestido bonito Mas, assim que Terminamos a sobremesa, ela me pediu para acompanhá-la até em casa E o que há de errado nisso? Nada Mas, no final da caminhada, ela me pediu para ter relações sexuais Com ela E não usou essas palavras Cliff tira os dedos do queixo, recosta-se e diz Ah Pois é Isso também me chocou muito, especialmente porque ela sabe Que sou casado Então, você fez? Eu fiz o quê? Sexo com Tiffany A princípio, não compreendo o que Cliff disse, mas quando entendo fico com Raiva Não Por que não? Eu não posso acreditar que Cliff me fez essa pergunta, ainda mais porque ele É um homem bem casado, mas eu lhe dou a honra de uma resposta mesmo Assim Porque eu amo a minha mulher É por isso Foi o que pensei, diz ele Isso faz com que eu me sinta um pouco melhor Ele está apenas testando os Meus princípios O que é perfeitamente compreensível Por que as pessoas fora Das instituições de saúde mental precisam ter boas regras morais para que o Mundo continue a funcionar sem grandes interrupções E para que os finais Felizes floresçam Então eu digo Eu nem entendo porque Tiffany me pediu para fazer sexo com ela, aliás Quer dizer, não sou um sujeito atraente, ela é bonita, e com certeza poderia Conseguir alguém muito melhor do que eu Então agora estou achando Que talvez ela seja ninfomaníaca O que você acha? Não sei dizer se ela é ninfomaníaca ou não, responde ele Mas sei Que às vezes as pessoas dizem e fazem o que pensam que os outros desejam Que elas digam e façam Talvez Tiffany na verdade não quisesse fazer sexo com você e apenas tem ali Oferecido algo que achou que você valorizaria, para que você a valorizasse Penso na explicação durante um segundo e digo em seguida Então você está me dizendo que Tiffany achou que eu queria fazer sexo Com ela? Não necessariamente Ele volta a segurar o queixo Sua mãe me Disse que você chegou em casa com a camiseta manchada de maquiagem Você se importa se eu perguntar como isso aconteceu? Com relutância Por que não gosto de fazer fofoca? Conto para ele que Tiffany Estava usando o anel de casamento Mesmo depois que o marido morreu E Como nos abraçamos e choramos na frente da casa dos pais dela? Cliff balança a cabeça e diz Parece que Tiffany realmente precisa de um amigo e que ela pensou que Fazer sexo levaria você a querer ser amigo dela Mas me conte outra vez como você lidou com a situação Então conto para ele exatamente o que nos levou ao abraço e como a deixei Manchar minha camiseta de Anky Basque com maquiagem Onde você conseguiu uma camiseta de Anky Basque? Pergunta a ele Eu já disse Meu irmão me deu Foi isso que você usou no jantar? Sim, exatamente como você me disse para fazer Cliff sorri e até dá uma risadinha, o que me surpreende Então acrescenta O que seus amigos disseram? Rony disse que Anky Basque é o cara Anky Basque é mesmo o cara Aposto que ele fará ao menos 7 Touchdowns nesta temporada Cliff, você torce para os Eagles? Ele entoa o grito de guerra dos Eagles I A G L I S Eagles Isso me faz rir Porque ele é o meu terapeuta e eu não sabia que terapeutas Podiam gostar de futebol americano Bem, agora que sei que você tem sangue verde como eu, vamos ter que Conversar sobre os barres fora do horário da consulta, diz Cliff Então Você realmente deixou Tiffany manchar com maquiagem a sua camisa Novinha do Anky Basque? Sim, e é uma camisa com os números bordados, não uma daquelas baratas Impressas Uma camisa oficial de Anky Basque Exclama a ele Isso certamente Foi muito gentil de sua parte, Pat Parece que tudo que Tiffany precisava era de Um abraço O que você ofereceu a ela? Por que você é um cara legal? Não posso deixar de sorrir Porque realmente estou tentando ser um cara legal Sim, eu sei, mas agora ela está sempre me seguindo pela cidade Como assim? Então digo para Cliff que, desde o jantar, sempre que visto um saco de lixo e Saio de casa para correr, Tiffany está à espera do lado de fora, usando sua roupa De corrida e uma bandana cor de rosa Muito educadamente, eu disse a ela que não gosto de correr com Outras pessoas e pedi que me deixasse em paz, mas ela ignorou o meu pedido e Simplesmente correu a uma distância de um metro e meio atrás de mim o tempo Todo No dia seguinte, fez a mesma coisa e continua fazendo De alguma Forma Ela descobriu os meus horários E está sempre lá fora quando saio de casa Uma hora antes do pôr do sol, pronta para me seguir como uma sombra para Onde quer que eu corra Eu corro rápido, e ela me acompanha Corro por ruas Perigosas, e ela me segue Ela nunca se cansa, também, e continua correndo rua Abaixo quando eu finalmente para em frente à minha casa Ela nem sequer me Diz oi ou tchau Por que você não quer que ela o siga? Pergunta Cliff Então pergunto como a mulher dele, Sonja, se sentiria-se uma mulher gostosa O acompanhasse toda vez que ele saísse para correr Ele sorri, do modo como os homens fazem quando estão sozinhos, falando Sobre mulheres de um modo sexual, e então diz Você acha Tiffany gostosa? Isso me surpreende porque eu não sabia que os terapeutas tinham Autorização para falar com os pacientes como se fossem amigos deles, e eu me Pergunto se isso significa que Cliff me considera seu amigo agora Claro que ela é gostosa, respondo Mas eu sou casado Ele segura o queixo e diz Há quanto tempo você não vê a Nick? Respondo que não sei Talvez alguns meses, digo Você realmente acredita nisso? Pergunta a ele, voltando a segurar o Próprio queixo Quando respondo que sim, percebo que estou gritando e chego a deixar Escapar um palavrão Imediatamente me sinto mal, porque Cliff estava Falando comigo como um amigo, e as pessoas sãs não devem gritar ou xingar Os amigos Desculpe-me, digo quando Cliff começa a parecer assustado Tudo bem, concorda, forçando um sorriso Eu tenho que acreditar Que você diz as coisas com sinceridade Ele coça a cabeça por um Segundo e então diz Minha mulher adora filmes estrangeiros Você gosta de Filmes estrangeiros? Com legendas? Sim Odeio esse tipo de filme Eu também, admite Cliff Principalmente porque Não tem finais felizes Exato, diz Cliff, apontando um dedo marrom para o meu rosto Em Geral, são tão deprimentes Balanço a cabeça concordando plenamente com ele, apesar de não assistir a Um filme há muito tempo, e não pretender fazê-lo até Nick voltar, porque agora? Estou assistindo ao filme da minha própria vida enquanto a vivo Minha mulher vivia implorando para que eu a levasse para ver esses Filmes estrangeiros com legendas, explica Cliff Parecia que todo dia ela Me perguntava se podíamos ver um filme estrangeiro, até que eu cedi Comecei a levá-la Toda quarta-feira íamos ao Hits para assistir a algum filme Deprimente E você sabe o que aconteceu? O quê? Depois de um ano, simplesmente paramos de ir Por quê? Ela parou de pedir Por quê? Não sei Mas talvez se você der atenção a Tiffany, se chamá-la para Correr com você, talvez, para jantar fora algumas vezes, talvez, depois de Algumas semanas, ela se canse de segui-lo e o deixe em paz Permita que ela Consiga o que quer, e talvez depois de um tempo ela não queira mais Entendeu? Entendi, sim, mas não consigo deixar de perguntar Você acha que isso vai funcionar mesmo? E Cliff dá de ombros de um modo que me faz acreditar que sim Dividir cereais com passas Voltando de carro do consultório de Cliff, pergunto a minha mãe se ela acha Que chamar Tiffany para sair é a melhor maneira de eu me livrar dela de uma vez Por todas, e minha mãe responde Você não deveria estar tentando se livrar de ninguém Você precisa de Amigos, pet Todo mundo precisa Não digo nada em resposta Temo que minha mãe esteja torcendo para que eu Me apaixone por Tiffany, porque sempre que ela chama Tiffany de minha Amiga, ela fala com um sorriso nos lábios e um olhar esperançoso O que me Incomoda tremendamente, porque mamãe é a única pessoa na minha família Que não odeia a Nick Além disso, sei que minha mãe fica olhando pela janela Quando eu saio para correr, porque, quando volto da corrida, ela me provoca Vi que sua amiga apareceu outra vez Mamãe entra na garagem, desliga o motor do carro e diz Posso lhe emprestar dinheiro se você quiser levar sua amiga para jantar Novamente, o modo como ela diz a palavra amiga me faz sentir um Formigamento, no mau sentido Não digo nada em resposta E minha mãe faz Uma coisa estranhíssima Ela ri Termino o meu levantamento de pesos do dia Visto um saco de lixo e, quando Começo a me alongar no gramado em frente de casa Vejo que Tiffany está Correndo de um lado para outro ao longo do quarteirão de meus pais Esperando Que eu inicie minha corrida Digo para mim mesmo que devo convidá-la para Jantar Para que essa loucura acabe e eu volte a ficar sozinha em minhas Corridas Mas simplesmente começo a correr E Tiffany me segue Passo pela escola Deixo a Collins Avenue até a Black Horse Pike Dobro a Esquerda e depois volto a dobrar a esquerda na Wacklin Deixo o Kendall Boulevard até a Wacklin Middle School Passo pelo Manor Bar até a White Horse Pike Dobro a direita e em seguida a esquerda na Kuterte E corro até a Vestion Quando chego ao Crystal Lake de Nir Eu me viro e começo a correr No mesmo lugar Tiffany faz o mesmo e olha para os próprios pés Ei, digo para ela Você quer jantar comigo neste restaurante? Hoje à noite? Pergunta a ela, sem olhar para mim Sim Há que horas? Nós teremos que vir a pé Porque não tenho permissão para dirigir Há que horas? Estarei na frente de sua casa às sete e meia Em seguida A coisa mais incrível acontece Tiffany simplesmente se afasta De mim E eu não posso acreditar que finalmente consegui que ela me deixasse Em paz Fico tão feliz que mudo meu trajeto e corro ao menos 25 Quilômetros em vez de 17 E, quando o sol se põe, as nuvens a oeste estão Todas carregadas de eletricidade, o que eu sei que é um bom presságio Asterisco, asterisco, asterisco Em casa, digo para minha mãe que preciso de algum dinheiro para poder levar Tiffany para jantar Ela tenta esconder o sorriso enquanto pega a bolsa na mesa Da cozinha Aonde você vai levá-la? Ao Crystal Lake de Neer Você não vai precisar de mais do que 40 dólares, certo? Acho que não Estarão na bancada da cozinha quando você descer Tomo banho Passo desodorante Uso a colônia de meu pai e visto a minha Calça caque e a camisa verde escura que mamãe comprou para mim ontem Mesmo, na Gap Por alguma razão, minha mãe compra sistematicamente Guarda roupas inteiros para mim E todas as peças são da Gap Quando desço, ela Diz que preciso pôr a camisa para dentro da calça e usar um cinto Por quê? Pergunto Pois realmente não me importo se pareço respeitável Ou não Eu só quero me livrar de Tiffany de uma vez por todas Mas quando mamãe diz por favor Eu lembro que estou tentando ser gentil Em vez de ter razão E também que estou em dívida com minha mãe porque ela Me resgatou do lugar ruim De modo que subo a escada e coloco o cinto de Couro marrom que ela comprou para mim no início da semana Mamãe entra no meu quarto com uma caixa de sapatos e diz Vista um par de meias e experimente isto aqui Abro a caixa e encontro ali um elegante mocassim de couro marrom Jake disse que este é o tipo de sapato que os homens de sua idade Costumam usar em encontros casuais Explica minha mãe Quando calço os sapatos e me olho no espelho Vejo como a minha cintura Está fina E acho que estou quase tão elegante quanto meu irmão mais novo Com 40 dólares no bolso Atravesso Knigs Park até a casa dos pais De Tiffany Ela está do lado de fora Me esperando na calçada Mas vejo que sua Mãe está espiando pela janela A senhora Webster se esconde atrás das cortinas Quando nossos olhares se cruzam Tiffany não diz oi e começa a andar antes Que eu tenha tempo de parar Ela está vestindo uma saia rosa até o joelho e Um suéter preto de verão Suas sandálias plataforma fazem parecer mais alta E seu cabelo está um tanto volumoso ao redor das orelhas Caindo sobre os Ombros Usou o delineador demais e seus lábios estão muito rosados Mas devo Admitir que está linda E digo isso para ela Uau, você está muito bonita hoje Gostei dos seus sapatos Diz ela em resposta E então caminhamos Durante 30 minutos sem dizer mais nada Sentamos-nos em um nicho do restaurante E a garçonete nos serve água Tiffany pede chá E eu digo que água está bom para mim Enquanto leio o cardápio Preocupo-me se terei dinheiro suficiente O que é bobagem, eu sei Porque tenho duas notas de 20 A maioria dos pratos custa menos de 10 Dólares Mas eu não sei o que Tiffany vai pedir E talvez ela queira sobremesa E Há também a gorjeta Nick me ensinou a dar boas gorjetas Ela diz que as garçonetes trabalham Muito para ganhar pouco Nick sabe disso porque foi garçonete durante toda Época da faculdade Quando estávamos no La Salle E então agora eu sempre Dou boas gorjetas Quando saio para comer Só para compensar às vezes no Passado em que briguei com Nick Por causa de alguns trocados Dizendo que 15% eram mais do que suficientes Porque ninguém me dava Gorjeta Quer fizesse bem o meu trabalho Quer não Agora eu acredito em dar Boas gorjetas Por que estou praticando ser gentil Em vez de ter razão E Enquanto leio o cardápio Penso E se não sobrar dinheiro suficiente para eu Poder dar uma gorjeta generosa? Estou tão preocupado com tudo isso Que não devo ter escutado o pedido de Tiffany Por que de repente ouço a garçonete dizer Senhor? Quando baixo o cardápio Tanto Tiffany quanto a garçonete estão-me Encarando Como se estivessem preocupadas Então digo Seriais com passas Por que me lembro de ter lido que esse prato custa? Apenas 2 dólares e 25 centavos Leite? Quanto é o leite? 75 centavos Acho que posso bancar isso Então digo Sim, por favor E em seguida Entrego o cardápio de volta para a garçonete Só isso? Confirmo com um gesto de cabeça e a garçonete suspira de forma audível Antes de nos deixar a sós O que você pediu? Não ouvi Digo para Tiffany Tentando parecer Educado Mas secretamente preocupado se vai sobrar dinheiro para dar uma Boa gorjeta Só chá Responde ela Então ambos olhamos pela janela para os carros do estacionamento Quando Chega o cereal com passas Abro a caixa com uma porção individual e a Despejo na tigela que a lanchonete fornece gratuitamente O leite vem em uma Leiteira em miniatura E eu o derramo sobre os flocos marrons e as passas Açucaradas Empurro a tigela até o meio da mesa e pergunto a Tiffany se ela Gostaria de me ajudar a comer o cereal Você tem certeza? Pergunta a ela e Quando eu digo que sim, ela pega a Colher e nós comemos Ao recebermos a conta O total é de 4 dólares e 59 Centavos Entrego as duas notas de 20 para a nossa garçonete e a mulher He, balança a cabeça e diz Quer troco? Quando digo não, obrigado Pensando que Nick gostaria que eu desse Uma boa gorjeta A garçonete diz para Tiffany Querida, eu estava enganada a respeito desse aqui Voltem em breve Vocês dois, está bem? E vejo que a mulher está satisfeita com a gorjeta Porque ela meio que saltita Ao caminhar em direção à caixa registradora Tiffany não diz nada a caminho de casa Então faço o mesmo Quando? Chegamos na casa dela Digo que me diverti muito Obrigado, digo Então, estendo a mão Só para que Tiffany não tenha uma ideia errada Ela Olha para minha mão e então para mim Mas não retribui o gesto Por um segundo Acho que vai começar a chorar novamente Mas ela diz Lembra quando eu disse que você poderia me comer? Confirmo com um gesto de cabeça lentamente Por que gostaria de não me Lembrar daquilo tão claramente? Não quero que você me coma Pat Está bem? Está bem, respondo Ela dá a volta na casa dos pais Então eu fico sozinho outra vez Ao chegar em casa Minha mãe me pergunta animadamente o que comemos No jantar Quando eu digo que comemos cereais com passas Ela ri e diz Falando sério O que vocês comeram? Eu a ignoro Vou para meu quarto e tranco a porta Deitado na minha cama Pego a foto de Nick e conto tudo sobre o jantar E Como dei uma boa gorjeta para a garçonete E como Tiffany parecia triste Quanto eu estou ansioso com o fim do tempo separados Para que Nick e eu Possamos dividir cereais com passas Em algum restaurante e caminharem Meio ao ar gelado do início de setembro E então estou chorando de novo Começo a soluçar e enterro o rosto no meu travesseiro Para que meus pais Não me ouçam Canto e soletro e brado Levanto-me às quatro e meia da manhã e começo a malhar para terminar Antes do início do jogo E Quando finalmente subo do porão A casa inteira cheira A petiscos de caranguejo Pizza de três carnes e asas de frango apimentadas Que cheiro bom Digo para minha mãe enquanto visto meu saco de lixo E depois saio para a corrida de dezessete quilômetros Fico chocado ao ver que Tiffany está correndo de um lado para outro no Quarteirão Já que ela não correu atrás de mim ontem E também porque hoje Estou correndo pela manhã Que não é meu horário normal de correr Corro em direção ao Knits Park Quando olho por cima do ombro Vejo Que ela está me seguindo novamente Como você sabia que hoje eu correria mais cedo Pergunto Mas ela mantém a cabeça baixa e continua a me seguir em silêncio Corremos nossos dezessete quilômetros E Quando volto para casa Tiffany se Afasta sem dizer nada Como se não tivéssemos comido cereais com passas No restaurante nada tivesse mudado Vejo o BMW prateado de meu irmão estacionado na frente da casa dos meus Paz Então entro pela porta dos fundos Subo correndo as escadas e entro no Chuveiro Depois do banho Visto minha camiseta de Antibasque Que Minha mãe lavou e tirou as manchas de maquiagem dos números E depois Sigo o som do show antes do jogo até a sala de estar Pronto para torcer pelos Bardis Meu melhor amigo Rony Está sentado ao lado de meu irmão O Kimi Surpreende Ambos estão vestindo camisetas verdes com o número 18 e o Nome saulur torta nas costas A camiseta de Rony é uma réplica barata com Números impressos Mas a DJ que é oficial Papai está em sua cadeira Usando Sua camiseta número 5 de MCNAP Também uma réplica Quando digo força Bardis Meu irmão se volta para mim Ergue as duas mãos e diz Arrôniaim Até que Rony e meu pai Também se levantam Olham para mim Erguem as mãos e dizem Arrôniaim Quando eu levanto as mãos e digo Arrôniaim Nós quatro começamos a cantar Soletrando rapidamente as Letras com nossos braços e corpos I A G L I S Eagles Estendendo dois braços e uma perna para fazer um E Tocando as pontas dos Dedos acima de nossas cabeças para fazer um A E assim por diante Ao terminarmos Meu irmão dá a volta no sofá Pousa um braço sobre meu Ombro e começa a entoar o nosso canto de guerra Do qual me lembro I Canto com ele Voin Eagles Voin A caminho da vitória Estou tão feliz Por estar cantando com meu irmão que nem me irrito por ele estar com o braço Sobre meu ombro Andamos em volta do sofá enquanto cantamos Lutem Eagles Lutem Marquem um, dois, três touchdowns Olho para meu pai e ele não desvia o olhar Apenas começa a cantar com Mais entusiasmo Mais entusiasmo Rony passa o braço em torno de mim Então, eu me vejo Entre meu irmão e meu melhor amigo Para baixo Para cima E observem E observem nossas águias voando Vejo que minha Mãe veio até a sala para assistir e está novamente com a mão sobre a boca Como ela costuma fazer quando está prestes a rir ou a chorar Mais seus olhos Mais seus olhos Parecem felizes De modo que sei que ela está rindo sob as mãos Voem Eagles Voem A caminho da vitória Então Rony e Jake tiram os braços do Meu pescoço Meu pescoço para poderem fazer as letras novamente com seus corpos I A G I S Eagles Nosso rosto está vermelho e meu pai, ofegante, mas Todo mundo está muito feliz e pela primeira vez sinto que realmente estou em Casa Minha mãe serve a comida em bandejas especiais para assistir a TV e o jogo Começa Eu não deveria beber, digo quando minha mãe distribui garrafas de Budweiser Mas meu pai diz Você pode beber cerveja durante os jogos dos Eagles Mamãe dá-de Ombros e sorri quando me entrega uma cerveja gelada Pergunto ao meu irmão e A Rony porque eles também não estão vestindo camisetas do Basque, Jake Basque é o cara, e eles me dizem que os Eagles o trocaram por Donté Saulur Torta, e que Donté Saulur Torta é o cara agora Como estou vestindo minha Camiseta do Basque, eu insisto em que Basque é o cara Meu pai soprar através dos dentes e meu irmão diz, arrogante Veremos Isso é uma coisa estranha para ele dizer, considerando que foi ele quem me Deu a camisa do Basque, afinal de contas, e me garantiu que Basque era Realmente o cara apenas duas semanas Minha mãe assiste ao jogo nervosa, como sempre, porque ela sabe que, se Os Eagles perderem, meu pai vai ficar de mau humor uma semana inteira e Vai gritar muito com ela Rony e Jake fazem comentários sobre diferentes Jogadores e olham as telas de seus celulares para ver se chegaram atualizações Sobre outros jogos e jogadores, porque os dois jogam futebol fantasia, que é um Jogo de computador que lhe dá pontos se você escolher jogadores que Marcarem tatidãos e ganharem jardas Olho para meu pai de vez em Quando, certificando-me de que ele me veja torcendo, porque sei que ele só está Disposto a se sentar na mesma sala que o filho mentalmente perturbado se eu Estiver torcendo pelos Bardes com todas as minhas forças Devo admitir que é Bom estar sentado na mesma sala que meu pai, mesmo sabendo que ele me Odeiei sem que eu o tenha perdoado 100% por ter me dado um chute Um soco no rosto no sótão Os Houston Texans marcam primeiro, e meu pai começa a xingar muito alto Tanto que minha mãe sai da sala dizendo que vai nos trazer mais cervejas Rony olha para a televisão Fingindo que não ouviu o que meu pai disse Que foi, melhor em essa defesa De merda, seus babacas analfabetos bem pagos Esses são os Texans, não as Vaqueiras de Dallas Os Texans, porra Puta merda Relaxe, pai, tranquiliza Jake Esse jogo está no papo Mamãe distribui as cervejas e papai bebe em silêncio durante algum tempo Mas, quando MC Nab não intercepta uma bola, meu pai começa a apontar-o Dedo para a televisão e xinga ainda mais alto, dizendo coisas sobre MC Nab que Faria o meu amigo Dani ficar furioso, porque Dani diz que apenas pessoas Negras podem usar aquelas palavras Felizmente, Dom Tessa Ulur Torta é realmente o cara, porque, quando MC Nab começa a mandar a bola para ele, os Eagles abrem vantagem e meu pai para De xingar e volta a sorrir No intervalo, Jake convence meu pai a se juntar a nós lá fora para jogarmos Um pouco de bola E em seguida nós quatro estamos jogando bola na rua Um De nossos vizinhos sai de casa com o filho E os convidamos a se juntarem a Nós O garoto deve ter uns 10 anos e não consegue nos acompanhar de seu Quintal Mas como ele está vestindo uma camiseta verde Nós arremessamos-a Bola para ele diversas vezes O menino deixa cair todos os passes, mas Torcemos por ele mesmo assim, a criança sorri descontroladamente, e o pai Balança a cabeça, satisfeito, sempre que olha para algum de nós Jake e eu estamos bem afastados, e fazemos passes longos um para o outro, e Muitas vezes temos de correr ainda mais longe para pegar a bola Nenhum de Nós dois deixa cair nenhum passe, porque somos excelentes atletas Na maior parte do tempo meu pai fica apenas em pé ali, bebericando sua Cerveja Não importa que a habilidade atleta de Rony não seja igual a nossa Quando uma mãe anuncia que o intervalo está quase terminando Jake corre Em direção ao menino Meu irmão ergue as mãos e grita Até o pai do menino fazer o mesmo O menino demora apenas um segundo para Entender então ergue as mãos e grita Tarim, e então todos nós Entoamos o canto de guerra dos Eagles, fazendo as letras com nossos braços Pernas, antes de corrermos de volta para a sala de estar de nossas respectivas Casas Donté Saulur Torta continua a ser o cara no segundo tempo, ganhando quase 150 jardas e um tatidão, enquanto Basque não pega Decentemente nenhuma das bolas arremessadas para ele e não faz nenhuma Recepção válida Não fico tão chateado com isso porque é uma coisa engraçada Acontece no fim do jogo Quando os Eagles ganham de 24 a 10, todos nós nos levantamos para Entoar o canto de guerra, como sempre fazemos quando os Bardes ganham um Jogo de temporada Meu irmão apoia os braços sobre os meus ombros e os de Rony diz Vamos lá, papai Meu pai está um pouco bêbado com toda aquela cerveja e tão feliz com a Vitória dos Eagles e com o fato de MCNAB ter arremessado mais de 300 Jardas Jardas que se junta a nós e apoia um braço sobre os meus ombros, o que me Choca a princípio, não porque eu não goste de ser tocado, mas porque meu pai Não apoia o braço sobre os meus ombros há muitos anos O peso e o calor de Seu braço me dão uma sensação boa e, enquanto entoamos o grito de guerra e Depois o canto, vejo minha mãe olhando para nós da cozinha, onde ela está Lavando pratos Ela sorri para mim embora esteja chorando de novo, e eu me Pergunto por que, enquanto canto e soletro e brado nosso grito de guerra Jake pergunta a Rony se ele precisa de uma carona para casa, e meu Melhor amigo diz Não, obrigado Ant Basque vai me acompanhar até a minha casa Eu? Pergunto, por que Ant Basque é o nome pelo qual Rony e Jake Me chamaram durante todo o jogo, então eu sei que ele na verdade quer dizer eu Sim, diz ele, e pegamos a bola antes de sair Quando chegamos ao Clint's Park, arremessamos a bola de um lado para Outro apenas 20 metros de distância, porque Rony tem um braço fraco, e Depois de alguns lançamentos, meu melhor amigo me pergunta o que eu acho da Tiffany Nada, respondo Não acho nada sobre ela Por quê? Verônica me disse que Tiffany o segue quando você corre É verdade? Pego um passe instável e digo É É meio estranho Ela sabe os meus horários e tudo E lanço uma Espiral perfeita por cima do ombro direito de Rony, para que ele possa pegá-la Na corrida Ele não se vira Ele não corre A bola passa por cima de sua cabeça Rony recupera a bola, corre de volta ao seu lugar e diz Tiffany é um pouco estranha Você entende o que quero dizer com Estranha, Pat? Pego seu passe ainda mais instável, pouco antes de a bola atingir o meu Joelho direito e digo Acho que sim Eu sei que Tiffany é diferente da maioria das garotas, mas também sei o que É estar separado de seu cônjuge, que é algo que Rony não entende Então eu Pergunto Estranha como? Estranha como eu? Ele fica sem graça e então explica Não Eu não quis dizer isso É que Tiffany está se consultando com Um terapeuta Eu também Eu sei, mas Então O fato de eu me consultar com um terapeuta me torna estranho? Não Apenas me escute por um segundo Estou tentando ser seu amigo Está bem? Olhe o paragrama enquanto Rony se aproxima Realmente não quero ouvir Rony falar sobre isso Porque Rony é o único amigo que eu tenho agora Que estou fora do lugar ruim E tivemos um dia tão bom Os Eagles ganharam-me Meu pai apoiou o braço no meu ombro e Eu sei que você e Tiffany saíram para jantar, o que é ótimo Vocês dois Precisam de amigos que entendam o que é a perda Não gosto do jeito como ele usa coletivamente a palavra perda, como se Eu tivesse perdido Nick para sempre, porque ainda estou esperando terminar-o Tempos separados e eu não a perdi ainda Mas não digo nada e deixo que ele Continue Veja, começa Rony Gostaria de lhe dizer por que Tiffany foi Demitida do emprego Isso não é da minha conta Se você pretende continuar saindo com ela para jantar, é, sim Ouça Você Precisa saber que Rony me conta aquilo que acredita ser a história de como Tiffany perdeu o Emprego Mas a maneira como conta demonstra que ele está sendo tendencioso Ele conta a história exatamente como faria o doutor Timbers, expondo aquilo que Ele chamaria de fatos, sem se importar com o que estava acontecendo na Cabeça da Tiffany Ele me diz o que os colegas de trabalho dela escreveram em Seus relatórios Ele me diz o que o chefe disse para os pais dela e o que o Terapeuta tem dito para Verônica, que é o contato de apoio da Tiffany e Portanto, tem conversas telefônicas semanais com o terapeuta dela, mas ele Não me diz o que Tiffany pensa ou o que está acontecendo no coração dela Os Sentimentos horríveis Os impulsos conflitantes As necessidades O desespero Tudo que a torna diferente de Rony e Verônica Que tem um ao outro Tem a Filha Emily Um bom salário e uma casa e tudo mais que evita que as Pessoas os chamem de estranhos O que me espanta é que Rony está a mim Dizendo tudo isso de uma forma amigável, como se estivesse tentando me salvar Da Tiffany, como se soubesse mais sobre esse tipo de coisa do que eu, como se Eu não tivesse passado os últimos meses em uma instituição para doentes Mentais Ele não entende Tiffany e com certeza não entende, mas não digo Isso para Rony, porque estou praticando ser gentil em vez de ter razão, de Modo que Mickey possa me amar de novo quando acabar o tempo separados Então não estou dizendo para você ser cruel ou fazer fofoca sobre Ela Apenas se proteja, está bem? Aconselhe a Rony Eu concordo com um Gesto de cabeça Bem, é melhor eu voltar para casa e para Verônica Talvez Eu apareça esta semana para uma sessão de levantamento de pesos Beleza? Novamente confirmo com um gesto de cabeça e o vejo correr para longe Passo o saltitante sugerindo que ele acredita que sua missão está cumprida É Eu tenho uma experiência mais velha, com cabelos grisalhos e um casaco Pesado, apesar de ser apenas setembro e de ela estar dentro de casa Posso falar com a Tiffany? Você é o amigo do Rony, não é? Pat Peoples Apenas balanço a cabeça, porque eu sei que a senhora Webster sabe quem eu Sou Você se importa se eu perguntar o que você quer com a nossa filha? Quem está aí? Ouço o pai da Tiffany gritar do outro cômodo É apenas o amigo do Rony, Pat Peoples Grita a senhora Webster Para Min, diz Então, o que você quer com a nossa Tiffany? Olho para a bola de futebol americano na minha mão e respondo Quero jogar bola É uma bela tarde Talvez ela queira respirar um pouco De ar fresco no parque Só jogar bola? Pergunta a senhora Webster Mostro o meu anel de casamento para provar que não quero fazer sexo com a Filha dela e digo Veja, sou casado Só quero ser amigo da Tiffany, está bem? A senhora Webster Parece um pouco surpresa com a minha resposta O que é estranho, por que eu? Tinha certeza de que essa era a resposta que ela queria ouvir Mas, depois de um Instante, ela diz Dê a volta pelos fundos e bata na porta Então eu bato na porta dos fundos, mas ninguém atende Bato mais três vezes E depois vou embora Estou no meio do parque quando ouço um farfalhar atrás de mim Alme Virar, Tiffany está andando rápido em minha direção Vestindo uma roupa de Corrida rosa feita de um material que farfalha quando uma perna dá calça Esfrega na outra Quando ela está a uns dois metros, faço um arremesso simples De mulherzinha, mas ela se afasta e a bola cai no chão O que você quer? Pergunta a ela Quer jogar bola? Odeio futebol americano Eu já lhe disse isso, não foi? Já que ela não quer Jogar, decido fazer minha pergunta Por que você me segue quando eu corro? Honestamente? Sim, respondo Ela estreita os olhos e faz uma expressão malvada Estou estudando você O que? Eu disse que estou estudando você Por que? Para ver se você está em forma o suficiente Em forma o suficiente para quê? Mas em vez de responder a minha pergunta, ela diz Eu também estou estudando sua ética de trabalho, sua resistência, a maneira como você lida com atenção mental, sua capacidade de perseverar Quando não tem certeza do que está acontecendo ao seu redor e Por que? Não posso lhe dizer ainda, responde ela Por que não? Por que não terminei de estudá-lo? Quando ela se afasta, eu a sigo ao redor do lago, pela ponte de pedestres, e Saímos do parque Mas nenhum de nós fala de novo Ela me leva até a Addon Avenue, e passamos pelas novas lojas Restaurantes sofisticados, por diversos outros pedestres, crianças em skates Homens que erguem os punhos para o ar e dizem força, eagles, quando veem A minha camisa de Antibasque Tiffany deixa a Addon Avenue e atravessa conjuntos habitacionais até Estarmos na frente da casa dos meus pais, onde ela para, olha para mim e, após Quase uma hora de silêncio, pergunta Seu time ganhou? Confirmo com um gesto de cabeça 24 a 10 Que sorte, diz Tiffany, e depois vai embora O melhor terapeuta do mundo Na manhã da segunda-feira depois de os Eagles terem vencido os Texans Uma coisa engraçada acontece Estou fazendo alguns alongamentos iniciais No porão quando meu pai desce pela primeira vez desde que eu voltei para casa Pet Chama ele Para os alongamentos, levanto-me e fico de frente para ele Ele está no Último degrau da escada, parado, como se tivesse medo de pôr um pé no meu Território Pai? Você tem um bocado de aparelhos aqui? Não digo nada, porque sei que ele provavelmente está bravo com a minha mãe Por ela ter me comprado uma academia Há uma ótima cobertura sobre os Eagles nos jornais de hoje, diz ele Então, ele me mostra as sessões de esporte do Currier post do D Filadelfia em Quirer Levantei cedo e terminei de ler os dois para que você Pudesse se atualizar a respeito do time Pelos seus comentários ontem durante A partida, percebi que você não conhece todos os jogadores e achei que talvez Gostaria de acompanhar a temporada, agora que está em casa e, bem, vou Deixá-los no topo da escada a partir de agora Páginas de esporte para o trabalho desde que Jake e eu éramos crianças Jake Costumava brigar com papai o tempo todo por causa disso Pedindo que, pelo Menos, ele trouxesse de volta as páginas de esportes para que pudéssemos ler as Matérias depois que terminássemos o dever de casa Mas meu pai sempre saía Com os jornais antes de nos levantarmos da cama e nunca trazia as sessões de Esporte de volta, dizendo que as esquecer ou as perderá no trabalho Jake Finalmente fez uma assinatura quando arranjou seu primeiro emprego Arrumando prateleiras no Big Foods local e desde então começamos a ler juntos As páginas de esporte todas as manhãs antes da escola Ele tinha 12, eu tinha 13 anos Faço 300 abdominais no estomais master 6000 antes de me permitir Pegar o jornal no último degrau da escada Enquanto sinto os músculos da minha Barriga duerem e queimarem Temo que meu pai esteja apenas me pregando Uma peça e que na verdade tenha deixado ali as sessões de entretenimento ou De gastronomia Mas, quando termino as flexões e vou até a escada Vejo que ele Realmente deixou as páginas de esporte de ambos os jornais Na hora de tomar as pílulas matinais, encontro minha mãe na cozinha Fritando ovos Meu lugar está posto na bancada de café da manhã e meus cinco Comprimidos estão dispostos em fila sobre um guardanapo Veja E mostro para ela o que meu pai me deu Páginas de esportes, hein? Diz mamãe acima do som da fritura dos ovos É, sento-me e ponho todos os cinco comprimidos na boca Tentando Decidir quantos engolirei hoje Mas por quê? Mamãe raspa os ovos mexidos da frigideira para meu prato com a espátula Sorri e diz Seu pai está fazendo um esforço, pet Mas eu não faria muitas perguntas Se fosse você Aceite o que ele lhe dá e fique feliz É o que devemos fazer, certo? Ela sorri para mim, esperançosa E nesse momento decido engolir todos os Cinco comprimidos Então tomo um gole de água e faço exatamente isso Asterisco, asterisco, asterisco Todos os dias dessa semana Ouço a porta do porão abrir e fechar Quando Vou ver o primeiro degrau Encontro as sessões de esportes Que leio de cabo Arrabo enquanto tomo o café da manhã com minha mãe A grande novidade é o próximo jogo dos Giants Que todo mundo acha que Será fundamental para vencermos a NF Celeste Especialmente desde que os Giants perderam para o Indianapolis Colts no primeiro jogo Uma derrota-os Colocaria em 0-2 e os Eagles em 2-0 O jogo está sendo alardeado como um Clássico E eu tenho um ingresso, graças a Jake O que me deixa muito Animado Todas as noites espero meu pai voltar do trabalho Com a esperança de que ele Queira conversar comigo sobre o próximo jogo Para que eu possa usar-os Nomes dos jogadores atuais e provar a ele que voltei a ser um torcedor de Verdade Mas ele sempre leva o seu jantar para o escritório e tranca a Porta Algumas vezes chego a ir até o escritório e ergo o punho para bater a Porta Mas me acovardo todas as noites Mamãe diz Dê um tempo a ele Asterisco 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 Sentado na poltrona marrom Falo sobre meu pai com o Dr. Cliff durante a Minha consulta de sexta-feira Quanto a ele que agora meu pai deixa as páginas Desportes para mim E que sei que isso é uma coisa importante para ele Mas Que eu gostaria que ele conversasse mais comigo Cliff escuta Mas diz pouco Sobre meu pai Em vez disso Continua a falar sobre Tiffany O que é um pouco Chato Porque ela só tem me seguido quando eu corro E mais nada Sua mãe disse que você vai à praia com a Tiffany amanhã Diz Cliff E Depois sorri Como os homens fazem às vezes quando estão falando de Mulheres e sexo Vou com Rony e Verônica e a bebê Emily também O objetivo é levar Emily à praia Porque ela não foi muitas vezes neste verão e logo vai fazer frio As crianças pequenas adoram praia Cliff Você está animado para ir? Sim Acho que sim Quer dizer Vou ter de me levantar super cedo para dar Uma boa malhada E terminar quando voltarmos para casa Mas E para ver a Tiffany em traje de banho? Pisco diversas vezes antes de entender o que ele disse Você mencionou antes que ela tem um corpo bonito Acrescenta a Cliff Está ansioso para vê-lo? Talvez ela vá de biquíni O que você acha? Fico bravo por um segundo Porque meu terapeuta está sendo meio Desrespeitoso Mas então percebo que Cliff está testando os meus princípios Novamente Certificando-se de que estou apto a ficar fora do hospital Psiquiátrico Por isso sorriu Balanço a cabeça e digo Cliff Eu sou casado Lembra? Ele balança a cabeça em retribuição Sabiamente E pisca Dando a entender Que passei no teste Falamos um pouco mais sobre como passei uma semana inteira sem ter um Episódio de crise O que, de acordo com Cliff É uma prova de que os remédios Estão funcionando Porque ele não sabe que cuspo ao menos metade dos Comprimidos na privada E, na hora de eu ir embora Cliff diz Só tenho mais uma coisa para lhe dizer O que? Ele me choca ao ficar de pé Erguer as duas mãos e gritar Arranhar Então eu me levanto Ergo as duas mãos e também grito Arre I A G L I S Eagles Cantamos em uníssono Representando As letras com os nossos braços e pernas E, de repente, eu me sinto muito feliz Cliff prevê uma vitória de 21 a 14 para os Eagles Enquanto me acompanha até A porta de seu consultório E, depois que eu concordo com o seu prognóstico Chegamos à sala de espera e minha mãe pergunta Vocês estavam cantando o grito de guerra dos Eagles? Cliff ergue as sobrancelhas e dá de ombros para minha mãe Mas, quando Ele se vira e retorna ao consultório Começa a assobiar Voem Eagles Voem E eu percebo que tenho o melhor terapeuta do mundo A caminho de casa Minha mãe pergunta se Cliff e eu conversamos sobre Outra coisa além dos Eagles durante a terapia E, em vez de responder a pergunta Dela Digo O papai vai começar a falar comigo à noite Caso os Eagles vençam-nos Giants Mamãe Franze atesta e segura o volante com força A triste realidade é que talvez sim, Pet Talvez ele comece mesmo, diz Ela, e eu fico esperançoso A cabeça de Tiffany flutuando sobre as ondas Quando Rony vem me buscar em sua minivan Que tem três fileiras de Assentos Tiffany já está com cinto de segurança Junto à cadeirinha de Emily Então eu me sento na fileira do fundo Levando a bola de futebol Americano e a bolsa que minha mãe preparou para mim Que contém uma toalha Uma muda de roupa e um manche embrulhado Mesmo eu tendo dito para ela que Rony levaria sanduíches comprados na delicatessen local Claro que minha mãe sente a necessidade de ficar na varanda da frente Acenar Como se eu tivesse cinco anos Verônica Que está sentada ao lado do Motorista Inclina-se sobre Rony e grita para minha mãe Obrigada pelo vinho e pelas flores Minha mãe toma isso como um convite para caminhar até a minivan Começar uma conversa Você gostou das roupas que eu comprei para a Pet? Pergunta minha Mãe quando chega à janela de Rony Ela se abaixa e dá uma boa olhada em Tiffany Mas Tiffany já virou a cabeça e Está olhando pela janela para a casa do outro lado da rua A roupa que estou usando é ridícula Uma camisa polo laranja berrante, short De natação verde limão e chinelos Eu não queria usar nada disso, mas sabia que Verônica provavelmente daria um chilique se eu usasse uma de minhas Camisetas com mangas cortadas e um short de ginástica Como Verônica e Minha mãe tem praticamente o mesmo gosto Deixei minha mãe escolher as Roupas Além disso, ela fica realmente feliz em fazer isso Ele está ótimo Senhora Peoples Elogia Verônica E Rony balança a Cabeça Concordando Olá, Tiffany Cumprimenta minha mãe Enfiando um pouco mais a Cabeça dentro do carro Mas Tiffany a ignora Tiffany Chama Verônica Mas Tiffany continua a olhar pela janela Você já conhece Emily? Pergunta Rony Então ele sai do carro Solta Emily de sua cadeirinha e a coloca-nos Braços de minha mãe A voz da mamãe fica toda esquisita quando ela fala Com Emily E De pé ao lado dela Verônica e Rony são só sorrisos Isso se prolonga por alguns minutos Até que Tiffany vira a cabeça e diz Achei que estivéssemos indo para a praia hoje Desculpe-me, Senhora Peoples Diz Verônica Minha irmã é um pouco Rude às vezes Mas acho que deveríamos mesmo ir andando para que possamos Almoçar na praia Minha mãe concorda rapidamente e diz Divirta-se, Pet Então, Rony volta a afivelar Emily em sua cadeirinha Mais uma vez fico Com a impressão de ter cinco anos A caminho da praia Rony e Verônica falam com Tiffany e comigo da Mesma forma que falam com Emily Como se não estivessem realmente Esperando uma resposta Dizendo coisas que realmente não precisam ser ditas Mal posso esperar para chegar à praia Vamos nos divertir tanto O que vamos fazer primeiro? Mergulhar, caminhar ou jogar bola? Que dia agradável Vocês estão se divertindo? Mal posso esperar para comer aqueles sanduíches Depois de vinte minutos Dessa não conversa, Tiffany diz Será que podemos ter algum tempo de silêncio? E passamos o restante do trajeto ouvindo os gritos de Emily Que seus pais Alegam ser uma cantoria Atravessamos a Ocean City Uma ponte até uma praia que eu não conheço Tem menos gente aqui Explica Rony Quando estacionamos Emily é instalada em algo parecido com uma Mistura de carrinho de bebê e veículo 4x4 Que Verônica Empurra Tiffany leva a barraca de praia Rony e eu carregamos o isopor, cada Um segurando uma alça Atravessamos uma passarela de madeira sobre uma Duna de areia coberta de vegetação e descobrimos que temos a praia só para Nós Não há ninguém à vista Após uma breve discussão sobre se a maré está subindo ou descendo Verônica escolhe um trecho de areia seca e tenta estender uma toalha Enquanto Rony começa a cravar o pau da barraca na areia Mas há uma brisa Soprando e Verônica tem dificuldades porque o vento teima em dobrarás Bordas da toalha Se fosse qualquer outra pessoa que não Verônica, eu seguraria uma ponta da Toalha para ajudar, mas não quero que gritem comigo, então aguardo instruções Antes de fazer qualquer coisa Tiffany faz o mesmo, mas Verônica não pede ajuda Talvez um pouco de areia tenha sido soprada pelo vento, porque Emily Começa a gritar e a esfregar os olhos Legal, ironiza Tiffany Verônica imediatamente vai socorrer Emily, mandando-a piscar Mostrando como fazer, mas Emily só grita ainda mais alto Não posso suportar um bebê chorando agora, acrescenta Tiffany Faça-a parar de chorar Verônica, você pode, por favor, fazê-la Você se lembra do que a doutora Lily disse? Sobre o que a gente conversou Hoje de manhã? Diz Verônica por cima do ombro, lançando um olhar severo Para Tiffany antes de voltar a atenção para Emily Então agora estamos falando sobre a minha terapeuta na frente do pet? Sua vaca xinga Tiffany, balançando a cabeça Então ela caminha rapidamente para longe de nós Meu Deus, exclama Verônica Rony, você cuida da Emily? Rony confirma com um gesto de cabeça solenemente, e em seguida Verônica sai correndo atrás de Tiffany, chamando Tiff? Volte Vamos Desculpime Eu realmente sinto muito Rony lava os olhos de Emily com água mineral e depois de 10 minutos Mais ou menos, ela para de chorar Estendemos a toalha sob a sombra da Barraca, firmando os cantos com isopor, nossos chinelos e sandálias e o Super carrinho de bebê de Emily Mas Verônica e Tiffany não voltam Após cada centímetro da pele de Emily ter sido coberto com protetor solar Rony e eu brincamos com ela na beira da água Ela gosta de correr atrás das ondas quando recuam Ela gosta de cavar buracos Na areia, e temos de prestar atenção para que ela não coma areia O que me? Parece estranho Por que alguém ia querer comer areia? Rony leva Emily para O mar, e nós três flutuamos sobre as ondas durante algum tempo Pergunto se não deveríamos estar preocupados com Verônica e Tiffany E Rony responde Não Elas só estão tendo uma sessão de terapia em algum lugar na praia Logo estarão de volta Não gosto do jeito como ele enfatiza a palavra terapia Como se a terapia Fosse uma espécie de ideia ridícula, mas não falo nada Depois de nos secarmos, nos deitamos na toalha, Rony e Emily na Sombra, eu no sol Cochilo rapidamente Quando abro os olhos, o rosto de Rony está junto ao meu Ele está dormindo Sinto um toque no meu ombro e, quando me viro, vejo que Emily deu a volta na toalha Ela sorri para mim e diz Papi Deixe o papai dormir, sussurro Então eu a pego e a levo para a água Durante algum tempo, nós ficamos sentados cavando um pequeno buraco na Areia molhada, mas então Emily se levanta e começa a correr atrás da espuma de Uma onda que recua, rindo e apontando Quer nadar? Pergunto para ela, e ela cena com a cabeça uma vez De modo que a tomo em meus braços e começo a entrar na água O mar está mais bravo e as ondas estão bem mais altas, então eu ultrapasso Rapidamente a arrebentação até a água bater no meu peito Emily e eu Começamos a flutuar sobre as ondas À medida que elas aumentam de Tamanho Preciso saltar e bater as pernas com força para manter nossas cabeças Acima da água Mas Emily adora e começa a dar gritinhos, a rir e a bater palmas Toda vez que subimos Isso se promonga por uns bons 10 minutos e eu me sinto Muito feliz Beijo as bochechas rechonchudas dela diversas vezes Alguma coisa Em Emily me faz querer flutuar com ela sobre as ondas para o resto da vida E eu Decido que, quando terminar o tempo separados, terei uma filha com Mikio Mais rápido possível Porque nada me fez tão feliz, nem de longe, desde que Começou o tempo separados As ondas ficam ainda maiores Ergo Emily e a coloco sobre os meus ombros Para que as ondas não batam no rosto dela E seus gritos parecem sugerir que ela Gostou de estar tão alto Nós flutuamos para cima Nós flutuamos para baixo Estamos tão felizes Nós estamos tão, tão felizes Mas então ouço alguém gritando Pet Pet Pá Viro-me e vejo que Verônica está correndo muito rapidamente pela praia Com Tiffany seguindo-a mais atrás Fico preocupado que talvez algo esteja errado Então começo a ir em direção a elas As ondas estão muito grandes agora E sou obrigado a tirar Emily dos meus Ombros e segurá-la contra o meu peito para garantir sua segurança Mas logo Conseguimos abrir caminho em direção a Verônica Que agora está Correndo em meio à arrebentação Quando chego mais perto Verônica parece muito aborrecida Emily começa a Gritar e estender os braços para a mãe Que diabo você está fazendo? Pergunta Verônica quando entrego Emily para ela Só estava nadando com Emily Respondo Os gritos de Verônica devem ter acordado Rony Porque ele corre para si Juntar a nós O que aconteceu? Você deixou Pet levar Emily para o mar? Pergunta Verônica E pelo Jeito como ela diz meu nome É óbvio que ela não quer que Emily fique sozinha Comigo Porque acha que eu vou machucar a menina de alguma forma O que? É injusto Principalmente porque Emily só começou a chorar Quando ouviu-los Gritos de Verônica Portanto Foi Verônica quem na verdade assustou a própria Filha O que você fez com ela? Pergunta Rony para mim Nada Respondo Nós só estávamos nadando O que você estava fazendo? Pergunta Verônica para Rony Devo ter caído no sono e Meu Deus Rony Você deixou Emily sozinha com ele? A maneira como Verônica diz ele O choro de Emily Rony me acusando De ter feito algo terrível com a filha O sol queimando meu peito e as Minhas costas nuas Tiffany assistindo a tudo De repente eu me sinto como Se estivesse prestes a explodir Definitivamente sinto um episódio de crise-se Aproximando Então, antes de explodir Faço a única coisa que me vem à cabeça Começo a correr pela praia para longe de Verônica De Rony De Emily Do Choro das acusações Corro o mais rápido que posso e De repente Percebo que Agora sou eu quem está chorando Provavelmente porque estava apenas Nadando com Emily estava me sentindo tão bem E estava tentando ser bom Pensando que de fato estava sendo bom E eu decepcionei o meu melhor amigo E Verônica gritou comigo O que não é justo Porque tenho tentado tanto E Quanto tempo este maldito filme vai durar E quão mais precisarei me aperfeiçoar E Tiffany me ultrapassa Passa por mim como um borrão De repente Só uma coisa importa Preciso ultrapassá-la Começo a correr Mais rápido e alcanço Mas ela aumenta a velocidade E corremos lado a Lado por algum tempo Até eu engatar aquela marcha Que as mulheres não Tem Então a ultrapasso E mantenho a minha velocidade De homem por um Minuto ou dois antes de abrandar a corrida E permitir que ela me acompanhe Nós corremos lado a lado na praia Por um longo tempo Sem que nenhum de nós Diga uma palavra Tenho a impressão de que se passa uma hora Antes de darmos meia volta E De que se passa mais uma hora Até enxergarmos novamente a barraca de Rony e Verônica Mas Antes que os alcancemos Tiffany muda de direção E Começa a correr para o mar Eu a sigo Correndo diretamente em direção As ondas E a água salgada Bate gelada contra a minha pele Depois de uma corrida tão longa Logo Estamos fundo demais e não dá mais pé E vejo a cabeça de Tiffany flutuando Sobre as ondas Que diminuíram consideravelmente Seu rosto está um pouco Bronzeado E seu cabelo escuro e molhado parece tão natural E eu vejo sardas No nariz dela que não estavam ali mais cedo pela manhã Então eu nado até ela Uma onda me ergue Quando desço do outro lado Fico surpreso ao Perceber que nossos rostos estão muito próximos Por um segundo Tiffany me Faz lembrar tanto de Nick Que eu fico com medo de nos beijarmos Acidentalmente Mas Tiffany se afasta alguns metros antes que isso aconteça E Eu fico grato Seus dedos dos pés vêm à tona E ela começa a boiar De frente para o Horizonte Inclino-me para trás Olho para a linha onde o céu encontra a água Permito Que meus dedos dos pés também venham à tona e boio ao lado de Tiffany Durante um longo tempo Sem que nenhum de nós diga uma palavra Ao voltarmos para a toalha Emily está dormindo com uma mão na boca E Verônica e Rony estão deitados de mãos dadas À sombra Quando ficamos Acima deles De pé Eles abrem os olhos com dificuldade e sorriem para nós Como se nada de ruim tivesse acontecido antes Como foi a corrida? Pergunta Rony Queremos ir para casa agora Diz Tiffany Por quê? Pergunta Rony Sentando-se Nós ainda nem comemos Nosso almoço Petty Você realmente quer ir para? Casa? Verônica não diz nada Eu olho para o céu Não há nuvens Nada além de azul Sim Eu quero Eu quero Respondo E então estamos na minivan Voltando para Corlinx Vould Uma colmeia cheia de abelhas verdes Arre Acordo e me sento O coração disparado Quando meus olhos conseguem Focar Vejo meu pai ao lado de minha cama Com as mãos acima da cabeça Ele Está usando sua camiseta número 5 De MC NAB Arranhai Ele continua a gritar Até que eu me levanto da cama Ergo as mãos e grito Arre Nós cantamos Fazendo as letras com os nossos braços e pernas I A G L I S Eagles Quando terminamos Em vez de dizer bom dia ou qualquer outra coisa Meu Pai simplesmente sai do meu quarto com uma corridinha Olho para o relógio Que marca 5 e 59 da manhã O jogo Começa a uma da tarde Prometi comparecer ao esquenta que Jake marcou no Estacionamento do estádio às 10 horas O que me dá duas horas para fazer Levantamento de pesos e uma hora para correr Então eu levanto pesos E Tiffany Está me esperando lá fora às 8 Exatamente como disse que estaria Fazemos uma corrida curta Talvez uns 10 ou 12 quilômetros Depois de um banho Visto minha camiseta do Basque e peço a minha mãe Uma carona até a estação de trem Mas ela diz Seu motorista está esperando por você lá fora Mamãe me beija no Rosto e me dá algum dinheiro Divirta-se e não deixe que seu irmão beba Demais Lá fora Vejo meu pai em seu sedã O motor ligado Entro no carro e digo Pai Você vai ao jogo? Seria bom se eu pudesse Diz ele Ele engata a marcha ré até a rua A verdade é que meu pai ainda obedece a uma proibição que ele mesmo se Impôs E portanto Não está autorizado a comparecer aos jogos dos Eagles No início dos anos 80 Meu pai brigou com um torcedor dos Dallas Cowboys que ousou se sentar no nível 700 Onde ficavam os lugares mais Baratos do Vete Onde se sentavam os torcedores mais fanáticos dos Eagles A história que ouvi de meu agora falecido tio foi a seguinte Quando os Cowboys marcaram um tatidão Esse torcedor dos Dallas deu um pulo e Começou a comemorar em altos brados De modo que as pessoas Começaram a jogar cerveja e cachorros quentes nele O único problema era Que meu pai estava sentado na fileira da frente da que estava esse torcedor dos Dallas Então a cerveja, a mostarda e a comida choveram sobre papai também Aparentemente Meu pai perdeu o controle Atacou o torcedor dos Dallas Bateu nele até deixá-lo a um fio da morte Meu pai chegou a ser preso Condenado por agressão grave e foi detido durante três meses Se meu tio não Tivesse pagado a hipoteca Teríamos perdido a casa Papai perdeu o seu Bilhete de temporada e desde então nunca mais foi a um jogo dos Eagles Jake diz que poderíamos pôr o papai para dentro, já que ninguém verifica Mesmo as identidades no portão, mas papai não quer voltar e diz, enquanto Deixarem torcedores de times adversários entrarem em nossa casa, eu não posso Confiar em mim mesmo Isso é meio engraçado, porque 25 anos após meu pai ter espancado Aquele torcedor dos Dallas, ele é apenas um homem velho e gordo que Provavelmente não bateria em outro homem velho e gordo como ele, muito Menos em um torcedor arruaceiro dos Dallas com coragem para vestir uma Camiseta dos Cowboys em um jogo dos Eagles No entanto, meu pai de fato me Bateu com muita força no sótão há apenas algumas semanas, então talvez seja Mesmo sensato ele ficar longe dos jogos Atravessamos a ponte Wall-Wittman, pintada de verde hospital, e ele fala Sobre como este pode ser um dia importante na história dos Eagles Especialmente porque os Giants venceram os dois jogos no ano passado Vingança Fica gritando indiscriminadamente Ele também me diz que Eu devo torcer bem alto para que ele imane, que eu sei, por ler as páginas De esporte, que é o quarterback dos Giants, não seja capaz de falar ou de Escutar nada durante os ajuntamentos Grite como um louco porque você é o Décimo segundo homem Diz meu pai O modo como ele fala comigo, nunca realmente parando tempo suficiente Para eu poder dizer algo, o faz parecer louco, eu sei, embora a maioria das Pessoas pense que eu sou o louco da família Quando estamos parados, esperando na fila do pedágio da ponte, papai Deixa de falar sobre os Eagles tempo suficiente para dizer É bom que você esteja indo aos jogos com Jake novamente Seu irmão sentiu muito a sua falta Você se dá conta disso, não é? Você Precisa ter tempo para dedicar à família, não importa o que aconteça em sua Vida Por que Jake e sua mãe precisam de você? É uma grande ironia ele dizer isso, especialmente porque mal dirigiu a palavra A mim desde que voltei para casa e nunca passa muito tempo comigo Com Minha mãe ou com Jake, mas fico feliz por meu pai finalmente estar falando Comigo Todo o tempo que já passei com Jake ou com ele sempre teve a Ver com esportes, principalmente com os Eagles, e eu sei que isso é tudo Que ele consegue dar emocionalmente, então aceito o que ele está falando e digo Queria que você fosse ao jogo conosco, pai Eu também, diz ele, e entrega ao coletor do pedágio uma nota de 5 Dólares Depois de pegar a primeira rampa de saída, ele me deixa a cerca de 10 Quarteirões do novo estádio, para dar a volta e evitar o tráfego A volta é por sua conta, diz ele quando eu saio Não vou voltar para Buscá-lo neste zoológico Agradeço a carona, e pouco antes de eu fechar a porta ele levanta as mãos Dentro do carro e grita Ah, ri Então ergo as minhas mãos e grito Ah, ri Um grupo de homens bebendo cerveja junto a um carro ali perto nos ouve Então levantam as mãos e gritam Ah, ri Homens unidos por um time, entoamos juntos o hino dos Eagles Meu peito Se enche de calor, e eu lembro quão divertido é estar no sul da Filadélfia em um Dia de jogo Enquanto caminho em direção ao estacionamento oeste do Lincoln Financial Field, seguindo as instruções que meu irmão me deu por telefone na Noite anterior, percebo que muitas pessoas estão vestindo camisetas dos Eagles Verde por toda a parte As pessoas estão fazendo churrasco, bebendo Cerveja em copos descartáveis, arremessando bolas de futebol americano para Lá e para cá, ouvindo o show de abertura do jogo em rádios ensintonizados na WIP 610 E quando eu passo todos eles me saúdam, me lançam bolas e gritam Força, Bardis, só porque estou vestindo uma camiseta dos Eagles Vejo Meninos com seus pais Velhos com seus filhos adultos Homens gritando e Cantando e sorrindo, como se fossem meninos outra vez E percebo que Senti muita falta de tudo isso Mesmo não querendo, procuro o Vete com o olhar e só encontro um Estacionamento Há também um novo campo de beisebol dos Feliz, chamado Citizens Bank Park A entrada tremula uma faixa enorme com o nome de algum Novo jogador chamado Ryan Howard Tudo isso parece sugerir que Jake Papai não estavam mentindo quando disseram que o Vete fora demolido Tento Não pensar nas datas que eles mencionaram e me concentro em aproveitar o jogo E passar o tempo com meu irmão Encontro o estacionamento certo e começo a procurar a tenda verde com a Bandeira preta dos Eagles tremulando no topo O estacionamento está repleto De tendas, churrasqueiras e festas em toda parte, mas depois de uns 10 minutos Encontro meu irmão Jake está usando sua camiseta comemorativa número 99, de Jerome Brown Jerome Brown foi tackle defensivo do Probavler duas vezes e morreu em Um acidente de carro em 1992 Meu irmão está bebendo cerveja em um copo Verde, ao lado de nosso amigo Scott, que está cuidando da churrasqueira Jake Parece feliz e, por um segundo, eu simplesmente aproveito para vê-lo sorrir Enquanto põe um braço sobre os ombros de Scott, a quem não vejo desde a Última vez em que estive no sul da Filadélfia O rosto de Jake está vermelho E ele parece um pouco bêbado, mas meu irmão sempre foi um bêbado alegre Então não me preocupo Assim como meu pai, nada faz Jake mais feliz do que Um dia de jogo dos Eagles Quando Jake me vê, ele grita Ant Basque veio festejar conosco E depois corre para me saudar com A mão espalmada e um encontrão no peito E aí, cara? Cumprimenta Scott, também batendo a mão na minha Ó Sorriso enorme no rosto dele indica que está feliz em me ver Cara, você está Mesmo enorme O que você tem levantado? Carros Sorrio orgulhoso no Momento em que ele dá um soco no meu braço Como os homens fazem quando São amigos Faz anos que não vejo você Quer dizer, um faz quantos? Meses mesmo? Ele e meu irmão trocam um olhar Que eu percebo Mas antes que eu diga Qualquer coisa Scott grita Ei, vocês Seus gordos aí na tenda Quero lhes apresentar meu amigo O Irmão do Jake Pat A tenda tem o tamanho de uma pequena casa Entro pela lateral e vejo um Enorme televisor de tela plana sobre engradados Cinco sujeitos muito gordos Estão sentados em cadeiras dobráveis Assistindo ao show antes do jogo Todos vestindo camisetas dos Eagles Scott me diz o nome de cada um Depois Que diz o meu? Os homens me cumprimentam com Há senos de mão e de cabeça e em seguida voltam a assistir ao show Todos Eles possuem pautopes E seus olhos se movem rapidamente das telas Pequenas que tem nas mãos para a tela grande no fundo da tenda Quase todos Usam fones de ouvido Que eu suponho estarem ligados a celulares Quando saímos da tenda Scott diz Não lide para eles Estão todos tentando obter informações de última Ora Serão um pouco mais amigáveis depois de terem feito suas apostas Quem são? Pergunto Colegas de trabalho Agora sou técnico de computação da Digital Cross Health Fazemos sites na internet para médicos de família Como eles estão assistindo a TV aqui no estacionamento? Pergunto Meu irmão me faz dar a volta até os fundos da tenda Aponta para um Pequeno motor sobre um quadrado de metal e diz Geradora gasolina Então Ele aponta para um pequeno disco Acinzentado e empoleirado no topo da tenda e diz Antena parabólica O que eles fazem com todo esse equipamento quando entram para Assistir ao jogo? Pergunto Ah, diz Scott Rindo Eles não têm ingressos Jake serve uma Ewinglin lajeira em um copo descartável e a entrega para Wim E eu noto três isopores cheios de latas e garrafas de cerveja Provavelmente quatro ou cinco caixas Eu sei que o copo descartável é para Driblar a polícia Que pode prender quem estiver com uma lata de cerveja aberta Na mão Mas não quem está com um copo descartável O saco lotado de Recipientes vazios no lado de fora da tenda indica que Jake e Scott estão muito A minha frente Enquanto Scott termina de preparar o café da manhã, salsichões e ovos Mexidos em uma panela que ele colocou sobre a chama a gás, ele não me faz Muitas perguntas sobre o que eu tenho feito, o que acho bom Tenho certeza de Que meu irmão já falou para Scott sobre o tempo que passei no lugar ruim e Sobre a minha separação de Nick, mas acho bom o fato de Scott permitir a minha reentrada no mundo dos Eagles sem um interrogatório Scott me conta sobre sua vida e descubro que, enquanto eu estava no lugar Ruim, ele se casou com uma mulher chamada Viro, e eles agora têm gêmeas De três anos chamadas Tami e Geriely YN Scott me mostra a foto que ele tem Sua carteira, e as meninas estão vestidas iguais, usando fantasias cor-de-rosa de Bailarina, tutus e meias calças, mãos esticadas para cima sobre tiaras de Prata, apontando para o céu Minhas pequenas dançarinas Moramos no lado da Pensilvânia agora Averton, explica Scott, movendo meia dúzia de salsichões para a grelha De cima da churrasqueira, de modo a mantê-los aquecidos enquanto aço Próximo lote Penso em Emily e eu flutuando sobre as ondas ainda ontem, e mais uma vez Prometo a mim mesmo que vou providenciar a minha própria filha assim que Acabar o tempo separados Tento não fazer o cálculo em minha cabeça, mas não consigo evitar Se ele Tem gêmeas que tem três anos e se casou algum tempo depois que eu o vi pela Última vez, mas antes de a esposa engravidar, significa que não vejo Scott há pelo menos quatro anos Talvez ele tenha engravidado a namorada e Depois se casado com ela, mas é claro que eu não posso perguntar isso a ele Já Que suas filhas têm três anos, a matemática indica que eu e ele não nos falamos Há pelo menos três ou quatro anos Minha última lembrança de Scott foi no VET Eu tinha vendido os meus Ingressos de temporada para o irmão de Scott, Chris, uma ou duas temporadas Antes, mas Chris costumava viajar com frequência para comparecer a reuniões De negócios, o que me permitiu comprar de volta meus ingressos para alguns Jogos em casa quando ele estava fora da cidade Vim de Baltimore para ver Os Eagles jogarem contra os Dallas Não lembro quem ganhou ou qual foi O placar do jogo Mas me lembro de estar sentado entre Scott e Jake no nível 700 quando o time dos Dallas marcou um tatidão Um palhaço atrás de nós Se levantou e começou a aplaudir enquanto abria o casaco, revelando uma Camiseta de Tony Dorset Todos em nossa sessão começaram a vaiar e a jogar Comida nesse torcedor dos Dallas, que não parava de sorrir Jake estava tão bêbado que mal conseguia ficar de pé, mas saiu correndo Atrás do cara, escalando mais de três fileiras de assentos O torcedor dos Dallas, que estava sóbrio, empurrou Jake para longe com facilidade, mas Quando Jake caiu nos braços dos torcedores bêbados dos Eagles, ouviu-se um Brado e a camiseta de Tony Dorset foi arrancada do visitante rasgada em Vários pedaços antes de seguranças chegarem e expulsarem uma dúzia de Torcedores Jake não foi expulso do jogo Scott e eu conseguimos levar Jake para cima, para longe da confusão e Quando os seguranças chegaram, estávamos no banheiro masculino, jogando água no rosto de Jake, tentando deixá-lo sóbrio Na minha mente, isso aconteceu no ano passado, talvez há uns 11 meses Mas eu sei que se mencionar esse incidente agora, enquanto estamos Fazendo um churrasco na frente do link, vão me dizer que isso ocorreu a mais De três ou até quatro anos, então não falo nada, mesmo querendo, porque sei Que a resposta de Jake e Scott me ajudaria a descobrir o que o restante do Mundo acha respeito do tempo Da mesma forma, não saber o que o restante do mundo acha que aconteceu desde então é Aterrorizante É melhor não pensar Muito nisso Beba umas cervejas, sugere Jake para mim Sorria É dia de jogo Então começo a beber, apesar de os vidrinhos cor de laranja nos quais Vem os meus comprimidos terem adesivos que me proíbem de beber álcool Depois que os sujeitos gordos dentro da tenda são alimentados, devoramos O lanche em pratos descartáveis e, em seguida, Scott, Jake e eu começamos a Fazer os arremessos No estacionamento, as pessoas estão em toda parte, não apenas Festejando, mas vagando Rapazes vendendo camisetas roubadas ou feitas em Casa, mães exibindo filhas em trajes de líderes de torcida, que darão um grito de Guerra se você doar um dólar para o clube local de apoio às líderes de torcida Mendigos malucos dispostos a contar piadas vulgares em troca de comida e Cerveja, strippers de shorts e jaquetas de cetim distribuindo passes gratuitos Para os clubes de cavaleiros locais, bandos de crianças pequenas com Capacetes e uniformes angariando doações para o seu time de futebol Infantil, universitários distribuindo amostras grátis de novos refrigerantes Bebidas esportivas, doces ou junk food, é claro, 70 mil outros Torcedores bêbados dos Eagles, exatamente como nós Basicamente, é um Carnaval verde de futebol americano Quando decidimos arremessar a bola, eu já tomei duas ou três cervejas Aposto que Jake e Scott já tomaram ao menos 10 cada um, então nossos Lances não são muito precisos Nós nos chocamos contra carros estacionados Derrubamos algumas mesas de comida, atingimos as costas de um ou dois Sujeitos, mas ninguém se importa, porque somos torcedores dos Eagles Vestindo camisetas dos Eagles, prontos e dispostos a torcer para os Vardes De Vez em quando, alguém pula na nossa frente e intercepta um de nossos Lances, mas eles sempre devolvem a bola com uma risada e um sorriso Gosto de jogar futebol americano com Jake e Scott, porque isso faz com que Eu me sinta como um menino, e, quando era menino, eu era pessoa por quem Nick se apaixonou Mas então algo ruim acontece Jake vê primeiro, aponta e diz Ei, vejam aquele babaca Eu me viro e vejo um homem grande usando uma camiseta dos Diantis, a uns 20 metros de nossa tenda Está usando um capacete vermelho, branco e azul, e O pior é que ele está com um menino, também usando uma camiseta dos Diantis O cara caminha até um grupo de torcedores dos Eagles, que a princípio o Recebem mal, mas que acabam lhe entregando uma cerveja De repente, meu irmão está caminhando em direção a esse torcedor dos Já é antes, então Scott e eu o seguimos Meu irmão começa a gritar enquanto Caminha A cada sílaba, ele aponta o dedo indicador para o capacete do sujeito Scott faz O mesmo, e, antes que eu perceba, estamos cercados por uns 20 sujeitos Usando camisetas dos Eagles, que também estão gritando e apontando Tenho De admitir que é emocionante fazer parte dessa multidão, unidos em nosso ódio Contra os torcedores da equipe adversária Quando alcançamos o torcedor do Giants, seus amigos, todos torcedores Dos Eagles, riem e suas expressões parecem dizer Nós lhe avisamos que isso Ia acontecer Mas, em vez de agir com remorso, o torcedor dos Giants é herdeais Mãos como se tivesse acabado de realizar um truque de mágica ou algo assim Dá um sorriso largo e balança a cabeça como se estivesse Gostando de ser chamado de babaca Ele chega a levar a mão à orelha, como? Se dissesse, eu não consigo ouvi-los Um menino que está com ele, que tenha Mesmo a pele clara e o mesmo nariz chato Provavelmente seu filho Parece aterrorizado A camiseta do rapazinho chega a seus joelhos e, quando A cantoria de BABAK aumenta de intensidade, a criança se agarra à Perna do pai e tenta se esconder atrás da coxa dele Meu irmão faz a multidão mudar o grito para Os Giants são uns merdas e, mais torcedores dos Eagles se juntam a nós Agora, são ao menos 50 pessoas É então que a criança desata a chorar, soluçando Quando os torcedores dos Eagles percebem que o menino Está assustado de verdade, a multidão sorri e se dispersa respeitosamente Jake e Scott estão rindo enquanto caminhamos de volta para a nossa tenda Mas eu não me sinto assim tão bem Gostaria que não tivéssemos feito aquela Criança chorar Sei que o torcedor dos Giants foi um idiota por usar uma Camiseta dos Giants em um jogo dos Eagles E que foi culpa dele o fato de seu Filho ter chorado Mas também sei que o que fizemos foi cruel E esse é o tipo de Comportamento que Nick odeia E que eu estou tentando Sinto as mãos dele explodirem em minhas costas Eu tropeço e quase caio Para a frente Quando me viro, vejo o grande torcedor dos Giants Ele não está Mas usando capacete seu filho não está com ele Você gosta de fazer criancinhas chorarem? Pergunta para mim Estou chocado demais para falar Havia ao menos 50 pessoas gritando Mas ele me escolheu Por quê? Eu nem estava gritando Nem mesmo estava Apontando Quero dizer isso a ele Mas minha boca não funciona Então fico ali Parado Balançando a cabeça Se você não quer arranjar confusão Não use uma camiseta dos Giants em Um jogo dos Eagles Diz Scott Você não deve ser um pai muito bom para trazer seu filho para cá vestido Assim, acrescenta Jake Rapidamente, a multidão se reúne Um círculo de uniformes verdes nos Rodei agora E acho que esse torcedor dos Giants deve ser louco Um de seus Amigos se aproximou para tentar acalmá-lo O amigo é um homem Pequeno Com cabelos compridos e bigode E está vestindo uma camiseta dos Eagles Vamos, Steve Vamos embora daqui Eles não fizeram por mal Foi apenas Uma brincadeira Qual é o seu problema, porra? Exclama Steve Então, ele me empurra de novo Suas mãos explodindo no meu peito Neste momento Os torcedores dos Eagles começam a gritar B-A-B-A-K 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 Steve está me encarando Rangendo os dentes de modo que os tendões de seu Pescoço se movem como cordas Ele também levanta pesos Seus braços Parecem ainda maiores que os meus E ele é 2 a 5 centímetros mais alto Do que eu Olho para Jake Pedindo ajuda E vejo que até ele parece um pouco Preocupado Jake se coloca na minha frente Ergue as mãos para indicar que não Pretende fazer mal algum Mas, antes que possa dizer qualquer coisa Torcedor dos Giantes Agarra a camiseta comemorativa de Jerome Brown Meu irmão e joga Jake no chão Eu o vejo atingir o concreto As mãos de meu irmão arrastando no asfalto Em seguida, sangue escorrendo entre seus dedos E os olhos de Jake Parecem atordoados Amedrontados Meu irmão está ferido Meu irmão está ferido Meu irmão está ferido Eu explodo A sensação ruim em meu estômago sobe pelo meu peito como um foguete Atinge minhas mãos E, antes que eu possa me conter, avanço como uma Carreta Atinge o rosto de Steve com uma esquerda E, então, a minha direita Atinge o lado sul de seu queixo Levantando-o do chão Eu o vejo flutuar no ar Como se ele estivesse deixando seu corpo cair para trás numa piscina Suas Costas atingem o concreto Seus pés e suas mãos estremecem uma vez Então Ele não se move mais A multidão fica em silêncio e eu começo a me sentir muito Mal Muito culpado Alguém grita Chamem uma ambulância Outro grita Digam para trazerem um saco de cadáver azul e vermelho Desculpe-me, murmuro Porque tenho dificuldade para falar Me Desculpe Então começo a correr novamente Abro caminho em meio à multidão Pelas ruas Ao redor de carros Ouvindo as Buzinas e os xingamentos dos motoristas que gritam comigo Sinto minha Barriga borbulhar E, então, estou vomitando minhas tripas na calçada Ovos Linguiças Cerveja E muitas pessoas estão gritando comigo Me chamando De brêbado Dizendo que sou um babaca e começo a correr novamente o Mais rápido que eu posso Para longe dos estádios Quando sinto que vou vomitar novamente Paro e percebo que estou sozinho Não há mais torcedores dos Eagles em parte alguma Uma cerca de arame e Mais além, um armazém que parece abandonado Vômito novamente Na calçada Ao lado da poça de vômito que estou fazendo Vejo cacos de vidro Brilhando ao sol Choro Eu me sinto péssimo Percebo que mais uma vez não consegui ser gentil Que perdi completamente o Controle Que feri seriamente outra pessoa e, portanto, agora nunca mais vou Conseguir que Nick volte para mim O tempo separados vai durar para sempre Por que minha esposa é uma pacifista que nunca ia querer que eu batessem Alguém, em nenhuma circunstância E tanto Deus quanto Jesus estavam Obviamente torcendo para que oferecesse a outra face Então sei que Realmente não deveria ter batido naquele torcedor dos Giants E agora estou Chorando de novo porque sou uma porcaria de um desperdício Um inútil de Merda Ando mais meia quadra sentindo meu peito arfar loucamente Então paro Meu Deus Rezo Por favor, não me mande de volta para o lugar ruim Por favor Olho para o céu Vejo uma nuvem passar logo abaixo do sol A parte superior é toda de um branco elétrico Eu me recomponho Não desista, penso Ainda não Pet Pet Espere Olho para trás em direção aos estádios E meu irmão está correndo em minha Direção No minuto que se segue Jake vai ficando cada vez maior E então Está bem na minha frente Curvando-se Bufando Ofegante Sinto muito Desculpo-me Sinto muito Muito mesmo Pelo que Jake ri Pega o celular do bolso Diz com o número e mantém o pequeno Telefone contra o ouvido Encontrei Diz Jake ao telefone É Diga isso a ele Jake me entrega o Aparelho Eu o levo até a orelha É o rock Balboa na linha? Reconheço a voz de Scott Escuta O babaca que você derrubou Bem Ele acordou E está puto da vida É melhor você não voltar para a tenda Ele está bem? Pergunto Você deveria estar mais preocupado com você mesmo Por quê? Nós nos fizemos de bobos quando a polícia chegou e ninguém foi Capaz de identificar você ou seu irmão Mas Desde que os tiros se foram Grandalhão está à sua procura no estacionamento Faça o que quiser Mas Não volte para cá Porque esse torcedor dos diantes está atrás de vingança Entrego o telefone para Jake Sentindo-me um tanto aliviado em saber que Não feri Steve gravemente Mas também entorpecido Por que perdi-o? Controle outra vez Além disso Estou com um pouco de medo do torcedor dos Giants Então Vamos para casa Agora? Pergunto para Jake quando ele Termina de falar com Scott Para casa? Você está brincando? Pergunta E começamos a Caminhar de volta para o Link Quando passo um longo tempo sem dizer nada Meu irmão pergunta se estou Bem Não estou bem Mas não digo isso Olha Aquele idiota atacou você e me jogou no chão Você só defendeu a Sua família Diz Jake Você deveria estar orgulhoso Você foi um herói Embora eu tenha defendido meu irmão Embora não tenha ferido seriamente O torcedor dos Giants Não me sinto nem um pouco orgulhoso Eu me sinto Culpado Eu deveria ser internado novamente no lugar ruim Sinto como se o doutor Timbers estivesse certo a meu respeito Não pertenço Não pertenço ao mundo real Porque sou Incontrolável e perigoso Mas é claro que não falo isso a Jake Principalmente Porque ele nunca foi internado e não entende qual é a sensação de perder o Controle E agora ele só quer assistir ao jogo de futebol americano E nada disso Tem sentido para ele Porque ele nunca foi casado e nunca perdeu alguém Como Nick não está tentando nem um pouco melhorar a sua vida Porque ele Nunca sentiu o conflito que acontece dentro de meu peito todo maldito dia As explosões químicas que iluminam meu cérebro como se fosse quatro de Júlio e as terríveis necessidades e impulsos Do lado de fora do link, a multidão forma filas enormes E, com centenas de Outros torcedores, esperamos para sermos revistados Eu não me lembro de Ter sido revistado no VET Gostaria de saber quando se tornou necessário revistar As pessoas em jogos da NFL Mas não pergunto para Jake Por que ele agora está Cantando Voem Eagles Voem Com centenas de outros torcedores bêbados Dos Eagles Depois de sermos revistados Subimos os degraus Apresentamos-os Nossos ingressos Então, estamos dentro do Lincoln Financial Field Gente Por toda parte É como uma colmeia cheia de abelhas verdes E o zoom zoom é Ensurdecedor Muitas vezes temos de nos virar de lado para passar entre as Pessoas enquanto atravessamos o corredor para chegar à nossa sessão Sigo Jake Com medo de nos separarmos Pois eu certamente me perderia Chegamos ao banheiro masculino E Jake faz todo mundo ali dentro cantar o Grito de guerra dos Eagles outra vez As filas para os mictórios são longas Fico espantadíssimo que ninguém esteja fazendo xixi na pia Por que no vete? Ao menos no nível 700 As pias eram usadas como mictórios extras Quando finalmente chegamos aos nossos lugares Vejo que estamos na Extremidade leste do estádio Apenas umas 20 fileiras do campo Como você conseguiu lugares tão bons? Pergunto a Jake Eu conheço um cara Responde ele E sorri com orgulho Scott já está Sentado e me dá os parabéns pela briga Dizendo Você acabou com aquele torcedor dos Giants Isso me faz sentir péssimo Outra vez Jake e Scott cumprimentam quase todos na sessão E como os outros Torcedores chamam Scott e meu irmão pelo nome Fica óbvio que ambos são Bastante populares por aqui Quando o homem da cerveja passa Scott nos paga uma rodada E fico Espantado ao encontrar um porta-copos no banco à minha frente Você jamais Encontraria um luxo desses no vete Pouco antes dos jogadores dos Eagles serem anunciados Clipes dos filmes Do rock são mostrados nos enormes telões em cada extremidade do campo Rock correndo pelo antigo pátio do Arsenal da Marinha Rock socando Quartos de carne no refrigerador Rock subindo correndo a escadaria do Museu E Jake e Scott dizem Esse é você Esse é você A ponto de eu ficar Com medo que alguém os ouça Entenda que fui eu quem brigou com o torcedor Doos diantes no estacionamento E avise a polícia para me levar de volta para o Lugar ruim Quando o time dos Eagles é anunciado Fogos de artifício explodem As Líderes de torcida começam a pular Todo mundo fica de pé Jake continua Dando tapinhas nas minhas costas Estranhos batem as mãos na minha E Subitamente paro de pensar sobre a briga no estacionamento Começo a Pensar no meu pai Que deve estar assistindo ao jogo em nossa sala de estar Minha mãe servindo-lhe asas de frango Pizzas e cervejas Torcendo para que Os Eagles vençam apenas para que seu marido fique de bom humor por uma Semana Novamente me pergunto se meu pai vai começar a conversar comigo De noite caso os Eagles ganhem hoje De repente É dado pontapé inicial e Estou torcendo como se minha vida dependesse do resultado desse jogo Os Giants marcam primeiro Mas os Eagles respondem com um tatidão Após o qual o estádio inteiro entoa o grito de guerra dos Eagles Pontoado pelo Hino do time Com orgulho ensurdecedor Ao fim do primeiro quarto de jogo Ant Basque consegue a primeira Recepção de sua carreira na NFL Uma de 25 jardas Todos em nossa Sessão me cumprimentam com tapinhas nas costas Porque estou vestindo Minha camiseta oficial de Ant Basque E eu sorrio para meu irmão por ele ter Me dado um presente tão legal O jogo é todo dos Eagles depois disso E no início do quarto final eles estão Ganhando de 24 a 7 Jake e Scott estão muito felizes E começo a imaginar a Conversa que vou ter com meu pai quando chegar em casa Quão orgulhoso ele Vai ficar de minha gritaria sempre que Eli Manning tentava organizar uma Jogada Mas então os Giants marcam 17 pontos seguidos no quarto final E Os torcedores da Philadelphia ficam chocados Na prorrogação Plaxico Burris derruba Sheldon Brown na área de Finalização E os Giants vão embora da Philadelphia com uma vitória É algo horrível de se ver Fora do link Scott diz É melhor vocês não voltarem para a tenda Com certeza aquele babaca Estará lá esperando Então nos despedimos de Scott e seguimos a multidão até a entrada do metrô Jake tem passagens Atravessamos as catracas Descemos ao subsolo e Abrimos caminho até um vagão de metrô já lotado As pessoas gritam não tem Mais lugar Mas Jake se espreme entre os outros corpos e depois também me Puxa para dentro O peito do meu irmão está contra as minhas costas Estranhos estão esmagando meus braços As portas finalmente se fecham em meu Nariz quase toca o vidro da janela O cheiro de cerveja exalado pelas glândulas sudoríparas de todos é Pungente Não gosto de estar tão perto de tantos estranhos Mas não falo nada E logo Chegamos ao City Hall Depois de sairmos do trem Passamos por outra catraca Subimos até o centro Da cidade Começamos a andar pela Market Street Passando pelas antigas Lojas de departamento Pelos novos hotéis E pelo The Gallery Quer conhecer meu apartamento? Pergunta Jake quando chegamos Há parada entre a oitava e a estação de metrô da Market Street Que é onde eu Devo pegar o trem que atravessa a ponte bem Franklin até Collings Road Quero, sim, conhecer o apartamento de Jake Mas estou cansado e ansioso Para chegar em casa e levantar alguns pesos antes de dormir Pergunto-se Poderia visitá-lo outro dia? Claro Responde ele É bom ter você de volta, irmão Você foi um verdadeiro torcedor dos Eagles hoje Balanço positivamente a cabeça Diga ao papai que os Bardes vão se redimir na semana que vem contra o Sam Fran Balanço a cabeça novamente Meu irmão me surpreende Abraçando-me com os dois braços e dizendo Eu amo você, mano Obrigado por me proteger no estacionamento Digo-lhe que também o amo E então ele começa a descer a Market Street Cantando Voem Eagles voem a plenos pulmões Deixo para a estação de trem Insiro os 5 dólares que minha mãe me Deu na máquina Compro uma passagem Insiro-a na catraca Deixo mais Escadas Chego à plataforma e começo a pensar no menininho com a camiseta Duzdai antes Quanto ele deve ter chorado quando se deu conta de que o pai fora? Nocauteado? Será que o menino chegou a ver o jogo? Alguns homens Vestindo camisetas dos Eagles estão sentados nos bancos cromados Todos fazem Um aceno de cabeça solidário para mim ao ver a minha camiseta adiante Basque Um homem na outra extremidade da plataforma grita Malditos Bardes E depois chuta uma lixeira de metal Outro homem que está ao meu lado Balança a cabeça e murmura Malditos Bardes Quando o trem chega Decido ficar junto às portas Enquanto a composição Desliza através do céu escuro Atravessando o rio Delaware pela ponte bem Franklin Olho para o horizonte da cidade e volto a me lembrar daquele menino Chorando Sinto-me péssimo quando penso naquele menino Deixo do trem em Collinsvold Atravesso a plataforma ao ar livre Deixo a Escadaria Insiro meu cartão na catraca automática e depois corro para Casa Minha mãe está sentada na sala de estar Tomando chá Como está o papai? Pergunto Ela balança a cabeça e aponta para o televisor A tela está rachada e parece uma teia de aranha O que aconteceu? Seu pai quebrou a tela da TV com um abajur de leitura Por que os Eagles perderam? Não Na verdade, ele fez isso quando os Giants empataram o jogo no final Do último quarto Seu pai teve de assistir a derrota dos Eagles na televisão do Dormitório Explica minha mãe Como está seu irmão? Ele está bem? Respondo Onde está papai? No escritório Ah! Sinto muito que o seu time tenha perdido Diz minha mãe Só para ser Gentil Eu sei Tudo bem Respondo Então dei-so ao porão Onde levanto pesos durante horas tentando esquecer Aquele pequeno torcedor dos Giants chorando Mas ainda assim não consigo Tirar aquela criança de minha mente Por algum motivo Adormeço no tapete que cobre parte do chão do porão Hein? Meus sonhos Revivo a briga diversas vezes Só que Em vez de o torcedor dos Giants trazer a criança para o jogo Ele traz Nick E ela também está vestindo Uma camiseta dos Giants Toda vez que nocauteia o sujeito Nick abre Caminho por entre a multidão Toma a cabeça de Steve em suas mãos Beija Testa dele e depois olha para mim Pouco antes de eu sair correndo Ela diz Você é um animal Pet E eu nunca mais vou amá-lo Choro enquanto sonho e tento não bater no torcedor dos Giants toda vez que a lembrança passa pela minha mente Mas não consigo Controlar meu eu do sonho Do mesmo modo que não consegui controlar meu eu Acordado depois de ver o sangue nas mãos de Jake Acordo ao ouvir a porta do porão sendo fechada e vejo luz vazando através Das pequenas janelas sobre a máquina de lavar e a secadora Subo a escada e não Consigo acreditar que as páginas de esporte estão ali Estou muito perturbado com o sonho que tive Mas entendo que foi apenas um Sonho E, apesar de tudo o que aconteceu Meu pai ainda está me deixando as Páginas de esporte após uma das piores derrotas da história dos Eagles Então respiro fundo Permito-me sentir esperança novamente e começo a Minha série de exercícios Colega boca suja Estou no Crystal Lake de Nercon Tiffany Na mesma mesa em que nos Sentamos da última vez Comendo a nossa porção individual de cereais com Passas e bebendo chá quente Nós não dissemos nada na caminhada até aqui Não dissemos nada enquanto esperávamos a garçonete trazer o leite, a tigela E a caixa Estou começando a entender que temos o tipo de amizade que não Requer muitas palavras Enquanto observo levar os flocos marrons e as passas açucaradas aos lábios Cor de rosa Tento decidir se quero contar a ela o que aconteceu no jogo dos Eagles Já faz dois dias que estou pensando naquela criança chorando Escondendo-se atrás da perna do pai E me sinto muito culpado por ter batido No torcedor grandalhão dos Giants Não disse nada para minha mãe Por quê? Notícia deixaria preocupada Meu pai não fala comigo desde que os Eagles perderam para o Giants E não verei o Dr. Cliff até a próxima sexta-feira Além disso, começo a achar que Tiffany é a única que poderia Entender, já que ela parece ter um problema semelhante ao meu e está sempre Explodindo, como na praia Quando Verônica sem querer mencionou o terapeuta Dela na minha frente Olho para Tiffany, curvada em seu assento, os cotovelos na mesa Está Usando uma camisa preta que faz seu cabelo parecer ainda mais preto Está Maquiada demais, como de costume Parece triste Parece com raiva Parece diferente de todas as outras pessoas Que conheço, ela não consegue fingir aquela expressão feliz que os outros Fingem quando sabem que estão sendo observados Ela não precisa fingir Comigo, o que me faz confiar nela, de certa forma De repente, Tiffany ergue a cabeça e olha nos meus olhos Você não está comendo Desculpe-me, digo, e olho para os brilhos dourados sobre a toalha de Plástico da mesa As pessoas vão pensar que sou uma egoísta se me virem comendo Enquanto você assiste Então mergulho a minha colher na tigela Derramo umas gotinhas de leite Sobre a mesa brilhante E levo à boca uma pequena quantidade de cereais Com passas encharcada de leite Mastigo Engulo Tiffany balança a cabeça em sinal de aprovação e em seguida volta a olhar Pela janela Uma coisa ruim aconteceu no jogo dos Eagles, digo, e logo me Arrependo Não quero saber de futebol americano, diz Tiffany e suspira Odeio Futebol americano Na verdade não é sobre futebol Ela continua a olhar pela janela Olho e confirmo que só há carros estacionados lá fora, nada de interessante Então digo Bati com tanta força em um sujeito, chegando a erguê-lo do chão, que Pensei que talvez o tivesse matado Tiffany olha para mim Estreito os olhos e meio que sorri, como se estivesse Prestes a gargalhar Bem, então? Então o quê? Você matou o sujeito? Não Não, não matei Eu o nocautei, mas ele acabou acordando Você deveria tê-lo matado? Pergunta Tiffany Não sei Fico um pouco chocado com a pergunta Quer dizer, não? Claro que não Então por que você bateu nele com tanta força? Ele empurrou meu irmão no chão de concreto e minha cabeça Simplesmente explodiu Foi como se eu tivesse abandonado meu corpo e meu Corpo estivesse fazendo algo que eu não queria fazer Não cheguei a falar sobre Isso com ninguém e esperava que você quisesse me ouvir para que eu pudesse Por que o sujeito empurrou seu irmão no chão? Conto toda a história para ela, do início ao fim, dizendo que não consigo parar De pensar no filho do sujeito grandalhão Ainda fico vendo o menino escondido Atrás da perna do pai, ainda o vejo chorando, soluçando, nitidamente Amedrontado Também conto para ela sobre o meu sonho, aquele em que Nick conforta o torcedor dos Giants Quando termino a história, Tiffany diz Por um segundo Acho que ela deve estar brincando comigo, mas o rosto de Tiffany fica Impassível Estou chateado porque sei que Nick vai ficar brava comigo quando eu lhe Contar o que aconteceu Estou chateado porque decepcionei a mim mesmo E o tempo separado certamente será prolongado agora Porque Deus vai querer Proteger Nick até eu aprender a me controlar melhor E, assim como Jesus Nick é uma pacifista Razão pela qual ela não gostava que eu fosse aos Turbulentos jogos dos Eagles Para começar E eu não quero ser mandado de volta Para o lugar ruim E, meu Deus, sinto tanta falta da Nick Dói tanto e Foda-se a Nick, diz Tiffany E depois leva outra colher de cereais com Passas a boca Fico olhando para ela Ela mastiga com indiferença Ela engole Como? Pergunto O torcedor dos Giants me parece um idiota completo Assim como o seu Irmão e seu amigo Scott Você não começou a briga Você só se defendeu E se? A Nick não consegue lidar com isso Se a Nick não o apoia quando você está Para baixo Então digo Ela que se foda Não ouse falar assim da minha mulher Repreendo Ouvindo a raiva Em minha voz Tiffany revira os olhos para mim Não vou permitir que nenhum de meus amigos fare assim da minha Mulher Sua mulher é? Ironiza Tiffany É minha mulher, Nick Você quer dizer sua mulher, Nick, que o abandonou enquanto você Estava se recuperando em um hospital psiquiátrico Por que sua mulher, Nick, não está sentada aqui com você agora, Patty? Pense bem Por que você, está comendo essa merda de cereais com passas comigo? Você só pensa em Agradar a Nick e, ainda assim, sua preciosa Nick parece não pensar nenhum Pouco em você Onde ela está? O que Nick está fazendo agora? Você acredita? Mesmo que ela está pensando em você Estou chocado demais para falar Foda-se a Nick, Patty Foda-se ela Foda-se a Nick Tiffany bate-a Palma das mãos na mesa Fazendo as tigelas de cereais pularem Esqueça-a Ela se foi Você não enxerga isso? A garçonete vem até nossa mesa Ela leva as mãos aos quadris Contrai-os Lábios Olha para mim Olha para Tiffany Ei, colega boca suja Diz a garçonete Quando observo ao nosso redor Os outros clientes estão olhando para Minha amiga boca suja Isso aqui não é um bar, certo? Tiffany olha para a garçonete E balança a cabeça Quer saber? Foda-se você também Diz Tiffany Então ela se levanta Atravessa a lanchonete E sai pela porta Estou só fazendo o meu trabalho Explica a garçonete Caramba Desculpe-me Digo E entrego para ela Todo o dinheiro que tenho Uma Nota de 20 dólares Que minha mãe me deu Quando eu disse Que queria levar a Tiffany para comer Cereais com passas Pedi que ela me desse Duas notas de 20 Mas mamãe disse Que eu não Podia dar 40 dólares A garçonete Quando a refeição Custa apenas 5 Mesmo depois de eu falar Para ela sobre dar Boas gorjetas Coisa que aprendi Com o Nick Como vocês já sabem A garçonete diz Obrigada Cara Mas é melhor você Ir atrás da sua namorada Ela não é minha namorada Explico É só uma amiga Tanto faz Asterisco 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 Tiffany não está Do lado de fora Da lanchonete Olho para a rua Mais à frente E a vejo Correndo para longe De mim Quando eu a alcanço Pergunto O que há de errado Ela não responde Continua correndo Em um ritmo rápido Corremos lado a lado De volta para Collinsvold Até A casa de seus pais Onde Tiffany Entra pela porta dos fundos Sem dizer adeus O fim implícito Nessa noite Eu tento ler A Redoma de Vidro De Sylvia Plathra Nick Costumava falar Sobre como esse romance De Plathra é importante Afirmando Toda jovem Deveria ser obrigada A ler A Redoma de Vidro Pedi que minha Mãe pegasse Esse livro Na biblioteca Sobretudo Porque quero entender As Mulheres Para poder compreender Os sentimentos De Nick E tudo o mais A capa do livro É muito feminina Com uma rosa seca Pendurada de cabeça Para baixo Suspensa Sobre o título Plathra menciona A execução Dos Rosenberg Na primeira página E me dou conta De que estou diante De uma leitura deprimente Pois Como ex-professor de História Sei quão deprimente Foi o período Da ameaça vermelha E do Macartismo Logo depois de fazer Referência aos Rosenberg A narradora Começa a falar Sobre cadáveres E sobre ver Uma cabeça decepada Enquanto toma Café da manhã A personagem principal Esther É estagiária Em uma boa revista Nova Iorquina Mas está deprimida Ela se apresenta Com nomes falsos Aos homens Que encontra Esther Meio que tem Um namorado Chamado Bunny Mas ele A Trata muito mal Fazendo-a crer Que ela deveria Ter filhos E ser dona De casa Em Vez de se tornar Escritora Que é o que Ela quer ser Esther Acaba enlouquecendo Passa por uma Terapia de Eletrochoque Tenta Se matar Tomando muitos Remédios Para dormir E é enviada Para um lugar Ruim Como aquele Onde eu estava Esther Esther se refere A um homem Negro Que serve Comida Em seu lugar Ruim Como o Preto Isso me faz Pensar em Dani E em Quão furioso Meu amigo Ficaria caso Lesse esse livro Especialmente Porque Esther Era branca E Dani Diz que apenas As pessoas Negras Podem usar Termos raciais Controversos Como Preto A princípio Mesmo sendo Deprimente O livro Me deixa Animado Porque Lida com Saúde Mental Um assunto Que estou Muito Interessando Em Aprender Além disso Quero ver Como Esther Vai melhorar Como ela Finalmente Encontrará O próprio Final Feliz Para dar Seguimento A sua Vida Tenho Certeza De Que Nick Faz seus Alunos Lerem Esse livro Para que Adolescentes Deprimidas Vejam Que há Esperança E que você Só precisa Resistir Durante O Tempo Suficiente Então Continuo A ler Esther Perde A virgindade Tem uma Hemorragia Durante O processo E Sangra Quase Até A morte Como Caterine Em Adeus As Armas E Eu Me Pergunto Por que As mulheres Estão Sempre Tendo Hemorragias Na Literatura Americana Mas Esther Sobrevive Apenas Para Descobrir Que Sua Amiga John Se Enforcou Esther Vai ao Funeral E o Livro Termina Assim Que Ela Entra Em Uma Sala Cheia De Terapeutas Que Decidirão Se A Personagem É Saudável Bastante Para Sair De Seu Lugar Ruim Não Não Sabemos O Que Acontece Com Esther Se Ela Melhora Ou Não E Isso Me Deixa Furioso Especialmente Depois De Eu Ter Passado A Noite Inteira Lendo Quando O Sol Começa A Brilhar Através Da Janela Do Meu Quarto Leio A Biografia Resumida Na Parte De Trás Do Livro E Descubro Que Todo Romance É Basicamente A História De Vida De Silvia Platra E Que Autor Acabou Enfiando A Cabeça Em Um Forno Matando Se Como Hemingway Só Que Sem A Arma E Eu Percebo Que Esse É Fim Implícito Do Livro Já Que Todo Mundo Sabe Que O Romance É Na Verdade Uma Biografia De Silvia Platra Chego A Rasgar O Livro Ao Meio E Jogar As Duas Metades Na Parede Do Meu Quarto Porão Stomach Master 6.000 500 Flexões Por Que Mickey Obriga Adolescentes A Lerem Um Romance Tão Deprimente Banco De Halteres Supinos Levantamentos Sucessivos De Halteres De 65 Quilos Por Que As Pessoas Leem Livros Como Arredoma De Vidro Por Que Por Que Por Que Asterisco 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 Fico Surpreso Quando Tiffany Aparece No Dia Seguinte Para Nossa Corrida Ao Por Do Sol Não Sei O Que Dizer Para Ela Por Isso Não Digo Nada Como De Costume Corremos Corremos No Dia Seguinte Também Mas Não Discutimos Os Comentários Que Tiffany Fez Sobre Minha Mulher Uma Forma Aceitável De Lidar Com Isso Na Sala Das Nuvens Escolho A Poltrona Preta Porque Estou Me Sentindo Um Pouco Deprimido Por Alguns Minutos Não Falo Nada Estou Com Medo Que Cliff Me Me Mande De Volta Para O Lugar Ruim Caso Eu Lhe Conte Verdade Mas Me Sinto Tão Culpado Ali Sentado Então Começo A Falar Com Cliff Desabafando Tudo De Uma Giants Meu Pai Quebrando A Tela Da Televisão O Fato De Ele Continuar A Mi Trazer As Páginas De Esportes Mas Se Recusar A Falar Comigo Meu Sonho Com A Nick Vestindo Uma Camiseta Dos Giants Tiffany Dizendo Foda-se A Nick Mas Ainda Querendo Correr Comigo Todos Os Dias E Por Fim Nick Ensinando Sylvia Platra Adolescentes Indefesos Eu Rasgando A Redoma De Vidro Ao Meio E Sylvia Platra Enfiando A Cabeça Em Um Forno Um Forno Exclamo Por Que Alguém Enfiaria A Cabeça Em Um Forno O Desabafo É Poderoso Então Percebo Que Em Algum Momento No Meio Da Minha Falação Comecei A Chorar Quando Termino Cubro O Rosto Porque Cliff É Meu Terapeuta Sim Mas Também É Homem Torcedor Dos Eagles E Talvez Meu Amigo Começo A Soluçar Por Trás De Minhas Mãos Tudo Fica Silencioso Na Sala Das Nuvens Por Alguns Minutos E Então Cliff Finalmente Fala Odeio Os Torcedores Dos Diantes São Tão Arrogantes Sempre Querendo Falar Sobre LT Que Não Passava De Um Porcaria Viciado Em Cocaína Dois Super Bowls Sim Mas As Temporadas 21 E XXVI Foram Algum Tempo Mais De 15 Anos Se Passaram Desde Então Estivemos Lá Apenas Dois Anos Certo Mesmo Tendo Perdido Estou Surpreso Eu Tinha Certeza De Que Cliff Ia Gritar Comigo Por Ter Batido No Torcedor Dos Giants Que Ele Novamente Ameaçaria Me Mandar De Volta Para O Lugar Ruim E O Fato De Mencionar Lawrence Taylor Parece Tão Aleatório Que Baixo As Minhas Mãos E Vejo Que Cliff Está De Pé Embora Ele Seja Tão Pequeno Que Sua Cabeça Não Fica Muito Acima Da Minha Mesmo Eu Estando Sentado Além Disso Acho Que Ele Deu A Entender Que Os Eagles Estávam No Super Bowl Há Dois Anos O Que Me Deixa Muito Chateado Porque Não Tenho Absolutamente Nenhuma Lembrança Disso Então Tento Esquecer O Que Cliff Disse Sobre O Nosso Time Terido As Finais Você Não Odeia Os Torcedores Dos Giants Pergunta Ele Não São Detestáveis Vamos Diga Verdade Sim Odeio Respondo Muito Meu Irmão E Meu Pai Também Por Que Aquele Homem Usaria Uma Camiseta Dos Giants Em Um Jogo Dos Eagles Não Sei Será Que Ele Seria Ridicularizado Não Sei O Que Dizer Todo Ano Eu Vejo Esses Torcedores Idiotas Dos Dallas Dos Giants E Dos Redskins Entrarem Em Nossa Casa Vestindo As Suas Cores E Todo Ano Esses Mesmos Torcedores São Espancados Pelos Torcedores Bêbados Dos Eagles Quando Vão Aprender Estou Chocado Demais Para Falar Será Será que isso Significa que Cliff Tem Ingressos De Temporada Especulo Mas Não Pergunto Você Não Estava Apenas Defendendo Seu Irmão Também Estava Defendendo Seu Time Certo Percebo Que Estou Confirmando Com Um Aceno De Cabeça Cliff Se Senta Ele Puxa A Alavanca Da Poltrona Erguendo O Apoio Para Os Pés E Eu Olho Para As Solas Gastas De Seus Mocacins Baratos Quando Estou Sentado Nesta Cadeira Sou Seu Terapeuta Quando Não Estou Nesta Cadeira Sou Um Colega Torcedor Dos Eagles Entendeu Concordo Com Um Gesto De Cabeça A Violência Não É Uma Solução Aceitável Você Não Precisava Ter Batido No Torcedor Dos Giants Concordo Novamente Eu Não Queria Bater Nele Mas Você Bateu Olho Para Minhas Mãos Meus Dedos Estão Se Contorcendo Que Alternativas Você Tinha Pergunta Ele Alternativas O Que Mais Você Poderia Ter Feito Fora Bater No Torcedor Dos Giants Não Tive Tempo De Pensar Ele Estava Me Empurrando E Jogou Meu Irmão No Chão E Se Ele Fosse QNG Fecho Os Olhos Murmuro Uma Única Nota E Conto Silenciosamente Até 10 Esvaziando Minha Mente Sim Esse Seu Murmurar Por Que Não Tenta Isso Quando Sentir Que Está Ponto De Bater Em Alguém Onde Você Aprendeu Essa Técnica Estou Um Pouco Bravo Com Cliff Por Ele Ter Mencionado QNG O Que Foi Um Golpe Baixo Especialmente Porque Ele Sabe Que O Senhor G É O Meu Maior Inimigo Mas Me Lembro De Que Cliff Não Gritou Comigo Quando Contei A Verdade Estou Grato Por Isso Então Digo Nick Costumava Murmurar Uma Única Nota Sempre Que Eu A Ofendia Ela Disse Que Aprendeu Isso Na Aula De Yoga E Sempre Que Ela Murmurava Aquilo Me Pegava Desprevenido Eu Ficava Muito Perturbado Porque É Estranho Se Sentar Ao Lado De Alguém Que Está Murmurando Uma Única Nota Com Os Olhos Fechados E Nick Ficava Murmurando Aquela Nota Por Um Tempão Quando Ela Finalmente Parava Eu Ficava Agradecido E Também Ficava Mais Consciente De Seu Desagrado E Mais Receptivo Aos Seus Sentimentos Que É Algo Que Eu Não Entendi Até Recentemente Então É Por Isso Que Você Murmura Toda Vez Que Alguém Menciona Kenny Fecho Fecho Os Olhos Murmuro Uma Única Nota E Conto Silenciosamente Até Dez Esvaziando Minha Mente Quando Termino Cliff Diz Isso Permite Que Você Expresse O Seu Descontentamento De Uma Forma Única Desarmando Aqueles Que O Rodeiam Tática Muito Interessante Por Que Não Usá-la Em Outras Áreas De Sua Vida E Se Você Tivesse Fechado Os Olhos Murmurado Quando Torcedor Dos Giants Empurrou Você Eu Não Tinha Pensado Nisso Você Acha Que Ele Teria Continuado A Empurrá-lo Se Você Tivesse Fechado Os Olhos E Murmurado Provavelmente Não Eu Acho O Torcedor Dos Giants Teria Pensado Que Eu Era Louco Que Foi Exatamente O Que Eu Pensei Da Nick Quando Ela Usou Essa Tática Comigo Pela Primeira Vez Cliff Sorri Balança A Cabeça Para Mim Sinal De A Provação Quando Lê Expressão Em Meu Rosto Falamos Um Pouco Sobre Tiffany Ele Diz Que Parece Que Tiffany Tem Sentimentos Românticos Em Relação A Mim E Alega Que Ela Provavelmente Tem Ciúmes De Meu Amor Por Nick O Que Eu Acho Que É Bobagem Especialmente Por Que Tiffany Nem Fala Comigo E Parece Sempre Tão Distante Quando Estamos Juntos Além Disso Tiffany É Muito Bonita Enquanto Eu Não Envelheci Nada Nada Bem Ela É Só Uma Mulher Estranha Respondo E Não São Todas Assim Responde Cliff E Rimos Um Pouco Por Que As Mulheres Realmente São Muito Difíceis De Entender Às Vezes E O Meu Sonho Ver Nick Com Uma Camiseta Dos Gi Antes O Que Você Acha Que Significa O Que Você Acha Que Isso Significa Pergunta Cliff Quando Doge Ombros Ele Muda De Assunto Cliff Diz Que A Obra De Silvia Plata É Muito Deprimente De Se Ler E Que A Filha Dele Pelou Muito Ao Ler Recentemente A Redoma De Vidro Porque Ela Está Fazendo Um Curso De Literatura Americana Na Eastern High School E Você Não Reclamou Com A Direção Perguntei A Respeito De Que De Sua Filha Ser Obrigada A Ler Histórias Tão Deprimentes Não Claro Que Não Por Que Eu Faria Isso Porque Esse Romance Ensina Os Jovens A Serem Pessimistas Nenhuma Nenhuma Esperança No Fim Nenhum Final Feliz Os Adolescentes Devem Aprender Que A Vida É Dura Pet E Os Jovens Têm De Saber Quão Difícil Ela Pode Ser Por Que Para Que Sejam Solidários Para Que Compreendam Que Algumas Pessoas Tem Mais Dificuldades Do Que Eles E Que Uma Passagem Por Este Mundo Pode Ser Uma Experiência Totalmente Diferente Dependendo De Quais Substâncias Químicas Estão Ativas Na Mente De Um Indivíduo Eu Não Tinha Pensado Dessa Maneira Que A Leitura De Livros Como Arredoma De Vidro Ajudava Outras Pessoas A Entenderem Como Era Ser Esther Grienvoad E Então Me Dou Conta De Que Sinto Muita Compaixão Por Esther E Que Se Ela Fosse Só Porque Eu Conheceria Os Seus Pensamentos Bem O Suficiente Para Entender Que Ela Não Era Simplesmente Perturbada Mas Que Sofria Porque O Mundo Fora Cruel Com Ela E Porque Ela Estava Deprimida Devido As Substâncias Químicas Que Se Agitavam Em Sua Mente Então Você Não Está Bravo Comigo Pergunto Quando Vejo Cliff Olhar Para O Relógio O Que Significa Que Nossa Sessão Está Quase No Fim Não Nem Um Pouco Sério Pergunto Porque Sei que Cliff Provavelmente Vai Registrar Todos Os Meus Fracassos Recentes Em Um Arquivo Assim Que Eu Sair Que Ele Provavelmente Acha Que Falhou Como Meu Terapeuta Pelo Menos Esta Semana Cliff Se Levanta Sorri Para Mim E Depois Olha Através Da Janela Para Um Pardal Que Se Lava Na Banheira De Pedra Antes Que Você Saia Pete Quero Lhe Dizer Uma Coisa Muito Importante É Uma Questão De Vida Ou Morte Você Está Me Ouvindo Porque Realmente Quero Que Você Se Lembre Disso Está Bem Começo A Me Preocupar Porque Cliff Parece Muito Sério Mas Engulo Em Seco Balanço A Cabeça E Digo Está Bem Cliff Se Volta Cliff Me Encara Seu Rosto Parece Sombrio E Por Um Segundo Fico Muito Nervoso Mas Então Ele Ergue As Mãos E Grita Ar Arre Eu Rio Porque Cliff Me Enganou Com A Brincadeira E Imediatamente Me Levanto Ergo As Mãos E Grito Arre I A G L I S Eagles Cantamos Em Uníssono Usando Braços E Pernas Em Um Esforço Para Representar Cada Letra Com Nossos Corpos E Eu Tenho De Dizer Por Mais Estúpido Que Possa Parecer Que Cantar Com Cliff Me Faz Sentir Muito Melhor E A Julgar Pelo Sorriso Em Seu Pequeno Rosto Moreno Ele Sabe O Valor Do Que Está Fazendo Por Mim Equilibrada Com Muito Cuidado Como Se A Coisa Toda Pudesse Cair Quando Ligarmos Os Dutos De A A Neste Outono Do Porão Ouço Meu Pai Dizer Pode Por Bem Aqui Nesta Mesa Ouço Três Pares De Pés Caminhando Pela Sala De Estar E Logo Escuto Algo Pesado Ser Apoiado No Chão Depois De Uns Quinze Minutos Sons De Futebol Universitário Explodem No Andar De Cima Bandas Tambores Cantos De Guerra E Eu Me Estar Ouço Os Passos Dos Entregadores Saindo E Depois Meu Pai Aumenta Tanto Volume Que Posso Escutar As Observações Dos Comentaristas Mesmo Estando No Subsolo Com A Porta Do Porão Fechada Não Acompanho Futebol Americano Universitário Então Não Conheço Mesmo Os Jogadores Nem Os Times Que Estão Sendo Discutidos Faço Alguns Abdominais E Simplesmente Ouço Secretamente Torcendo Para Que Papai Deça Ao Porão Para Me Contar Sobre A Nova Televisão E Me Chamar Para Assistir Ao Jogo Com Ele Mas Ele Não Faz Isso De Repente Mais Ou Menos Meia Hora Após A Saída Dos Entregadores O Volume Da Televisão Diminui E Escuto Minha Mãe Perguntar Que Diabo É Isso É Uma Televisão De Alta Definição Conson Surround Explica Meu Pai Não Isso É Uma Tela De Cinema E GMI Não Venha Com GMI Para Cima De Mim Eu Trabalho Muito Para Ganhar Nosso Dinheiro E Não Vou Deixar Você Me Dizer Como Gastá-lo Patrick Essa Televisão É Ridícula Nem Cabe Na Mesa Quanto Você Pagou Por Ela Não Importa Você Quebrou A Televisão Antiga Só Para Poder Comprar Uma Maior Não Foi Meu Deus GMI Por Favor Dá Para Parar De Me Atormentar Uma Vez Na Vida Estamos Com Orçamento Apertado Nós Concordamos Que A Está Bem Estamos Com Orçamento Apertado Nós Concordamos Que Nós Temos Dinheiro Para Alimentar Pet Nós Temos Dinheiro Para Comprar Um Novo Guarda Roupa Para Pet Nós Temos Dinheiro Para Montar Uma Academia Dentro De Casa Para Pet Temos Dinheiro Para Os Remédios De Pet Pois Bem A meu Ver Também Temos Dinheiro Para Comprar Uma Merda De Uma Televisão Nova Ouço Os Passos De Minha Mãe Saindo Da Sala De Estar Pouco Antes De Meu Pai Voltar A Aumentar O Volume Eu Ouço Caminhar Até O Seu Quarto Onde Sei Que Ela Vai Chorar Porque Meu Pai Gritou Com Ela Outra Vez E A Culpa Minha Eles Estarem Com Pouco Dinheiro Sinto Me Précimo Faço Abdominais Nos Tomás Master Seis Mil Até A Hora De Correr Com Tiffany Quando Finalmente Subo As Escadas Vejo Que A Televisão Do Papai É Um Desses Novos Modelos De Tela Plana Anunciados Durante O Jogo Dos Eagles Contra Os Houston E É Quase Do Tamanho Da Mesa De Nossa Sala De Jantar É Enorme Apenas O Terço Central Cabe Sobre A Mesa De Canto Fazendo Parecer Que A Televisão Está Equilibrada Com Muito Cuidado Como Se A Coisa Toda Pudesse Cair Quando Ligarmos Os Dutos De Aquecimento Neste Outono Mesmo Assim Embora Eu Me Sinta Mal Pela Mamãe Tenho De Admitir Que A Qualidade Da Imagem É Excelente Que Os Alto Falantes Sobre Suportes Atrás Do Sofá Enchem A Casa De Som Dando A Impressão De Que O Jogo De Futebol Americano Universitário Está Acontecendo Ali Na Nossa Sala De Estar E Começo A Ficar Ansioso Para Assistir A Um Jogo Dos Eagles No Novo Aparelho Pensando Que Os Jogadores Vão Aparecer Quase Em Tamanho Real Fico Atrás Do Sofá Por Um Segundo Admirando A Nova Televisão Do Meu Pai Na Esperança De Que Ele Dê Algum Sinal De Que Percebeu Minha Presença Chego A Dizer Pai Você Comprou Uma Televisão Nova Mas Ele Não Responde Ele Está Bravo Com Minha Mãe Por Ela Ter Questionado A Compra Dele E Agora Vai Ficar De Mal Humor Não Vai Falar Com Ninguém Pelo Restante Do Dia Sei Disso Por Experiência Então Saio De Casa E Encontro Tiffany Correndo De Um Lado Para Outro Na Rua Tiffany E Eu Corremos Juntos Mas Não Nos Falamos Quando Volto Para Casa Tiffany Continua Correr Sem Nem Mesmo Se Despedir E Enquanto Corro Pela Garagem A Caminho Da Porta Dos Fundos Vejo Que O Carro De Minha Mãe Não Está Mais Ali Caixa Pet Por Volta Das Onze Da Noite Minha Mãe Ainda Não Voltou Para Casa E Eu Começo A Ficar Preocupado Pois Todas As Noites As Dez E Quarenta Cinco Eu Preciso Tomar Remédios Que Me Ajudam A Dormir Não É Do Feitio Da Mamãe Esquecer Os Meus Horários De Tomar Remédios Bato Na Porta Do Quarto Dos Meus Pais Como Ninguém Responde Abro A Porta Meu Pai Está Dormindo Com A Pequena Televisão Do Quarto Ligada Ó Brilho Azul Faz A Pele Dele Parecer Alienígena Como Um Grande Peixe Aquário Iluminado Só que Sem Deuras Escamas Ou Barbatanas Vou Até Meu Pai Balanço Levemente Seu Ombro Pai Eu Balanço Mais Um Pouco Pai O Que Você Quer Pergunta Ele Sem Abrir Os Olhos Ele Está Deitado De Lado E O Lado Esquerdo De Sua Boca Está Esmagado Contra Travesseiro Mamãe Ainda Não Chegou Em Casa Estou Preocupado Ele Não Diz Nada Onde Ela Está Ele Continua Sem Dizer Nada Estou Preocupado Com A Mamãe Você Acha Que Devemos Ligar Para Polícia Espero Uma Resposta Mas Só Ouço Meu Pai Roncando Suavemente Depois De Desligar A Televisão Deixo O Quarto De Meus Pais E Deixo Até Cozinha Digo Para Mim Mesmo Que Se Meu Pai Não Está Preocupado Eu Também Não Devo Ficar Mas Sei Que Não É Do Feitio Da Mamãe Sair Sem Me Dizer Aonde Vai Especialmente Sem Falar Comigo Sobre Os Meus Remédios Abro Abro Armário Da Cozinha E Tiro Os Oito Frascos Todos Com Meu Nome Impresso Nos Rótulos Neles Há Também Muitos Nomes Compridos Deprimentes De Remédios Mas Eu Só Os Conheço Pelas Cores Então Abro Todas As Tampas E Procuro O Que Preciso Dois Comprimidos Brancos E Vermelhos Para Dormir E Também Um Verde Com Uma Faixa Amarela Mas Não Sei Para Que Serve O Verde Com A Faixa Amarela Talvez Seja Um Ansiolítico Tomo Os Três Comprimidos Porque Quero Dormir E Também Porque Sei Que É Que Mamãe Ia Querer Que Eu Fizesse Talvez Minha Mãe Esteja Me Testando Como Meu Pai Brigou Com Ela Hoje Cedo Quero Agradá-la Ainda Mais Fico Deitado Na Cama Me Perguntando Onde Mamãe Poderia Estar Gostaria De Ligar Para Seu Celular Mas Não Sei O Número Será Que Ela Sofreu Um Acidente De Carro Será Que Teve Um Derrame Ou Um Ataque Cardíaco Mas Então Me Dou Conta De Que Algum Policial Ou Médico Do Hospital Já Teria Nos Ligado O Caso Alguma Dessas Coisas Tivesse Acontecido Porque Ela Certamente Levou Os Cartões De Crédito E Os Documentos Com Ela Será Que Ela Se Perdeu Mas Então Ela Teria Usado O Celular Para Ligar Para Casa E Avisar Que Estava Atrasada Será Que Ficou Farta De Minha E Do Meu Pai E Fugiu De Casa Penso Nisso E Percebo Que Foros Momentos Em Que Ela Brinca Comigo Sobre Tiffany Ser Minha Amiga Não Vejo Minha Mãe Rir Ou Sorrir Há Muito Tempo Inclusive Pensando Bem Frequentemente A vejo Chorando Ou Parecendo Prestes A Chorar Será Que Ela Ficou De Saco Cheio De Lidar Com Meus Remédios Será Que Me Esqueci De Dar Descarga Certa Manhã E Minha Mãe Encontrou Alguns De Meus Comprimidos Na Privada E Agora Está Com Raiva De Mim Por Eu Ter Escondido Os Comprimidos Sob A Língua Será Que Falei Com Minha Mãe Como Falei Com Nick E Agora Deus Também Está Tirando Minha Mãe De Mim Talvez Mamãe Nunca Volte Para Casa No Momento Em Que Começo A Me Sentir Seriamente Ansioso Quase Precisando Bater O Punho Da Mão Direita Contra Minha Testa Ouço Um Carro Entrando Na Garagem Quando Olho Pela Janela Vejo O Sedã Vermelho De Mamãe Dei Suas Escadas Correndo Já Estou Do Lado De Fora Da Porta Antes De Ela Chegar A Varanda Dos Fundos Mãe Chamo Eu Mesma Diz Ela Através Das Sombras Da Garagem Onde Você Estava Fora Quando Ela Entra No Círculo De Luz Branca Projetado Pela Iluminação Da Porta Dos Fundos Parece Prestes A Cair Para Trás De Modo Que Eu Dei Sus Degraus E Ajudo Segurando Os Ombros Dela Com Um Braço Sua Cabeça Está Um Tanto Vacilante Mas Ela Consegue Olhar Para Mim Apertar Os Olhos E Diz Com A Nick É Uma Tola Por Ter Deixado Você Escapar O Fato De Ela Mencionar Nick Me Deixa Ainda Mais Ansioso Especialmente O Que Ela Diz Sobre Eu Ter Escapado Porque Eu Não Escapei E Estaria Mais Do Que Disposto A Voltar Para Nick Agora E Sempre Eu É Que Fui Tolo Por Nunca Ter Dado Valor A Nick Como Ela Era Coisa Que Minha Ela Percebo Sua Voz Pastosa E Noto Que Provavelmente É Apenas O Álcool Fazendo Ela Dizer Besteiras Mamãe Não Costuma Beber Mas Esta Noite Está Visivelmente Bêbada E Isso Também Me Preocupa Eu A Ajudo A Entrar Em Casa E A Faço Sentar No Sofá Da Sala De Estar Em Questão De Minutos Ela Paga Seria Uma Má Ideia Colocar Minha Mãe Bêbada Na Cama Ao Lado De Meu Pai Mal Humorado Por Isso Põe Um Braço Sob Seus Ombros E Outro Sob Seus Joelhos Levanto E A Levo Para Meu Quarto Mamãe É Pequena E Leve De Modo Que Não Tenho Dificuldade Para Subir A Escada Com Ela No Colo Eu A Deito Em Minha Cama Tiro Seus Sapatos Jogo Edredom Sobre Seu Corpo E Depois Vou Buscar Um Copo De Água Na Cozinha Quando Volto Ao Andar De Cima Procuro Um Frasco De Tilenol E Pego Dois Comprimidos Brancos Ergo A Cabeça Da Minha Mãe Faço Com Que Ela Se Sente Balanço A Levemente Até Que Ela Abra Os Olhos E Digo Para Ela Tomar Os Comprimidos Com A Água A Princípio Ela Diz Deixeu Dormir Mas Me Lembro Da Época Da Faculdade Sei Quanto Essa Água Pré Cama Remédio Contra Dor De Cabeça Podem Reduzir A Ressaca Na Manhã Seguinte Afinal Minha Mãe Toma Os Comprimidos Bebe Meio Copo De Água E Imediatamente Volta A Dormir Observo A Descansar E Que Eu Realmente Amo Minha Mãe Gostaria De Saber Aonde Ela Foi Beber Com Quem Ela Bebeu E O Que Bebeu Mas Na Verdade Estou Apenas Feliz Por Ela Estar Em Casa Salvo Tento Não Pensar Nela Virando Copos Em Algum Bar Deprimente Repleto De Solteirões De Meia Idade Tento Não Pensar Em Minha Mãe Falando Mal De Meu Casa Mas É Só O Que Consigo Pensar O Fato De Que Minha Mãe Foi Levada A Beber De Que Eu Estou Levando Minha Mãe A Beber E Meu Pai Também Não Está Ajudando Muito Depois De Pegar Minha Foto Amoldurada De Nick Subo Até O Sótão Ponho Nick Ao Lado Do Meu Travesseiro E Entro No Meu Saco De Dormir De Estar Dentro De Nick E É Exatamente O Que Faço Asterisco 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 Quando Abro Os Olhos Que NG Está De Pé Em Cima De Minha As Pernas Formando Uma Ponte Sobre Meu Corpo Um Pé De Cada Lado De Meu Peito Os Acodes Sensuais De Sintetizador Iluminam Suavemente A Escuridão Lembranças Da Última Vez Que O Senhor G Passa Meu Pai Me Dando Socos E Pontapés Ameaçando Me Mandar De Volta Para O Lugar Ruim Então Fecho Os Olhos Murmuro Uma Única Nota E Silenciosamente Conto Até Dez Esvaziando Minha Mente Mas Que NG É Determinado Mais Uma Vez O Senhor G Leva O Saki Soprano Aos Lábios E Começa A Tocar Song Beard Mantenha Os Olhos Fechados Murmuro Uma Única Nota E Silenciosamente Conto Até Dez Esvaziando Minha Mente Mas Ele Continua A Soprar Seu Instrumento A Pequena Cicatriz Branca Acima Da Minha Sobrancelha Direita Começa A Queimar E Acossar Enquanto A Melodia Tremula Em Direção Ao Clímax Quero Desesperadamente Bater Meu Punho Contra Minha Testa Mas Em vez Disso Permaneço Com Os Olhos Fechados Murmuro Uma Única Nota E Silenciosamente Conto Até Dez Esvaziando Minha Mente Logo Quando O Jazz Suave De Ken G Começa A Parecer Invencível Sete Oito Nove Dez De Repente Silêncio Quando Abro Os Olhos Vejo O Rosto De Nick Seu Nariz Cheio De Sardas Beijo O Vidro Do Porta Retratos Sentindo-me Muito Aliviado Porque Ken G Parou De Tocar Saio De Meu Saco De Dormir Vasculho Todo Sótão Afasto Algumas Caixas Empoeiradas E Outros Itens Procurando Atrás De Fileiras De Varazde Roupas Velhas E Ken G Se Bagunça Bagunça Que Fiz Durante A Busca Mas Logo Alcanço A Caixa Abro As Abas No Topo E Vejo Minha Jaqueta De Futebol Da Collins Voo De High School Retiro A Da Caixa E Ergo A Coisa Empoeirada A Jaqueta Parece Tão Pequena Acho Que Eu Rasgaria As Mangas De Couro Amarelo Caso Tentasse Vesti Agora Então Coloco A Dentro Da Caixa Pet Fico Chocado E Com Medo E Começo A Arrumar O Sótão Para Que Fique Exatamente Como Estava Antes De Eu Começar A Procurar Pelo Senhor G Quando O Sótão Está Arrumado De Novo Deito Me No Saco De Dormir Com A Sensação De Que Estou Sonhando Várias Vezes Durante A Noite Me Levanto Afasto Tapete Bordado E Olho Para Caixa Pet Só Para Ter Certeza De Que Não Estava Alucinando Antes Toda Vez Que Faço Isso Seu Conteúdo Condena Minha Mãe Faz Com Que Eu Me Sinta Traído A Letra Da Minha Mãe Aparece O Sol Irrompe Através Da Janela Do Sótão E Toca Meu Rosto Aquecendo Até Que Eu Abro Os Olhos E Saúdo O Vejo Devolvo Nick A Comoda Do Meu Quarto E Descubro Que Mamãe Ainda Está Dormindo Na Minha Cama Noto Que O Copo De Água Que Deixei Para Ela Está Vazio E Fico Contente Por Tê-lo Deixado Ali Mesmo Estando Com Raiva Da Mamãe Agora Enquanto Deixo A Escada Sinto Cheiro De Algo Queimando Chego A Cozinha E Meu Pai Está Diante Do Fogão Está Vestindo A Vental Vermelho Da Mamãe Pai Quando Meu Pai Se Vira Vejo Que Ele Está Com Uma Espátula Em Uma Das Mãos E Uma Luva De Forno Rosa Na Outra Atrás Dele A Carne Cheia E Uma Espessa Coluna De Fumaça Sobe Em Direção Ao Exaustor O Que Você Está Fazendo Cozinhando Cozinhando Que Bife Por Que Estou Com Fome Você Está Fritando Bife Estou Preparando Bife Ao Estilo Cajum Da Luiziana Escurecido Será Que Não É Melhor Você Baixar O Fogo Sugiro Mas Ele Volta Para O Que Estava Fazendo E Continuo A Virar O Bife De Novo E De Novo Então Eu Dei So Ao Porão E Começo A Me Exercitar O Alarme De Incêndio Toca Por Cerca De Quinze Minutos Quando Volto A Cozinha Duas Horas Depois A Frigideira Que Meu Pai Usou Está Preta E Ainda Em Cima Do Fogão Agora Todo Engordurado E Há Um Prato E Alguns Talheres Na Oito Oito Dezessete Da Manhã Minha Mãe Se Esqueceu De Meus Remédios Novamente Então Pego Os Oito Frascos Retiro As Tampas E Busco As Cores Certas Logo Eu Tenho Uma Dúzia De Comprimidos Alinhados Sobre O Balcão E Confiro Para Ter Certeza De Que As Cores São Mesmo As Que Eu Tomo Todas As Manhãs Engulo Todos Os Comprimidos Pensando Que Talvez Minha Mãe Esteja A Mim Testando De Novo Embora Tecnicamente Esteja Bravo Com Ela Também Estou Muito Preocupado Agora Então Subo Até Meu Quarto E Vejo Que Ela Ainda Está Dormindo No Andar De Baixo Fico Atrás Do Sofá E Digo Pai Mas Ele Me Ignora De Modo Que Volto Para Academia No Porão Continuo A Me Exercitar Ouvindo Os Comentaristas Da ESPN Recapitulando Os Jogos Universitários E Falando Sobre Os Próximos Acontecimentos Da NFL Suas Vozes Chegam A Mim Com Clareza Através Do Piso Acima De Minha Cabeça Li No Jornal Que Os Eagles São Favoritos No Jogo Contra San Francisco O Que Me Deixa Animado Para Assistir Ao Jogo Com Meu Pai Que Ficará De Ótimo Humor Se Os Eagles Vencerem E Portanto Mais Propenso A Falar Comigo Também No Meio Da Manhã Mamãe Desce Ao Porão O Que É Um Alívio Por Que Eu Estava Começando A Me Preocupar Que Ela Estivesse Realmente Doente Estou Montado Na Bicicleta E Por Que Encontrei A Caixa Pet Na Noite Passada Apenas Continua A Pedalar Quando Mamãe Chama Pet Não Olho Para Minha Mãe Mas Usando A Visão Periférica Vejo Que Ela Tomou Banho Está Com Cabelo Penteado Maquiada E Usa Um Belo Vestido De Verão Mamãe Também Cheira Bem Lavanda Você Tomou Seus Comprimidos Ontem A Noite Pergunta Confirmo Com Um Gesto De Cabeça E Hoje De Manhã Repito O Gesto O Doutor Patel Me Disse Que Eu Deveria Ter Deixado Você Controlar Seus Remédios Logo Que Você Voltou Para Casa Que Este Era Um Passo Em Direção A Sua Independência Mas Eu Estava Sendo Mãe Quando Você Não Precisava Que Eu Agisse Como Uma Mãe Então Parabéns Pet É Estranho Ela Me Dar Os Parabéns Especialmente Porque Não Ganhei Nenhum Prêmio Ou Nada Parecido Mas Só Consigo Pensar No Que Aconteceu Ontem A Noite Em Por Que Mamãe Chegou Em Casa Bêbada Então Pergunto Onde Você Esteve Ontem A Noite Saiu Com As Amigas Disse Oslayo Outra Vez Eu Observo Olhar Para O Velho Tapete Marrom Abaixo De Nós Obrigada Colocado Na Cama Ontem A Noite A Água E O Tilenol Ajudaram Foi Meio Que Uma Inversão De Papéis Hein Bem Eu Gostei Do Seu Gesto Obrigada Pat Percebo Que Ela Não Respondeu A Minha Pergunta Mas Não Sei O Que Dizer Então Não Digo Nada Seu Pai Tem Sido Um Ogro Ultimamente E Simplesmente Cansei Então Vou Fazer Algumas Exigências E As Coisas Vão Mudar Um Pouco Por Aqui Ambos Os Meus Homens Vão Começar A Cuidar Um Pouco Mais De Si Você Você Precisa Tocar Sua Vida E Estou Cansada Da Maneira Como Seu Pai Me Trata De Repente Esqueço Tudo Sobre A Caixa Pet E Olho Para Minha Mãe Enquanto Pedalo Você Você Está Brava Comigo Fiz Alguma Coisa Errada Não Estou Brava Com Você Pet Estou Sim Brava Com Seu Pai Ele E Eu Tivemos Uma Longa Conversa Ontem A Tarde Enquanto Você Estava Correndo As Coisas Talvez Fiquem Um Pouco Tensas Aqui Em Casa Durante Algumas Semanas Mas Acho Que Vai Ser Melhor Para Todos Nós A Longo Prazo Um Pensamento Terrível Me Ocorre E Me Apavora Você Não Vai Nos Deixar Mãe Vai Não Não Vou Responde Minha Mãe Me Olhando Nos Olhos O Que Me Faz Acreditar 100% No Que Ela Está Dizendo Eu Nunca Deixaria Você Pet Mas Vou Sim Sair Hoje Porque Estou Farta Dos Jogos Dos Eagles Vocês Dois Vão Ter Que Se Virar Com A Comida Sozinhos Aonde Você Vai Pergunto Pedalando Mais Rápido Sair Responde Minha Mãe Em Seguida Ela Beija A Pequena Cicatriz Branca Em Minha Testa Suada E Vai Embora Asterisco 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 Fico Tão Nervoso Com Que Mamãe Me Disse Que Não Como Nada O Dia Inteiro Apenas Bebo Minha Água E Faço Minha Série De Exercícios Como Os Eagles Vão Jogar Às 4 E 15 Completo A Série Durante Todo Tempo Espero Secretamente Que 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 Pai De De Sao Porão E Me Convide Para Assistir Ao Jogo Da NFL De Uma Da Tarde Mas Ele Não Aparece No Meio Da Tarde Subo Do Porão E Para Trás Do Sofá Por Um Segundo Pai Chamo Pai Ele Me Ignora E Continua Assistindo Ao Jogo De Uma Da Tarde E Eu Nem Se Quero Olho Para Ver Quem Está Jogando Porque Estou Muito Nervoso Com O Que Minha Mãe Me Disse Visto Saco De Lixo E Torso Para Que Tiffany Esteja Lá Fora Porque Realmente Gostaria De Conversar Com Alguém Mas Depois De Me Alongar Por Quinze Minutos Tiffany Não Aparece E Então Corro Sozinho Pensando Que É Engraçado Que Quando Quero Correr Sozinho Tiffany Está Sempre Ali Esperando Mas Hoje Não Está Estou Com Muita Fome E A Dor No Meu Estômago Aumenta Enquanto Corro Coisa Que Eu Aprecio Porque Significa Que Estou Perdendo Peso E Bem Tenho A Sensação De Que Talvez Tenha Engordado Um Pouco Na Semana Passada Especialmente Depois De Beber Cerveja Com Jake No Último Fim De Semana Isso Me Lembra De Que Não Falo Com Jake Desde Que Os Eagles Perderam Para Os Já É Antes E Me Pergunto Se Ele Virá Assistir Ao Jogo Comigo E Com Papai Hoje Já Que A dor Ficou Mais Aguda Decido Correr Mais Do Que O Normal Forçando Me A Ir Além Fora Isso Estou Com Continuo Desejando Que Tiffany Estivesse Correndo Comigo Para Que Eu Pudesse Conversar Com Ela E Dizer Como Me Sinto O Que É Um Desejo Estranho Já Que Ela Geralmente Nunca Diz Muito Em Resposta E Na Última Vez Que Tentei Falar Com Ela Sobre Os Meus Problemas Ela Começou A Xingar Em Voz Muito Alto Em Um Lugar Público E Disse Coisas Realmente Terríveis Sobre Nick Ainda Assim Começo A Ter A Impressão De Que Tiffany É Minha Melhor Amiga O Que É Meio Estranho E Assustador Ao Fim Da Corrida Deixo Minha Rua E Não Vejo BMW Prateado De Jake Talvez Ele Tenha Pegado Trem Na Filadélfia Torço Para Não Ser Deixado Sozinho Com Meu Pai Durante O Jogo Mas De Que Vai Acontecer Quando Entro Em Casa Meu Pai Ainda Está Sozinho No Sofá Agora Com A Camiseta De MC Nabe Assistindo Ao Final Do Jogo De Uma Da Tarde Há Uma Pequena Coleção De Garrafas De Cerveja Aos Seus Pés Como Pinos De Boliche Jake Vem? Pergunto Ao Meu Pai Mas Ele Me Ignora Novamente No Andar De Cima Tomo Banho Aske Quando Chego A Sala De Star A Preparação Do Jogo Dos Eagles Está Começando Então Me Sento Na Ponta Do Sofá Que Não Está Ocupada Pelo Meu Pai Que Droga De Barulho É Esse Pergunta Meu Pai Então Abaixa O Volume Percebo Que Meu Estômago Está Fazendo Estranhos Barulhos Borbulhantes Mas Respondo Não Sei E Meu Pai Aumenta O Volume Outra Vez Como Eu Imaginava A Nova Televisão É Incrível Os Jogadores Se Aquecendo No Campo Parecem Em Tamanho Real E A Qualidade Do Som Me Faz Sentir Como Se Eu Estivesse Em São Francisco Sentado Na Linha De 50 Jardas Percebendo Que Meu Irmão Não Vai Conseguir Chegar Antes Do Início Do Jogo Fico De Pé Quando Entra Um Comercial E Grito Ah Rir Mas Meu Pai Me Olha Como Se Quisesse Me Dar Um Soco Na Cara Outra Vez Então Me Sento E Não Digo Mais Nada O Mocutor Anuncia Que Don Tessa Alur Torta Teve Uma Contusão Inesperada Então Começo A Torcer Para Que Basque Receba Mais Lançamentos Já Que O Receiver Oficial Dos Eagles Está Fora Do Jogo Os Eagles Armam Uma Boa Jogada E Marcam Ponto Em Sua Primeira Posse Bola Com Passe Para Westbrook Momento Completamente Ele Estica O Braço Por Cima Do Sofá E Bate Na Minha Coxa Diversas Vezes Repetindo Tate Down Eagles Tate Down Eagles Começo A Me Sentir Esperançoso Em Relação A Meu Pai Mas Quando Os Eagles Dão A Saída De Bola Ele Volta A Ser Pessimista Dizendo Não Comemore Demais Lembre-se Do Que Aconteceu Na Semana Passada E é Quase Como Se Ele Estivesse Falando Sozinho Avisando A Si Mesmo De Não Ser Excessivamente Otimista A Defesa Se Mantém Forte E O Atacante LJ Smith Marca Um Tat Down A Apenas Alguns Minutos Do Fim Do Primeiro Quarto Marcando 13 Zero Embora No Passados Eagles Já Tenham Perdido Mesmo Depois De Abrirem Grandes Vantagens Parece Seguro Dizer Que Hoje Os Bard São O Time Superior Meu Pensamento Se Confirma Quando A Kiers Marca O Ponto Extra E Meu Pai Pula De Seu Assento E Começa Cantar Voem Eagles Voem Então Eu Pulo E canto Com Ele E Ambos Ento 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 O Grito De Guerra Soletrando Com Nossos Braços E Pernas I A G L I S Eagles No Intervalo Meu pai Me Pergunta Se Estou Com Fome Quando Respondo Que Sim Ele Pede Uma pizza E me Traz Uma Bud Da Geladeira Com Os Eagles Ganhando De Ele Diz Agora Tudo De Que Precisamos É Que Seu Menino Basque Consiga Uma Ou Duas Recepções Como Se As Palavras De Meu Pai Fossem Uma Prece Atendida O Primeiro Arremesso Bem-sucedido De MC Anab No Segundo Quarto É Para Basque A Oito Jardas Meu Pai E Eu Torcemos Em Altos Brados Pelo Novato Que Ainda Não Assinou Contrato Com O Time A Pizza Chega Durante Um Intervalo E Os Eagles Estão Ganhando De 24 A 3 Se Jake Estivesse Aqui Diz Meu Pai Este Dia Seria Perfeito Meu Pai E Eu Estivemos Tão Felizes Que Me Esqueci Que Jake Não Está Conosco Onde Está Jake Pergunto Mas Meu Pai Me Ignora No Terceiro Quarto O Running Back Do San Francisco Perde A Bola Defensivo Mike Patterson Pega Bola E Corre Em Direção A Linha De Finalização Do Campo Adversário Meu Pai E Eu Estamos De Pé Aplaudindo O Atacante De 150 Quilos Enquanto Ele Atravessa Toda Extensão Do Campo E Os Eagles Marcam 31 3 O San Francisco Marca Alguns Tate Downs Ao Fim Da Segunda Metade Mas Não Importa Porque A Vitória Está Fora De Seu Alcance E Os Eagles Ganham De 38 24 Ao Fim Do Jogo Meu Pai E Eu Cantamos Voem Eagles Voem E Entoamos O Hino Uma Última Vez Celebrando A Vitória E Depois Meu Pai Simplesmente Desliga A Televisão E Volta Para Seu Escritório Sem Nem Mesmo Se Despedir De Mim A Casa Fica Muito Silenciosa Umas Dez Garrafas De Cerveja Estão Espalhadas No Chão A Caixa De Pizza Ainda Sobre A Mesa De Centro E Eu Sei Que A Pia Está Cheia De Louça Empilhada Além Da Frigideira Em Que Meu Pai Fritou Seu Bife De Manhã Como Estou Praticando Ser Gentil Acho Que Devo Ao Menos Limpar A Sala De Estar Para Aqui Mamãe Não Tenha De Fazê-lo Levo As Garrafas De Budi Para Lata De Reciclagem Na Garagem E Jogo A Caixa Da Pizza Na Lata De Lixo Do Lado De Fora Quando Volto Para Dentro De Casa Há Alguns Guardanapos Usados No Chão Ao Me Abaixar Para Pegar Luz Vejo Uma Bola De Papel Amassado Embaixo Da Mesa De Centro Pego A Bola Desamasso A E Percebo Que Não É Um São Na Verdade Dois Pedaços De Papel A Letra Da Minha Mãe Aparece Aliso Os Papéis Sobre A Mesa De Centro Patrick Preciso Lhe Dizer Que Não Permitirei Mais Que Você Ignore As Decisões Que Tomamos Juntos Nem Permitirei Que Você Me Trate Mal Sobretudo Na Frente Dos Outros Encontrei Um Novo Amigo Que Me Incentivou A Me Impor Mais Em Um Esforço Para Obter O Seu Respeito Saiba Que Estou Fazendo Isso Para Salvar Nosso Casamento Suas Opções Um Ponto Devolva A Televisão Monstruosa Que Você Comprou E Tudo Voltará Ao Normal Dois Ponto Fique Com A Televisão Monstruosa E Você Deve Concordar Com As Seguintes Exigências A Você Deve Jantar A Mesa Comigo E Compete Cinco Vezes Por Semana B Você Deve Caminhar Durante Meia Hora Seja Compete Ou Comigo Cinco Noites Por Semana C Você Deve Ter Uma Conversa Diária Compete Durante A Qual Lhe Fará Ao Menos Cinco Perguntas E Ouvirá As Respostas Que Você Deverá Relatar Para Min Todas As Noites D Você Deverá Participar De Alguma Atividade Recreativa Uma Vez Por Semana Comigo E Compete Como Jantar Em Um Restaurante Ver Um Filme Ir Ao Shopping Jogar Basquete No Quintal Etc O Não Cumprimento Das Opções Um Ou Dois Me Forçará Entrar Em Greve Não Limparei Mais A Casa Não Comprarei Ou Prepararei Sua Comida Não Lavarei Suas Roupas Nem Compartilharei Sua Cama Até Que Você Declare Qual Opção Você Quer Seguir Greve Com As Melhores Intenções Gianni Não É Do Feitio Da Mamãe Ser Assim Tão Firme Com Papai E Eu Me Pergunto Se O Novo Amigo A Orientou Na Redação Da Carta De Duas Páginas É Muito Difícil Imaginar Papai Devolvendo A Nova Televisão Especialmente Depois De Assistir A Vitória Dos Eagles No 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 Aparelho A Compra Será Com Certeza Considerada Um Bom Augúrio E Meu Pai Vai Querer Assistir Ao Jogo Dos Eagles Da Semana Que Vem Na Mesma Televisão Para Não Dar Azar Para Os Bardes O Que É Compreensível Mas As Exigências Que A Mamãe Fez Especialmente A Que Diz Que Meu Pai Terá De Falar Comigo Todas As Noites Também Parecem Incrivelmente Improváveis Embora Eu Ache Que Seria Legal Jantarmos Juntos Como Uma Família E Talvez Até Ir A Restaurante Mas Não Ao Cinema Já Que Agora Só Estou Disposto A Assistir Ao Filme Da Minha Própria Vida De Repente Sinto Necessidade De Falar Com Meu Irmão Mas Não Sei O Número Do Telefone Dele Encontro Agenda No Armário Em Cima Do Fogão E Terceiro Toque Sua Voz É Linda Alô Atende Ela Sei Que Não É Meu Irmão Do Outro Lado Mas Ainda Assim Digo Jake Quem Está Falando É Tete Peoples Estou À Procura De Meu Irmão Jake Quem É Você Ouço A Mulher Cobrir O Telefone Com A Mão E Então A Voz De Meu Irmão Soa Alta E Clara Você Viu Aquela Roubada De Bola De 98 Jardas Você Viu A Corrida Do Patterson Quero Perguntar Sobre A Mulher Que Atendeu O Telefone De Meu Irmão Mas Estou Com Um Pouco De Medo De Descobrir Quem Ela Sabia Sabia Que Um Teco Defensivo Podia Correr Tanto Por Que Você Não Veio Assistir Ao Jogo Comigo E Com Papai Sinceramente Sim Não Posso Mentir Para Meu Irmão Mamãe Me Ligou Hoje De Manhã E Pediu Para Eu Não Ir Então Fui A Um Bar Com Scott Ela Também Ligou Para Rony Eu Sei Disso Porque Rony Me Ligou Para Si Certificar De Que Estava Tudo Bem Eu Disse A Ele Para Não Se Preocupar Por Que Ele Tem Motivo Para Se Preocupar Não Por Que Mamãe Pediu Que Você E Rony Não Viessem Ela Disse Que Isso Lhe Daria A Chance De Ficar Sozinho Com Papai Que Isso Forçaria Papai A Falar Com Você Então Ele Falou Um Pouco Bem Isso É Bom Não É Encontrei Um Bilhete Da Mamãe Para O Papai Que Encontrei Um Bilhete Da Mamãe Para O Papai Entendi Dizendo Que Eu Vou Ler Para Você Vai Em Frente Leia O Bilhete Para Ele Caramba Mamãe Mandou Bem Você Sabe Que Agora Ele Não Vai Devolver A Televisão Não É Não Depois Da Vitória De Hoje Pois É Estou Preocupado Que Papai Não Seja Capaz De Atender As Exigências Dela Bem Provavelmente Não Mas Talvez Ele Tente Pelo Menos Certo E Tentar Seria Bom Para Ele E Para Mamãe Jake Muda De Assunto Mencionando A Jogada De Basque No Segundo Quarto Que Acabou Sendo A Sua Única Recepção Do Jogo Meu Irmão Não Quer Mais Falar Sobre Nossos Pais Ele Diz Basque Está Crescendo Ele É Um Novato Que Ainda Não Assinou Contrato E Está Conseguindo Recepções Isso É Incrível Mas Não Me Parece Nada Incrível Jake Diz Que Está Ansioso Para Me Ver Na Próxima Segunda Feira Noite Quando Os Eagles Jogarão Contra Os Green Day Paquers Ele Me Convida Para Almoçar Na Cidade Antes De Irmos Ao Esquenta No Estacionamento Com Scott E Os Homens Gordos E Então Desligamos O Telefone Está Ficando Tarde E Minha Mãe Ainda Não Voltou Começo A Ficar Preocupado Com Ela Então Lavo Todos Os Pratos Por Uns Bons Quinze Minutos Esfrego Com Palha De Aço A Frigideira Que Meu Pai Queimou Passo Aspirador Na Sala De Estar Papai Deixou Cair Um Pouco De Molho De Pizza No Sofá Então Pego Um Spray De Limpeza No Armário Do Corredor E Faço O Melhor Que Posso Para Remover A Mancha Esfregando Levemente Em Seguida Com Um Pouco Está Escrito Na Lateral Da Embalagem Minha Mãe Chega Em Casa Quando Estou De Joelhos Limpando O Sofá Seu Pai Mandou Você Limpar A Bagunça Dele Pergunta Minha Mãe Não Respondo Ele Falou Para Você Sobre A Carta Que Escrevi Para Ele Não Mas Eu A Encontrei Bem Então Você Sabe Não Quero Que Você Limpe Nada Pet Vamos Deixar Este Lugar Apodrecer Até Seu Pai Entender O Recado Quero Dizer Para Ela Que Encontrei A Caixa Pet No Sótão Quero Dizer Que Senti Muita Fome Hoje Que Realmente Não Quero Viver Em Uma Casa Imunda E Que Preciso Fazer Uma Coisa De Cada Vez Conseguir O Fim Do Tempo Separados Em Primeiro Lugar Mas Mamãe Parece Muito Determinada E Quase Orgulhosa Então Concordo Em Ajudá-la A Deixar A Casa Imunda Ela Diz Que Vamos Pedir Comida E Que Quando Meu Pai Não Estiver Lá Tudo Será Como Era Antes De Ela Escrever Aquele Bilhete Mas Que Quando Meu Pai Estiver Em Casa Seremos Desleixados Digo Para Minha Mãe Que Enquanto Ela Estiver Em Greve Ela Pode Dormir Na Minha Cama Já Que Quero Dormir No Sótão Mesmo Quando Ela Diz Que Vai Dormir No Sofá Insiste Em Que Ela Fique Na Minha Cama E Ela Agradece Mãe Chamo Quando Ela Se Volta Para Sair Ela Olha Para mim Jake Tem Uma Namorada Pergunto Por Que Liguei Para Ele Hoje Uma Mulher Atendeu O Telefone Talvez Ele Tenha Uma Namorada Sim Responde Ela E Vai Embora A Indiferença Que Minha Mãe Demonstra Em Relação A Vida Amorosa De Jake Me Dá A Impressão De Que Estou Esquecendo Alguma Coisa Se Jake Estivesse Com Uma Namorada Nova E Mamãe Não Soubesse Disso Ela Teria Me Feito Um Milhão De Perguntas Sua Falta De Interesse Indica Que Mamãe Está Escondendo Um Segredo Talvez Algo Maior Do Que O Que Encontrei Na Caixa Pet Mamãe Deve Estar Me Protegendo Eu Acho Mas Ainda Quero Saber Do Que Invasão Asiática Depois De Uma Série De Exercícios Relativamente Curta E Uma Corrida Ainda Mais Breve E Silenciosa Com Tiffany Pega Um Trem Para Filadélfia Seguindo As Instruções De Jake Dei Sua Market Street Em Direção Ao Rio Viro A Direita Na Rua 2 E Sigo A Rua Até Seu Prédio Quando Chego Que Jake Mora Em Um Aranha-céu Com Vista Para O Rio Delaware Preciso Dizer Meu Nome Ao Porteiro E O De Quem Vou Visitar Antes Que Ele Me Permita Entrar No Edifício É Apenas Um Homem Velho Que Veste Um Uniforme Esquisito E Diz Força Eagles Quando Vê Minha Camiseta Do Basque Mas Saber Que Meu Irmão Tem Um Porteiro É Um Elevador Outro Velho Usando Um Tipo Diferente De Uniforme Esquisito Tem Até Um Desses Chapéus De Macaco Sem Abas Me Leva Ao Décimo Andar Depois Que Eu Informo O Nome Do Meu Irmão As Portas Do Elevador Se Abrem E Eu Atravesso Um Corredor Azul Pisando Sobre Um Espeço Tapete Vermelho Quando Encontro Número 1021 Bato Na Porta Três Vezes E Aí Basque Cumprimenta Meu Irmão Depois De Abrir A Porta Ele Está Usando Sua Camiseta Comemorativa De Jerome Brown Porque Hoje É Dia De Jogo Outra Vez Entre Há Uma Enorme Janela Na Sala De Estar E Posso Ver A Ponte Bem Franklin Aquário De Cândem E Pequenos Barcos Flutuando No Rio Del É Uma Vista Linda Imediatamente Noto Que Meu Irmão Tem Uma Televisão De Tela Plana Tão Fina Que Poderia Ser Pendurada Na Parede Como Um Quadro E É Ainda Maior Do Que A Televisão Do Papai Mas O Mais Estranho De Tudo É Que Há Um Pequeno Piano De Calda Na Sala De Star O Que É Isso Pergunto Olha Só Diz Jake Ele se senta no banco do piano Ergue a tampa do teclado e começa a tocar Fico impressionado que ele saiba tocar Voin, Eagles, Voin Aversão não é Nada demais, apenas uma progressão de acorde simples, mas é definitivamente O Hino dos Eagles Quando Jake começa a cantar, canto junto com ele Quando termina, entoamos o grito de guerra, e então Jake me diz que tem tido Aulas de piano nos últimos três anos Ele ainda toca outra música para mim Muito diferente de Voin, Eagles, Voin Essa música me afamiliar Surpreendentemente suave, como um gatinho andando sobre grama alta, e Parece muito improvável que Jake tenha composto algo tão bonito Chego a Sentir meus olhos umedecerem enquanto meu irmão toca com os olhos Fechados Fechados, movendo o tronco para frente e para trás, seguindo o ritmo da Música, o que também é engraçado, porque ele está vestindo uma camiseta Dos Eagles Ele comete alguns erros, mas eu nem ligo, porque ele está se Esforçando muito para tocar a música corretamente para mim e é isso que Importa, não é? Quando termina, aplaudo bem alto e Jake pergunta o que ele estava tocando Pathetic Sonata para piano número oito Beethoven Parte do segundo Movimento Adagio Cantabile explica a Jake Você gostou? Muito Estou realmente impressionado Quando você aprendeu a Tocar? Quando Kytrin veio morar comigo, ela trouxe o piano e tem-me Ensinado tudo sobre música desde então Começo a me sentir tonto, porque nunca ouvi falar dessa tal Kytrin, e acho Que meu irmão acabou de dizer que ela mora aqui com ele, o que significa que Ele está em um relacionamento sério sobre o qual não sei absolutamente nada Isso não parece correto Irmãos devem saber sobre as companheiras uns dos Outros Finalmente consigo dizer Kytrin Meu irmão me leva até seu quarto, onde há uma cama enorme com docelde Madeira e dois grandes armários combinando que parecem guardas, um de frente Para o outro Ele pega um porta-retratos com uma foto em preto e branco Sobre a mesa de cabeceira e o entrega para mim Na foto, o rosto de Jake está Pressionado contra o de uma linda mulher Ela tem o cabelo Louro e curto Cortado quase como o de um homem E tem um ar muito Delicado, mas é bonita Ela está de vestido branco Jake está de smoking Esta é Kytrin Diz Jake Às vezes ela toca na orquestra da Filadélfia e faz muitas gravações em Nova York também É pianista clássica Por que eu nunca ouvi falar de Kytrin? Jake tira o retrato da minha mão e o coloca sobre a cômoda Nós Caminhamos de volta para a sala e nos sentamos em seu sofá de couro Eu sabia que você estava chateado por causa da Nick Então não queria Lhe dizer que eu estava bom, muito bem casado Casado? A palavra me atinge como uma onda gigante De repente, estou Encharcado de suor Mamãe até tentou tirar você daquele lugar em Baltimore para assistir a Cerimônia Mas você tinha acabado de ser internado e eles não quiseram Deixá-lo sair Mamãe não queria que eu lhe contasse sobre Kytrin ainda, por isso Não contei no começo, mas você é meu irmão E agora que está em casa queria Que soubesse da minha vida E Kytrin é a melhor parte dela Contei tudo sobre Você para ela E, se você quiser, pode conhecê-la hoje Pedi para ela sair esta Manhã, enquanto eu lhe dava notícia Posso ligar para ela agora e podemos Almoçar juntos antes de descermos até o link Então, você quer conhecer minha Esposa? Quando dou por mim, estou em um pequeno e elegante café na Southie Street Sentado diante de uma linda mulher que segura a mão do meu irmão debaixo da Mesa e sorri incessantemente para mim Jake e Kytrin conduzem a Conversa, e é muito semelhante a quando estou com Verônica e Rony Jake responde a maioria das perguntas que Kytrin me faz Por que não estou Falando muito mesmo Nenhuma menção é feita a Nick Ao tempo que passei no Lugar ruim ou a com estranho é o fato de Kytrin estar casada com meu irmão há Anos sem que eu a tenha conhecido Quando o garçom vem, digo que não estou Com fome porque não tenho muito dinheiro comigo, apenas os 10 dólares que Minha mãe me deu para pagar o metrô, uma vez que já gastei 5 dólares na Passagem de trem Mas meu irmão faz pedidos para nós três e diz que é por sua Conta, o que é legal da parte dele Comemos sanduíches de presunto Sofisticados com uma espécie de pasta de tomates secos E, quando termino Pergunto a Kytrin se a cerimônia foi bonita Que cerimônia? Pergunta ela, e eu a pego olhando para a pequena Cicatriz branca acima de minha sobrancelha direita A cerimônia do seu casamento Ah! Exclama ela, e então olha carinhosamente para meu irmão Sim, foi muito bonita Fizemos a missa na Catedral de St. Patrick, em Nova York, e Depois uma pequena recepção no New York Palace Há quanto tempo estão casados? Meu irmão lança um olhar para a esposa que eu não deixo de perceber Já faz algum tempo, explica ela Isso me deixa louco, porque todo mundo aqui sabe que eu não me lembro dos Últimos anos, e, como ela é mulher, Kytrin sabe exatamente há quanto tempo Está casada com Jake É óbvio que está sendo vaga para tentar me proteger Isso Faz com que eu me sinta péssimo, apesar de saber que Kytrin está tentando ser Gentil Meu irmão paga conta, e então acompanhamos Kytrin de volta até o Apartamento Jake beija sua mulher na portaria do edifício, e seu amor por ela é Evidente Mas então Kytrin dá um beijo na minha bochecha e, com um rosto a Apenas poucos centímetros do meu, diz Estou feliz por finalmente tê-lo conhecido, Pat Espero que nos tornemos Bons amigos Balanço a cabeça porque não sei mais o que dizer, e então Kytrin diz Força, Baker É basque, bobinha, diz Jake, e Kytrin fica vermelha antes de se Beijarem outra vez Jake chama um táxi e diz ao motorista City Hall No táxi, digo ao meu irmão que não tenho dinheiro para pagar o táxi, mas ele Diz que eu nunca terei de pagar nada quando estiver em sua companhia, o que é? Gentil da parte dele, mas o modo como diz isso me dá uma sensação um pouco Estranha No subsolo do City Hall, compramos passagens de metrô, passamos por Uma roleta e depois esperamos a linha laranja, que vai para o sul Embora seja apenas uma e meia da tarde e o jogo só vai começar daqui a Sete horas E, apesar de ser segunda-feira, dia em que a maioria das pessoas tem De trabalhar, muitos homens usando camisetas dos Eagles já estão esperando na Plataforma Isso me faz perceber que Jake não está trabalhando hoje e me faz Perceber que nem mesmo sei o que Jake faz da vida, o que realmente começa a Me assustar Penso bem e lembro que meu irmão cursava administração na Faculdade, mas não consigo lembrar onde ele trabalha, então pergunto a ele Sou corretor de opções? Responde O que é isso? Trabalho no mercado de ações A Exclamo Para quem você trabalha? Para mim mesmo Como assim? Trabalho para mim mesmo e realizo todos os meus negócios pela Internet Sou autônomo E é por isso que você pode largar o trabalho tão cedo para sair comigo Essa é a melhor parte de ser autônomo Fico muito impressionado com a capacidade de Jake de sustentar a si Mesmo e a sua esposa atuando no mercado de ações, mas ele não quer falar Sobre trabalho Ele acha que não sou inteligente o bastante para entender o que Ele faz Jake nem tenta me explicar Então, o que achou de Kytrin? Pergunta Mas o trem chega e nós nos juntamos à manada de torcedores dos Eagles antes que eu possa responder O que você achou de Kytrin? Pergunta novamente depois que Encontramos lugares para nos sentarmos e o trem começa a se mover Ela é ótima Respondo Evitando contato visual com meu irmão Você está com raiva de mim porque eu não lhe contei sobre Kytrin logo De cara Não, não estou Quero contar tudo para ele Que Kytrin me segue quando corro Que Encontrei a caixa pet Que mamãe ainda está em greve e que há pratos sujos Na pia e que papai fez as camisetas brancas dele ficarem cor de rosa quando As lavou Que meu terapeuta, o doutor Cliff Diz que eu preciso ficar neutro e não Me envolver nos problemas conjugais dos meus pais Apenas me concentrar Em melhorar minha própria saúde mental Mas como posso fazer isso? Quando meu pai e minha mãe estão dormindo em quartos separados E papai Está sempre me dizendo para limpar a casa enquanto minha mãe me dispara Deixar tudo sujo? E que já estava sendo difícil para mim manter a cabeça no Lugar antes de descobrir que meu irmão toca piano Negocia ações na bolsa de Valores e está morando com uma bela musicista E que eu perdi seu Casamento de gala e Portanto, nunca verei meu irmão se casar O que é algo Que eu queria muito ter visto Porque amo meu irmão Mas, em vez de dizer Qualquer uma dessas coisas, digo Jake, estou com um pouco de medo de encontrar aquele torcedor dos Giants de novo É por isso que você está tão quieto hoje? Pergunta meu irmão Como se Ele tivesse esquecido tudo o que aconteceu no último jogo Duvido que um Torcedor dos Giants apareça no jogo do Green Day Mas de qualquer forma Vamos ficar em um estacionamento diferente para o caso de algum amigo Daquele babaca estar nos procurando Você está comigo Não se preocupe Os caras gordos estão armando a tenda no estacionamento atrás do Vachovia Center Não precisa se preocupar mesmo Asterisco, asterisco, asterisco Quando chegamos ao cruzamento da Brody com a Patizum Saímos do Vagão do metrô e subimos de volta à luz do dia Sigo meu irmão em meio a Pequena multidão de torcedores fanáticos que, assim como nós Começam a festejar no estacionamento sete horas antes do começo do jogo Em Plena segunda-feira Passamos pelo Vachovia Center Quando avistamos a Tenda verde dos homens gordos Não posso acreditar no que vejo Os homens gordos estão do lado de fora da tenda com Scott e estão gritando Com alguém escondido atrás da circunferência coletiva deles Um imenso Ônibus escolar pintado de verde avança lentamente em direção à nossa tenda No capô do ônibus há uma pintura de Brian Dawkins e a semelhança é Incrível Dawkins é um probavler regular free safety dos bardes A medida Que nos aproximamos Veja as palavras à invasão asiática escritas na Lateral do ônibus Que está lotado de homens de pele morena A essa hora da Tarde o estacionamento está repleto de vagas livres Então me pergunto qual será O motivo da discussão Logo reconheço a voz que argumenta A invasão asiática estaciona neste mesmo lugar em todos os jogos dos Bardes desde que o link foi inaugurado Isso dá sorte para os Eagles Nós somos Torcedores fanáticos dos Eagles Assim como vocês Superstição ou não Estacionar nosso ônibus invasão asiática neste mesmo lugar é crucial para que Os Bardes ganhem esta noite Nós não vamos mudar a nossa tenda de lugar Diz Scott De jeito nenhum Porra Vocês deviam ter chegado aqui mais cedo Os homens gordos reiteram a opinião de Scott E as coisas começam a Ficar tensas Veja o Cliff antes que ele me veja Mudem a tenda de lugar Digo para nossos amigos Scott e os homens gordos voltam-se para mim Parecem surpresos com a Minha ordem Quase perplexos Como se eu os tivesse traído Meu irmão e Scott trocam um olhar E, em seguida, Scott pergunta Ant Basque O destruidor de torcedores dos Giants Diz mudem a tenda De lugar? Ant Basque diz mudem a tenda de lugar Afirmo Scott se vira em cara a Cliff Que fica chocado ao me ver Scott diz Ant Basque diz mudem a tenda de lugar Então mudamos a tenda de Lugar Os caras gordos reclamam Mas começam a desmontar a tenda E logo Ela é transferida para um local a três vagas dali Perto da van de Scott Momento em que o ônibus da invasão asiática avança e estaciona Uns 50 homens indianos saem do veículo Todos usando uma camiseta Verde com o número 20 de Dawkins Parecem um pequeno exército E logo Várias churrasqueiras são acesas e o cheiro de curry nos rodeia Cliff foi discreto e não me cumprimentou E percebo que essa foi a sua Maneira de dizer Você é quem manda Tete Ele simplesmente desapareceu Em meio às outras camisetas do Dawkins Para que eu não precisasse explicar a Nossa relação O que foi gentil da parte dele Quando nossa tenda termina de ser rearmada E os sujeitos gordos estão lá Dentro assistindo a televisão Scott diz Ei, Basque Por que você deixou aqueles adoradores de vacas ficarem? Com o nosso lugar no estacionamento? Nenhum deles está adorando uma vaca Digo Você conhece aquele baixinho? Pergunta Jake Qual baixinho? Eu? Nós nos viramos e vemos Cliff com uma travessa de legumes e cubos de carne Espetados em palitos de madeira Kebabs Espetinhos indianos São deliciosos Para vocês, por nos Permitirem estacionar o ônibus invasão asiática no lugar de costume Cliff ergue a travessa e cada um de nós pega um kebab indiano A Carne é picante, mas deliciosa, assim como os legumes E os sujeitos dentro da tenda? Será que eles também gostariam de um Kebab? Ei, seus gordos! Grita Scott Comida Os homens gordos saem da tenda e participam da comilança Logo todos Estão balançando a cabeça e elogiando a comida deliciosa de Cliff Desculpem o aborrecimento, diz Cliff, muito gentilmente Ele está sendo tão gentil, mesmo depois de ouvir Scott chamá-lo de Adorador de vaca, que não posso deixar de apresentá-lo como um amigo Por isso digo Cliff, este é meu irmão Jake, meu amigo Scott E, esqueços Nomes dos homens gordos Então apenas digo Amigos de Scott Merda, xinga Scott Era só você ter dito que era amigo do Basque Aqui não teríamos enchido seu saco Quero uma cerveja? Por favor, diz Cliff, colocando a bandeja vazia sobre o chão de Concreto Scott entrega um copo de plástico verde para cada um de nós Todos nos Servimos de garrafas de Wenglin Lager Então estou bebendo cerveja com Meu terapeuta Fico com medo de que Cliff grite comigo por beber quando Estou tomando remédios, mas ele não faz isso Vocês se conhecem de onde? Pergunta um dos caras gordos E percebo Que ele está falando de mim e de Cliff Estou tão feliz por estar bebendo cerveja com Cliff que respondo Ele é Meu terapeuta Antes que possa me lembrar de mentir E somos amigos também Acrescenta Cliff rapidamente Isso me Surpreende Mas faz com que eu me sinta muito bem Especialmente porque Ninguém pergunta nada sobre o fato de eu precisar de um terapeuta O que seus amigos estão fazendo? Pergunta Jake para Cliff Eu me viro e vejo uns 10 sujeitos desenrolando enormes mantas de grama Sintética Eles estão estendendo os campos de cube O que? Perguntam todos Venham comigo Vou mostrar a vocês E é assim que começamos a jogar o que Cliff chama de jogo Sueco Viking enquanto esquentamos antes do futebol americano de segunda-feira à noite Por que um bando de indianos joga um jogo sueco-viking? Pergunta um dos homens gordos Por que é divertido? Responde Cliff Muito descolado Os indianos são muito generosos com a sua comida e também sabem muito Sobre os Eagles Eles explicam como funciona o cube, que é um jogo no qual Você arremessa bastões de madeira para derrubar os cubes de seu oponente Que são blocos de madeira enfileirados em linhas opostas Os cubes derrubados São jogados no campo do adversário e erguidos onde caem Para ser sincero Ainda não estou muito certo de como funciona tudo isso, mas sei que o jogo Termina quando você limpa o campo do adversário de seus cubes e derruba-o Rei cube, que é o bloco de madeira mais alto, que fica no centro do campo de Grama Sintética Cliff me surpreende perguntando se pode ser meu parceiro de jogo Durante Toda tarde, ele me diz em qual bloco devo mirar, e ganhamos muitos jogos Entre turnos de espetinhos indianos e goles de nossa wingling lajeira e da Índia Paliali da invasão asiática servidas em copos de plástico verde Jake, Scott e Os homens gordos se integram muito bem à festa da invasão asiática Temos indianos em nossa tenda e eles têm caras brancos em seus campos de Cube, e penso que, para que pessoas diferentes se entendam bem, bastam Interesse comum por um time e algumas cervejas Volta e meia, um dos indianos grita Arrinhaim, e, quando todos Entoamos o grito de guerra, somos mais de cinquenta homens, e nosso que A, G, L, I, S Eagles é ensurdecedor Cliff é mortal com seus bastões de madeira Ele praticamente carrega a nossa Equipe nas costas enquanto jogamos cube contra diversas outras duplas Mas Acabamos ganhando o torneio, que valia dinheiro e do qual eu nem sabia que Estava participando até ganharmos Um dos amigos de Cliff me dá cinquenta Dólares Cliff explica que foi Jake quem pagou minha taxa de inscrição no torneio Por Isso tento dar o dinheiro para meu irmão, mas Jake não aceita Finalmente Decido pagar rodadas de cerveja dentro do link para o de discutir com meu Irmão sobre dinheiro Depois que o sol se põe, quando está quase na hora de entrar no Lincoln Financial Field Pergunto a Cliff se posso falar com ele a sós E, quando nos Afastamos do ônibus da invasão asiática Digo Tudo bem a gente estar fazendo isso? Isso o quê? Indaga ele, e seu olhar embaçado indica que ele está um Pouco bêbado Estarmos passando tempo juntos, como camaradas O que meu amigo Dani chamaria de representando Por que não? Bem, porque você é meu terapeuta Cliff sorri, ergue um dedo moreno e Diz O que eu disse? Quando não estou naquela cadeira reclinável de couro Você é um camarada torcedor dos Eagles É isso aí, diz ele, e me dá um tapinha nas costas Asterisco, asterisco, asterisco Depois do jogo pego uma carona de volta para Jersey no ônibus da invasão Asiática E os indianos e eu cantamos Voem, Eagles, Voem diversas vezes Por que os Eagles derrotaram os paquês por 31-9 em cadeia nacional? Quando? Os amigos de Cliff me deixam na frente de casa já passa da meia-noite Mas o motorista engraçado, que se chama Sheen, toca a buzina do ônibus da invasão asiática Uma gravação especial de todos os seus 50 Membros gritando e A-G-L-I-S Eagles Fico preocupado que talvez Eles tenham acordado toda a vizinhança, mas não posso deixar de rir quando o ônibus verde se afasta Meu pai ainda está acordado, sentado no sofá da sala de estar, assistindo a ESPN Quando ele me vê, não diz oi, mas começa a cantar em voz alta Voem Eagles, Voem A caminho da vitória Então canto a música mais uma vez Com meu pai E, quando terminamos, ele continua a cantarolar o grito de Guerra ao se dirigir para o quarto sem fazer uma única pergunta sobre o meu dia Que foi extraordinário para dizer o mínimo, mesmo que Ant Basque só tenha Conseguido duas recepções de 27 jardas e ainda não tenha Encontrado a zona de finalização Penso em recolher as garrafas de cerveja Vazias de meu pai, mas me lembro do que minha mãe disse sobre manteira Casa imunda enquanto ela está em greve No porão, levanto pesos e tento não pensar que perdi o casamento de Jake, o que ainda me deixa um pouco triste, mesmo com a vitória dos bardes Preciso gastar a cerveja e os quebares indianos, então levanto pesos por várias Horas Suportando a imundície relativa Quando peço para ver as fotos do casamento de Jake, minha mãe se faz de Boba Que fotos de casamento? Pergunta ela Mas quando digo para ela que conheci Kytlin, que almoçamos juntos Que eu já aceitei a existência de minha cunhada, minha mãe parece aliviada E diz Bem, então acho que posso pendurar as fotos do casamento novamente Ela me deixa sentado na sala de estar, junto à lareira Quando volta, ela me Entrega um pesado álbum de fotos encadernado em couro branco e começa Dispor grandes porta-retratos sobre o consolo da lareira Fotos de Jake Kytlin anteriormente escondidas para o meu bem Enquanto folheio as páginas Do álbum de casamento do meu irmão, minha mãe também pendura alguns Retratos de Jake e Kytlin nas paredes Foi um dia lindo, Tete Todos queríamos que você estivesse lá A imensa catedral e a recepção luxuosa indicam que a família de Kytlin deve Ter o que Dani chama de bufunfa, então pergunto o que o pai de Kytlin Faz da vida Durante anos, ele foi violinista da Filarmônica de Nova York, mas agora Dá aulas na escola de música Juilliard Teoria musical O que quer que isso Signifique Mamãe termina de pendurar as fotos emolduradas e se senta ao Meu lado no sofá Os pais de Kytlin são gente boa, mas não são realmente o nosso tipo de Gente, o que se tornou dolorosamente óbvio durante a recepção Como eu me Saí nas fotos? Nas fotos, minha mãe está usando um vestido marrom, um chocolate e uma Faixa vermelho sangue sobre os ombros nus A cor de seu batom combina Perfeitamente com a da faixa, mas ela está usando muita maquiagem nos olhos O que a faz parecer um guaxinim Por outro lado, seu cabelo está arrumado com Aquilo que Nick chamaria de um penteado clássico está muito bonito, então Digo a minha mãe que ela é muito fotogênica, o que a faz sorrir O rosto do meu pai está tenso Ele não parece à vontade em nenhuma das Fotos, então pergunto se ele aprova Kytlin No que diz respeito a seu pai, ela vem de um mundo diferente, e ele Não gostou nem um pouco de interagir com os pais dela Mas está feliz por Jake Do jeito não expressivo dele, mas está Diz mamãe Ele entende que Kytlin Faz seu irmão feliz Isso me faz pensar em como meu pai estava estranho no meu casamento Recusando-se a falar com alguém a menos que falassem com ele primeiro, e só Então respondendo com monossílabos Lembro-me de ter ficado com raiva de Meu pai durante o jantar de ensaio do casamento, porque ele nem sequer olhava Para Nick, muito menos interagia com a família dela Lembro-me de minha mãe e meu irmão me dizendo que papai não lhe dava bem Com mudanças, mas a explicação dos dois não significou nada para mim até o Dia seguinte No meio da missa, o padre perguntou às pessoas presentes se elas incluiriam Nick e eu em suas orações, e, conforme fomos instruídos, nos voltamos para Ouvir a resposta Instintivamente olhei para meus pais, curioso em saber se meu Pai diria a palavra, incluiremos com todos os outros presentes, como era Esperado, e foi aí que eu ouvi enxugar os olhos com um lenço e morder o lábio Inferior Seu corpo inteiro tremia de leve, como se ele fosse um velho Foi uma Visão muito estranha, meu pai chorando durante um casamento que até então Parecia deixá-lo tão irritado Aquele mesmo homem, que nunca demonstrava Outra emoção além de raiva, estava chorando Continuei olhando para meu pai E, quando se tornou óbvio que eu não voltaria a olhar para o padre, Jake, que Era meu padrinho, teve de me dar uma cutucada para quebrar o encanto Sentado no sofá com minha mãe, pergunto Quando Kytlin e Jake se casaram Minha mãe me olha de um modo estranho Ela não quer mencionar a data Sei que o casamento aconteceu enquanto eu estava no lugar ruim E Também sei que estive lá durante anos Já aceitei isso Tem certeza de que você quer mesmo saber a data? Eu aguento, mamãe Ela olha para mim por um segundo, tentando decidir o que fazer, mas depois Diz Foi no verão de 2004 7 de agosto Eles estão casados há pouco mais de 2 anos Quem pagou pelas fotos do casamento? Minha mãe ri Você está brincando? Seu pai e eu jamais poderíamos pagar um álbum de Casamento tão chique Os pais de Kytlin foram muito generosos Montaram um Álbum para nós Permitiram que Ampliássemos as fotos que nós queríamos Eles deram os negativos para vocês? Por que eles nos dariam? Ela deve ter visto a expressão que toma conta do meu rosto Por que para de Falar imediatamente Então, como você substituiu as fotos depois que o ladrão veio e roubou? Todas as fotos emolduradas da casa? Minha mãe pensa na melhor forma de responder enquanto espero por seu Argumento Ela começa a morder o interior de sua bochecha, como faz às vezes Quando está ansiosa Depois de um segundo, calmamente me diz Liguei para a mãe de Kytlin Contei a ela sobre o roubo E ela mandou fazer Cópias na mesma semana Então, como você explica isso? Digo, antes de tirar as fotos Emolduradas do meu casamento com o nick de trás da almofada, na outra Extremidade do sofá Quando minha mãe não diz nada, eu me levanto e devolvo minha fotografia De casamento ao seu lugar de direito sobre o consolo da lareira Em seguida Na parede junto à janela da frente, volto a pendurar a foto da minha família Reunido em torno de Nick em seu vestido de noiva, o véu branco espalhando-se Pela grama em direção à câmera Eu encontrei a caixa pet, mãe Se você realmente odeia Nick tanto Assim, é só me falar que penduro os retratos no sótão, onde durmo Minha mãe não diz nada Você odeia Nick? E se odeia? Por quê? Minha mãe não olha para mim Ela passa as mãos pelo cabelo Por que você mentiu para mim? Sobre o que mais você mentiu? Desculpe-me, Pet Mas eu menti para Mamãe não diz por que mentiu Em vez disso, começa a chorar Novamente Durante muito tempo Fico junto à janela olhando para a casa dos vizinhos do Outro lado da rua Parte de mim quer consolar mamãe Quer que eu sente ao Lado dela e estendo um braço sobre seus ombros Especialmente porque sei que Meu pai não fala com ela há mais de uma semana e está feliz pedindo comida em Casa três vezes ao dia Lavando a própria roupa e suportando a imundice Relativa Peguei minha mãe arrumando aqui e ali E sei que ela está um pouco Aborrecida porque seu plano não está funcionando como ela esperava Mas Também estou bravo com minha mãe por ela ter mentido para mim E mesmo que Eu esteja praticando ser gentil em vez de ter razão Não consigo reconfortá-la Agora Afinal, deixo minha mãe chorando no sofá Troco de roupa e Quando saio Para correr Tiffany está me esperando Como se ele fosse Yoda e eu fosse Luke Skywalker treinando no sistema da goba Quando terminamos de discutir nossa vitória no torneio de Kubiá Extraordinária habilidade da senhora Patel em pintar uma reprodução exata do Rosto de Brian Dalkin sobre o capô de um ônibus escolar Escolho a poltrona Preto e digo para Cliff que estou um pouco deprimido O que houve? Pergunta a ele Puxando sua alavanca e erguendo o apoio Para os pés Terreu Owens Cliff confirma com um gesto de cabeça Como se estivesse esperando que eu Mencionasse o nome do Wide Receiver Eu não quis falar sobre isso antes Mas foi noticiado que Terreu Owens Ou Teó Tentou se matar em 26 de setembro As notícias afirmaram que Ele tomou uma overdose de um medicamento para dor Depois Quando foi? Liberado do hospital Teó disse que não havia tentado se matar Então todos Começaram a pensar que ele estava louco Lembro-me de Teó como um jovem forte niner Mas ele não estava na lista de 49 RS Quando eu assisti aos Eagles jogarem em São Francisco algumas semanas Oh O que descobri lendo as páginas de esportes foi que Teó jogou para os Eagles Quando eu estava no lugar ruim e ele ajudou os Bards a chegarem ao Super Bull Chicks Do qual eu simplesmente não me lembro Talvez isso seja Bom Já que os Eagles perderam Mas o fato de não me lembrar ainda faz com Que eu me sinta maluco Aparentemente Teó pediu mais dinheiro no ano Seguinte Disse coisas ruins sobre o quarterback dos Eagles Donovan MC NAP Foi suspenso na segunda metade da temporada e acabou sendo Cortado do time De modo que assinou o contrato com um time que os torcedores Dos Eagles mais odeiam Os Cowboys Por causa disso Atualmente todo mundo Na Filadélfia odeia Teó mais do que qualquer outra pessoa no planeta P.O? Não se preocupe com ele Sugere Cliff Dawkins vai atingi-lo com tanta força que Owens vai ter medo de pegar qualquer bola no Link Não estou preocupado com as recepções e os touchdowns do Teó Cliff olha para mim por um instante Como se não soubesse como reagir E em Seguida diz Diga-me o que o preocupa Meu pai se refere a Teó como um psicopata viciado em remédios E no Telefone Esta semana Jake também fez piadas sobre Teó ter tomado aqueles Remédios Chamando Owens de Maluco Por que isso o incomoda? Bem, as matérias que li nas páginas de esportes alegam que talvez Teó Estivesse lutando contra a depressão Sim Bem, digo, isso indica que talvez ele precise de terapia E Se Terrell Owens está realmente deprimido ou mentalmente instável Por Que as pessoas que eu amo usam isso como uma desculpa para falar mal dele Cliff inspira profundamente Um Será que meu pai não entende que eu também sou um psicopata viciado Em remédios? Como seu terapeuta, posso afirmar que você claramente não é um Psicopata Pet Mas eu tomo um monte de remédios E ainda assim você não abusa deles Sei o que Cliff quer dizer Mas percebo que ele realmente não entende como Eu me sinto Que é uma mistura de emoções muito complicadas e difíceis de Expressar E mudo de assunto Asterisco 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 Quando os Dallas Cowboys vêm à Filadélfia A tenda dos homens gordos e o Ônibus Invasão Asiática se juntam para fazer um super esquenta Que Novamente conta com um torneio de cube sobre grama sintética Televisão por Satélite Kebabs indianos e muita cerveja Mas não consigo me concentrar na Diversão Pois tudo ao meu redor é ódio A primeira coisa que noto são as camisetas estampadas que outros torcedores Estão comprando Vendendo e usando Tantos eslogans e imagens diferentes Uma delas tem o desenho de um menino urinando na estrela dos Dallas E a Legenda diz os Dallas só fazem merda Teocome Comprimidos Outra camiseta tem a estampa de um grande frasco de Remédios com o símbolo universal de veneno no rótulo Um crânio sobre Ossos cruzados E terreu Owens escrito embaixo Outra versão Apresenta o frasco de remédios na frente e uma arma nas costas E a legenda diz Se você não conseguir na primeira vez Compre uma arma Um grupo que está reunido perto de nós pregou a antiga camiseta dos Eagles Usada por T.O. a uma cruz de 3 metros Que também está coberta com frascos De remédios cor de laranja iguaizinhos aos meus Algumas pessoas estão Queimando suas antigas camisetas de T.O. no estacionamento Bonecos em Tamanho real e vestindo a camiseta dele foram pendurados de modo que as Pessoas pudessem bater neles com bastões E Mesmo que eu não goste dos Dallas Cowboys Sinto-me meio mal por terreu Owens Porque talvez ele Realmente seja um sujeito triste que está tendo problemas com sua mente Quem sabe Talvez ele tenha mesmo tentado se matar E ainda assim todos Zombam dele Como se sua saúde mental fosse uma piada Ou talvez eles Queiram levá-lo ao extremo e só desejem mesmo ver teu morto Por causa de meus péssimos arremessos Cliff e eu somos eliminados do Torneio de Cube Perdendo as 5 pratas que meu irmão apostou para mim E É então que Cliff me pede para ajudá-lo a trazer algumas caixas de India Party Ali do ônibus invasão asiática Quando estamos dentro do ônibus Ele fecha Porta e diz O que houve? Nada Respondo Você não estava nem prestando atenção para ver onde caíam os seus Bastões de tão distraído que ficou durante os jogos de Cube Não falo nada O que houve? Você não está sentado em sua poltrona de couro Cliff senta-se Dá um tapinha no assento do ônibus e diz Este vinil vai ter que servir por hoje Sento-me no banco na frente de Cliff e digo Estou com pena de T.O. Só isso Ele está ganhando milhões de dólares para suportar esse tipo de crítica É Ele próspera com isso Ele provoca isso com aquelas danças arrogantes após Cada tatidão E essas pessoas não querem que T.O. morra de verdade Elas Só não querem que ele jogue bem hoje É tudo diversão Bem, eu sei o que Cliff quer dizer Mas isso não me parece nada divertido É Independentemente de T.O. ser ou não milionário Não acho que Camisetas incentivando qualquer pessoa a dar um tiro na própria cabeça devam Ser toleradas pelo meu terapeuta Mas não digo nada Ao sair do ônibus Vejo que Jake e Ashim estão na final do torneio de Cube Então tento torcer por eles e bloquear o ódio que me cerca Asterisco, asterisco, asterisco Dentro do link Durante toda a primeira metade do jogo A multidão canta O.D. 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 Jake explica que a Multidão costumava cantar T.O. 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 quando Owens era um eagle Observo Owens Na linha lateral E mesmo que ainda não tenha feito muitas recepções Ele parece Estar dançando no ritmo da multidão que canta O.D. E me pergunto se ele é Mesmo imune a 70 mil pessoas zombando de sua quase overdose ou se ele Se sente realmente diferente por dentro Mais uma vez não consigo deixar de Sentir pena do sujeito Eu me pergunto o que faria se 70 mil pessoas Zombassem de mim por eu ter esquecido os últimos anos de minha vida Quando chega o intervalo, Antibasque já conseguiu duas recepções de 25 jardas, mas os eagles estão perdendo de 21 a 17 Durante todo o segundo tempo, o Lincoln Financial Field está vivo Nós Torcedores dos Eagles Sabemos que o primeiro lugar na NFC Leste está em jogo Com um pouco menos de 8 minutos para o fim do terceiro quarto, tudo muda MCNAB faz um lançamento longo para o lado esquerdo do campo Todos na Minha sessão se levantam para ver o que vai acontecer O número 84 pega Bola em território dos Dallas Dribla um defensor Corre em direção à zona de Finalização E então estou no ar Embaixo de mim estão Scott e Dick Estou Montado sobre os ombros deles Todos em nossa sessão me cumprimentam Por que Antibasque finalmente marcou seu primeiro touchdown na NFL? Um de 87 jardas E é claro que estou usando a minha camiseta do Basque Os Eagles estão ganhando E estou tão feliz que esqueço tudo sobre Theoy Começo a pensar em meu pai assistindo ao jogo em casa, em sua televisão Enorme E me pergunto se as câmeras de TV me enquadraram quando eu Estava sobre os ombros de Jake e de Scott Talvez papai tenha me visto em Tamanho real Celebrando em sua tela plana E talvez esteja até orgulhoso Uma série de momentos tensos faz nosso coração disparar no final do último Quarto de jogo Quando os Dallas estão reagindo Chegando a 31-24 Se eles Marcarem O jogo vai para a prorrogação Mas Lito Shepard intercepta Bledsoe e volta a bola para um touchdown E todo o estádio canta o hino dos Eagles e grita as letras do nome do time E o dia é nosso Quando acaba o jogo Procuro Theoy O vejo sair correndo do campo e ir para O vestiário sem apertar a mão de um único Eagle Ainda estou com pena dele Jake, Scott e eu saímos do link e corremos até o ônibus da invasão asiática Que é fácil de identificar de longe porque seus passageiros são 50 Indianos, geralmente aglomerados Todos usando camisetas de Brian Dawkins Basta procurar por 50 sujeitos usando o número 20 É o que eles Sempre dizem Cliff e eu corremos na direção um do outro Celebramos-se Gritamos E então todos os 50 indianos começam a cantar Basque Basque, Basque E eu me sinto muito feliz Ergo o pequeno Cliff sobre meus Ombros e o levo de volta para o ônibus invasão asiática Como se ele fosse Yoda E eu, Luke Skywalker Treinando no sistema da goba naquela cena do meio De um império contra-ataca Que é, como já disse antes Um de meus filmes Favoritos de todos os tempos I, A, G, L, I, S Eagles Cantamos Diversas vezes enquanto atravessamos a multidão ao voltarmos para nosso lugar Atrás do Vachovia Center Onde os homens gordos estão esperando com Cervejas geladas para comemorarmos Continuo abraçando Jake Cumprimentando Cliff com tapas de mão no alto e com encontrões de Peito E os homens gordos estão cantando com os indianos Estou muito feliz Estou incrivelmente feliz Quando a invasão asiática me deixa na frente de casa Já é tarde Por isso Peço que a China não toque a buzina com o grito de guerra dos Eagles E ele Concorda Relutante No entanto Quando o ônibus faz a curva no final da Minha rua Ouço 50 homens indianos cantando I, A, G, L I, S Eagles Não posso deixar de sorrir ao entrar na casa de meus pais Estou pronto para meu pai Depois de uma vitória tão importante Uma Vitória que coloca os Eagles em primeiro lugar Com certeza ele vai querer Falar comigo Mas, quando entro na sala de estar, não vejo ninguém Não há Garrafas de cerveja no chão nem pratos na pia Na verdade, a casa inteira aparece Impecável Pai? Mãe? Chamo, mas ninguém responde Vi os carros deles na garagem quando cheguei em casa, então estou muito Confuso Começo a subir a escada E a casa está mortalmente silenciosa Dou Uma olhada no meu quarto Minha cama está feita e o quarto está vazio Bato o ar Porta do quarto dos meus pais Mas ninguém responde Abro a porta e Imediatamente desejo não ter feito isso Seu pai e eu fizemos as pazes após a vitória dos Eagles Explica a minha Mãe com um sorriso engraçado Ele quer ser um novo homem O lençol está puxado até o pescoço deles Mas de alguma forma sei que meus Pais estão nos debaixo das cobertas Esse seu amigo Basque salvou a família Diz meu pai Hoje ele foi um Deus em campo E com os Eagles em primeiro lugar Pensei Por que não fazerás? Pazes com Gianni? Ainda assim Não consigo falar Pete Você não quer correr? Sugere minha mãe Talvez uma corrida Curta de meia hora? Fecho a porta do quarto Enquanto visto meu traje de corrida Acho que ouço a cama de meus pais Rangendo E a casa parece tremer um pouco Então Calço meus tênis Dei suas Escadas e saio pela porta da frente Atravessa o parque Vou até os fundos da Casa dos Webster e bato a porta de Tiffany Quando ela atende Está usando Uma espécie de camisola E sua expressão parece confusa Pete O que você está? Meus pais estão fazendo sexo? Explico Neste exato momento Seus olhos se arregalam Ela sorri e depois dá uma gargalhada Deixe eu vestir uma roupa Diz ela E depois fecha a porta Asterisco 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 Nós caminhamos durante horas Por toda Collinsvold A princípio eu Divago e falo sobre T.O. Basque Meus pais Jake A invasão asiática Sobre as Fotos do meu casamento Sobre o fato de ultimato De minha mãe estar Realmente funcionando Sobretudo Enfim Mas Tiffany não diz nada em Resposta Quando minhas palavras se esgotam Simplesmente caminhamos Caminhamos e caminhamos E por fim estamos na frente da casa dos Webster E é hora de dizer boa noite Estendo a mão e falo Obrigado por me ouvir Quando fica claro que Tiffany não vai apertar minha mão Começo a mim Afastar Vire-se Olhos brilhantes Diz Tiffany Isso é uma coisa muito estranha para ela dizer Porque meus olhos são Castanhos e não tem muito brilho Mas é claro que eu me viro Vou lhe dar algo que vai confundir-o E talvez até o deixe furioso Não Quero que você abra até que esteja se sentindo muito relaxado Hoje à noite Está fora de questão Espere alguns dias E quando estiver se sentindo feliz Abra Esta carta Ela puxa um envelope branco do bolso e o entrega para mim Guarde no seu bolso Diz ela E eu obedeço Principalmente porque Tiffany parece mesmo séria Não vou correr com você até receber sua Resposta Vou deixá-la em paz para pensar Independentemente do que decidir Você não pode contar para ninguém o que está dentro deste Envelope Entendeu? Se você contar para alguém Até para seu terapeuta Eu vou Saber só de olhar nos seus olhos E nunca mais vou falar com você É melhor Você simplesmente seguir minhas instruções Meu coração está disparado Do que Tiffany está falando? Tudo que quero é abrir o envelope agora Você tem de esperar ao menos 48 horas antes de abrir isso Tenha certeza de que está de bom humor quando for ler a carta Pense bem E Então me dê sua resposta Lembre-se Pet Eu posso ser uma amiga muito Valiosa Mas você não vai querer que eu seja sua inimiga Lembro-me da história que Rony me contou sobre como Tiffany perdeu-o Emprego E começo a ficar com muito medo Exigirei o primeiro lugar Pergunta número 1 Diz meu pai Quanto está te dá um Zeme Senab Vai marcar contra os centes? Mal posso acreditar que estou realmente comendo a mesa com meu pai Mamãe sorri para mim enquanto enrola espaguete no garfo Ela chega a dar uma Pisca dela Bem, não me levem a mal Estou feliz que o plano de minha mãe tenha Funcionado e me sinto muito contente por fazer uma refeição com meu pai E até Conversar com ele Estou especialmente feliz por ver meus pais brincando com O amor novamente Mas também conheço meu pai e fico preocupado que uma Simples derrota dos Eagles o faça voltar a ficar de mau humor Eu me preocupo Com minha mãe Mas decido viver o momento Dez tatidãos Respondo para meu pai Papai sorri Enfia uma pequena salsicha na boca Mastiga com entusiasmo e Depois diz para minha mãe Pet diz que serão dez tatidãos Talvez onze Acrescento Apenas para ser otimista Pergunta número dois Quantos tatidãos o novato sensação sem? Contrato assinado Ankh Baski Vai fazer? Bom Sei bem que Baski só fez um tatidão nos primeiros cinco jogos Mas também sei que minha família está excessivamente otimista esta noite Por isso digo Sete Sete Duvida meu pai Mas com um sorriso Sete Ele disse sete Gianni Sete Meu pai se vira para mim e diz Pergunta número três Em qual quarto de jogo quarterback Drill Braves Finalmente sofrerá uma concussão por ter sido derrubado tantas vezes pela Defesa superior dos Eagles Defesa superior dos Eagles Um Essa é uma pergunta difícil No terceiro quarto? Errado Diz meu pai Balançando a cabeça Fingindo desapontamento No primeiro quarto é a resposta correta Pergunta número quatro Quando? Você vai trazer aqui em casa aquela garota com quem você está sempre Correndo? Quando você vai apresentar sua namorada para seu pai? Quando o papai termina de fazer a quarta pergunta, enfia uma montanha de Macarrão na boca e começa a mastigar Como não respondo, ele me incentiva Com a mão esquerda, traçando círculos invisíveis com o dedo indicador Você viu que Pat encontrou as fotos do casamento dele e as pendurou-de Volta na sala de estar? Pergunta minha mãe com a voz ligeiramente trêmula Jake me disse que você tinha superado Nick, diz meu pai Ele disse Que você estava gostando dessa garota, Tiffany Não? Vocês me dão licença? Pergunto a minha mãe, por que minha pequena? Cicatriz está coçando E tenho a sensação de que vou explodir se não começar a Bater o punho contra a testa Quando minha mãe concorda com um gesto de cabeça, vejo compreensão em Seus olhos, o que aprecio Levanto pesos por algumas horas, até não sentir mais necessidade de bater Em mim mesmo Visto meu novo colete refletor que minha mãe comprou para mim e corro pela Noite Eu ia abrir a carta de Tiffany hoje à noite porque estava animado em Jantar com meu pai, mas agora sei que, definitivamente, não estou de bom Humor, então abrir a carta seria uma violação às regras de Tiffany, claramente Definidas para mim duas noites atrás Quase abri a carta ontem, quando estava De excelente humor, mas ainda não haviam se passado 48 horas Enquanto corro, tento pensar em Nick no fim do tempo separados, o que Sempre faz com que eu me sinta melhor Finjo que Deus fez uma aposta comigo E que, se eu correr rápido bastante, ele vai trazer Nick de volta, então disparo Nos últimos 3 quilômetros de minha corrida Logo estou correndo muito Rápido, é incrível, mais rápido do que qualquer ser humano jamais conseguiu Correr Em minha mente ouço Deus me dizendo que tenho que percorrer-os Últimos 2.000 metros em menos de 4 minutos, o que sei que é quase Impossível, mas, por Nick, tento Corro ainda mais rápido E, quando estou a 1 Quarteirão de distância, ouço a contagem regressiva de Deus em minha mente 5, 4, 3, 2, quando meu pé direito toco o primeiro Quadrado de concreto da calçada de meus pais, Deus diz 1, o que significa Que corri rápido o suficiente, que consegui chegar em casa antes que Deus Dissesse 0 Estou muito feliz Estou incrivelmente feliz A porta do quarto de meus pais está fechada quando subo, então tomo banho E me enfio sob o edredom Tiro o envelope de Tiffany de debaixo do colchão da Minha cama Inspiro profundamente Abro a carta Ao ler as várias Páginas datilografadas Minha mente explode com emoções conflitantes Necessidades terríveis Pet Leia esta carta do início ao fim Não tome qualquer decisão até que tenha Lido a carta inteira Não leia esta carta a menos que você esteja sozinho Não mostre esta carta a ninguém Quando terminar de ler esta carta, queimeia imediatamente Você já teve a sensação de estar vivendo em um barril de pólvora e Soltando faíscas Bem, não havia nada que eu pudesse fazer para trazer de volta meu Tony E a incapacidade de aceitar sua morte me deixou doente durante dois anos Inteiros Mas então você entrou na minha vida Por quê? No começo, eu Pensei Deus está me enviando um homem novo Um substituto para meu Tommy O que me deixou louca Porque Tommy é insubstituível Sem ofensa Mas quando ouvi a maneira como você falava da Nick Percebi que Deus havia Me enviado você para que eu pudesse ajudá-lo a encontrar o fim do tempo Separados Esta seria a minha missão E, assim, tenho trabalhado nisso O que? Posso ouvir você dizendo agora Como minha amiga Tiffany Pode acabar com o tempo separados? Bem, esta é a parte que talvez o deixe furioso Você está pronto, Pat? Preparese Tenho falado ao telefone com sua Nick Regularmente Todas as noites nas duas últimas semanas Consegui o número do telefone Dela com Verônica Que, através de conversas de Rony com sua mãe Tem Informado Nick a seu respeito Desde que você foi internado permanentemente Na unidade de saúde mental em Baltimore Acontece que sua família proibiu que Nick obtivesse notícias suas O que eles podiam fazer Já que Nick se divorciou De você logo depois que você foi internado permanentemente Sei que essa Última informação talvez o tenha perturbado muito Desculpe, mas a essa altura O melhor é dizer as coisas com clareza Não acha? Muito bem A parte que segue também é ruim Nick se divorciou por quê? Você cometeu um crime do qual não se lembra Não vou dizer que crime foi Esse, porque é provável que você tenha bloqueado sua memória Intencionalmente É quase certo que você ainda não está mentalmente Preparado para lidar com essa realidade muito assustadora Minha terapeuta A Dizer É o lado bom da carta Não estou certo de nada É claro Pois não tenho memória dos últimos anos Talvez Tiffany tenha inventado essa história apenas para me fazer Participar do Concurso de dança É possível Eu certamente não teria me oferecido para ser seu Parceiro Mesmo que agora eu esteja praticando ser gentil Entendo que a carta De Tiffany pode ser um truque Mas a possibilidade de me comunicar com Nick é boa demais para que eu arrisque perdê-la Uma vez que pode ser Minha última oportunidade Além disso O fato de Tiffany ter mencionado a Vontade de Deus parece indicar que ela entende mesmo o que é o tempo Separados Faz sentido que Nick queira que eu tenha aulas de dança Ela Sempre quis que eu dançasse com ela Mas nunca dancei A ideia de dançar com Nick no futuro é suficiente para me fazer aceitar o fato de que vou perder três Jogos dos Eagles antes da semana de recesso Incluindo o jogo em casa contra o Jacksonville Pensem como meu pai e Jake E talvez até Cliff Vão ficar com Raiva de mim Mas então imagina a possibilidade de finalmente viver o final Feliz de meu filme Ter Nick de volta E a escolha é óbvia Quando o sol nasce Abro a janela do banheiro Queimo a carta sobre o vaso Sanitário e dou descarga nos restos carbonizados Em seguida Atravesso o Knits Park Vou até os fundos da casa dos Webster e bato a porta de Tiffany Ela tende usando uma camisola de seda Vermelha e olhando para mim inquisitivamente E aí Quando vamos começar a ensaiar Pergunto Você está pronto para se comprometer totalmente? Pronto para abrir mão De tudo Até mesmo do futebol americano Dos Eagles Confirmo com um gesto de cabeça Ansioso Só não posso perder a terapia às sextas-feiras Porque senão algum juiz Vai me mandar para o lugar ruim E então não poderemos vencer o concurso Estarei do lado de fora de sua casa amanhã Às duas horas Informa Tiffany E fecha a porta Asterisco, asterisco, asterisco O primeiro andar da suíte anexa de Tiffany É um estúdio de dança As Quatro paredes são completamente cobertas por espelhos E três delas têm Barras como as que a gente vê as bailarinas usando O piso é de madeira de Lei Como uma quadra profissional de basquete Só que sem as linhas pintadas Com uma camada de verniz mais fina O pé direito é alto Com uns nove metros E uma escada em espiral a um canto Leva ao apartamento de Tiffany Construí isto aqui quando Tommy morreu Diz Tiffany Usei o dinheiro do seguro Gostou do meu estúdio? Confirmo com um gesto de cabeça Bom, por que vai ser sua casa pelo próximo mês? Trouxe a fotografia? Abro a bolsa que Tiffany me mandou trazer E retiro porta-retratos com a Foto de Mickey Mostro para Tiffany E então ela caminha até o aparelho de som Atrás da escada em espiral Ela retira um par de fones de ouvido de um gancho De ferro na parede Daquele tipo de fone que cobre toda a orelha da gente Como protetores de orelha E o traz para mim O fio é muito comprido Sente-se Ordena ela Eu me sento no chão com as pernas cruzadas Vou tocar nossa música A música que vamos dançar É importante que você Sinta uma profunda ligação com ela Ela precisa comovê-lo para poder fluir Através de seu corpo Escolhi esta música por um motivo É perfeita para nós 2. Como você vai perceber em breve Quando eu puser os fones de ouvido em Você Quero que olhe nos olhos de Mickey Quero que sinta a música Entendeu? Não é uma música tocada por um saxofonista soprano É? Pergunto Por que que NG é meu inimigo? Como vocês sabem? Não Responde ela Então coloque os fones de ouvido sobre minhas orelhas Que são envolvidas Pelo acolchoado Com os fones Tenho a impressão de que estou sozinho nesta Sala enorme Embora saiba que Se erguer o olhar Tiffany estará lá Com o retrato Em mãos Olho para os olhos da Nick Logo a música começa a tocar Notas de piano Lentas e tristes Duas vozes revisando-se Dor Conheço esta canção Tiffany estava certa É a música perfeita para nós dois A música cresce As vozes tornam-se mais emocionais E tudo dentro do meu Peito começa a doer As palavras expressam o que sinto Desde que fui liberado do lugar ruim Quando chega o refrão Estou aos prantos Porque a mulher que canta aparece Sentir exatamente o mesmo que eu E suas palavras Sua emoção Sua voz A canção termina com as mesmas notas tristes de piano do começo Ergu Olhar e percebo que Tiffany ficou me observando chorar Então fico Envergonhado Coloco a foto de Nick no chão e cubro o rosto com as mãos Desculpe-me Só um segundo É bom que a música tenha feito você chorar, Pat Agora, só precisamos Transformar essas lágrimas em movimento Você precisa chorar através da Dança Entendeu? Não entendo, mas concordo com o gesto de cabeça mesmo assim A montagem de meu filme Explicar como aprendi a coreografia de Tiffany Me tornei um excelente Dançarino seria difícil Principalmente porque nossos ensaios são longos Cansativos e extremamente tediosos Repetimos as mesmas pequenas coisas De novo e de novo Infinitamente Por exemplo Se eu tinha que erguer um Dedo durante a coreografia Tiffany me obrigava a fazer isso milhares de vezes Todos os dias até que pudesse fazê-lo a seu gosto e comando Então, vou Poupá-los da maior parte dos detalhes entediantes Para tornar as coisas Ainda mais complicadas Tiffany me proibiu de documentar nossos ensaios de Qualquer maneira minuciosa que permitisse que outros roubassem suas Técnicas Como quer abrir um estúdio um dia Tiffany é muito reservada quanto Aos seus métodos E também quanto a sua coreografia Por sorte Assim que começo a escrever esta parte Lembro-me de que Em cada Um de seus filmes Sempre que Rocky tem de se tornar um pugilista melhor Eles mostram clipes dele fazendo flexões com um braço só Correndo na praia Socando cortes de carne Subindo correndo as escadas do museu Olhando Amorosamente para Adrian Ou ouvindo os gritos de Mickey Apolo Cridio Até mesmo de Pauli Enquanto toca música a tema Que talvez seja Melhor música do mundo Gonna Fly Now Nos filmes do rock Leva-se Apenas alguns minutos para cobrir semanas inteiras de treinamento E ainda Assim o público entende que foi necessária muita preparação para o verdadeiro Desenvolvimento das habilidades dele como lutador de boxe Apesar de só Vermos alguns clipes do garanhão italiano trabalhando duro Durante uma sessão de terapia Pergunto para Cliff como se chama essa Técnica Ele tem que ligar para a mulher Sonja Pelo celular Mas ela sabe a Resposta e nos diz que o que estou tentando descrever é chamado de Montagem Então é isso que vou criar agora A montagem do meu filme Talvez Você queira tocar Gonna Fly Now Caso tenha um CD à mão Ou pode tocar Qualquer outra música que o inspire E ler com a música ao fundo Nenhuma Música é obrigatória No entanto Muito bem Aqui está a minha montagem Na expectativa de nossa grande apresentação A cada dia tem ocorrido um Pouco mais rápido com Tiffany Nós motivamos um ao outro e, quando Chegamos ao parque Apostamos corrida nos dois últimos quilômetros até a casa Dela e ficamos muito suados Sempre ganho da Tiffany Porque sou homem, sim Mas também porque sou um excelente corredor Vejam-me levantando pesos supinos Levantamentos com as pernas Abdominais nos Tomás Master 6000 Bicicleta Polichinelos Flexões com os Punhos Toda a série Rasteje Grita Tiffany Então Rasteje no chão de madeira De seu estúdio de dança Rasteje como se você não tivesse pernas Não Comece há duas semanas e houvesse uma única maçã no meio da sala e outro Homem sem pernas também rastejando em direção à maçã Você quer rastejar Mais rápido Mas não pode Porque está mutilado O desespero flui de seu rosto Como suor Você está com muito medo de não conseguir a maçã antes do outro Homem sem pernas Ele não vai dividir a maçã com Não, não, não Pare Você Está fazendo tudo errado Meu Deus Pet Nós só temos mais quatro semanas Gianni Ouçou meu pai dizer Ele está na cozinha tomando seu café da Manhã Estou ouvindo Na escada do porão Por que Pet fecha os olhos? Murmura toda vez que eu menciono os Eagles? Ele está ficando louco outra vez? Devo me preocupar? Que conversa é essa de você perder o jogo contra os sentes? Diz Jake Pelo telefone quando eu retorno à ligação dele um pouco depois das onze da Noite Ele ligou para mim duas noites seguidas E o bilhete que minha mãe Deixou no meu travesseiro diz Ligue de volta para seu irmão Mesmo que Chegue tarde Importante Você não quer ver o que o Basque vai fazer? Esta semana? Por que você está murmurando? Um dançarino tem permissão de pôr as mãos em qualquer parte do Corpo da parceira Pet Não é sexual Então Quando você fizer essa primeira Pegada do passo aéreo Sim Suas mãos devem estar apoiadas na minha bunda e Na minha virilha Por que você está andando para lá e para cá? Pet Não é sexual É dança moderna Vejam-me levantando pesos supinos Levantamentos com as pernas Abdominais nos Tomás Master 6000 Bicicleta Polichinelos Flexões com os Punhos Toda a série Estou bem Pet Estou bem para cacete Você vai me deixar cair Algumas vezes enquanto estivermos aprendendo os passos aéreos Mas não Por que você não é forte o suficiente? Você precisa centralizar a palma de sua mão Diretamente na base da minha virilha Se precisar que eu seja mais específica Serei Aqui Vou lhe mostrar Estique sua mão Sua mãe me disser que você não quer conversar sobre os Eagles com Seu Por que você está murmurando? Pergunta Cliff Não mencionei-o Nome daquele saxofonista Que novidade é essa? Nunca pensei que diria isso Mas talvez você devesse considerar fazer Uma pausa em seus ensaios de dança e assistir ao jogo com Jake e seu pai Sugere minha mãe Você sabe que odeio futebol americano Mas você e seu Pai pareciam estar criando um vínculo E Jake e você estão só começando a se Comportar como irmãos outra vez Pet Por favor Pare de murmurar No segundo passo aéreo Você precisa olhar para mim Pet Especialmente logo antes de eu rodopiar Não precisa olhar para Minha virilha Mas deve estar pronto para me erguer Para que eu ganhe mais Altura Se você não me der um empurrão quando eu dobrar os joelhos Não vou Ser capaz de completar o rodopio e provavelmente vou rachar minha cabeça no Chão Sei que você pode me ouvir mesmo com seu murmurar Pet Olhe só Para você Diz meu pai Encolhido na cama Murmurando como uma Criancinha Os Eagles perderam por um gol de campo em Nova Orleans E seu Amigo Basque não fez nenhuma recepção Zero Não pense que o fato de você Estar dançando durante o jogo não afetou o resultado Você pareceu uma cobra retardada Você deve rastejar com os braços Não deslizar e se remexer todo Ou sei lá que merda você está fazendo agora Aqui Olhe para mim Na expectativa de nossa grande apresentação A cada dia tem ocorrido um Pouco mais rápido com Tiffany Nós motivamos um ao outro e quando Chegamos ao parque Apostamos corrida nos dois últimos quilômetros até a casa Dela e ficamos muito suados Sempre ganho da Tiffany Porque sou homem Sim Mas também porque sou um excelente corredor Com o que Tiffany está chantageando você? Pergunta Rony Estamos no porão da casa de meus pais Já ouvi levantar um magro halter De menos de 30 quilos E agora ele está tomando fôlego Esta é uma visita Surpresa disfarçada de sessão de levantamento de pesos antes do trabalho Eu Lhe disse para se proteger Estou lhe dizendo Patty Você não sabe do que essa Mulher é capaz Minha cunhada é capaz de qualquer coisa Qualquer coisa Você está fazendo o sol com seus braços No centro do palco Você Representa o sol E quando faz o grande círculo com os braços Tem que ser lento E deliberado Exatamente como o sol A dança equivale a um dia de sol Você vai Nascer e se pôr no palco Ao ritmo de nossa música Entendeu? Eu quero que você fale com Tiffany E diga a ela que é importante você Assistir ao jogo dos Eagles com seu pai Orienta minha mãe Por favor Pare De murmurar Patty Por favor Pare com isso O segundo passo aéreo é de longe o mais difícil Pois exige que você Parta de uma posição agachada para uma posição ereta comigo de pé sobre suas Mãos Erguendo-me bem acima de seus ombros Você acha que é forte o Suficiente para fazer isso? Por que nós podemos fazer outra coisa caso seja fraco? Demais Mas vamos tentar isso agora e veremos Por que esse concurso de dança é tão importante para você? Pergunta Cliff Olho para o sol pintado no teto de seu consultório e sorriu O que foi? Pergunta a ele A dança me permite ser isso Digo E aponto para cima Os olhos de Cliff Acompanham meu dedo Permite que você seja o sol? Sim Respondo E sorriu novamente para Cliff Porque eu gosto Mesmo de ser o sol Que é exatamente o que permite que as nuvens tenham um Contorno luminoso O que prova que todas as coisas têm um lado bom Além Disso Ser o sol me dará a oportunidade de escrever cartas para Nick Por favor Pare de cantaralar ao telefone Patch Estou do seu lado Nessa história Entendo que você queira aprender uma arte por uma mulher Lembra quando toquei piano para você Mas a diferença é que Kytlin nunca me Pediria para perder um jogo dos Eagles Porque ela sabe que isso é mais do que Apenas futebol para mim Que merda Dá para ouvir você murmurando all Telefone Patch Mas vou continuar falando Está bem? Você está agindo como um Louco Sabia? E se os Eagles perderem amanhã para os Bukkaneers Papai vai Pensar que você amaldiçoou os Bardes Muito bem Você sabezou a parte da coreografia Mais ou menos Então Agora quero que você observe a minha Vou dizer aéreo quando estiver Na hora de um dos nossos passos aéreos Só para você saber quando acontecerão Mas não se preocupe Porque, desde que faça a sua parte Eu me certificarei de Sincronizar os passos aéreos Está bem? Tiffany veste uma calça de malha e uma camiseta Como em todos os outros Dias Mas ela transforma a sua expressão Pouco antes de apertar a tecla pleno Aparelho de CD Toda solene As notas tristes de piano e o dueto de vozes Preenchem a sala E Tiffany começa a dançar lindamente Mas com tristeza Seu Corpo se move de forma graciosa E só agora entendo o que ela quer dizer com Chorar pelo movimento Ela pula Rola Gira Corre Desliza Ela grita aéreo E Depois cai como morta no chão Apenas para renascer numa explosão vertical Quando a música volta a acelerar E sua dança é uma das coisas mais lindas que Já vi Poderia observá-la dançar pelo resto da vida e Estranhamente Assistir-a Tiffany voar sobre a pista de dança Me dá aquela mesma sensação de estar Flutuando sobre as ondas com a pequena Emily Tiffany é boa assim Seu pai parou de jantar comigo Tete Ele também não está mais Caminhando comigo Desde que os Eagles perderam para os Bucaneers Ele Voltou ao seu Tete, por favor Pare de murmurar Tete Acho que você não entende a importância que isso tem para minha irmã Diz Verônica E eu estou chocado por vê-la com a pequena Emily em minha Academia no porão Você sabe que Desde que Tommy morreu Ela Nunca mais pediu que a família visse dançar? Na verdade Há dois anos ela nos Proibiu de assistir a qualquer uma de suas apresentações Mas este ano ela acha Que vai fazer uma apresentação suficientemente impecável para convidar a Família Está convencida disso E embora eu esteja contente por vê-la tão feliz Tenho medo só de pensar no que ela poderia fazer caso vocês cometam algum Erro na apresentação Ela não é uma pessoa estável Pat Você entende isso Certo? Entende que Se vocês não se saírem bem Isso resultará em meses de Grave depressão? Então preciso lhe perguntar como estão realmente Indo os ensaios Você acha de verdade que podem ganhar? Acha? Antes de apagar a luz Olho para os olhos da Nick no porta-retratos Vejo Seu nariz ardento Seu cabelo louro acobreado Seus lábios carnudos Eu a beijo Muitas vezes Não falta muito, digo Estou fazendo tudo o que posso Não vou decepcioná-la Lembre-se Para sempre começa hoje à noite Vejam-me levantando pesos Supinos Levantamentos com as pernas Abdominais nos Tomás Master 6.000 Bicicleta Polichinelos Flexões com os Punhos Toda a série A invasão asiática era buscá-lo As Cliff a cena com a cabeça para Minha e sorri Ah, um murmurar outra vez Sua mãe me disse que você não quer Falar com ninguém sobre os Eagles Mas você não vai perder um jogo em casa Vai? O mais importante é fazer com que os passos aéreos pareçam fáceis Como se você estivesse segurando o ar Deve parecer que estou flutuando Entendeu? Que bom! Por que preciso que você pare de tremer durante a Coreografia Pet Parece que você tem mal de Parkinson Porra! Pelo amor de Deus Como um timeque ganhou quatro partidas e perdeu uma de repente? Perde três jogos seguidos? Grita meu pai do alto da escada do porão Uma Equipe que derrotou os Dallas Cowboys com folga? Uma equipe com um ataque De primeira e mais interceptações do que qualquer outro time na liga? Você pode Murmurar quanto quiser, Pet Mas isso não muda o fato de que você tirou a sorte Dos Bardes está arruinando nossa temporada Vejam-me levantando pesos supinos Levantamentos com as pernas Abdominais nos Tomás Master 6000 Bicicleta Polichinelos Flexões com os Punhos Toda a série Tudo bem Nada mal você aprendeu a rastejar E um dos passos aéreos Já não está mais horrível Mas só nos resta uma semana A gente dá conta? A Gente dá conta? Comprei um presente para você Diz Tiffany Vá ao toalete E experimente No lavabo de seu estúdio Tira uma malha amarela de um saco plástico O que é isso? Grito para Tiffany É a sua roupa Vista-a E faremos um ensaio geral Cadê a camisa? Mais uma vez Diz Tiffany Embora sejam 10h41 da Noite meus cotovelos estejam a ponto de explodir Estou dançando só com os Nervos Estou dançando com meus ossos Mais uma vez São 11h59 da noite Tiffany diz mais uma vez E Então ocupa o seu lugar no lado esquerdo do estúdio Sabendo que não adianta Nada discutir Caio no chão e me preparo para rastejar Isso talvez faça cócegas Diz Tiffany Antes de deslizar sua gilete rosa De mulher sobre o creme de barbear Que cobre meu peito E então me mostra Quantos pelos anachícara Dentro da qual ela enxagua a lâmina Estou deitado Sobre uma esteira de yoga No meio do estúdio de dança Meu peito está coberto Por uma espécie de gel de barbear verde de alói vera Que fica branco quando Você faz espuma Ser raspado por Tiffany me dá uma sensação estranha Já que Eu nunca fui barbeado por uma mulher e nunca raspei o peito Quando ela me Cobre de espuma Fecho os olhos e meus dedos das mãos e dos pés começam a Formigar descontroladamente Eu meio que dou uma risadinha toda vez que ela raspa uma faixa de pelos do Meu peito Eu meio que dou uma risadinha toda vez que ela raspa uma faixa de pelos das Minhas costas Queremos que esses músculos brilhem como sol no palco Certo? Por que não posso simplesmente usar uma camisa? Digo, embora, de um Jeito estranho Eu secretamente gosto de ser raspado por Tiffany O sol por acaso usa camisa? O sol também não usa calça de malha amarela, mas não comento isso Na expectativa de nossa grande apresentação, a cada dia tem ocorrido um Pouco mais rápido com Tiffany Nós motivamos um ao outro e, quando Chegamos ao parque, apostamos corrida nos dois últimos quilômetros até a casa Dela e ficamos muito suados Sempre ganho da Tiffany Porque sou homem, sim Mas também porque sou um excelente corredor Dois dias antes do concurso, logo antes de ensaiarmos a coreografia pela 25ª vez no dia 25 é o número favorito de Tiffany Ela diz Precisamos fazer isso com perfeição Então, faço o melhor que posso e, ao ver trechos da nossa coreografia Refletidos dos espelhos que nos cercam, penso Realmente estamos dançando com Perfeição Sinto-me muito animado quando terminamos, porque sei que vamos Vencer, especialmente porque evoluímos muito, com sacrifício e treinamento Ardo Este minifilme terá um final feliz, com certeza Mas algo no comportamento de Tiffany está diferente quando fazemos uma Pausa para beber água Ela não está gritando comigo, nem dizendo palavrões Então pergunto O que houve? Quantas pessoas você recrutou para comparecer ao concurso? Convidei todas as pessoas que conheço Verônica me disse que sua família está brava por você ter abandonado os Eagles Minha mãe não está Estou preocupada porque, caso não tenhamos gente o bastante para torcer Por nós, os juízes poderão ser seduzidos por outra dupla com mais torcida Podemos não ganhar e, então, não poderei agir como seu elo com Nick, Pat Se você não for fazer nada amanhã à noite, talvez possa levar sua mulher E seus filhos ao concurso de dança Digo para Cliff Nossa coreografia é Realmente boa e acho que podemos ganhar se tivermos apoio suficiente do Público E não acho muito provável que meu pai ou meu irmão apareçam Então Depois de amanhã à noite você vai parar com esses longos ensaios? Sim Então, você poderá ir ao jogo contra os Redskins na 1-1-1 Só me diga isto Se eu for ao concurso de dança, você vai ao jogo dos Eagles conosco no domingo? A invasão asiática está sentindo sua falta e Sinceramente, estamos com a impressão de que você amaldiçoou os Eagles Abandonando-os no meio da temporada O pobre Basque só pegou duas bolas Nos últimos três jogos e não fez nenhuma recepção na semana passada E os Bardes perderam três jogos seguidos Nós sentimos sua falta no link, Pat Não posso falar sobre esse assunto até que meu concurso de dança termine Amanhã à noite Só posso dizer que preciso convidar o máximo de pessoas Possível para torcerem por mim e por Tiffany De modo que os juízes sejam Seduzidos A vitória é muito importante e Tiffany diz que a reação do público Pode influenciar os juízes Se eu for, você vai falar comigo sobre essa coisa sobre a qual você não pode falar após a sua apresentação? Cliff, não posso falar sobre isso até depois da apresentação Bem, então também não posso garantir que comparecerei à sua Apresentação, conclui Cliff No começo, acho que ele está blefando, mas ele não toca no assunto Novamente, ao fim de nossa sessão de terapia, tenho a sensação de que Estraguei a minha chance de convencer Cliff a levar sua mulher ao concurso O Que faz com que eu me sinta muito deprimido Olá, você ligou para a secretária eletrônica de Jake Kytlin Por favor Deixe sua mensagem após o sinal Bip Jake Desculpe-me por ligar tão tarde, mas acabei de sair do ensaio Sei Que está bravo comigo Por que você acha que eu azarei as tais pessoas que tem feito eu murmurar ultimamente? Mas, se você levar Kytlin ao meu Concurso de dança É possível que eu volte a fazer aquela coisa que Costumávamos fazer aos domingos, especialmente se você torcer bem alto por Min e por Tiffany Precisamos de pessoas para torcer por nós, porque às vezes Os juízes são influenciados pelo público É muito importante que ganhemos Esse concurso Portanto, como seu irmão, estou pedindo que, por favor, leve sua Mulher ao plaza Bip Desligo e volto a discar o número Olá, você ligou para a secretária eletrônica de Jake Kytlin Por favor, deixe Sua mensagem após o sinal Bip É o hotel plaza que fica na Alô? Está tudo bem? É a voz de Kytlin, o que me deixa nervoso, então desligo e entendo Perfeitamente que estraguei minha chance de convencer Jake a vir ao meu Concurso de dança Tete, você saber que estarei lá E torcerei muito alto por vocês, mas Ganhar não é tudo, diz minha mãe O fato de você ter sido capaz de Aprender a dançar em apenas algumas semanas já é impressionante Só pergunte para o papai, está bem? Vou perguntar Mas não quero que você se encha de esperança Ele não Iria a um concurso de dança mesmo que os Eagles tivessem ganhado os últimos Três jogos Como uma sombra sobre mim o tempo todo Verônica nos deixa de carro na frente do hotel plaza na sexta-feira, dizendo Merda para vocês pouco antes de engatar a marcha ré Sigo Tiffany para Dentro do saguão, onde uma grande fonte projeta quatro torres de água pelo Menos três metros de altura Peixes de verdade nadam na piscina, e uma Placa diz, não jogue moedas na fonte Tiffany já esteve aqui Antes Ela passa reto pelo balcão de informações e me conduz por um labirinto De corredores com papel de parede dourado e luminárias elegantes que são Grandes peixes de bronze com lâmpadas nas bocas Finalmente, encontramos o Salão onde será realizado o concurso de dança Cortinas vermelhas emolduram um grande palco Há uma faixa enorme Pendurada sobre a pista de dança, na qual se lê Dança contra a Depressão Tentamos nos inscrever em uma mesa de recepção, e torna-se Evidente que somos os primeiros concorrentes a se apresentarem Por quê? A mulher gorda encarregada das inscrições diz As inscrições só começam daqui a uma hora Sentamo-nos na última fileira de poltronas Olho em volta Um enorme lustre Oscila acima de nós, e o teto não é um teto comum, pois está repleto de flores E anjos de gesso e outras coisas extravagantes que se projetam dele Tiffany Está nervosa Ela não para de estalar os dedos Você está bem? Pergunto Por favor, não fale comigo antes da apresentação Dá azar Sento-me Começo a ficar nervoso, especialmente porque tenho muito mais em jogo Neste concurso do que Tiffany, obviamente, ela está uma pilha de nervos Tento não pensar em perder minha chance de enviar uma carta para Nick, mas é Claro que só consigo pensar nisso Quando os outros competidores começam a chegar, noto que a maioria Parece estudante do ensino médio, e eu acho isso estranho, mas não digo Nada, principalmente porque não estou autorizado a falar com Tiffany Nós nos inscrevemos e entregamos nossa música para o rapaz do som, que se Lembra de ter visto a Tiffany no ano passado, eu noto, porque ele diz Você de novo? Depois que Tiffany confirma com um gesto de cabeça, estamos nos Bastidores, trocando de roupa Felizmente, consigo vestir minha malha antes que Os outros concorrentes cheguem aos bastidores Estou sentado nos fundos ao lado da Tiffany, cuidando da minha vida Quando uma mulher feia se aproxima rebolando e diz para Tiffany Sei que vocês, dançarinos, são muito liberais quanto a seus corpos Mas Você realmente espera que eu permita que minha filha adolescente troque de Roupa na frente deste homem sem menu? Tiffany fica realmente nervosa agora Sei disso porque ela não xinga a mulher Feia, que me faz lembrar as enfermeiras do lugar ruim, especialmente por estar Tão fora de forma e ter um corte de cabelo de idosa Então? Diz a mãe Vejo um closet no outro lado da sala E se eu ficar ali dentro enquanto todo mundo troca de roupa? Por mim, tudo bem, diz a mulher Tiffany e eu entramos no closet cheio de fantasias abandonadas que devem Ter servido para algum espetáculo infantil todo tipo de trajes de peça única Que me fariam parecer um leão, um tigre ou uma zebra caso ou vestisse algum Deles Uma caixa empoeirada de instrumentos de percussão, pandeiros Triângulos, pratos e pedaços de madeira para serem batidos uns contros Outros me fazem lembrar da sala de música do lugar ruim e das aulas de relaxamento musical, das quais participei até ser expulso Então, tenho um pensamento aterrorizante E se algum dos outros concorrentes dançar uma Você precisa descobrir quais músicas os outros dançarinos escolheram Informo a Tiffany Eu disse para você não falar comigo antes da apresentação Só descubra se alguém está dançando alguma música executada por Certo músico de jazz cujas iniciais são K, G Depois de um segundo, ela diz Kenny Fecho meus olhos, murmuro uma única nota e, silenciosamente, conto até Dez Esvaziando minha mente Meu Deus Exclama Tiffany Mas depois ela se levanta e sai do closet Dez minutos depois, ela retorna Nenhuma música dessa pessoa informa Tiffany e depois se senta Tem certeza? Já falei, nada de Kenny e G Fecho meus olhos, murmuro uma única nota e, silenciosamente, conto até Dez Esvaziando minha mente Asterisco, asterisco, asterisco Ouvimos uma batida à porta e, quando Tiffany abre, vejo que há muitas Mães dos bastidores agora A mulher que bateu na porta diz para Tiffany que Todas as bailarinas já se inscreveram e estão vestidas Quando saio do closet Fico chocado ao ver que Tiffany e eu somos pelo menos 15 anos mais Velhos do que as demais concorrentes Estamos rodeados por adolescentes Não deixe que a aparência inocente delas o engane, diz Tiffany São Todas umas pequenas víboras e dançarinas extraordinariamente talentosas Antes de os espectadores chegarem, temos a oportunidade de ensaiar no Palco do Hotel Plaza Executamos a coreografia com perfeição, mas a maioria Das outras dançarinas também manda muito bem em suas impressionantes Coreografias, o que me deixa com medo de não ganharmos Logo antes de o concurso começar, os competidores são trazidos diante Da multidão Quando Tiffany e eu somos anunciados, subimos ao palco Acenamos, e os aplausos são fracos As luzes dificultam a visão, mas vejo-os Pais de Tiffany na primeira fila, sentados com a pequena Emily, Rony Verônica e uma mulher de meia-idade que deve ser a doutora Lily, a terapeuta de Tiffany, porque Tiffany me disse que sua terapeuta estaria na plateia Olho Rapidamente para o restante das fileiras enquanto saímos do palco, mas não vejo Minha mãe Nem Jake Nem meu pai Nem Cliff Percebo que estou triste Embora não esperasse mesmo que alguém viesse, fora minha mãe Talvez ela Esteja ali em algum lugar, penso, e essa ideia faz com que eu me sinta um pouco Melhor Nos bastidores, admito para mim mesmo que os outros concorrentes Receberam mais aplausos do que nós, o que significa que suas torcidas são Maiores do que a nossa Embora Mulher que nos anunciou esteja fazendo um discurso, dizendo que é uma Exibição, não um concurso, fico com medo de que Tiffany não receba o troféu de Ouro, o que acabaria com minha chance de escrever cartas para Nick Nossa apresentação está programada para ser a última, e, enquanto as Outras meninas executam suas coreografias, os aplausos variam de Moderados e entusiasmados, o que me surpreende, porque durante o ensaio Antes do espetáculo, achei todas as coreografias excelentes Mas, pouco antes de entrarmos em cena, quando a pequena Chelsea achem Termina seu número de balé, os aplausos são ensurdecedores O que ela fez lá fora para receber tantos aplausos? Pergunto para Tiffany Não fale comigo antes da apresentação, diz ela, e eu começo a ficar Muito nervoso Asterisco, asterisco, asterisco A mulher encarregada de apresentar o concurso anuncia nossos nomes, e os Aplausos são um pouco mais animados do que os que recebemos antes da Competição Logo antes de me deitar no fundo do palco, olho para o público Para ver se Jake ou Cliff chegaram, mas tudo o que vejo é o branco quente luz Refletores voltados para mim Antes que tenha tempo de pensar, a música Começa Notas de piano, lentas e tristes Começo meu rastejar incrivelmente lento até o centro do palco, usando Apenas os braços A voz masculina canta Turn around Bonnie Tyler responde Every now and then get a little bit lonely end You're never coming how'd Nesse ponto Tiffany entra correndo no palco e pula por cima de mim como Uma gazela ou algum outro animal lindamente ágil Enquanto as duas vozes Continuam a cantar seus versos, Tiffany faz sua coreografia, ela corre, pula Cai, rodopia, desliza, é dança moderna Quando entra a bateria, levanto-me e faço um grande círculo com os braços Para que as pessoas saibam que eu sou o sol, e que nasci Os movimentos de Tiffany também se tornam mais intensos Quando Bonnie e Tyler começam Refrão Cantando together we can take it to the end of the line Your love is like A shadow on me all off the team Nós nos lançamos no primeiro passo aéreo E Don't know what to do and I'm always in the dark Estou segurando Tiffany Acima da minha cabeça estou firme como uma rocha Executando a coreografia Com perfeição We are living in a pauder kegging de giving off sparks Começo a rodar Tiffany enquanto ela ergue as pernas e as abre num espacate E Bonnie Tyler canta E Uri le need you tonight Forever gonna start tonight Forever Gonna start tonight Fazemos um giro de 360 graus Quando Bonnie e Tyler canta Don't say upon a time You was falling in love But now I'm only Fale a parte Tiffany escorrega para baixo nos meus braços e eu a coloco no Chão Como se estivesse morta E eu Como sol Lamento sua morte No fin Quem sei A total eclipse of the heart Quando a música volta a subir Tiffany dá um pulo e começa a voar Lindamente pelo palco A música continua e volta a fazer círculos enormes e lentos com os braços Representando o sol da melhor maneira possível Conheço tão bem a coreografia que posso pensar em outras coisas Enquanto danço, então começo a achar que estou mesmo realizando o nosso Número com muita facilidade que é uma pena minha família e meus amigos Não estarem aqui para me verem dançando de maneira tão sensacional Por mais Que a gente não receba o maior número de aplausos no fim Especialmente Depois de Chelsea Achen ter trazido toda a família para assistir a apresentação Começo a acreditar que vamos ganhar mesmo assim Tiffany é muito boa e Enquanto salta ao meu redor diversas vezes Começo a admirá-la de um jeito Que eu não tinha admirado até então Ela está dando tudo de si durante a Apresentação e está mostrando um lado que eu ainda não tinha visto Si, no Último mês Ela estava chorando com o corpo enquanto ensaiavamos no Estúdio Hoje à noite ela está aos prantos com o corpo E a pessoa teria que ser Feita de pedra para não sentir o que ela está oferecendo Bonnie Tyler começa a cantar Together We Can Make It To The End Offline O Que significa que está na hora do segundo e mais difícil passo aéreo Então fico De cócoras e ponho as costas de minhas mãos sobre meus ombros À medida Que a música aumenta de intensidade Tiffany sobe em minhas mãos Quando Bonnie Tyler canta Eurile Need You Tonight Ela flexiona os joelhos Então aciono os músculos das minhas pernas e me levanto mais rápido que Posso Estendendo os braços e elevando as palmas das minhas mãos Tiffany é Projetada no ar Faz um giro completo Cai em meus braços E, enquanto o refrão Vai sumindo Olhamos um nos olhos do outro Once upon a time You was falling in Love Bate na Wime Only Falling Apart No Finking Do Total Eclipse Of The Heart Ela escorrega para fora dos meus braços Como se estivesse morta E eu Sendo o sol Me apago O que quer dizer que me deito no chão e uso apenas os Braços para lentamente me afastar do brilho dos refletores O que leva quase um Minuto A música vai sumindo Silêncio Por um segundo Fico com medo de que ninguém bata palmas Mas então o lugar explode em aplausos Quando Tiffany se levanta Eu faço o mesmo Como ensaiamos diversas Vezes Seguro a mão dela e me curvo para frente Momento em que os Aplausos aumentam e o público fica de pé Estou muito feliz Mas ao mesmo tempo estou triste porque ninguém da minha Família nem meus amigos vieram me apoiar Mas então ouço o grito de guerra Dos Eagles mais alto que já ouvi em toda a minha vida I A G L I S Eagles Olho para as últimas fileiras da plateia e não apenas vejo o Jake Kytlin e minha mãe Como também Scott Os homens gordos Cliff e toda Invasão asiática Todos estão vestindo camisetas dos Eagles E eu começo a rir Quando eles começam a gritar Basque 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 Na primeira fila Rony sorri para mim Orgulhoso Ele ergue os dois Polegares Quando fazemos contato visual Verônica está sorrindo Assim como a Pequena Emily Mas a senhora Webster está chorando e sorrindo ao mesmo tempo Então me dou conta de que ela achou a nossa dança realmente linda Linda-o Bastante para fazê-la chorar Tiffany e eu corremos para fora do palco e as adolescentes nos felicitam com Olhos arregalados Sorrisos e excitação Caraca Isso foi o máximo Dizem elas É fácil de ver que todas admiram Tiffany Porque Tiffany é uma excelente dançarina e uma coreógrafa talentosa Finalmente Tiffany volta-se para mim e diz Você foi perfeito Não Você foi perfeita Digo Você acha que ganhamos? Ela sorri e olha para os próprios pés O que foi? Pergunto Pat Preciso lhe dizer uma coisa O que? Não há nenhum troféu de ouro O que? Não há vencedores na dança contra a depressão É apenas uma Apresentação Inventei a história da coroa de flores apenas para motivá-lo Ah E funcionou Porque você foi incrível no palco Obrigada E eu serei Sim O seu elo Diz Tiffany pouco antes de me beijar na boca e me abraçar por um Tempo muito longo Seu beijo é salgado por causa da dança E é estranho ter Tiffany me Abraçando de forma tão apaixonada na frente de todas aquelas adolescentes Vestindo malhas de balé Especialmente porque estou sem camisa e meu tórax Foi raspado recentemente E eu não gosto de ser tocado por ninguém Exceto por Nicky Então Agora que acabamos de dançar Posso voltar a falar sobre futebol Americano? Por que tem um monte de torcedores dos Eagles esperando lá fora? Por mim Depois de ter executado a coreografia daquele jeito Você pode fazer o Que quiser Patch Sussurra Tiffany em meu ouvido e espero muito tempo até ela Parar de me abraçar Asterisco, asterisco, asterisco Depois que troco de roupa no closet Tiffany me diz que não há mais Adolescentes nuas nos bastidores Então saio para cumprimentar minha Torcida Quando desço do palco A senhora Webster pega minhas mãos Olha nos meus olhos e diz Obrigada Ela continua olhando nos meus olhos Mas não diz mais nada O que me dá? Uma sensação meio esquisita Finalmente Verônica diz O que minha mãe quer dizer é que esta noite foi muito importante para Tiffany Emily aponta para mim e diz Papi É isso mesmo, hein? Diz Rony Tio Pet Papi 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 Todos rimos Mas logo ouço 50 indianos gritando Basque 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 É melhor você cumprimentar seus torcedores barulhentos Diz Rony Atravesso o corredor em direção ao mar de camisetas dos Eagles Outros Espectadores que não conheço me dão tapinhas nas costas e me felicitam Enquanto abro o caminho entre eles Você foi incrível no palco Elogia minha mãe de um jeito que dá Entender que ela ficou surpresa com minhas excelentes habilidades como Dançarino E então ela me abraça Estou tão orgulhosa Eu a abraço de volta e, em seguida, pergunto Papai está aqui? Esqueça o papai Diz Jake Tem 60 homens esperando para Levá-lo para o esquenta mais glorioso de sua vida Espero que você não esteja planejando dormir esta noite Diz Kaiklin para Min Você está pronto para terminar com a maldição de Pet Peoples Pergunta Cliff Que? Os Bard's não ganham desde que você parou de assistir aos jogos Hoje à Noite tomaremos medidas drásticas para acabar com a maldição Diz Scott Vamos dormir no ônibus da invasão asiática Do lado de fora do Estacionamento do Vachovia Armaremos o esquenta ao amanhecer A China está dando voltas no quarteirão neste instante Esperando por Nós Informa Cliff Então Você está pronto? Fico um pouco abalado com a notícia Especialmente porque acabei de Executar uma excelente coreografia de dança E estava esperando desfrutar da Minha conquista por mais do que 10 minutos Não trouxe roupa Mas minha mãe puxa minha camiseta do Basque de uma bolsa que eu não Tinha notado antes e diz Você encontrará tudo de que precisa aqui dentro E os meus remédios? Cliff ergue um pequeno saco plástico com meus comprimidos dentro Antes que eu possa dizer ou fazer qualquer outra coisa A invasão asiática Começa a cantar mais alto Basque 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 Os homens gordos me Erguem acima de suas cabeças e me carregam para fora do auditório Passamos Pela fonte repleta de peixes Saímos do Hotel Plaza e ganhamos as ruas da Filadélfia Então, me vejo no ônibus da invasão asiática Bebendo uma Cerveja e cantando Voem Eagles Voem A caminho da vitória Paramos no Pax No sul da Filadélfia Para comer chesestiac O sanduíche Típico da cidade Que demora muito tempo para preparar já que há cerca de Sessenta de nós E ninguém se atreveria a ir ao Genos Steaks ao lado Por quê? A carne do Geno é de qualidade inferior E logo estamos no estacionamento Duva chovia Do lado de fora do portão Para sermos o primeiro veículo Admitido pela manhã e garantirmos nossa vaga da sorte Bebemos Cantamos Jogamos bola e corremos sobre o chão de concreto Desenrolamos a grama sintética E jogamos algumas partidas de cube sob os Postes de luz E, apesar de ter tomado apenas duas ou três cervejas Começo a Dizer a todos que os amo Por que eles vieram assistir ao concurso de Dança E eu também me desculpo por ter abandonado os Eagles no meio da Temporada Mas digo que foi por um bom motivo Embora não possa dizer qual E Aí estou em um banco de ônibus e Cliff me acorda Dizendo Você se esqueceu de tomar seus remédios da noite Quando acordo na manhã seguinte Minha cabeça está apoiada no ombro de Jake E é bom estar perto do meu irmão Que ainda está dormindo Levanto-me Em silêncio Olho em volta e percebo que todos Scott Os homens gordos Cliff E todos os 50 ou mais membros da invasão asiática Estão dormindo No ônibus Dois ou três homens dormem sobre cada assento Cabeças Pousadas nos ombros uns dos outros Irmãos por toda parte Caminho na ponta dos pés até a frente do ônibus Passando por a chinique Está dormindo com a boca bem aberta no banco do motorista Do lado de fora do ônibus Vou até o pequeno trecho de grama entre a rua e a Calçada e começo a mesma série de flexões e abdominais que costumava Fazer no lugar ruim Antes que eu tivesse acesso aos pesos A bicicleta Ergométrica e aos Tomás Master 6000 Cerca de uma hora depois Começa a amanhecer Quando termino a última série de abdominais Tenho a impressão de ter Queimado meu sanduíche e as cervejas que bebi na noite anterior Mas sinto que Deveria correr um pouco Então corro alguns quilômetros E, quando volto, meus Amigos ainda estão dormindo Em pé ao lado de Ashine Vejo meus camaradas dormindo e me sinto feliz Por ter tantos amigos Um ônibus cheio deles Percebo que deixei o Hotel Plaza sem me despedir de Tiffany E me sinto um Pouco mal por causa disso Embora ela tenha dito que eu poderia fazer o que Quisesse depois de termos nos saído tão bem Também me sinto muito ansioso Para escrever minha primeira carta para Nick Mas preciso pensar nos Eagles Agora E sei que uma vitória dos Eagles É praticamente a única coisa que poderá Consertar as coisas com meu pai Então começo a me sentir esperançoso e Chego até a fazer uma pequena prece a Deus Que, aposto, ficou muito Impressionado com minha coreografia na noite passada E talvez por isso pegue Leve comigo hoje Olhando para todos aqueles rostos adormecidos Percebo que Senti falta de meus irmãos de camisa verde E começo a esperar pelo restante Do dia com ansiedade Carta número 2 15 de novembro de 2006 Querido Pet Primeiro Deixe-me dizer que é bom ter notícias suas Faz muito tempo que Isso não acontece O que tem sido estranho para mim Quer dizer Quando Você é casada com alguém durante anos E então fica sem ver essa pessoa Por quase o mesmo período de tempo É estranho Certo Não sei como Explicar isso Em especial porque nosso casamento Terminou de forma tão Abrupta e escandalosa Nunca tivemos a chance de conversar sobre as Coisas como adultos civilizados Por causa disso Às vezes não tenho certeza se Os muitos anos sem Pet existiram Talvez tenham sido apenas uma breve Separação que parece ter durado anos Como uma viagem solitária de carro que Leva toda a noite Mas parece ter durado a vida inteira Ao ver as faixas da Estrada passando a 100 km por hora Seus olhos se tornam Preguiçosos e sua mente vaga pelas lembranças de toda uma vida Passado e Futuro De memórias de infância Reflexões sobre sua própria morte Até Que os números no relógio do painel Não significam mais nada Então o sol Nasce e você chega ao seu destino E a viagem é que se torna a coisa irreal Porque aquela sensação surreal desaparece E o tempo volta a fazer sentido Finalmente entrar em contato com você É como chegar ao fim de uma longa Viagem de carro e perceber que fui para o lugar errado Que de algum modo Acabei no passado No porto de origem Em vez de no cais de destino Mas ao Menos posso enfim dizer isso para você O que é importante É provável que Sou estúpido Mas talvez você saiba o que eu quero dizer A parte de minha vida Que você outrora preencheu não passa de faixas de estrada desde que você foi Internado E eu espero que esta troca de correspondências ajude a concluir as Coisas entre nós dois Porque em breve vou voltar para o lugar onde estava Antes de Tiffany entrar em contato comigo E seremos apenas lembranças um Para o outro Mal posso crer no quanto você escreveu Quando ela disse que você estava Me escrevendo uma carta Não esperava que você lhe entregasse duzentas Páginas fotocopiadas de seu diário Como pode imaginar Tiffany não foi capaz de ler todas as páginas pelo Telefone Porque isso teria levado horas Ela leu para mim a nota introdutória Depois me contou o restante Citando o seu diário diversas vezes Você precisa Saber que foi muito trabalhoso para ela ler o manuscrito e escolher as Partes que achou que eu deveria ouvir Pelo bem da Tiffany Por favor, limite Sua próxima carta Caso haja uma próxima Há cinco páginas Já que ler Cinco páginas em voz alta leva muito tempo E Tiffany também tem de escrever o Que eu dito pelo telefone O que já é pedir demais a ela Ela é mesmo uma Mulher incrivelmente gentil Você não acha? Você tem sorte de tê-la em sua Vida Talvez seja professora de inglês em mim falando Mas acho que limitaram Número de páginas será melhor Sem ofensa Mas vamos tentar ser concisos Está bem? Parabéns pelo concurso de dança Tiffany me disse que você foi impecável Estou tão orgulhosa de você É difícil imaginar você dançando Pat O modo Como ela descreveu seu Desempenho foi muito impressionante Fico feliz que você esteja-se Interessando por coisas novas Isso é bom Eu certamente gostaria que você Tivesse dançado mais comigo As coisas na Jefferson High School estão uma grande merda A associação De pais e professores Forçou a publicação dos boletins online E agora os Pais têm acesso às notas de seus filhos 24 horas por dia 7 dias Por semana Você estaria odiando trabalhar aqui agora por causa dessa Novidade Tudo que os pais têm de fazer é ligar o computador Ir até a Página da Jefferson na internet Digitar um número de identificação e Uma senha E eles podem ver se o filho deixou de fazer o dever de casa Se ele se Saiu mal em uma prova surpresa ou o que for Isso significa É claro Que Se Estivermos atrasados com a matéria Os pais vão saber E os mais Agressivos vão telefonar As reuniões de pais e professores têm aumentado por Causa disso Cada vez que um aluno deixa de apresentar um único dever de Casa Os pais aparecem Nossas equipes esportivas também estão perdendo Muitas partidas Os treinadores Hit Malone sentem muito sua falta Eles Realmente não foram capazes de substituí-lo E os alunos estão indo mal sem um Treinador Peoples no comando A vida dos professores continua agitada e Maluca E fico feliz que você não tenha de lidar com esse tipo de estresse Enquanto se cura Fico triste em saber que seu pai está sendo indiferente Sei o quanto isso Costumava perturbá-lo E sinto muito pelos altos e baixos dos Eagles Mas pelo Menos eles venceram os Redskins no último fim de semana Certo? Assistir aos Jogos da temporada com Jake deve lhe dar a impressão de ter morrido e ido Para o céu Acho melhor lhe dizer que casei novamente Não vou entrar em detalhes Ah Menos que você queira Pat Tenho certeza de que essa informação é um Choque para você Especialmente depois que Tiffany leu para mim as muitas Partes de seu diário que pareciam indicar que você ainda tem esperanças de Se reconciliar comigo Você precisa saber que isso não vai acontecer A verdade É que eu já tinha a intenção de me divorciar de você antes do acidente Antes de você ser internado na unidade de saúde mental Nós não éramos um Bom par Você nunca estava em casa E Vamos admitir Nossa vida sexual era Uma merda Eu o traí por causa disso Coisa da qual você talvez se lembre Talvez não Não estou tentando magoá-lo Pat Longe disso Não me orgulho de Minha infidelidade Arrependo-me de ter traído você Mas o nosso casamento já Estava terminado antes mesmo de eu começar meu caso Sua cabeça não está Boa Mas eu soube que seu terapeuta é um dos melhores em South Jersey Que Seu tratamento está dando certo e que sua memória voltará em breve Quando Isso acontecer Você vai se lembrar de como eu magoei E então nem vai Querer me escrever Muito menos tentar recriar o que você acha que tivemos um Dia Compreendo que minha resposta brusca a sua carta longa e apaixonada Possa magoá-lo E se você não quiser me escrever novamente Vou Compreender Mas eu queria ser honesta com você De que serve tudo isso, se Formos mentir agora? Sua, Nick PS Fiquei muito impressionada por você finalmente ter lido muitos dos Livros de meu programa de literatura americana Vários alunos também reclamaram do fato de os romances serem Deprimentes Tente Mark Twain Hulk Finn tem um final feliz Talvez você goste Mas vou lhe dizer o mesmo que digo para meus alunos quando se queixam Sobre a natureza deprimente da literatura americana A vida não é um filme de Censura livre para fazer com que a pessoa se sinta bem Muitas vezes a vida Real acaba mal Como aconteceu com o nosso casamento Pet E a literatura Tenta documentar essa realidade Mostrando-nos que ainda é possível Suportá-la com nobreza Parece que você tem suportado tudo com nobreza Desde que voltou a Nova Jersey E quero que saiba que admiro isso Espero que Você seja capaz de se reinventar e viver o restante de sua vida com uma Sensação de tranquila satisfação Que é o que tenho tentado fazer desde que nos Separamos Carta número 3 18 de novembro de 2006 Querida Mickey Assim que li sua carta Pedi que minha mãe pegasse as aventuras de O Kleber R. F. na biblioteca pública de Collinswold Ansioso para Desfrutar de um livro de literatura com final feliz Li toda a obra de uma vez O Que me obrigou a ficar acordado a noite inteira Não sei se Tiffany leu para você As partes de meu diário sobre meu amigo negro Dani Mas esse livro Deixaria furioso Visto que Twin usa a palavra preto mais de 200 vezes Sei disso porque depois de ler os primeiros capítulos comecei a ler o livro Novamente passei a contar Toda vez que Twin usava a palavra que começa Com a letra P Eu fazia uma marca em um pedaço de papel e Quando terminei O livro Havia mais de 200 marcas Dani diz que só as pessoas Negras podem usar a palavra que começa com a letra P O que é uma espécie De verdade universal hoje em dia Por isso estou surpreso que a diretoria da Escola permita que você passe um livro assim para os alunos Mas gostei muito do livro Embora Tom Sawyer devesse ter dito Imediatamente para Jim que ele estava livre Fiquei muito feliz por Jim No fim Do romance Quando ele ganhou sua liberdade Da mesma forma A Maneira com que Hulk e Dee atravessaram juntos os maus momentos me fez Lembrar de Dani e Pat apoiando um ao outro no lugar ruim O que Realmente me impressionou foi como Hulk sofreu com a ideia de que Deus não Queria que ele ajudasse de a fugir Porque Jim era um escravo Sei que as Pessoas tinham valores diferentes naquela época E que a igreja e o governo Aprovavam a escravidão Mas Hulk realmente me impressionou quando disse Que Se ajudar a libertar de insignificava ir para o inferno Então ele iria para O inferno Quando li sua carta Chorei por um longo tempo Eu sei que fui um mal Marido e não estou bravo com você por ter me traído Me deixado ou até Mesmo se casado novamente Você merece ser feliz E se você está casada Agora O fato de voltarmos a nos unir seria um pecado Por que isso significaria Que estaríamos cometendo adultério Mesmo que eu ainda pense em você como Minha mulher Tais pensamentos me deixam tonto Como se eu estivesse Perdendo o controle Tais pensamentos me fazem querer bater com o punho Contra a pequena cicatriz branca acima da minha sobrancelha direita Que Coça sempre que eu fico confuso ou agitado Para usar sua metáfora Desde Que me lembro Estou dirigindo por uma estrada escura Passando por Intermináveis faixas e linhas de autoestrada Todo o restante foi apenas uma Parada A família Os eagles A dança Meus exercícios Tenho dirigido em Direção a você o tempo todo Querendo apenas uma coisa Nosso Reencontro E Agora Finalmente me dou conta de que estou tentando Conquistar uma mulher casada O que eu sei que é pecado Mas acho que você Não entende quanto lutei por esse final feliz Estou em ótima forma física e Agora resolvi praticar ser gentil em vez de ter razão Não sou mais o homem Com quem você foi casada por todos aqueles anos solitários Sou um homem Melhor Um homem que quer levá-la para dançar e que abrirá mão dos Esportes inteiramente Tanto como treinador quanto como torcedor dos Eagles Se isso a fizer feliz Minha consciência me diz que eu não deveria Continuar a dar margem a tais sentimentos Mas me dizer para ler o romance Dito em me fez achar que talvez você estivesse me dando um sinal Hulk Achava que não devia ajudar de a fugir Mas seguiu seu coração Libertou Jim Jim E foi isso que levou ao final feliz do livro Então será que você estava a mim Dizendo de uma forma indireta que eu deveria seguir meu coração Por quê? Mas você me recomendaria especificamente as aventuras de Ucleber Fim? Além disso, nosso tempo juntos não foi todo ruim Talvez o final tenha sido Triste, mas você se lembra do início? Lembra-se da faculdade? Lembra Quando fomos de carro para Massachusetts no meio da noite? Era uma sexta-feira após os exames Semestrais e estávamos assistindo a um desses programas de turismo na TV Por que nós dois achávamos que íamos viajar muito, na época? Todos os nossos Amigos tinham ido a uma festa, mas ficamos juntos para passar a noite Comendo pizza e tomando vinho no sofá de minha casa Estávamos Assistindo aquele programa sobre observação de baleias na costa de Martas Vineiar E você me perguntou se eles faziam vinho em Martas Vineiar Eu disse que a temporada de crescimento dos vinhedos da Nova Inglaterra seria muito curta para que obtivessem os tipos adequados de Uvas, mas você insistiu que devia haver um vinhedo por lá, já que a ilha se Chamava Martas Vineiar Tivemos aquela falsa discussão, rindo e batendo Um no outro com almofadas, e de repente, estávamos no meu velho Taurus Dirigindo para o norte Tenho certeza de que você não achou que eu realmente a levaria até Massachusetts sem uma muda de roupas ou produtos de higiene pessoal, mas Logo estávamos sobre a ponte de Tapanzei, e você estava sorrindo, e eu Estava segurando sua mão Nunca chegamos a Martas Vineiar, mas passamos um ótimo fim de Semana naquele motel barato perto de Cape Cod Você se lembra de nossos Passeios na praia em março? Lembra-se de termos feito amor naquele quarto que fedia décadas de cigarros? Fumados por outras pessoas e de desfrutarmos um do outro naquele quarto de Motel? Lembra-se de quando pulamos no colchão e pareceu que estava saindo Fumaça de cigarro pelos lados? Daquela lagosta supercara que comemos Naquele restaurante brega chamado Captain Bob's, onde os garçons usavam Tapa-olhos? Nós sempre dissemos que voltaríamos a Massachusetts, pegaríamos a balsa E veríamos se Martas Vineiar realmente tinha vinhedos Por que não? Fizemos isso na ocasião? Provavelmente porque tínhamos aula na segunda-feira de manhã Mas eu gostaria que tivéssemos pegado aquela balsa quando tivemos a Oportunidade Qual a pior coisa que poderia ter acontecido? Teríamos perdido A aula Agora, parece tão tolo termos feito todo o caminho até Cape Cod Com a intenção de pegar a balsa para Martas Vineiar apenas para passar-o Fim de semana em um motel barato no continente O que estou tentando dizer é que talvez ainda possamos pegar aquela balsa Nick Talvez não seja tarde demais Sei que tudo está muito complicado agora Mas deve haver uma razão para Estarmos em contato novamente Deve haver uma razão para eu ter perdido a Memória então ter sido tomado por uma terrível necessidade de mim Aperfeiçoar Deve haver uma razão Se Tiffany conseguiu organizar esta troca De correspondência Tudo que estou pedindo é que você mantenha em aberto A possibilidade de um reencontro Enquanto continuamos a nos comunicar Por intermédio dela Cliff, meu terapeuta Acha que estou prestes a fazer um avanço Fundamental na terapia E ele sente que estabilizou minhas tendências Violentas com medicamentos Sei que em meus escritos mencionei ter cuspido Muitos de meus remédios logo que cheguei em casa Mas estou tomando Todos os comprimidos agora e posso sentir que minha saúde mental está se Estabilizando Todos os dias Sinto como se estivesse mais perto de recuperar a Lembrança de nosso fracasso E Não importa do que eu me lembre Não Importa o que realmente aconteceu Entre nós Isso não mudará o que sinto por você Você está vivendo com Outro homem Você se casou outra vez O que poderia ser pior? Eu ainda Amo Sempre amarei e só agora estou pronto para provar meu amor por Você Espero que esta carta seja conciso bastante Uma vez que foi muito difícil Escrevê-la em apenas cinco páginas Mas eu consegui Sinto muito a sua falta Nick De cada sarda de seu lindo nariz Com amor Pet Seu bolinho garanhão e sexy Lembra que você disse isso no vídeo do casamento Carta número 4 29 de novembro de 2006 Querido Pet Tiffany me informou que você está sendo sincero E Pelo que ela me contou Sobre sua nova personalidade Parece que você é um homem completamente Transformado Seja resultado do acidente Da terapia Da terapia Da medicação Ou Simplesmente de pura força de vontade Você está de parabéns Porque isso não É pouca coisa Primeiro deixe-me dizer que recomendei Huck Finn apenas por ser uma Leitura agradável Não estava tentando enviar uma mensagem oculta Com base Em tudo que você escreveu e no que Tiffany me disse Talvez você devesse ler O Apanhador no Campo de Centeio É sobre um jovem chamado Alden que tem Dificuldade em lidar com a realidade Alden quer viver em um mundo infantil Para o resto da vida O que faz dele um personagem muito bonito e Interessante Mas que não consegue encontrar seu lugar no mundo real No Momento Parece que você está tendo dificuldade em lidar com a realidade Parte de Minha se emociona com as mudanças que você fez em sua vida Por que suas? Cartas realmente refletem um homem melhor Mas também me preocupo que Essa visão de mundo que você desenvolveu seja frágil E pode ter sido que O manteve na instituição de saúde mental durante tantos anos e o esteja Mantendo no porão da casa de seus pais há tantos meses Em algum momento Você terá de sair do porão Pet Você terá de conseguir um emprego e voltar a Ganhar dinheiro Então talvez você não possa ser a pessoa que tem sido nos Últimos meses É claro que me lembro de Massachusetts Nós éramos tão jovens E essa é Uma bela lembrança Vou levá-la comigo para sempre Mas nós éramos Crianças Pet Isso foi há mais de uma década Eu não sou mais o tipo de Mulher que dorme em motéis baratos Talvez você tenha se tornado novamente O tipo de homem que levaria de surpresa uma mulher para Martas Vineiar Talvez você esteja passando por uma segunda infância Não sei Mas sei que Você não passará sua segunda infância comigo Não sou criança Pet Sou Uma mulher que ama muito o atual marido Quando concordei em escrever Para você Meu objetivo nunca foi lhe conceder uma segunda chance Meu Objetivo não era permitir que você entrasse novamente em minha vida Só Queria lhe dar uma chance de dizer adeus De resolver quaisquer questões não Resolvidas Quero deixar isso claro Nick Carta número 5 3 de dezembro de 2006 Querida Nick Na noite depois que os Tennessee Titãs destruíram os Eagles em casa Jogo Em que Donovan McEnab rompeu o ligamento cruzado anterior Dando fim a Sua temporada e talvez até mesmo a sua carreira André Waters se matou Com um tiro Eu sei que você não se importa com nada disso Mas Waters era um De meus jogadores favoritos quando eu era adolescente Ele era uma parte Importante da gangue Green Defense As pessoas o chamavam de Dirty Warriors De tantas multas que recebeu por bater nos adversários com muita Violência Quando eu era criança Waters era um deus para mim Jake diz Que o Warriors provavelmente se matou depois de ver os Eagles jogarem tão mal Contra os Titãs O que não é uma coisa nada engraçada de se dizer Meu pai Não tem falado com ninguém Por que está chateado com a lesão de MC Enab Que provavelmente vai arruinar as chances dos Eagles de chegarem Afinal Não estão mais lançando muitas bolas para meu jogador favorito Ant Basque Na verdade Ele chegou a ter uma bola interceptada em uma Jogada idiota durante a vitória dos Indy Coaches sobre os Bardes no fim de semana Passado E, é claro Houve também a sua última carta Então, estou achando que essa é a parte do meu filme em que parece que Nada vai dar certo Preciso lembrar a mim mesmo que todos os personagens De filmes passam por um tipo de período obscuro como esse antes de Encontrarem um final feliz Foi difícil esperar duas semanas por sua resposta Sua carta me deixou Muito triste E, nas últimas 24 horas Escrevi minha resposta ao Menos uma centena de vezes Não sei se Tiffany leu para você a parte de minhas memórias na qual Descrevo o consultório de meu terapeuta Mas ele tem duas poltronas reclináveis De couro Uma preta Outra marrom Meu terapeuta permite que seus Pacientes escolham em qual delas querem se sentar De modo que ele possa ver Como está nosso humor? Tenho escolhido a preta ultimamente Li algumas partes de suas cartas para Cliff Que é o nome do meu Terapeuta Ele não sabe sobre o envolvimento de Tiffany Por que prometi que Não diria a ninguém que ela concordou em agir como ela Quando Cliff me Perguntou como consegui entrar em contato com você Eu me recusei a Responder Espero que você não se importe que eu leia algumas de suas Palavras para meu terapeuta É engraçado Cliff fica insinuando que eu deveria Investir em um relacionamento com Tiffany E sei que Tiffany está lendo esta Carta para você Então essa parte vai ser constrangedora para todos os Envolvidos Mas Tiffany terá de lidar com isso Porque isso faz parte do Trabalho de uma intermediadora E eu dancei muito bem E eu dancei muito bem Cumprindo minha Parte no acordo Mentalmente Estável Perguntei para Cliff porque ele ia querer que eu investisse em um Relacionamento com alguém que é tão mentalmente instável quanto eu E ele Disse que você não seria capaz de me apoiar da maneira que eu preciso E que Esse foi o motivo pelo qual nosso casamento deu errado Fiquei muito bravo Com Cliff quando ele disse isso Sobretudo porque sou o único culpado Mas ele Insistiu em dizer que você permitiu que eu me tornasse a pessoa que eu era Nunca me pondo no meu lugar e deixando que eu abusasse emocionalmente de Você por tanto tempo Ele diz que Tiffany não vai permitir que eu faça isso e que A nossa amizade é baseada em uma necessidade mútua e em um compromisso De nos aperfeiçoarmos através da boa forma física e da dança Tiffany e eu somos bons amigos e eu aprecio tudo que ela está fazendo por Minha agora Mas ela não é você Eu ainda amo você, Nick E não se pode Controlar ou alterar o amor verdadeiro Minha mãe pegou o apanhador no campo de centeio na biblioteca Pública de Collins Vould Gostei muito de Oldenka o fiel de sentir muita Simpatia por ele Porque ele realmente era um cara legal Sempre tentando Fazer o melhor pela irmã Febe Mas sempre falhando Como quando comprou Aquele disco para ela e o quebrou antes que pudesse entregá-lo Também gostei do modo como ele se preocupava com o que os patos da Cidade de Nova York faziam no inverno Para onde vão Mais a minha parte Favorita é o final Quando Olden leva sua irmã para o carrossel e ela monta no Cavalo e tenta alcançar a argola dourada Olden diz Cheguei a ficar com Medo de que ela acabasse caindo da droga do cavalo Mas não disse nem fiz Nada O negócio com as crianças é que Se elas querem agarrar a argola Dourada O melhor é deixar elas fazerem o troço e não dizer nada Se caírem Caíram Mas o errado é dizer alguma coisa para elas Quando lia essa parte Lembrei-me do que você escreveu Dizendo que eu estava vivendo minha segunda Infância e que teria de sair do porão algum dia Mas depois pensei que tentar Me aperfeiçoar e aprender a dançar com Tiffany é como tentar pegar a argola Dourada Que é você Nick Você é a minha argola dourada Talvez eu caia do Maldito carrossel Mas tenho de tentar alcançar você Certo? Quero vê-la Quero falar com você pessoalmente Só uma vez Depois Se Você não quiser me ver de novo Poderei viver com isso Apenas me dê uma Chance de mostrar quanto mudei Só uma chance Um encontro cara a cara Por favor Com amor Pet Carta número 6 13 de dezembro de 2006 Querido Pet Sinto muito que seu ídolo de infância tenha cometido suicídio Sinto muito Que MC NAB tenha se contundido E fico particularmente triste em saber que seu Pai ainda permite que os resultados dos jogos de futebol americano governem As relações que ele mantém com a família Coitada de sua pobre mãe Sua decisão de revelar a opinião de seu terapeuta a respeito de Tiffany Resultou em uma incômoda conversa telefônica É óbvio que Tiffany gosta de Você o bastante para organizar esta troca de cartas Espero que você a proteja Legalmente, abstendo-se de discutir o acordo com seu terapeuta ou com Qualquer outra pessoa Você deve saber que, ao mostrar minhas cartas Paracliff, me colocou em uma posição delicada Legalmente, não estou Autorizada a ter nenhum contato com você, lembra? Portanto, esta será Minha última carta Desculpe-me Quanto a oldenca o fiel de argola dourada que Febe tenta alcançar-no Fim do romance Por favor, não pense em mim como sua argola dourada Sou Sua ex-mulher Desejo seu bem Mas seu terapeuta estava certo ao dizer que Somos incompatíveis Posso ver claramente que não estamos progredindo em direção ao fim Do nosso envolvimento O que me faz lamentar ter dado início a este diálogo Minha única esperança é que, algum dia Depois que tiver estabilizado sua Saúde mental Você se console com o fato de que eu lhe estendi a mão apesar De tudo o que aconteceu Desejo-lhe sorte neste mundo Pat Adeus, Nick Carta número 7 14 de dezembro de 2006 Querida Nick Acredito em finais felizes do fundo do meu coração Tenho trabalhado demais Em meu autoaperfeiçoamento para desistir de meu filme agora Lembra-se do Lugar onde eu pedi você em casamento? Encontre-me lá no dia de Natal, ao Anoitecer Esta é a única coisa que lhe peço Mas acho que você me deve este Último pedido Por favor Com amor Pet Um quadrado em minha mão Meu pai se recusa a ir com mamãe Então visto o terno novo que ela comprou Para mim no início do mês e acompanho a missa à luz de velas na Santa Ejosef É uma noite fria Mas seguimos a pé pelos poucos quarteirões até a igreja e logo Estamos no santuário onde fiz crisma há tantos anos Fileiras de ponsétias Vermelhas e brancas estão alinhadas no altar e antigas lâmpadas de ferro Forjado montam guarda nas extremidades dos bancos, como em todas as outras Vésperas de Natal A luz das velas faz com que a igreja de pedra apareça ainda Mais antiga, quase medieval Sentar novamente em um banco desta igreja me faz Lembrar de quando Jake e eu éramos meninos Íamos à missa da véspera de Natal muito animados para o dia seguinte Prontos para rasgar os embrulhos De nossos presentes Mas esta noite somos apenas mamãe e eu, Jack e Jake Kytlin estão passando a véspera de Natal em Nova York Com os pais de Kytlin E meu pai está bebendo cerveja em casa Depois de algumas proclamações e hinos de Natal O padre fala sobre Estrelas, anjos, manjedouras, burros e milagres Em algum ponto da história Começo a rezar Caro Deus, sei que seria necessário um milagre para Nick aparecer amanhã No lugar em que ficamos noivos Mas, para minha sorte, você e eu Acreditamos em milagres Enquanto estou aqui sentado pensando nisso, eu Me pergunto se você realmente acredita em milagres Já que você é todo poderoso e pode fazer qualquer coisa Então, tecnicamente, fazer Nick Aparecer amanhã ou colocar o menino Jesus dentro da Virgem Maria não é Mais difícil para você do que, digamos, assistir a um jogo dos Eagles O que tem sido muito fácil uma vez que o quarterback reserva Jeff Garcia Conseguiu vencer três jogos consecutivos É engraçado pensar nisso agora Se Você criou o mundo em apenas uma semana Enviar seu filho para realizar Uma missão deve ter sido moleza Mas mesmo assim fico feliz que tenha-se Dado o trabalho de enviar Jesus para nos ensinar tudo sobre milagres Por quê? A possibilidade dos milagres acontecerem é o que faz um monte de pessoas Seguir em frente aqui embaixo Não preciso lhe dizer que tenho trabalhado Muito para me aperfeiçoar desde que começou o tempo separados Na Verdade, quero agradecer-lhe por ter bagunçado minha vida Por que eu nunca Teria me empenhado em melhorar meu caráter se não tivesse sido enviado para o Lugar ruim Nunca teria conhecido Cliff nem Tiffany E eu sei que esta jornada Tem uma razão de ser Tenho fé de que há um plano divino em curso e por isso Acredito que você garantirá que Nick apareça amanhã Quero agradecer-a Você antecipadamente por me ajudar a ter minha mulher de volta Espero Ansioso Os anos futuros Quando poderei tratar Nick do jeito que uma mulher Deve ser tratada Além disso, se não for pedir demais Por favor, permita que os Eagles ganhem no dia de Natal Por que uma vitória sobre os Dallas Cowboys? Nos colocará em primeiro lugar e então meu pai ficará de bom humor e talvez Até fale comigo e com mamãe É estranho, mesmo com os Bardes na disputa Pela final, papai tem sido um ogro nesta época de Natal O que tem entristecido Muito a mamãe Eu a peguei chorando várias vezes Mas você provavelmente Já sabe disso Visto que você é onisciente Eu o amo Deus Faço o sinal da cruz assim que o padre termina a homilia E logo as velas são Passadas para os fiéis e acesas enquanto todos cantam noite feliz Mamãe Está meio apoiada em mim Então passo os braços ao redor dos ombros dela e a Aperto um pouco Ela olha para mim e sorri Seus lábios Iluminados pela luz Das velas Se movem dizendo Meu menino E ambos nos juntamos à cantoria Quando voltamos para casa Meu pai está na cama Dormindo Mamãe serve Um pouco de eggnog Acende as luzinhas e nós bebemos sob o brilho da árvore De Natal Mamãe fala sobre os enfeites que Jake e eu fizemos quando crianças Ela aponta para pinhas pintadas Para as pequenas molduras feitas de palito de Picolé com fotos nossas do ensino fundamental e para as renas feitas com Prendedores de roupa e limpadores de cachimbo Lembra quando você fez Isso na aula tal Ela pergunta toda vez E eu confirmo com um gesto de cabeça Embora não me lembre de ter feito nenhum daqueles enfeites É engraçado Como minha mãe se lembra de tudo sobre Jake e eu E de alguma forma eu sei Que Nick jamais vai me amar assim Não importa quanto eu melhore meu Caráter E é isso que realmente amo em minha mãe Quando estamos terminando o eggnog A campainha toca Quem será? Pergunta minha mãe de modo dramático Indicando que ela Sabe exatamente quem é Começo a ficar animado Porque acho que pode ser Nick que minha mãe Providenciou o melhor presente de Natal de todos os tempos Mas quando abro A porta São apenas Rony Verônica Tiffany e a pequena Emily Eles entram no hall e começam a Cantar We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas Wish you a merry christmas And a happy new year Nesse ponto Tiffany Para de cantar Mas Rony e Verônica Continuam a repetir o primeiro verso E Minha mãe é toda sorrisos Enquanto ouve as boas novas Que eles trazem A Pequena Emily está parecendo um esquimó Toda empacotada Mas a cantoria De seus pais faz com que seu rosto redondo Pareça satisfeito Dá até para ver as Luzes da árvore de Natal Refletidas em seus olhos escuros Enquanto canta A Família de Rony parece feliz E eu invejo meu amigo Tiffany fica olhando para os próprios pés Mas se junta a cantoria Novamente quando volta o refrão A canção termina com Rony segurando a última nota Mais tempo do que o Necessário Mas minha mãe bate palmas mesmo assim E então estamos todos Sentados ao redor da árvore de Natal Bebendo mais eggnog Que tal entregar os presentes dos seus amigos? Sugere minha mãe Mamãe me levou para fazer compras diversas vezes Nas últimas semanas Escolhemos presentes para as pessoas Que me ajudaram a ficar melhor Por quê? Minha mãe diz que no Natal é importante Reconhecer as pessoas especiais em Nossa vida Cliff adorou seu alvo de dardos dos Eagles E Verônica e Tiffany Gostaram muito dos perfumes que compramos Graças a Deus Já que cheirei Quase todos os frascos de perfume do Cherry Hill Mall Rony adorou a bola de Couro de futebol americano oficial da NFL Que escolhi para que ele possa Aperfeiçoar seus lançamentos E a pequena Emily abraça a águia de pelúcia Vestida com a camiseta dos Eagles Escolhida especialmente para ela E começa a Morder o bico amarelo Tão logo termina de rasgar o papel do embrulho Por minha mãe Continuo esperando que meu pai Deixe e participe da festa Mas ele não vem E nós temos um presente para você também Diz Rony Vamos lá Eminência vamos entregar o presente do tio Pat Ele entrega uma caixa muito pesada para Emily carregar Embora ela esteja Andando muito bem agora De modo que ele e Emily trazem juntos o presente até Min Para o papi Diz Emily Então ela começa a rasgar o papel de embrulho Você quer me ajudar? Pergunto para ela E ela rasga o resto do papel Enquanto todos observam Quando Emily acaba de rasgar o papel Abro a caixa Enfio a mão em meio às Bolinhas de isopor e encontro algo que parece uma espécie de placa Tiro-o Objeto de dentro da caixa e vejo que é um retrato emoldurado de Ant Basque Ele está na zona de finalização com uma bola de futebol americano em mãos Foi tirada durante o jogo contra os Dallas Informa Rony Leia o que está escrito na foto Pede Verônica Para Pet Você está no caminho da vitória Ant Basque número 84 Este é o melhor presente do mundo Como você conseguiu que Basque Autografasse a foto? O primo de Verônica é barbeiro Explica Rony E um de seus Clientes trabalha no departamento de promoções dos Eagles Portanto Conseguimos mexer nossos pauzinhos Vini e disse que esse foi o primeiro Pedido de um autógrafo que seu contato recebeu E Basque ficou muito Entusiasmado Na verdade Ao receber um pedido específico Já que seu Autógrafo não é assim tão disputado Obrigado Rony Digo E então nos abraçamos com apenas um Braço Como os homens fazem Feliz Natal Deseja Rony Enquanto dá tapinhas nas minhas costas Bem Detesto acabar com a festa Mas precisamos pôr Emily na cama Antes que Papai Noel desça pela chaminé Diz Verônica Enquanto eles colocam seus casacos Minha mãe guarda os presentes deles Em uma elegante sacola com alças e motivos natalinos E agradece a todos por Terem vindo Vocês não sabem quanto isso significou para Pat e para mim Vocês têm Sido tão bons para nós este ano Vocês são boas pessoas Todos vocês Pessoas Incríveis Mamãe começa a chorar outra vez e diz Desculpem-me Obrigada Feliz Natal Não se preocupem comigo Deus os abençoe Logo antes de todos irem embora Tiffany pega minha mão Me dá um beijo Na bochecha e diz Feliz Natal Pat Quando ela tira sua palma da minha Me dou conta de que tem um quadrado Em minha mão Mas o olhar de Tiffany exige silêncio Então o enfio no bolso e Me despeço da família de Rony Ajudo minha mãe a jogar fora os papéis de embrulho e a lavar as canecas Vazias de eggnog E ela me pega sob o visco pendurado no teto do corredor Ela Está apontando para cima e sorrindo Então eu lhe dou um beijo de boa noite Ela ergue os braços para me abraçar Estou tão feliz por ter você em minha vida neste momento Patch diz Minha mãe Flexionando os músculos dos braços com força Puxando minha Cabeça para baixo de modo que seu ombro empurra meu pescoço e fica meio Difícil respirar Em meu quarto A luz da vela elétrica que minha mãe instalou em minha Janela para celebrar o Natal Abro o bilhete que Tiffany me passou Carta número 8 24 de dezembro de 2006 Querido Pet Não vou aparecer no dia de Natal Não vou aparecer nunca Siga em frente Comece outra vez Tiffany e sua família o ajudarão a passar por isso Adeus, desta vez para valer Não vou mais escrever para você nem atenderei As ligações de Tiffany Por que não gosto do fato de ela gritar comigo e falar Palavrões em seu nome Não tente entrar em contato comigo A ordem Judicial de proteção ainda está em vigor Nick Um episódio de crise parece inevitável Acordo na manhã de Natal antes de o sol nascer e começo minha série de Levantamento de pesos Estou nervoso com a ideia de me reconciliar com Nick Hoje, então dobro o tempo de meus exercícios em um esforço para diminuir a Ansiedade Entendo que o bilhete que Tiffany me entregou na noite passada Sugere que Nick talvez não esteja interessado em me encontrar naquele lugar Especial ao anoitecer Especial ao anoitecer Mas também sei que, nos filmes, quando o Personagem principal está prestes a desistir, algo surpreendente acontece O Que leva ao final feliz Tenho certeza de que esta é a parte do meu filme em que Algo surpreendente vai acontecer Por isso confio em Deus, que eu sei que não Vai me decepcionar Se eu tiver fé, se eu for até aquele lugar especial, algo Maravilhoso acontecerá ao pôr do sol, posso sentir Quando ouço música natalina, paro de levantar pesos e subo Minha mãe está Preparando ovos com bacon O café está no fogo Feliz Natal, deseja minha mãe, e me dá um beijo no rosto Não se Esqueça de tomar seus remédios Pego os frascos cor de laranja no armário e retiro as tampas Quando engulo o Último comprimido, meu pai entra na cozinha e joga o invólucro de plástico do Jornal na lata de lixo Quando ele se volta e começa a caminhar em direção a Sala de estar, minha mãe diz Feliz Natal, Patrick Feliz Natal, resmunga meu pai Comemos ovos com bacon e torradas juntos, em família, mas ninguém fala Muito Na sala de estar, nos sentamos ao redor da árvore Minha mãe abre o presente Que meu pai comprou para ela É um colar de diamantes de alguma loja de Departamentos Minúsculos diamantes em forma de coração em uma fina Corrente de ouro Sei que minha mãe tem um colar semelhante, porque ela o usa Quase todos os dias Provavelmente, meu pai lhe deu o mesmo presente no ano Passado, mas minha mãe finge estar realmente surpresa e diz Patrick Patrick, não precisava, então beija meu pai nos lábios, em seguida O abraça Mesmo sem retribuir o abraço de minha mãe, vejo que meu pai está feliz Porque ele meio que sorri Em seguida, entregamos o presente que eu e minha mãe compramos para meu Pai Ele rasga o papel de embrulho e ergue uma camiseta oficial dos Eagles Não Uma dessas com decalque impresso Por que não tem número nem nome? Pergunta a ele Como MC Nave se contundiu, achamos que você gostaria de escolher um Novo jogador favorito, explica minha mãe Então, quando você se decidir Mandaremos bordar o número e o nome corretos em sua camiseta Não desperdice seu dinheiro, diz meu pai, voltando a guardar a Camiseta na caixa Eles não ganharão hoje sem MC Nave Eles não Chegarão à final Chega de assistir aos jogos Desse time fajuto Minha mãe sorri para mim porque eu disse a ela que papai diria exatamente Isso, embora os Eagles estejam jogando bastante bem Mas minha mãe e eu Sabemos que papai vai assistir aos Eagles jogando com os Cowboys hoje Mais tarde E que vai escolher um novo jogador favorito no próximo verão Depois de assistir a um ou dois jogos de pré-temporada, momento em que ele vai Dizer algo do tipo Jeannie, onde está a minha camiseta oficial dos Eagles? Quero esses números bordados antes do início da temporada Recebo algumas dezenas de presentes, todos comprados e embrulhados Por minha mãe Ganho um novo moletom dos Eagles Novos tênis de corrida Roupas de ginástica, roupas sociais, algumas gravatas, uma jaqueta de couro Novinha, um relógio especial que vai me ajudar a programar minhas corridas Até mesmo calcular as calorias que queimam enquanto corro E... Meu Deus, Jeannie Quantos presentes você comprou para o garoto? Exclama meu pai Mas de um modo que deixa a gente perceber que ele não está Bravo de verdade Depois de almoçarmos, tomo banho, passo desodorante, uso um pouco da Colônia de meu pai e visto uma de minhas novas roupas de corrida Vou experimentar meu novo relógio, digo para minha mãe Kytlin e seu irmão estarão aqui em uma hora, diz minha mãe Portanto, não demore Não vou demorar, digo antes de sair de casa Na garagem, visto o traje social que escondi ali no início da semana, calça De tuite, uma camisa preta, sapatos de couro e um sobretudo caro que meu pai Não usa mais Em seguida, vou a pé até a estação de Collinswold e pego o Trem de 1h45 para Filadélfia Começa a chuviscar Desço na esquina da oitava com a Market, caminho pela Garou até o City Hall e pego o metrô da linha laranja rumo ao norte Não há muitas pessoas no trem, e no subsolo não parece nem um pouco que é Natal Mas o vapor com cheiro de lixo que entra no vagão a cada parada quando As portas se abrem, a pichação no assento laranja à minha frente O Hambúrguer meio comido largado no corredor, nada disso me deprime Porque estou prestes a me reconciliar com Nick O tempo separados está Finalmente chegando ao fim Desço na esquina da Broad Street com a One, subo os degraus e saio no Norte da Filadélfia, onde chove um pouco mais forte Mesmo que eu me lembre De ter sido assaltado duas vezes perto dessa estação de metrô quando estava na Faculdade, não me preocupo, principalmente porque é Natal e porque estou Muito mais forte do que quando era universitário Na Broad Street, vejo alguns Negros, o que me faz pensar em Danny e me lembrar de que ele sempre falava Em ir morar com a tia no Norte da Filadélfia logo que saísse do lugar ruim Sobretudo quando eu mencionava que me formei na Universidade Lassari, que Aparentemente, é perto de onde mora a tia dele Eu me pergunto se Danny Conseguiu sair do lugar ruim e pensar nele passando Natal em uma instituição Para doentes mentais me deixa muito triste, porque ele era um bom amigo para Me, enfio as mãos dos bolsos do sobretudo de meu pai enquanto caminho pela Ou ne, por causa da chuva, está meio frio Logo vejo as bandeiras azuis Amarelas que margeiam as ruas do campus e fico feliz e triste ao mesmo tempo Por voltar a Lassari, é quase como olhar fotos antigas de pessoas que já Morreram ou com quem perdemos o contato Quando chego à biblioteca, dobro à esquerda e passo pelas quadras de tênis Onde dobro à direita e passo diante do prédio da segurança Além das quadras de tênis, há uma colina com tantas árvores que, se alguém O trouxesse até aqui com os olhos vendados, tirasse a venda e perguntasse Onde você pensa que está, você jamais imaginaria estar no norte da? Filadélfia Ao pé da colina há uma casa de chá japonesa, que é tão pitoresca quanto Deslocada, embora eu nunca tenha entrado ali, é uma casa de chá particular E talvez o interior tenha um ar de cidade, não sei Nick e eu costumávamos nos Encontrar nessa colina, atrás de um velho carvalho E ficávamos sentados na Grama durante horas Surpreendentemente, poucos estudantes costumavam Passar tempo ali Talvez eles não soubessem que esse lugar existe Talvez Ninguém mais achasse o lugar bonito Mas Nick adorava se sentar na colina gramada e olhar para a casa de chá Japonesa Sentindo como se estivesse em algum outro lugar do mundo, em Qualquer outro lugar que não o norte da Filadélfia Não fosse a ocasional buzina De um carro ou um tiro ao longe, eu teria acreditado estar no Japão quando me Sentava naquela colina, embora eu nunca tenha estado no Japão e não saiba Realmente como é estar neste país específico Sento-me debaixo de uma grande árvore, sobre um trecho de grama seca e Espero As nuvens de chuva engoliram o sol há muito tempo Mas, quando olho para Meu relógio Os números decretam oficialmente o anoitecer Sinto um aperto no peito e percebo que estou tremendo e respirando Pesadamente Estendo a mão para ver quanto estou tremendo e ela se agita Como a asa de um pássaro ou talvez como se eu estivesse com calor, tentando Me abanar Tento fazer o tremor parar e, ao ver que não consigo, enfio as mãos Nos bolsos do sobretudo de meu pai, esperando que Nick não note meu Nervosismo quando aparecer Fica escuro e então fica ainda mais escuro Finalmente, fecho os olhos e depois de um tempo, começo a rezar Caro Deus, se fiz algo de errado, por favor, permita que eu saiba o que foi Para poder consertar Vasculhando minha memória, não consigo pensarem Nada que possa tê-lo deixado aborrecido, exceto o fato de ter socado o torcedor Dos da antes alguns meses, mas eu já pedi perdão por esse deslize e pensei que Isso já tivesse sido superado Por favor, faça com que Nick apareça Quando eu Abrir meus olhos, por favor, faça com que ela esteja aqui Talvez ela tenha Ficado presa no trânsito, ou quem sabe ela esqueceu como se chega a laçare Ela sempre se perdia na cidade Tudo bem ela não aparecer exatamente ao Anoitecer, mas, por favor, faça com que ela saiba que eu ainda estou aqui Esperando e que esperarei a noite inteira se for preciso Por favor, Deus Farei Qualquer coisa Se você fizer com que ela apareça quando eu abrir os meus Sinto o cheiro de um perfume de mulher Reconheço o aroma Inspiro profundamente para me preparar Abro os olhos Merda, me desculpa, está bem? Diz ela, mas não é Nick Nunca pensei que daria nisso Então, vou ser absolutamente sincera agora Minha terapeuta acha que você está preso em um constante estado de negação Por que não teve a oportunidade de encerrar de verdade as coisas com Nick, e eu Pensei que poderia ajudá-lo a conseguir esse encerramento fingindo ser ela Inventei essa coisa toda de ser seu ela em um esforço para que você caísse na Real, com a esperança de que você saísse de sua depressão e fosse capaz de Seguir em frente com sua vida assim que entendesse que se reconciliar com sua Ex-mulher era uma impossibilidade Eu mesmo escrevi todas aquelas cartas Está bem? Nem cheguei a entrar em contato com Nick Ela não sabe que você Está aqui sentado Talvez ela nem saiba que você saiu da instituição de saúde Mental Ela não vem, pet Desculpe-me Fico olhando fixamente para o rosto encharcado de Tiffany, cabelo Molhado, maquiagem escorrendo, e mal posso acreditar que não é Nick A Princípio Não registro suas palavras, mas, quando entendo que ela está Dizendo Sinto meu peito ferver, e um episódio de crise parece inevitável Meus Olhos ardem Meu rosto fica vermelho De súbito, percebo que tenho delirado Completamente nos últimos dois meses, que Nick não vai voltar nunca e que o Tempos separados vai durar para sempre Nick Não Vai Voltar Nunca Nunca Eu quero bater na Tiffany Eu quero socar o rosto dela até os nós de meus dedos se esfacelarem e Tiffany ficar completamente irreconhecível, até que ela não tenha mais um Rosto com o qual possa cuspir mentiras Mas tudo o que eu disse nas cartas era verdade Nick se divorciou de você Ela se casou novamente e pediu mesmo uma ordem judicial de proteção contra Você Consegui todas essas informações com Sua mentirosa Exclamo, percebendo que estou chorando de novo Rony me disse que eu não devia confiar em você Que você não passava de Uma Por favor, me escute Sei que isso está sendo um choque para você Mas Você precisa encarar a realidade, Tete Você vem mentindo para si mesmo há Anos Eu precisava fazer algo drástico para ajudá-lo Mas nunca pensei que Por quê? Pergunto, sentindo vontade de vomitar, com a sensação de Que minhas mãos podem agarrar o pescoço de Tiffany a qualquer momento Por que você fez isso comigo? Tiffany olha nos meus olhos durante o que parece ser um longo tempo e Então sua voz fica trêmula, como a da minha mãe quando está dizendo algo com Muita sinceridade Tiffany diz Porque estou apaixonada por você Então eu me levanto e começo a correr A princípio, Tiffany me segue, mas, mesmo que eu esteja usando meus Sapatos de couro e esteja chovendo muito agora Consigo atingir aquela Velocidade masculina que ela não tem Correndo mais rápido do que jamais Corri, e depois de dar várias voltas e costurar através do tráfego, olho para trás Tiffany não está mais lá, então diminuo um pouco o ritmo e corro sem rumo pelo Que me parecem horas Meu suor se mistura às gotas de chuva, e o sobretudo de Meu pai fica muito pesado Não consigo nem começar a pensar no que tudo Isso significa Traído por Tiffany Traído por Deus Traído por meu próprio Filme Ainda estou chorando Ainda estou correndo E logo estou rezando Novamente, mas não de uma maneira gentil Deus, eu não pedi um milhão de dólares Não pedi para ser famoso e Poderoso Nem mesmo pedi que Nick me aceitasse de volta Só pedi um Encontro Uma única conversa cara a cara Tudo que fiz desde que saí do lugar Ruim foi tentar melhorar Para me tornar exatamente o que você quer que Todos sejam Uma pessoa boa E aqui estou eu Correndo pelo norte da Filadélfia em um dia de Natal chuvoso Sozinho Por que você nos deu Tantas histórias sobre milagres? Por que você enviou seu filho do céu? Por Por que você nos deu filmes? Se a vida nunca acaba bem Que merda de Deus é? Você? Você quer que eu seja infeliz para o resto de minha vida? Você quer? Algo bate com força na minha canela E então minhas mãos estão arrastando No concreto molhado Sinto que estou sendo chutado nas costas Nas pernas Nos Braços Encolho-me todo Tentando me proteger Mas os chutes continuam Quando tenho a impressão de que meus rins explodiram Ergo a cabeça para ver Quem está fazendo isso comigo? Mas só vejo a sola de um tênis pouco antes de Ele atingir meu rosto Mede-me ter Quando acordo A chuva parou Mas estou tremendo Sinto-me Meu corpo Todo dói Meu sobretudo sumiu Meus sapatos de couro sumiram Todo o Dinheiro que eu tinha no bolso Desapareceu Meu cinto de couro desapareceu O relógio que minha mãe me Deu de Natal também sumiu Toco meu rosto e meus dedos ficam vermelhos Olhando em volta Vejo que estou em uma rua estreita Repleta de carros Estacionados Casas geminadas em ambos os lados Algumas estão fechadas com tábuas nas portas As varandas e os degraus de Entrada precisam de reparos e os postes acima de mim estão apagados Talvez tenham sido quebrados a pedradas Fazendo o mundo inteiro parecer Escuro Não estou em uma boa vizinhança Estou sem dinheiro Sem sapatos E Não tenho qualquer ideia de onde estou Parte de mim quer ficar deitado na Calçada para sempre Mas tenho medo de que aquelas pessoas ruins voltem para Acabar comigo E, antes que eu possa pensar em qualquer coisa Estou de pé Mancando pelo quarteirão O músculo de minha coxa direita parece travado e não consigo dobrar bem O Joelho Uma das casas do quarteirão está decorada para o Natal Na varanda há um Presépio com uma Maria e um José de Plástico Ambos negros Caminho, hein? Direção ao menino Jesus Pensando que pessoas que celebram o Natal serão mais Propensas a me ajudar do que pessoas que moram em casas sem decorações de Natal Porque, na Bíblia, Jesus diz que devemos ajudar pessoas descalças que Foram assaltadas Quando finalmente chego a casa com decoração natalina, uma coisa Engraçada acontece Em vez de bater a porta, manco em direção a Maria e ao José negros Por que quer olhar dentro da manjedoura e ver-se o menino? Jesus é negro também Minha perna ferida grita de dor e cede assim que chego Ao Presépio Apoiado sobre as mãos e um joelho Entre seus pais Vejo que o menino Jesus Realmente é negro e está ligado na tomada Seu rosto escuro brilha como Âmbar e uma luz branca emana de seu peito diminuto de bebê Semi-serrando as pálpebras devido à forte iluminação do menino Jesus Imediatamente percebo que fui assaltado porque amaldiçoei Deus Então rezo e Peço perdão e entendo que Deus está me dizendo que eu preciso trabalhar Meu caráter um pouco mais antes que ele me deixe chegar ao fim do tempo Separados Meu coração está pulsando com tanta força em meus ouvidos que não ouço-a Porta da frente se abrir nem ouço quando um homem sai à varanda O que que tu tá fazendo com o Presépio da Tia Jasmine? Pergunta a ele E, quando me volto para o homem, Deus me informa que aceitou o meu pedido De desculpas Asterisco, asterisco, asterisco Quando trouxeram Dani para o lugar ruim, ele não falava Como eu e? Todos os demais Ele tinha uma cicatriz Mas a sua era muito maior e ficava na Parte de trás da cabeça Traçando uma linha clara e rosada em meio ao seu Cabelo afro Por mais ou menos um mês, ele ficou sentado em uma cadeira Junto à janela de seu quarto Enquanto fonoaudiólogos o visitavam e iam Embora frustrados Eu e os rapazes parávamos para dizer olá Mas Dani Continuava a olhar pela janela quando falávamos com ele De modo que Achamos que ele era uma dessas pessoas cujo trauma cerebral foi tão grave Que era mais provável que se tornasse um vegetal pelo resto da vida Um Pouco como meu companheiro de quarto, Jack Mas depois de um mês mais ou Menos Dani começou a fazer suas refeições no refeitório conosco A Participar de sessões de terapia com música e terapia de grupo e chegou a ira Algumas excursões às lojas do porto e a jogos dos Orioles em Kanden Yards Era óbvio que compreendia o que lhe diziam e que era até uma pessoa bastante Normal, ele só não falava Não lembro quanto demorou, mas depois de algum tempo, Dani começou A falar outra vez E aconteceu de eu ser a primeira pessoa com quem ele Falou Uma garota de alguma faculdade chique em Baltimore veio ministrar o que Nos disseram ser tratamentos não tradicionais Tínhamos que nos voluntariar Para exceções, já que a jovem ainda não era uma terapeuta de verdade Estávamos céticos, no início Mas, quando ela veio promover o programa, logo Fomos persuadidos por seu jeito de menina e seu rosto bonito e inocente Ela Era muito gentil e bastante atraente, de modo que todos fazíamos o que ela Dizia, esperando mantê-la por perto, especialmente porque não havia Pacientes mulheres no lugar ruim e as enfermeiras eram muito feias Na primeira semana, nossa estudante universitária nos fez olhar muito para Nosso reflexo no espelho, enquanto nos incentivava realmente nos Conhecermos Conhecermos, o que foi bem extravagante Ela dizia coisas como, estude seu Nariz Olhe-o até que você de fato conheça Veja como ele se move quando Você respira profundamente Aprecie o milagre da respiração Agora olhe para sua língua Não apenas em cima, mas por baixo também Estude-a, contemple os milagres do paladar e da fala Porém, certo dia, ela nos colocou em pares aleatórios Sentados uns de Frente para os outros E nos disse para olhar nos olhos de nossos parceiros Ela Nos fez fazer isso por um longo tempo E foi bem estranho Porque a sala Estava completamente silenciosa E homens não costumam olhar nos olhos Uns dos outros por muito tempo Ela disse para imaginarmos que nosso parceiro Era alguém de quem sentíamos falta Ou alguém a quem havíamos magoado no Passado Ou um membro da família que não víamos há muitos anos Ela nos Disse para ver esta pessoa pelos olhos de nosso parceiro Até que esta pessoa Estivesse à nossa frente Olhar nos olhos de outra pessoa por um longo tempo Revelou-se uma coisa Poderosa E se você não acredita em mim Tente fazer isso você mesmo É claro que comecei a ver Nick O que era estranho Porque eu estava Olhando nos olhos de Danny E Danny é um homem negro de um metro e Noventa que não se parece nem um pouco com minha ex-mulher Mesmo assim Enquanto minhas pupilas permaneciam vidradas nas de Danny Era como se eu Estivesse olhando diretamente nos olhos de Nick Fui o primeiro a começar A chorar Mas outros me seguiram Nossa jovem universitária se aproximou Disse que eu era corajoso e me abraçou O que foi legal Danny não disse nada Naquela noite Acordei ao som dos grunhidos de Jack Quando abri-os Olhos Levou alguns segundos para minhas pupilas se ajustarem Mas Quando isso aconteceu Vi Danny de pé inclinado sobre mim Danny Chamei Meu nome não é Danny Sua voz me assustou Porque eu não esperava que ele falasse Sobretudo Porque ele não tinha falado com ninguém Desde que chegará O nome é Madnipir O que você quer? Perguntei Por que você está em nosso quarto? Só queria lhe dizer meu nome de rua Para que possamos ser parceiros Mas não estamos nas ruas agora Então você pode continuar me chamando de Danny Danny saiu do meu quarto e Jack parou de grunhir Todos do lugar ruim ficaram muito chocados Quando Danny começou a falar Normalmente no dia seguinte Os médicos disseram que ele tinha evoluído Mas não foi isso Danny simplesmente decidiu falar Nós realmente nos Tornamos parceiros e fazíamos quase tudo juntos no lugar ruim Inclusive nossa Série de exercícios Pouco a pouco descobri a história de Danny Com o apelido Madnipir Ele era um rapper gangster em ascensão no norte Da Filadélfia e tinha contrato com uma pequena gravadora em Nova York Chamada Tolgaertrade Ele estava tocando em um clube em Baltimore Quando começou uma briga e, de algum modo, Danny mudava com Frequence os detalhes de sua história Por isso não posso dizer ao certo o Que aconteceu Foi atingido na parte de trás da cabeça com uma chave de Roda Levado para o porto e jogado dentro d'água Na maioria das vezes Danny alegava que um grupo de rap de Baltimore Que estava programado para tocar antes do Madnipir O chamou para Fumaram baseado em um beco atrás do clube Mas, quando ele saiu com esses Outros rappers Eles começaram com o papo de não estarem gostando de ele Ser a atração principal em seu bairro Quando Danny mencionou que vendia Mais discos que eles As luzes se apagaram E ele acordou morto O que? Realmente é verdade Já que seu arquivo diz que ele esteve morto durante alguns Minutos antes de os paramédicos conseguirem reanimá-lo Para a sorte de Danny Alguém ouviu o barulho que Madnipir fez quando Caiu na água E essa pessoa o pescou de lá e pediu ajuda Aos gritos, logo depois Que os outros rappers foram embora Danny afirma que foi o sal da água que Manteve seu cérebro vivo Mas eu não entendo como isso pode ter acontecido Principalmente porque ele foi jogado na água suja do porto Não no mar Depois De uma operação que removeu minúsculos fragmentos de crânio de seu Cérebro E após um longo período no hospital Danny foi trazido para o lugar Ruim O pior foi que ele perdeu sua capacidade de fazer rap A boca dele Simplesmente não conseguia mais rapiar Pelo menos não tão rápido como Costumava De modo que ele fez voto de silêncio Que só quebrou depois de olhar Nos meus olhos por um tempo muito longo Certa vez Perguntei a Danny o que ele viu quando olhou nos meus olhos E... Ele me disse que viu sua tia Jasmine Quando perguntei por que ele viu sua tia Jasmine Ele me disse que ela era a mulher que o criará até ele se tornar um Homem Danny? Pergunto Ajoelhando-me diante da manjedoura Quem é você? Sou Pat Peoples O Pat branco de Baltimore? Sim Como pode? Não sei Você está sangrando O que aconteceu? Deus me puniu Mas então ele me trouxe até aqui O que que tu fez pra irritar Deus? Eu o amaldiçoei Mas já pedi desculpas Se tu é mesmo Pat Peoples Qual é meu nome? Madnipir Também conhecido como Danny Tu já comeu a ceia de Natal? Não Tu gosta de presunto? Sim Tu quer comer comigo e com tia Jasmine? Está bem Danny me ajuda a ficar de pé E quando entro mancando na casa da tia? Jasmine Sinto o cheiro de pinheiro e presunto assado com molho de abacaxi Vejo Uma pequena árvore de Natal decorada com cordões de pipoca e luzes Coloridas piscando Meias verdes e vermelhas penduradas em uma falsa lareira E, na televisão Os Eagles jogando contra os cowboys Senta Diz Danny A casa é sua Não quero manchar seu sofá com sangue Tem um forro de plástico Tá vendo? Eu olho E o sofá está realmente coberto com plástico Então eu me sento e Vejo que os Eagles estão ganhando O que me surpreende Já que os Dallas Eram favoritos Senti tua falta Diz Danny ao se sentar a meu lado Tu nem se Despediu quando foi embora Pô Minha mãe veio me buscar quando você estava na aula de relaxamento Musical Quando você saiu do lugar ruim Ontem Saí por bom comportamento Olho para o rosto de meu amigo e vejo que ele está sério Então você saiu do lugar ruim ontem e Por acaso, eu corri até seu bairro Fui assaltado em sua rua e encontrei você aqui? Parece que sim Confirma Danny Parece um pouco um milagre Não parece? Milagres acontecem no Natal Patch Todo mundo sabe dessa parada Mas antes que possamos dizer qualquer outra coisa Uma mulher Pequenina De aparência séria Usando enormes óculos de armação preta Entra na Sala de estar e começa a gritar Ai, meu senhor Ai, Jesus Tento convencer tia Jasmine de que estou bem Mas ela liga para 911 E logo Estou em uma ambulância Sendo conduzido ao hospital Germantov Quando chego na sala de emergência Tia Jasmine reza por mim e grita com Um monte de gente até que sou levado a um quarto particular Onde tiram Minhas roupas e limpam minhas feridas Recebo soro na veia enquanto conto a um policial o que aconteceu Depois das radiografias Os médicos dizem que minha perna está realmente Ruim Minha mãe, Kytlin e Jake chegam E então minha perna é colocada em Um gesso branco que começa no calcanhar e termina logo abaixo de meu Quadril Quero pedir desculpas a Dani e a tia Jasmine por ter estragado a ceia De Natal deles Mas minha mãe diz que eles foram embora logo depois que ela Chegou O que me deixa muito triste por algum motivo Quando finalmente sou liberado do hospital Uma enfermeira coloca uma meia Rochem meus dedos dos pés descalços e me dá um par de muletas Mas Jake me Empurrem uma cadeira de rodas até seu BMW Tenho de sentar de lado no Banco de trás Com os pés no colo de minha mãe Por causa do gesso Atravessamos o norte da Filadélfia em silêncio Mas, quando pegamos a Se o que o express vai, Kytlin diz Bem, pelo menos nunca esqueceremos deste Natal Ela diz isso em tom de Brincadeira, mas ninguém ri Por que ninguém está me perguntando como fui parar no norte da Filadélfia? Pergunto Depois de uma longa pausa, minha mãe diz Tiffany nos ligou de um telefone público e nos contou tudo Estávamos Dirigindo pelo norte da Filadélfia procurando por você quando o hospital ligou Para seu pai Ele ligou para o celular de Jake E aqui estamos Então estraguei o Natal de todo mundo? Foi aquela piranha maluca que estragou o nosso Natal Jake, diz minha mãe, por favor Os Eagles ganharam? Pergunto a Jake, por que lembro que eles Estavam ganhando e estou torcendo para que meu pai esteja de bom humor Quando eu chegar em casa Sim, diz Jake de um jeito evasivo que dá a entender que ele está Aborrecido comigo Os Eagles derrotaram Theo e os Dallas, em Dallas, no dia de Natal Garantindo um lugar na rodada final E Jake, que não perdia um jogo dos Eagles Desde o ensino fundamental, perdeu talvez o melhor jogo da temporada porque Estava rodando pelo norte da Filadélfia procurando seu irmão mentalmente Perturbado E agora percebo por que meu pai não está junto com a equipe de Resgate Ele jamais perderia um jogo tão importante dos Eagles Especialmente Contra os Dallas Não consigo evitar me sentir culpado Visto que provavelmente Este teria sido um Natal muito bom Sobretudo porque meu pai estaria de ótimo Humor E tenho certeza de que minha mãe preparou comida E Kytlin está até Usando uma camiseta dos Eagles E eu só fico bagunçando a vida de todo mundo Talvez tivesse sido melhor que os assaltantes tivessem me matado E Começo a chorar, mas em silêncio Para que minha mãe não fique chateada Desculpe ter feito você perder o jogo Jake, consigo dizer Mas as Palavras me fazem chorar ainda mais E logo estou soluçando com as mãos no Rosto novamente Como um bebê Minha mãe dá uns tapinhas na minha perna boa Mas ninguém diz nada Fazemos o restante da viagem em silêncio Como ela está? Meu aniversário cai em uma sexta-feira 29 de dezembro A Tarde Minha mãe me ajuda a colar sacos de lixo ao redor de meu gesso para que Eu possa tomar banho pela primeira vez desde que quebrei a perna É meio Constrangedor falar sobre isso Mas minha mãe tem de me ajudar a manter o Gesso fora do jato d'água Então ela segura a cortina do chuveiro para mim Protegendo o gesso Enquanto eu me sento na borda da banheira Tentando Manter o peso sobre a perna boa Minha mãe me entrega o sabão quando eu Preciso e também o shampoo Ela finge não olhar para meu corpo nu Mas tenho Certeza de que dá uma olhada a certa altura O que me dá uma sensação estranha Não malho a dias Por isso me sinto muito pequeno e fraco Mas minha mãe Não diz nada sobre a diminuição da minha musculatura Porque ela é uma Mulher gentil Depois do banho Mamãe me ajuda a vestir calças de moletom que ela Modificou Cortando uma perna à altura da coxa Para que o gesso pudesse passar Visto uma camisa social da Gap e minha nova jaqueta de couro Dei sua escada Aos pulinhos Saio de muletas pela porta e entro no banco de trás do carro de Minha mãe Sentando-me de lado para que o gesso caiba Asterisco, asterisco, asterisco Quando chegamos na Wallis House Vou de muletas em direção ao Consultório de Cliff Escolho a poltrona preta Coloco o gesso no apoio para os Pés e conto tudo para Cliff Quando termino a história Cliff diz Então você está de cama desde Natal? Sim E não tem nenhum interesse em ler ou ver televisão? Não E você não está malhando o seu tórax nem um pouco? Não está levantando Pesos? Não O que você faz o dia inteiro? Durmo ou penso? Às vezes Escrevo Mas Dani tem vindo me visitar Também Eu já tinha contado para Cliff como Deus reuniu Dani e eu E até Cliff teve De admitir que aquilo foi meio que um milagre e que talvez tenha sido o lado Bom do meu Natal horrível O que você e Dani fazem quando ele o visita? Jogamos Parchesi Parchesi? É o jogo real da Índia Como você não sabe? Eu sei o que é Parchesi Só estou surpreso que você e Dani joguem Jogos de tabuleiro juntos Por quê? Cliff faz uma cara engraçada, mas não diz nada Dani traz seu tabuleiro de Parchesi lá do norte da Filadélfia Ele vem De trem Isso é bom, não é? Deve ser legal rever seu velho amigo Fiquei triste em saber que ele ainda não consegue cantar rap, mesmo Depois de uma segunda operação, mas a tia dele arranjou um emprego para ele Como zelador na igreja que ela frequenta, e que também é uma creche durante o Dia Ele lustra os bancos com óleo de pinho, limpa os pisos com esfregão, tira-o Lixo e passa aspirador todas as noites Coisas assim Ele agora cheira a pinho Também, o que é um bônus legal Mas Dani anda mais silencioso do que Costumava ser no lugar ruim Você contou para Dani o que Tiffany fez com você? Pergunta Cliff Sim, contei O que ele disse? Nada Ele não lhe deu nenhum conselho? Eu não pedi nenhum conselho Entendo Cliff segura o queixo, o que indica que ele vai dizer algo que Minha mãe lhe contou Pat, sei como você perdeu a memória Todo mundo Sabe Ele faz uma pausa nesse ponto, avaliando minha reação E acho Que você se lembra também Não lembra? Não Você quer que eu lhe diga como você perdeu a memória? Não Por quê? Não digo nada Sei que o doutor Timbers lhe contava essa história todos os dias, como parte De sua terapia É por isso que nunca toquei no assunto Achei que talvez você Fosse falar sobre isso quando Estivesse pronto, mas já se passaram quase cinco meses E agora você está Com uma perna quebrada e as coisas parecem ter piorado Realmente tenho A impressão de que precisamos começar a tentar outras táticas O que Tiffany sugeriu sobre encerrar o assunto é verdade Não estou dizendo que os Métodos dela foram louváveis Mas você realmente precisa enfrentar o que Aconteceu Pat Você precisa encerrar esse assunto Talvez meu filme não tenha acabado Digo Porque às vezes os Cineastas enganam o público com um falso final ruim E bem quando você acha Que o filme vai acabar mal Algo Dramático acontece O que leva ao final feliz Este parece ser um bom momento para algo dramático acontecer Especialmente porque é meu aniversário Sua vida não é um filme Pat A vida não é um filme Você é um torcedor Dos Eagles Depois de tantas temporadas da NFL sem um Super Bowl Você Deveria saber que a vida real muitas vezes acaba mal Como você pode dizer isso agora Especialmente depois que os Eagles Venceram quatro partidas seguidas e estão a Caminho da rodada final Mesmo depois de MC NAB ter se contundido Cliff apenas olha para mim Quase como se estivesse assustado E de repente Percebo que estava gritando Mas não posso deixar de acrescentar Com uma atitude negativa como Essa Aí é que vai acabar mal Cliff Você está começando a falar como o doutor Timbers É melhor tomar cuidado ou você vai ser derrotado pelo pessimismo Há um longo silêncio E Cliff parece muito preocupado O que começa a mim? Preocupar Asterisco 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 Na volta para casa Minha mãe diz que receberemos visitas Ela vai fazer um Jantar de aniversário para mim Nick vem? Pergunto Não Tete Nick não virá nunca Diz minha mãe Nunca Quando chegamos em casa Minha mãe me faz sentar na sala de estar Enquanto prepara bolo de carne Purei de batatas Vagens e uma torta de maçã Ela Fica tentando conversar comigo Mas eu realmente não estou a fim de conversar Jake e Kytrin chegam primeiro e tentam me alegrar falando com muito Entusiasmo sobre os birds Mas não funciona Quando Rony e Verônica chegam Emily sobe no meu colo O que faz com Que eu me sinta um pouco melhor Kytrin pergunta a Emily se ela quer fazer Um desenho no meu gesso E, quando ela confirma Minha mãe pega alguns Marca textos e todos assistimos a pequena Emily desenhar Ela começa Fazendo um círculo vacilante O que é compreensível Já que o gesso não é Perfeitamente plano nem liso Mas depois ela só faz rabiscos de todas as cores Em todos os lugares E não dá para saber o que ela está desenhando até ela Apontar para sua criação e dizer Papi Você desenhou o tio Pet? Pergunta Rony Quando Emily confirma com um gesto de cabeça Todos riem porque eu Desenho não se parece nem um pouco comigo Quando nos sentamos à mesa da sala de jantar Meu pai ainda não chegou Mesmo após a vitória sobre os Dallas Ele anda bem distante ultimamente Voltando a se esconder em seu escritório Ninguém menciona a ausência de meu pai Então também não digo nada A comida da mamãe está deliciosa E todo mundo diz isso Quando chega a hora da torta Eles cantam parabéns para mim E depois a Pequena Emily me ajuda a soprar as velas Que formam o número 35 É difícil de acreditar que tenho mesmo 35 Porque ainda tenho a Impressão de ter 30 anos Talvez eu apenas deseje ter 30 anos Por quê? Então teria Nick em minha vida Depois de comermos a torta Emily me ajuda a abrir os presentes Ganho De minha mãe um novo tabuleiro de parchesi Feito de madeira e pintado a Mão E ela diz que convidou Dani para minha festa Mas que ele tinha de Trabalhar Rony Emily e Verônica me dão um cobertor de lã dos Eagles Jake E Kytlin me dão um título de sócio de uma academia na Filadélfia O folheto na Caixa diz que o lugar tem piscina Sauna a vapor Quadras de basquete Squash e todo tipo de equipamento de levantamento de peso e outras Máquinas para modelar os músculos É onde eu malho Diz meu irmão Achei que poderíamos começar A malhar juntos quando sua perna ficar boa Mesmo que eu já não esteja mais muito interessado em malhar Percebo que o Título é um belo presente Então agradeço a Jake Quando nos retiramos para a sala de estar Pergunto a Verônica sobre Tiffany Como está a Tiffany? Pergunto Não sei muito bem porque faço a pergunta As palavras simplesmente Escorregam para fora de minha boca E quando isso acontece Todo mundo para De falar e um silêncio flutua no ar Eu a convidei para sua festa Diz minha mãe afinal Provavelmente Apenas para que Verônica não se sinta mal Por sua irmã ter sido excluída Por quê? Pergunta Jake Para ela poder mentir para Patty outra vez? Fazer com que ele regrida mais alguns anos? Ela estava apenas tentando ajudar Diz Verônica Sua irmã tem um jeito muito engraçado de ajudar Pare Pede Kytlin a Jake Em seguida a sala volta a ficar em silêncio Então Como ela está? Pergunto Por que realmente quero saber? Preciso de um enorme favor Na véspera de ano novo Depois de concordar em pagar todas as cervejas Que nossos vizinhos quisessem Jake consegue trocar de lugar com o torcedor a Minha frente E Assim que ele se senta Apoia o meu gesso em cima de seu ombro Para que eu possa me sentar durante o jogo contra os Falcons No início do primeiro quarto de jogo O técnico Andy Hyde substitui os Titulares E o locutor do jogo anuncia que De alguma forma Os Dallas perderam Para os Detroit O que significa que os Bardes ganharam o NFC Leste pela quinta Vês nos últimos seis anos e que o jogo atual não vale mais nada Todos no Link aplaudem Se cumprimentam E é difícil ficar sentado Com o Zwei de receber titulares fora de campo Minhas esperanças em Ant Basque aumentam E ele chega a receber algumas bolas na primeira metade do Jogo Momentos que Scott Jake e eu celebramos efusivamente Por que estou? Vestindo minha camiseta de Basque por cima de meu casaco de inverno E todos Nós gostamos de torcer pelo novato sem contrato assinado Os Eagles estão ganhando de 17 a 10 quando chega o intervalo E Scott vai Embora no meio do jogo Dizendo o que prometeu para a mulher que voltaria para Casa para celebrar a véspera de ano Novo caso os Cowboys perdessem E o Jogo não valece mais nada para os Eagles Eu implico com ele por estar indo Embora antes do fim do jogo e fico surpreso ao ver que meu irmão não se junta Minha gozação Mas logo depois que Scott vai embora Jake diz Olha, Pat, Kyklin quer que eu vá a uma festa de Réveillon Black Tino Hotel Ritemose Ela ficou brava comigo por eu ter decidido vir ao jogo de Hoje, e eu estava pensando em ir embora mais cedo para fazer uma surpresa Para ela Mas não quero deixá-lo aqui com esse gesso e tudo mais Então O Que você acha de sairmos mais cedo? Fico chocado e um pouco bravo Quero ver se Basque consegue seu segundo tatidão Digo Mas você pode ir Vou ficar bem com todos esses verdadeiros torcedores Dos Eagles As pessoas que vão ficar Para ver o jogo até o fim Não é uma coisa muito gentil de se dizer Especialmente porque Kyklin talvez já esteja arrumada Esperando Jake voltar Para casa Mas a verdade é que eu preciso da ajuda de meu irmão para sair do Link de muletas Tenho a sensação de que Basque Vai pegar muitas bolas na segunda metade Sei que, no fundo, Jake quer Muito ver o jogo Talvez ele possa usar o irmão doente mental como uma boa Desculpa para faltar a primeira parte da festa de ano novo de Kyklin Talvez seja Isso que Jake realmente queira e precise O da cerveja Grito para o sujeito da Coors Light que está passando em Nossa fileira Quando ele para Digo Só uma cerveja porque esse cara aqui Está abandonando o irmão aleijado e mentalmente perturbado para ir para o O Teori tem ouse tomar champanhe com não torcedores dos Eagles vestindo Smokings Pela cara que meu irmão faz, parece que dei um soco na sua Barriga E logo ele está tirando a carteira do bolso Está bem Foda-se Duas cervejas, então Diz Jake E eu sorrio quando Meu irmão se senta no banco de Scott e me ajuda a apoiar o gesso no encosto do Assento vazio à minha frente Durante a segunda metade do jogo, Basquia continua a receber os Lançamentos de AJ, Feeley e no início do último quarto meu jogador favorito Pega a bola e corre 89 jardas ao longo da linha lateral para marcar-o Segundo o tatidão de sua recente carreira Jake me ajuda a ficar de pé e Então todos em nosso setor estão me cumprimentando e batendo nas minhas Costas porque, sobre o casaco, estou vestindo a camiseta de Basquia e que meu Irmão me deu logo que eu saí do lugar ruim Posteriormente eu viria a saber que Basquia é o primeiro jogador dos Eagles agarrar dois arremessos de tatidão com mais de 80 jardas na Mesma temporada, o que é um feito, mesmo que o número 84 tenha sido apenas Um jogador reserva este ano E você queria ir embora, digo para Jake Vai, Basque Grita a ele e me dá um abraço de lado, ombro contra Ombro Depois que os reservas dos Eagles ganham o último jogo da temporada Normal, os Bardes terminam a sua temporada vencendo por 10 a 6, garantindo Assim ao menos um jogo da rodada final em casa Saio do link de muletas, com Jake agindo como se fosse meu zagueiro, dividindo as multidões e gritando Aleijado passando Aleijado passando Saiam do caminho Só encontramos a turma de Cliff quando voltamos para a tenda dos Homens gordos e para o ônibus da invasão asiática Mas, quando chegamos lá Nossos amigos nos cumprimentam com gritos de Vai, Basque, por que eu Número 84 teve o melhor dia de sua carreira com 177 Jardas de recepções e um tatidão de 89 jardas Como agora temos a rodada final para discutir, ninguém quer ir embora E por Isso bebemos cervejas e falamos sobre os Giants, que estão em 8-8 Com Quem os Bardes jogarão a primeira partida? Quando Cliff me pergunta se acho Que nosso time vencerá os Giants? Digo a meu terapeuta Os Eagles não apenas vão ganhar, como o Antibasque vai fazer outro Tatidão Cliff confirma com um gesto de cabeça, sorri e diz Você acertou em cheio antes mesmo de a temporada começar, Ant? Basque é o cara Jake vai embora primeiro porque ele e Kytrin tem aquela festa de ano novo No hotel Então todos zombamos dele e o chamamos de pau mandado Mas Apesar de ele estar trocando a gente pela mulher, eu lhe dou um abraço e Agradeço novamente por ter ficado, por ter conseguido um ingresso de Temporada para mim e também por estar pagando meus ingressos da última Rodada Que são bem caros Sei que Jake me perdoou por tê-lo feito perder o Jogo contra os Dallas, porque ele retribui meu abraço e diz Sem problemas, mano Eu amo você Sempre Você sabe disso Depois que Jake vai embora, bebemos cervejas por mais meia hora, mas Finalmente muitos dos caras também admitem que tem planos com suas Esposas para o ano novo E eu pego o ônibus da invasão asiática de volta Para casa em Nova Jersey Os Eagles venceram os últimos cinco jogos e a NFC Leste, de modo que não Há como convencer a China a não apertar a buzina do ônibus da invasão Asiática quando ele estaciona diante da casa de meus pais E, quando ele faz isso O grito de guerra soa muito alto I A G L I S Eagles O que traz Minha mãe até a porta De pé no primeiro degrau Mamãe e eu acenamos enquanto o ônibus verde-se Afasta Comemos a ceia de ano novo juntos Em família Mas, mesmo após outra Vitória dos Eagles e com grandes chances de alcançarmos o Super Bowl Meu pai Não fala muito e volta para o escritório antes que minha mãe termine Refeição Provavelmente para ler ficção histórica Asterisco, asterisco, asterisco Pouco antes de começar a contagem regressiva de ano novo na enorme Televisão de tela plana de meu pai Minha mãe me pergunta se quero ir lá Fora bater panelas e frigideiras como costumávamos fazer quando eu era Criança Digo para mamãe que não estou com nenhuma vontade de bater Panelas e frigideiras, sobretudo porque estou cansado por ter passado o dia fora No frio, então ficamos sentados no sofá e assistimos as pessoas comemorando Na Times Square E 2006 vira 2007 Será um ano bom para nós, diz minha mãe, e força um sorriso Sorrio de volta para ela, não porque ache que será um ano bom, mas porque Meu pai foi para a cama há uma hora, Nick não voltou, não há o menor indício De que 2007 será um ano bom para minha mãe ou para mim, e, no entanto Minha mãe continua tentando encontrar o lado bom da vida, como me ensinou A fazer há tanto tempo Ela ainda tem esperanças Será um ano bom, digo Quando minha mãe adormece no sofá, desligo a televisão e a observo respirar Ela ainda é bonita, e vê-la descansando tranquilamente me faz ficar com Raiva do meu pai, porque, mesmo sabendo que ele não pode deixar de ser quem Ele é, eu gostaria que ele pelo menos tentasse dar mais valor à minha mãe Passasse algum tempo com ela, principalmente porque ele não tem mais razão Para ficar mal-humorado por causa dos Eagles, uma vez que a temporada Está sendo um sucesso, independentemente do que aconteça na rodada final Ainda mais depois de termos chegado tão longe sem MCNAB Ainda assim, sei Que é improvável que meu pai mude, porque eu o conheço há 35 anos E ele sempre foi o mesmo homem Minha mãe traz os joelhos e os cotovelos para junto do corpo e começa Tremer, então eu me levanto de um pulo, pego minhas muletas e vou até o Armário Puxo um cobertor do fundo, volto até onde ela está e a cubro, mas Ela continua a tremer De volta ao armário, vejo um cobertor mais pesado na Prateleira de cima, então estendo o braço e o puxo para baixo O cobertor cai em Cima de minha cabeça e ouço algo caindo no chão Olho para baixo e, junto aos Meus pés, vejo uma fita de vídeo em uma caixa de plástico branca com dois Sinos na capa Vou até onde minha mãe está deitada e a cubro com o cobertor mais pesado É difícil pegar a fita com o gesso me impedindo de ficar de cócoras e sou Obrigado a me sentar no chão para pegá-la Depois de me arrastar até a TV, introduzo a fita no aparelho de Videocassete Olho por cima do ombro para me certificar de que minha mãe Está dormindo profundamente, então abaixo o volume antes de apertar a Tecla Play O vídeo não está completamente rebobinado e a parte que aparece na tela É o início do jantar da recepção Nossos convidados estão sentados na sala de Banquete do Country Club de Glemon, que fica perto de um campo de golfe Em uma cidade chique na periferia de Baltimore A câmera está focada na porta De entrada, mas também dá para ver a pista de dança e a banda Há um microfone O vocalista diz vamos começar esta festa de casamento à moda da Filadélfia O momento em que os metais da banda começam a tocar as primeiras notas de Gonna Fly Now O guitarrista, o baixista e o baterista logo começam a Tocar e, mesmo que não sou exatamente como a música tema de rock, fica Parecido o suficiente para dar conta do recado Os pais do noivo, o senhor e a senhora Patrick Peoples Os convidados aplaudem educadamente quando minha mãe e meu pai Atravessam a pista de dança de braços dados e a expressão de dor no rosto Do meu pai sugere que essa foi uma das piores experiências de sua vida, ser Apresentado no meu casamento Os pais da noiva, senhor e senhora George Gates Os pais de Nick atravessam o salão de festas meio saltitantes, parecendo Bêbados, como de fato estavam, e eu rio pensando em quão divertidos eram os Meus sogros quando bebiam Realmente sinto falta dos pais da Nick A dama de honra, Elizabeth Richards, e o padrinho do noivo, Rony Brown Liz e Rony aparecem acenando para nossos convidados, como se Fossem membros da realeza ou algo assim, o que é estranho, e sua tática Quase silencia os aplausos Rony parece jovem no vídeo, e eu me dou conta de Que ele ainda não era pai e que Emily nem sequer existia quando este vídeo foi Gravado A madrinha Wendy Rumsford e o padrinho Jake Peoples Jake e o Andy Atravessam a pista de dança e vão na direção da câmera, até que seus rostos Ficam em tamanho real na enorme televisão de tela plana de meu pai O Andy só Dá um gritinho, como se estivesse em um jogo dos Eagles ou algo assim, mas Jake diz Amo você, irmão E depois beija a lente da câmera, deixando uma Marca em forma de boca Veja a mão do cinegrafista surgir e rapidamente Limpar a lente com um pedaço de pano E agora, pela primeira vez, deixem-me apresentar o senhor e a senhora Patty Peoples Todos se levantam e aplaudem quando entramos no salão do banquete Nick Está tão bonita em seu vestido de casamento Ela mantém a cabeça naquela Posição meiga e tímida, com o queixo junto ao peito, e vê-la agora me faz Chorar porque sinto muita saudade dela Quando vamos para a pista de dança, a banda muda de ritmo, ouça acodes Sensuais de sintetizador, pratos suaves ao fundo e em seguida o saxofonista Soprano avança e começa a tocar som de beer Algo em minha mente começa a derreter e sinto uma dor de cabeça como se Tivesse tomado sorvete muito gelado, ou como se alguém estivesse cutucando Meu cérebro com um picador de gelo Não estou mais vendo a tela da televisão Vejo uma estrada através de um parabris embaçado, e está chovendo Loucamente Não são nem quatro da tarde, mas está escuro como se fosse meia-noite Estou irritado porque temos um grande jogo pela frente e o telhado do Ginásio está novamente com goteiras, vazando como uma peneira O que me forçou a cancelar o treino de basquete Tudo que quero fazer é tomar um banho e assistir a fitas de jogos Mas, quando entro em minha casa, ouço um saxofonismo gemendo, e é Estranho ouvir o jazz suave de Kenny G vindo de meu banheiro a uma hora Dessas As notas do Sr. G tomam conta de tudo Abro a porta do banheiro, sinto O vapor roçar minha pele e me pergunto por que Nick está ouvindo a música Do nosso casamento no chuveiro O solo de Kenny G atinge outro clímax O Aparelho de CD está sobre a pia Há duas pilhas de roupas no chão e um pard Óculos masculinos na pia ao lado do aparelho de CD Acode sensuais de Sintetizador, pratos suaves ao fundo Sua puta desgraçada Grito enquanto rasgo a cortina do chuveiro Expondo muita carne nua, horrível e ensaboada Estou de pé na banheira Minhas mãos estão ao redor do pescoço dele Estou entre os dois agora, e o chuveiro molha a parte de trás de meu casaco com Jatos quentes Deixando meu moletom pesado E ele está pendurado Implorando com o olhar Suplicando por um pouco de ar Ele tenta se livrar, mas É um homem minúsculo e fraco Nick está gritando Kenny G está Tocando O amante de Nick está ficando roxo Ele é tão pequeno que posso Erguê-lo contra os azulejos com uma só mão Afasta o cotovelo Fecha o punho e Prepara um soco poderoso De destruir dentes Seu nariz explode como um Pacote de ketchup Os olhos dele reviram e suas mãos largam a minha Quando arma um segundo soco A música para de tocar e então me vejo caído De costas na banheira O amante nu de Nick caiu para fora da banheira e Nick, nua, segura o aparelho de CD em suas mãos trêmulas Quando tento me Levantar Ela volta a bater com o aparelho de CD em minha cabeça Meus Joelhos cedem E eu vejo a bica prateada erguer-se como uma cobra gorda e Brilhante Que atinge o ponto sólido bem acima de minha sobrancelha direita E Então Acordo em um hospital e imediatamente começo a vomitar em cima de Minha cabeça Até que enfermeiras se aproximam e me dizem para não mexer a Cabeça Estou chorando e chamando por Nick Mas ela não vem Minha cabeça Dói demais Quando toco minha testa Sinto uma espécie de curativo Mas Minhas mãos estão sendo forçadas para os lados As enfermeiras estão gritando E me segurando E em seguida os médicos também começam a me mobilizar Sinto uma picada no braço e Asterisco, asterisco, asterisco Quando pisco Vejo meu reflexo na tela escura da televisão O vídeo acabou Meu reflexo está em tamanho real na tela plana de meu pai E posso ver minha Mãe dormindo no sofá Pouco acima de meu ombro direito Enquanto continuo a Olhar para mim mesmo Minha pequena cicatriz branca começa a coçar Mas não Sinto vontade de bater em minha testa com um punho Levanto-me e vou de muletas até a cozinha A agenda ainda está no armário Em cima do fogão Ligo para o apartamento de Jake Enquanto o telefone toca Olho para o microondas e vejo que são 2h54 da madrugada Me lembro de que Jake está em uma festa elegante em um hotel e só estará em Casa pela manhã Então decido deixar uma mensagem Olá Você ligou para a secretária eletrônica de Jake Kytlin Por favor Deixe sua mensagem após o sinal Bip Jake É seu irmão Pat Preciso de um enorme favor A melhor das intenções Pat Já faz algum tempo Espero que tempo suficiente Se você ainda não rasgou esta carta Por favor leia-a até o fim Como você já Descobriu Sou muito melhor escritora do que oradora neste momento de minha Vida Todo mundo me odeia Você sabia que seu irmão veio até minha casa e ameaçou me matar caso eu Entrasse em contato com você? A sinceridade dele me assustou o bastante Para me impedir de escrever antes Até meus pais me censuraram por eu ter Fingido ser Nick Minha terapeuta diz que minha traição talvez não seja Perdoável Perdoável e, pelo modo como ela ficou repetindo a palavra imperdoável, deu Para notar que ela está muito desapontada comigo Mas a verdade é que fiz isso Para seu bem Sim, eu tinha esperanças de que, uma vez que você caísse em si E superasse Nick Você quisesse me dar uma chance, especialmente porque Somos ótimos parceiros de dança, ambos gostamos de correr, estamos em Condições habitacionais semelhantes e, sejamos sinceros, estamos lutando Arduamente para mantermos um pé na realidade Temos muito em comum Tete Eu ainda acredito que você apareceu em minha vida por um motivo Porque amo você, quero lhe dizer algo que nunca disse para ninguém, exceto Para minha terapeuta É um tanto bizarro, então espero que você seja capaz de Lidar com isso No começo eu não ia lhe dizer, mas pensei que a situação não Poderia ficar pior, e talvez um pouco de honestidade possa ajudar bastante Agora Não sei se você sabe, mas Tommy era policial Ele trabalhava para o Departamento de Polícia de Medoville e foi designado para ficar em uma Escola de Ensino Médio como uma espécie de conselheiro Portanto, ele Passava metade de seu tempo aconselhando e trabalhando com adolescentes Problemáticos E na outra metade era apenas um policial comum Estou lhe Contando isso porque é importante compreender que Tommy era um homem Bom Ele não merecia morrer, e sua morte é prova cabal de que a vida é Escrota Aleatória e arbitrária Até que se encontre alguém que faça tudo isso Fazer sentido, mesmo que apenas temporariamente Enfim, Tommy era muito bom com adolescentes e chegou a criar um clube Na escola para conscientizar os jovens sobre os perigos de beber e dirigir Muitos pais achavam que o clube tolerava a ingestão de bebidas alcoólicas Pelos menores, porque não tinha sido criado para evitar que os menores de Idade bebessem, mas para evitar que eles bebessem e dirigissem, então Tommy Teve de lutar muito para manter o grupo funcionando Tommy me disse que um Um monte de jovens do ensino médio bebia todo fim de semana E que muitos pais Da cidade deixavam que seus filhos bebessem Para mim, o mais engraçado é Que foram os jovens que o procuraram para pedir que ele fundasse o clube Por que estavam preocupados que alguém se machucasse ou morresse-se seus Amigos continuassem voltando para casa Dirigindo depois das festas Você se imagina falando assim com um policial Quando era adolescente Tommy era esse tipo de sujeito, as pessoas Confiavam nele na hora Ele organizava assembleias e chegava a promover noites de karaokê nas quais Os alunos pagavam para ouvir seus professores favoritos cantando os hits do Momento Tommy conseguia convencer as pessoas a fazerem coisas assim Eu Ia a esses eventos e via Tommy no palco com todos aqueles adolescentes Cantando e dançando com os outros professores Que ele havia convencido a Vestirem fantasias malucas E os pais, alunos e administradores eram só Sorrisos Não dava para evitar Porque Tommy era uma verdadeira explosão de Energia positiva Ele sempre fazia discursos durante esses eventos Enumerando fatos e estatísticas sobre beber e dirigir As pessoas ouviam o que Tommy dizia Elas o amavam Eu o amava para caralho Patty Uma coisa engraçada sobre Tommy era que ele gostava muito de fazer sexo Ele sempre queria fazer amor Quer dizer Assim que chegava do trabalho Suas Mãos vinham para cima de mim Eu acordava de manhã e ele já vinha Montando em mim Mal podíamos fazer uma refeição sem que suas mãos Deslizassem por baixo da mesa Em busca de minhas pernas E se Tommy estava Em casa Não havia como eu terminar de ver um programa de televisão Por quê? Assim que começava um comercial ele já estava com uma ereção enorme em mim Olhando daquele jeito Era bem divertido E eu adorei isso nos primeiros Dez anos de nosso casamento Mas depois de dez anos de sexo sem parar Cansei um pouco Quer dizer A vida é mais do que só sexo Não é? Então Certa manhã ensolarada Depois de termos acabado de fazer amor sob a mesa Da cozinha A chaleira pitou Eu me levantei e servi duas xícaras Estive pensando Talvez devêssemos limitar o sexo algumas vezes Por semana Falei Nunca vou me esquecer da expressão no rosto de Tommy Parecia que eu tinha dado um tiro na barriga dele Há algo errado? Perguntou Estou fazendo algo errado? Não Não é nada disso Então O que é? Não sei É normal fazer sexo diversas vezes por dia? Você não me ama mais? Interrompeu Tommy com uma expressão de Menino magoado Que ainda vejo sempre que fecho meus olhos à noite É claro que eu disse para Tommy que o amava mais do que nunca Que só Queria diminuir um pouco o ritmo Disse que gostaria de conversar mais com Ele Fazer caminhadas e descobrir novas atividades recreativas Para que o sexo Pudesse voltar a ser especial Fazer sexo demais Falei para ele Acaba um pouco com a magia da Coisa Por algum motivo estranho Eu me lembro de ter sugerido que andássemos a Cavalo Então você está me dizendo que a magia acabou? Disse ele E essa Pergunta foi a última coisa que ele falou para mim Então você está me Dizendo que a magia acabou? Lembro-me de ter falado muito logo depois que ele disse isso Explicando que Podíamos fazer sexo quantas vezes ele quisesse que aquilo era apenas uma Sugestão Mas ele estava ferido Ficou olhando para mim com desconfiança o Tempo todo Como se eu estivesse traindo ou algo assim Mas eu não estava Eu só queria desacelerar um pouco para que pudéssemos aproveitar mais o Sexo Tudo que eu queria dizer para ele era que estávamos abusando de algo Bom Mas ficou claro que eu o havia magoado Porque antes que eu pudesse Terminar de explicar Ele se levantou e subiu para tomar banho E saiu de Casa sem se despedir Recebi o telefonema no trabalho Tudo que me lembro foi de ter ouvido que Tome se acidentar e fora levado às pressas para o Hospital West Jersey Quando cheguei ao hospital havia uma dezena de homens em uniformes azuis Policiais por toda parte Seus olhos lacrimejantes me disseram tudo Mais tarde viria saber que tome fora o Cherry Hill Mall durante sua Pausa para o almoço Eles encontraram uma sacola da Vitória Secret repleta De peças de lingerie no carro dele Todas do meu tamanho De volta para Meadoville Ele parou na estrada para ajudar uma senhora idosa cujo Carro havia enguiçado Tome chamou um rebote Mas ficou junto à janela Da senhora nervosa Conversando com ela Fazendo-lhe companhia Enquanto ela esperava Tome estava sempre conversando com as Pessoas O carro estava atrás dele O pisca-alerta estava ligado Mas ele Estava de pé na beirada do acostamento Algum motorista que havia bebido No almoço deixou cair o celular Ao se abaixar para pegá-lo Puxou-o Volante para a direita Atravessou duas pistas A manchete do jornal local dizia Policial Thomas Reed Criador do clube Contra embriaguez ao volante da Meadoville High School Foi morto por Motorista embriagado Era tudo tão irônico Quase engraçado de um jeito Sádico Havia tantos policiais em seu enterro Os alunos da escola Transformaram meu gramado em um memorial vivo Ficavam na calçada com Velas e flores Como me recusei a sair Esses adolescentes cantaram com Doçura para mim nas primeiras noites Um coro de vozes tristes e lindas Nossos amigos trouxeram comida O padre Keren me falou a respeito do Paraíso Meus pais choraram comigo e Rony e Verônica ficaram em minha Casa durante as primeiras semanas Mas a única coisa em que eu conseguia Pensar era que Tommy morrer acreditando que eu não queria mais fazer sexo Com ele Eu me senti tão culpada Pat Eu queria morrer Ficava pensando que Ele não teria ido até a loja da Victoria's Secret em sua pausa para o almoço se Não tivéssemos discutido Então ele nunca teria passado pela senhora com um Carro quebrado O que significava que não teria morrido Eu me senti muito Culpada Ainda me sinto culpada para cacete Depois de algumas semanas Voltei a trabalhar Mas tudo mudou de lugar Na minha cabeça Minha culpa se transformou em necessidade E de repente eu Estava com um desejo louco de sexo Comecei a trepar com homens Qualquer Homem que aparecesse Tudo que eu precisava fazer era olhar para um Homem de um certo jeito E em poucos segundos já sabia se ele ia me comer ou Não E quando eles me comiam Eu fechava os olhos e fingia que era o Tony Para estar com meu marido novamente Eu trepava em qualquer lugar Em um Carro No vestiário do trabalho Em um beco Atrás de um arbusto Em um Banheiro público Em qualquer lugar Mas Na minha mente Era sempre Sob-a Mesa da cozinha Tommy tinha voltado para mim E eu lhe dizia que não estava Cansada de fazer sexo Que gostaria de fazer amor com ele Quantas vezes ele Precisasse Porque eu o amava com todo o meu coração Eu estava doente E não faltaram homens loucos para se aproveitar de Minha doença Por todos os lados havia homens prontos para Com Satisfação Fuder a doente mental aqui É claro que isso fez com que eu perdesse meu emprego E me levou à terapia Há vários exames médicos Por sorte Não contraí nenhuma doença E faria-os Testes novamente com prazer Se isso vier a se tornar um problema entre nós Mas mesmo que eu tivesse contraído AIDS Ou qualquer outra coisa Teria valido-a Pena para mim naquele momento Porque eu precisava desse encerramento Eu precisava desse perdão Eu precisava viver a fantasia Precisava trepar até Acabar com minha culpa Para poder escapar da névoa em que estava Sentir algo Sentir qualquer coisa E começar a viver minha vida novamente Ó que só estou começando a fazer agora Desde que nos tornamos Amigos Tenho de admitir que durante o jantar de Verônica Só pensei em você como Uma trepada fácil Eu o vi com aquela camiseta idiota Dos Eagles e fiquei Imaginando como poderia convencê-lo a me comer Para que eu pudesse fingir Que você era Tommy Eu não fazia isso havia muito tempo Eu não queria mais Fazer sexo com estranhos Mas você não era um estranho Você foi escolhido A dedo por minha própria irmã Você era um homem seguro com quem Rony Estava tentando me juntar Então achei que começaria a fazer sexo com você Regularmente De modo que eu pudesse fantasiar Sobre o Tommy outra vez Mas quando você me abraçou Na frente da casa dos meus pais E quando você Chorou comigo As coisas mudaram De uma maneira muito dramática Não Entendi isso a princípio Mas pouco a pouco Quando corremos juntos Comemos cereais com passas na lanchonete Fomos à praia e nos tornamos Amigos Simplesmente amigos Sem nada de sexo para complicar as coisas Foi bom de um jeito que eu não tinha planejado Eu apenas gostava de Estar perto de você Mesmo que não dissessemos nada Eu soube que tinha sentimentos mais fortes por você Quando comecei a Estremecer por dentro sempre que ouvi o nome da Nick Era óbvio que você Nunca mais voltaria a se relacionar com sua esposa Então liguei para sua mãe Embebedei-a no bar local E ela me contou tudo sobre você Você não me viu Mas Eu estava na garagem Quando ela chegou bêbada E você a ajudou a entrar em Casa Fui eu quem dirigiu o carro naquela noite Depois do que aconteceu com o Tommy Parei de beber Temos nos encontrado Toda semana desde então Pet Ela precisava de uma amiga Precisava falar com Alguém sobre seu pai E eu a ouvi No começo eu só estava usando sua mãe Para obter informações Mas agora somos amigas Ela não sabia sobre as Cartas que eu estava escrevendo em nome de Nick E ficou furiosa comigo Durante um tempo Após o episódio do Natal Mas ela sabe sobre esta carta Obviamente Já que foi ela quem a entregou a você Sua mãe é uma mulher Muito forte e que sabe perdoar Pet Ela merece alguém melhor do que seu pai E Talvez você mereça alguém melhor do que eu A vida é engraçada sim Escrevi aquelas cartas na esperança de fazer você colocar um ponto final na Sua história Como coloquei na minha através do sexo casual depois que Tommy Morreu Por favor Saiba que só comecei o falso esquema de ser o elo entre vocês Depois de estar certa de que Nick jamais concordaria em revê-lo Sob nenhuma Circunstância Talvez você nunca seja capaz de me perdoar Mas queria que Soubesse que tive a melhor das intenções e que ainda o amo Do meu jeito Maluco Mas amo Sinto sua falta Pet Sinto mesmo Podemos ao menos ser amigos? Tiffany Ahá Quando Dani termina de ler a última carta de Tiffany Suspira Coça o cabelo Afro e olha pela janela do meu quarto por um longo tempo Quero ver a reação Dele Por que Dani é a única pessoa que eu conheço que ainda não tem uma? Opinião formada sobre Tiffany Todos os outros são obviamente parciais Até Mesmo Cliff Então Digo de mim a cama Estou encostado na cabeceira e meu Gesso Apoiado sobre alguns travesseiros O que você acha que eu devo fazer? Dani se senta Abre a caixa do parchesi e tira o tabuleiro de madeira Pintado a mão que minha mãe me deu de aniversário Estou a fim de ser vermelho hoje Diz ele Que cor que tu quer? Depois que escolho azul Montamos o tabuleiro sobre a pequena mesa que Minha mãe colocou no quarto para nós logo que cheguei em casa com a perna Quebrada Jogamos parchesi como sempre fazemos quando Dani vem me Visitar E é óbvio que ele não emitirá opinião sobre Tiffany Provavelmente Porque sabe que só eu posso tomar tal decisão Mas talvez porque ele só Queira jogar Ele ama parchesi mais do que qualquer homem que já conheci E Quando ele ocupa uma de minhas casas e manda uma de minhas peças de Volta ao círculo inicial Sempre aponta para meu rosto e grita Ahá O que me Faz rir Porque ele leva o parchesi muito a sério Embora na verdade eu não goste de jogar parchesi tanto quanto Dani E Ele se recuse a responder a qualquer uma de minhas perguntas sobre Tiffany É Bom tê-lo de volta em minha vida Jogamos parchesi por muitas horas Os dias passam e meu placar contra Dani aumenta para 32 vitórias contra 203 derrotas Dani é um excelente jogador de Parchesi o melhor lançador de dados que eu já conheci Quando ele diz Papai precisa de uma dupla de seis Quase sempre saem dois seis O que quer? Que papai precise Dani consegue Soltar-se de um lindo extrato Uma semana depois de meu gesso ser removido Estou sozinho na passarela Do Knitspark Apoiando meu peso na balaustrada Olhando para um Lago no qual eu poderia dar a volta em menos de cinco minutos Há água lá Embaixo está coberta por uma fina camada de gelo E tenho vontade de jogar Pedras na superfície congelada Mas não sei a razão Principalmente por que não Tenho pedras comigo Mesmo assim Quero muito atirar pedras no gelo Para Perfurá-lo Provando que ele é fraco e temporário E para ver a água preta Emergir e sair do buraco que terei criado sozinho Penso nos peixes escondidos Principalmente naqueles grandes peixes Dourados que as pessoas jogam no lago para que os velhos tenham o que Alimentar na primavera e os meninos tenham o que pescar no verão Peixes Agora intocados na lama do fundo do lago Ou será que esses peixes ainda não Se intocaram Será que vão esperar até o lago congelar Completamente Eis um pensamento Sou como Alden Calfield pensando nos patos Só que Eu tenho 35 anos e Alden era um adolescente Será que o acidente Fez meu cérebro voltar ao modo adolescente? Parte de mim quer subir na balaustrada e pular da ponte Que tem menos de 10 metros de comprimento e fica apenas um metro acima do lago Parte de Min quer quebrar o gelo com os pés e afundar Afundar mais e mais na lama Onde eu possa dormir durante meses e me esquecer de tudo que me lembro e sei Agora Parte de mim deseja que eu nunca tivesse recuperado a memória Que eu Ainda tivesse uma falsa esperança a qual me segurar Que eu ainda tivesse pelo Menos a ideia de Nick para continuar seguindo em frente Quando finalmente paro de observar o gelo e olho para os campos de Futebol Vejo que Tiffany aceitou o convite para me encontrar ali Como Cliff Disse que ela faria A essa distância ela tem apenas 6 centímetros de altura E Está usando um gorro de esquio amarelo e um casaco branco que cobra maior Parte de suas coxas Fazendo aparecer um anjo sem asas que vai crescendo e Crescendo e eu a observo passar pelos balanços e pelo grande pavilhão com Mesas de piquenique Observo-a caminhar ao longo da margem do lago até Finalmente alcançar sua altura normal que é de pouco mais que um metro e 55 Quando ela pisa na passarela Volto imediatamente o olhar para a fina Camada de gelo lá embaixo Tiffany caminha até onde estou e para Seu braço quase tocando o meu Usando minha visão periférica Vejo que ela também está olhando para a fina Camada de gelo E me pergunto se ela também gostaria de jogar algumas pedras Ficamos assim por um tempo que parece durar uma hora E nenhum de nós diz Nada Meu rosto vai ficando muito frio Até que não posso mais sentir meu nariz Nem minhas orelhas Finalmente Sem olhar para Tiffany Digo Por que você não veio a minha festa de aniversário? É uma pergunta Idiota de se fazer neste momento Eu sei Mas não consigo pensar em mais nada Para dizer Principalmente porque não vejo a Tiffany Tiffany há muitas semanas Desde Que gritei com ela no dia de Natal Minha mãe disse que convidou você Então Por que você não veio? Após uma longa pausa Tiffany diz Bem Como escrevi na carta Seu irmão ameaçou me matar caso eu entrasse Em contato com você Além disso Rony veio a minha casa um dia antes de Sua festa me proibiu de ir Ele disse que nunca deveria ter nos apresentado Já tinha falado com Jake sobre a ameaça dele Mas tenho dificuldade em Imaginar Rony dizendo uma coisa dessas para Tiffany Ainda assim Ainda assim Sei que Ela está dizendo a verdade Parece realmente magoada e vulnerável nesse Momento Especialmente porque está mordendo o lado inferior como se fosse Um pedaço de chiclete Com certeza Rony disse essas palavras contra Vontade de Verônica Sua mulher jamais permitiria que ele dissesse algo tão Potencialmente prejudicial para o ego da Tiffany E pensar que Rony Impediu Tiffany de comparecer à minha festa me deixa um tanto orgulhoso de Meu melhor amigo Sobretudo porque ele foi contra a vontade da mulher para Me proteger Manos antes das minas é o que Dani dizia para mim toda vez que eu me Lamentava por causa da Nick Quando ainda estávamos no lugar ruim Antes de ele fazer a segunda operação Na aula de terapia artística Dani Chegou a fazer um cartaz para mim com essas palavras escritas em elegantes Letras douradas que eu pendurei no espaço de parede entre minha cama e Ad Meu companheiro de quarto no lugar ruim, Jack Mais uma das enfermeiras Malvadas tirou a arte de Dani quando eu não estava no quarto, fato que Jack confirmou, piscando e batendo com a cabeça contra o ombro Embora Eu percebo que a frase é um tanto machista A expressão agora me faz sorrir Principalmente porque Rony é meu melhor amigo em Nova Jersey, agora aqui Jake e Dani moram na Pensilvânia Desculpe-me, Patty É isso que você quer ouvir? Bem, eu vou dizer de Novo, desculpe-me Sinto muito mesmo, para caralho Embora Tiffany diga Um palavrão na frase A voz dela parece vacilar como a de minha mãe quando diz Algo com muita sinceridade Isso me faz achar que talvez Tiffany comece a Chorar aqui na ponte Tenho muitos problemas e não sei mais como me Comunicar com as pessoas que amo Mas fui sincera em tudo o que lhe disse em Minha carta Se eu fosse sua Nick, teria voltado para você no dia de Natal, mas Não sou Nick Eu sei E sinto muito Não sei o que dizer em resposta, então ficamos ali durante vários minutos Sem dizer nada De repente, por algum motivo louco, quero contar para Tiffany o final do Filme, o filme da minha antiga vida Acho que ela deveria saber o final Principalmente porque ela foi uma das protagonistas Então, de repente, as Palavras estão jorrando da minha boca Decidi confrontar Nick, só para que ela soubesse que eu me lembro do Que aconteceu entre nós, mas que não guardo ressentimentos Meu irmão me Levou até minha antiga casa, em Maryland E descobrimos que Nick ainda mora lá O que eu achei um pouco Estranho Especialmente porque ela tem um novo eu Aquele tal de Philip Que trabalha com ela como professor de inglês e que sempre me chamava de Bufão e letrado porque eu não costumava ler livros de literatura Digo, omitindo A parte em que eu estrangulo e soco um Philip nu quando pego no chuveiro Com o Nick Se eu fosse Philip, provavelmente não gostaria de morar na Casa do ex-marido de minha mulher Porque isso é um pouco estranho, não é? Tiffany não diz nada quando faço uma pausa Então continuo falando Quando passamos de carro por minha antiga rua Estava nevando O que? É raro em Maryland Portanto, um grande acontecimento para as crianças Havia apenas um centímetro de neve no chão Uma camada fina, mas já era o Suficiente para se pegar com as mãos Vi Nick do lado de fora da casa com Philip E eles estavam brincando com duas crianças Pelas cores que vestiam Supus que a de azul marinho era um menino pequeno e a de pêssego Uma Menina ainda menor Depois que passamos ali na frente, de carro, pedi que Jake desce a volta na quadra e estacionasse a meio quarteirão para que Pudéssemos assistir a Nick brincando com sua nova família na neve Minha Antiga casa fica em uma rua movimentada Então nossa presença não ia chamar a Atenção de Nick Jake fez o que eu pedi, em seguida, desligou o motor, mas Deixou os limpadores de parabrisa ligados para que pudéssemos ver Baixei-o Vidro de minha janela, já que eu estava no banco de trás por causa do gesso, e Nós assistimos a família brincar por muito tempo, tanto tempo que Jake Finalmente ligou o carro outra vez e acionou o aquecedor, porque ele estava com Muito frio Nick estava usando o longo cachecol listrado de verde e branco que Eu costumava usar nos jogos dos Eagles, um casaco marrom e luvas vermelhas Seu cabelo louro acobreado, repleto de cachos, balançava livremente sob o Gorro Verde A nova família de Nick estava fazendo uma guerra de bolas de neve Dava para ver que as crianças amavam o pai e a mãe, e que o pai amava a mãe, e Que a mãe amava o pai, e que os pais amavam as crianças Enquanto jogavam Neve uns dos outros tão amorosamente, correndo atrás uns dos outros, rindo e Caindo sobre os corpos muito agasalhados uns dos outros, e Faço uma pausa porque estou tendo dificuldades para tirar as palavras de Minha garganta Estreitei bem os olhos para tentar ver o rosto de Nick, e, mesmo a uma Quadra de distância, dava para ver que ela estava sorrindo o tempo todo e que Estava muito feliz mesmo, e, de algum modo, isso foi o suficiente para que eu Desse oficialmente um fim ao tempo separados e começasse a passar os créditos De meu filme, mesmo sem ter confrontado Nick Então, apenas pedi para Jake Me levar de volta para Nova Jersey, o que ele fez, porque ele é provavelmente o Melhor irmão do mundo inteiro Portanto, acho que só quero que Nick seja feliz Mesmo que sua vida feliz não inclua, porque eu tive minha chance e não fui Um marido muito bom em Nick, foi uma esposa ótima e Tenho de fazer uma pausa novamente Engulo em seco diversas vezes Vou me lembrar dessa cena como sendo o final feliz do filme de minha Antiga vida Nick fazendo uma guerra de bolas de neve com sua nova família Ela parecia tão feliz com o novo marido e seus dois filhos Paro de falar porque as palavras não querem mais sair É como se o ar frio Tivesse congelado minha língua e minha garganta Como se o frio estivesse Penetrando em meus pulmões e congelando meu peito de dentro para fora Tiffany e eu ficamos na ponte por um longo tempo Embora meu rosto esteja dormente, começo a sentir um calor em meus olhos E de repente percebo que estou mais ou menos chorando outra vez Enxugo-os Olhos e o nariz com a manga do casaco e então começo a chorar aos soluços Só quando termino de chorar, Tiffany finalmente fala, embora não fale sobre Nick Trouxe um presente de aniversário para você, mas não é nada demais Não Embrulhei nem escrevi um cartão nem nada Por que? Bem, porque sou sua Amiga maluca que não compra cartões nem embrulha presentes Sei que estou Mais de um mês atrasada, mas, de qualquer maneira Ela tira as luvas, abre alguns botões e puxa meu presente do bolso interno de Seu casaco Pega o volume de suas mãos, uma coleção de 10 páginas pesadamente Laminadas, cada uma medindo cerca de 10 por 20 centímetros, unidas por Um parafuso prateado no canto superior esquerdo A capa diz Tabela de nuvens Do observador do céu uma tabela de identificação durável e fácil de Usar para todos os entusiastas do ar livre Você sempre ficava olhando para as nuvens quando saíamos para Correr, diz Tiffany Então pensei que você gostaria de poder diferenciá-las Por suas formas Empolgado Viro a capa para cima para poder ler a primeira página Fortemente laminada Depois de ler tudo sobre as quatro formas básicas de Nuvens, extratos, nimbos, cúmulos e cirros, depois de olhar para todas Aquelas belas imagens que documentam as diferentes variações dos quatro Grupos, de alguma forma Tiffany e eu acabamos deitados de costas no meio do Mesmo campo de futebol em que eu costumava jogar quando era criança Olhamos para o céu, que está todo daquela cor cinza de inverno Mas Tiffany diz Que, talvez, se esperarmos bastante tempo, uma forma se liberte, e seremos Capazes de identificar a nuvem usando minha tabela de nuvens do observador Do céu Ficamos esperando ali, deitados no chão congelado por um mongo Tempo Mas tudo que vemos no céu é o sólido cobertor cinza, que minha nova Tabela de nuvens identifica como um lindo extrato Uma massa de nuvens cinzentas a partir da qual cai chuva ou neve Continuamente Depois de algum tempo, a cabeça de Tiffany acaba apoiada sobre meu peito Meu braço acaba em volta de seus ombros e eu puxo seu corpo para perto do Meu Trememos juntos deitados no campo de futebol durante o que parecem Horas É estranho ouvi-la dizer aquilo, tão distante do eu amo você, de uma mulher Comum e, no entanto, provavelmente mais verdadeiro Dá uma sensação boa Ter Tiffany perto de mim, e eu me lembro do que minha mãe disse quando tentei Me livrar de minha amiga ao pedir que ela saísse para jantar comigo Minha mãe Disse Você precisa de amigos Pet Todo mundo precisa Lembro também que Tiffany mentiu para mim durante várias semanas Me Lembro da história terrível que Rony me contou sobre a demissão da Tiffany O que ela admitiu em sua carta mais recente Eu me lembro de quão bizarra tem Sido a minha amizade com ela, mas então lembro que ninguém é a lenda Tiffany poderia realmente chegar perto de entender como eu me sinto depois de Ter perdido Nick para sempre Lembro que o tempo separados finalmente Acabou, e que, embora Nick tenha ido embora para sempre, eu ainda tenho uma Mulher em meus braços que sofreu muito e precisa desesperadamente acreditar Que é linda outra vez Em meus braços está uma mulher que me deu uma tabela De nuvens do observador do céu, uma mulher que sabe todos os meus Segredos Uma mulher que sabe com problemática é a minha mente Quantos Comprimidos eu tomo, e que ainda assim permite que eu a abrace Há algo de Honesto em tudo isso, e eu não consigo imaginar nenhuma outra mulher Deitada comigo no meio de um campo de futebol congelado, no meio de uma Tempestade de neve, até impossivelmente esperando uma nuvem soltar-se de um Limbo extrato Nick não teria feito isso por mim, nem mesmo em seus melhores dias Então puxa o Tiffany mais para perto, beija o ponto rígido entre suas Sobrancelhas perfeitamente bem feitas, e depois de inspirar profundamente Digo Acho que também preciso de você Fim